Vida de São Geraldo Magela, de Padre Carlos de Uxcron, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Umas palavras do tradutor, instado por vários confrades amigos, tentei verter para o português a melhor biografia de São Geraldo escrita até agora. Esta tradução empunha-se, primeiro porque a edição portuguesa vertida do francês já se acha esgotada há muito tempo. Era necessário encher essa lacuna. Segundo porque a devoção de São Geraldo, manifestado nas mais variadas formas, requer um conhecimento mais profundo desse santo tão popular em nossa Terra. Como confrade, embora indigno deste astro luminoso, não me era possível fugir ao trabalho da tradução, embora para isso dispusesse de muito pouco tempo, roubado aos cuidados da paróquia e às várias excursões apostólicas. A obra alemã do P. Carlos de Huggskron, CSS.r. Já na 7 edição, é escrita com estilo simples e popular, porque dedicada ao povo. De propósito, foge o autor das frases rebuscadas e dos adornos de linguagem, que mais servem para engrandecer o escritor do que o herói descrito. Na qualidade de consultor-geral da congregação redentorista, o autor teve ocasião de examinar escrupulosamente as crônicas das casas em que Geraldo viveu, os anais e arquivos do G.N. ralato em Roma, bem como o processo de beatificação, que são as fontes seguras, São por conseguinte, autênticos e dignos de toda fé os milagres descritos nesta obra singela e despretenciosa. Quanto à tradução, convém declarar que ela foi feita quase ao pé da letra, quanto possível ao nosso idioma. Dá é falta de ritmo na frase, talvez alguma dureza de estilo ou algumas repetições de termos tão comuns na língua alemã, que delas se serve para maior clareza ou ênfase. Para não merecer a pecha de tradutor e traditore, quis muito de propósito amoldar-me ao estilo do célebre escritor que na Áustria e Alemanha goza de geral simpatia e merecido renome. Queiram, pois, os leitores benévolos, dar o desconto aos defeitos que talvez descobrirem na tradução desta biografia, que agora entrega ao público brasileiro, levado tão somente do desejo de contribuir para a difusão de bons livros em nossa pátria, e de fazer conhecido, admirado, amado e imitado um dos mais insignês cidadãos do céu, honra da congregação redentorista, amigo dos pobres e pequeninos, e modelo consumado de virtudes, mormente da humildade e obediência, que parecem querer desaparecer do mundo, obcecado pelos progressos vertiginosos das ciências. São Paulo, 8 de dezembro de 1933 anos jubilar da redenção e festa de Imaculada Conceição V, o tradutor, prefácio, a santidade é o atributo que mais engrandece a criatura, excelente e um cuncte excelentem. Não obstante ser necessário muito para se tornar santo, este fato extraordinário verificou-se. E verificou-se tantas vezes que os santos até foram divididos em jerarquias. Se não fosse tão grande um número, talvez maior prestígio inspiraria a humanidade, a sueta vilisconte. Os santos diferem na inteligência e na vocação, muito diversos são os dons e as graças. Mas tantos elementos desiguais constituem os vários fragmentos de um fundo comum e que, no conjunto, formam um mosaico maravilhoso da perfeição cristã. As vicissitudes de espaço e tempo não imperem a florescência da santidade. Seu desenvolvimento, prodigiosamente diferente, é sempre alimentado pelo mesmo princípio sobrenatural. Uma destas vidas extraordinárias, onde a cada passo palpita o sobrenatural, o P. Carlos de Huggs-Krom, CSS.ir. Tentou fixar em páginas que outro irmão seu de congregação religiosa o P. Oscar Chagas, CSS.ir. Traduziu para o português, facilitando assim ao público do Brasil e de Portugal o conhecimento da fisionomia de São Geraldo Magela, glória da congregação dos padres redentoristas. 6. Nasceu este santo imuro, nas proximidades de Nápoles, em abril de 1726, faleceu a 16 de outubro de 1755, foi beatificado por Léon Chilin, 1903, e canonizado por Pio 11 de dezembro de 1904. Sua exclusiva ambição era assemelhar-se a Cristo, nos seus sofrimentos e humilhações. O pai morreu-lhe quando ainda criança, sua piedosa mãe, carecendo de recursos, fê-lo aprendiz de alfaiate e nesse tirocínio já o nosso santo incetava aquele outro tirocínio de paciência no suportar tratamentos injustos. A veneração pelo sacerdócio levou-o a procurar serviços na convivência de um prelado que, com a respidez de um gênio doentio, também pôs à prova a constância do santo. Trabalhando depois e sempre lutando, seus parcos áveres distribuiu-os entre sua mãe e os pobres e o sofrer suportava pelas almas do purgatório. Deu passos para se fazer franciscano, mas o destino levou-o à congregação do Santíssimo Redentor, aonde ingressou em 1749. Dois anos mais tarde fez sua profissão, e aos votos habituais acrescentou a obrigação que assumia de sempre fazer o que lhe parecesse mais perfeito. Santo Afonso considerava-o um milagre de obediência. Não somente obedecia seus superiores quando presentes, mas timbrava por executar religiosamente o que supunha ser seu desejo durante as suas ausências. Apesar de complexão fraca, seu trabalho equivalia ao de muitos e sua caridade ardente grangeou-lhe o título de pai da pobreza. Foi exemplar em todas as virtudes, e tão devoto da Eucaristia que só esforço violento sobre si sete, mesmo lograva afastá-lo de junto do tabernáculo. A calúnia tentou atribuir-lhe crime nefando, mas ele, que era anjo de pureza, tudo suportou com paciência heróica e deste modo arrancou dos lábios de Santo Afonso, seu superior, a exclamação, Irmão Geraldo é um santo. Foi favorecido com dons excepcionais da mais elevada ciência infusa, êxtases, profecias, discernimentos dos espíritos, penetração dos corações, blocação, com extraordinário poder sobre a natureza, enfermidades e maus espíritos. Quando acompanhava os padres de sua congregação e missões, quando saia a desempenhar qualquer dever, mais almas convertia que não o conseguiam muitos missionários trabalhando juntos. Predício de a hora de sua morte. Tal maturgo em vida, após sua morte, por intercessão válida, são incontáveis as graças que têm beneficiado a humanidade necessitada. O trabalho de Jules Crone, agora publicado em português, ampliará-se em a ação bem-fazer já exercida por diversas edições em tantos outros idiomas. Bem inspirados andaram aqueles que puseram mãos em obra tão louvável. Agosto de 1933, Monsenhor Gastão L. Pinto, 8. Oh! Como é útil tomar a vida dos santos por objeto de nossa leitura espiritual. Os livros que tratam das virtudes ensinam-nos o que devemos fazer. Na história dos santos vemos, porém, o que de fato fizeram tantos homens e mulheres, mancebos e donzelas, que eram homens como nós. Mesmo que a meditação do exemplo dos santos não nos trouxesse outro proveito, nos obrigaria a humilharmos-nos profundamente, porque, lendo as grandes coisas que os santos praticaram, devemos certamente nos envergonhar de ter feito e de fazer ainda tão pouco por Deus. Santo Agostinho dizia de si mesmo, Oh meu Deus, quando eu considerava os exemplos de vossos servos, envergonhava-me de minha preguiça e sentia arder em mim o fogo de vosso santo amor confo. L9, C2. São Francisco, ao pensar nos santos e em suas virtudes, sentia-se abrazar em chamas de amor divino. S. Guave. Vita S. Frank. C9, das obras de Santo Afonso Maria de Legório IX. Capítulo I. Infância. Na Basilicata, província do reino de Nápoles, nas encostas dos apeninos ostenta-se em magnífica paisagem a cidadezinha de Muro. Uma série de colinas defende-a das tempestades ásperas do norte, enquanto que ao sul, se estende ridente e fértil planície. Na época, de que nos ocupamos nesta biografia, contava certa de setemil habitantes e era a sede de um bispado e residência de respeitável número de religiosos de ambos os sexos. No decorrer dos séculos, saíram dessa encantadora cidade homens de valor, que se tornaram glória e adorno dela pelo brilho da piedade, fama de herdição e louros colhidos nos campos de batalha. Porém criança alguma lá nascida, se distinguiu tanto e em grau tão extraordinário pela santidade e poder tal maturgo como a de cuja vida queremos agora dar um resumo. Essa criança viu a luz do dia 6 de abril de 1726, sendo batizada no mesmo dia na Igreja Catedral pelo arcipreste Félix Cossicone. O berço de Geraldo foi modestíssimo. Seus pais, o alfaiate Domingos Magela e Benedicta Gadella, embora ricos dos dons celestiais e acatados por todos os conterrâneos pelo brilho de acrisoladas virtudes, eram destituídos dos bens da terra. Com o trabalho de suas mãos e suor de seu rosto tinham de sus, dez, tentar os quatro filhos que Deus lhes dera, Brígida, Ana, Isabel e o nosso Geraldo. Deus porém tomou a si, com prodigalidade especial, o cuidado do menino, desde o início de sua vida, distinguindo por assim dizer com o selo de suas graças especiais e extraordinárias os primeiros movimentos e passos desse anjo terrestre. Todos comprasiam-se em contemplar com alegria o seu rosto sempre amável e jovial. As primeiras palavras que balbuciou foram os santíssimos nomes do Redentor e de sua benditíssima Mãe, os primeiros movimentos de suas mãos foram o sinal da cruz sobre a fronte, os lábios e o peito. Aos quatro anos praticava os exercícios de piedade com compreensão superior à sua idade, não perdendo porém com essa precocidade o encanto de Meninice. Não gostava dos brinquedos infantis. Todo o seu divertimento consistia em levantar altarzinhos que adornava de flores imagens, imitando as cerimônias da igreja. Aprazia-se em cantar e nos piedos sós e em genuflectir com alegria infantil ante as imagens dos santos da igreja. Quando conseguia obter restos de cera a ele fornecidos por um seu parente que exerce o cargo de sacristão da catedral, fabricava velas que acendia em seu altarzinho. Às vezes reunia grupos de crianças com as quais fazia procissões ensinando-lhes a seguir orações e lindos cânticos. Essa criança privilegiada amava tanto a oração que podia passar horas a fio a meditar. Repetidas 11 Vezes encontraram no um canto da casa paterna todo absorto em Deus, alheio às coisas da terra e como que a pairarem um mundo superior. Quando se dirigia à igreja em companhia de sua mãe, permanecia silencioso, modesto e devoto, sempre de joelhos, causando a todos admiração e edificação como se fosse um anjo do paraíso. O próprio Deus amava Geraldo, que aos seis anos de idade mereceu receber dos céus sinais do agrado divino. Nas vizinhanças da cidade de Muro acha-se a pequena igreja de Nossa Senhora de Capotignano, muito visitada pelos fiéis, apesar das dificuldades da estrada pedregosa que para lá a conduz. A imagem venerada no altar mor representa a Santíssima Virgem com o Menino Deus nos braços. O pequeno Geraldo teve logo conhecimento desse santuário popular e sentiu-se irresistivelmente atraído por ele. Um dia foi Geraldo sozinho até lá para desabafar o seu piedoso coração diante da mãe de Deus e de seu filho. Mal se aprofundara na oração quando lhe parece ao que a criança e a mãe tomavam vida sobre o Aelitar estendendo-lhe o menino braço em atitude de quem convida. Pouco depois celestemente amável e com um sorriso nos lábios desce a brincar com ele. Após curto intervalo entrega-lhe um pãozinho fino e branco como a neve desaparece. Geraldo satisfeito corre para casa e triunfante mostra a mãe o presente recebido. Donde tens esse pão? Foi, respondeu ele, o filho de uma formosa senhora que mudou. A. 12 Mãe desistiu de mais perguntas supondo que Geraldo tivesse recebido o presente do filho de alguma família rica. A experiência feita não deixou sossegar o menino que daquele dia em diante começou a multiplicar as suas visitas à igreja de Nossa Senhora de Capote e Nano como que atraído pela criança dos braços da Virgem e realmente foi lhe dado ver repetidas vezes a criança e receber de suas mãos o presente do pão. Esse fato, repetido tantas vezes, não deixou de despertar a curiosidade da mãe e das irmãs. Um dia de manhã, quando Geraldo se dirigia apressado à igreja, a mãe e a pequena Ana seguiram-no e puderam assim ser testemunhas oculares daquela cena misteriosa encantadora. Ao que parece, Geraldo recebeu aquele pãozinho não só do menino, mas também da Santíssima Virgem, ao menos ele se exprimiu mais tarde, de um modo que deixava entrever isso. Visitando com sua mãe a igreja, apontou a imagem de Maria com o menino dizendo, Minha mãe, eis a nobre senhora que mais vezes me deu pão e a criança com a qual brinquei. Semelhante graça foi concedida ao pequeno Geraldo também no jardim do arcipreste de Cílis. Estando uma vez a orar com um grupo de crianças diante de uma cruz por ele colocada, como de costume, no ramo de uma amendoeira, a copa da árvore tornou-se resplendente irradiando-se a claridade também para fora do jardim. Os outros viram apenas 13. O esplendor da árvore, mas Geraldo contemplou, por entre a claridade, a bela criança divina que baixou por entre os ramos e a ele se dirigiu apresentando-lhe o pão branco, delicioso ao paladar. Ao chegar em casa, como Geraldo não quisesse tomar a refeição acostumada, a mãe o recriminou, mas ele explicou o caso com simplicidade dizendo, Minha mãe, eu já comi, foi o menino que me deu o pão. Ao assistir a Santa Missa, via Geraldo muitas vezes o menino Deus, nas mãos do celebrante, admirando-se sempre de o padre quebrar em pedaços e consumir a hóstia. Uma vez chegou a dizer com cândalo infantil ao sacerdote, Que bela coisa fizestes, devorastes hoje uma criancinha. Naquele tempo Geraldo ainda não sabia bem quem era a criança que vira tantas vezes e que o atraía com tanta força. Vinte anos mais tarde disse a sua irmã brígida, com a simplicidade que lhe era peculiar, Agora sei que a criança que me dava o pãozinho ou, na minha infância, era o menino Jesus. Naquele tempo eu supunha que fosse uma criança qualquer. Então, replicou brígida gracejando, volte outra vez a Muro para visitar a Madonna de Capotignano e encontrar o belo menino. Não, disse Geraldo, agora já não preciso ir a Muro para encontrar a Madonna e o menino. Agora os encontro em toda parte. Todos esses sinais evidentes de predileção divina inspiraram aos pais de Geraldo o desejo de dar esmeradíssima educação à criança que haviam recebido de Deus qual tesouro precioso e inestimável. 14 Benedita, convencida que seu filho fora formado só para o céu, nada descurou para secundar o desenvolvimento dos germens da virtude em seu coração. Na idade de sete ou oito anos, Geraldo foi mandado à escola, onde lecionava um parente da família por nome Donatus Psy. Lá aprendeu bem depressa a ler, escrever e expressar-se com facilidade, tornando-se em breve tempo o modelo de seus condiscípulos e predileto do mestre. Os Psy denominavam suas delícias e amavam com ternura de um pai. Ao perito professor não passou despercebido o talento didático do menino, eis porque quase sempre lhe confiava o encargo de ensinar aos menores os rudimentos das ciências e de repetir com eles a lição. Geraldo, longe de se emsoberbecer com essas distinções, era sempre o mesmo menino simples e dócil, pronto a obedecer aos mais leve aceno de seus pais. Em virtude de sua admirável comunicação com o céu, desenvolveu-se nele, bem cedo, o desejo da mortificação do corpo e o amor aos pobres. Jejuava frequentemente a pão e água, e tomava tão pouco alimento, que todos se admiravam de ele não definhar da fraqueza. Às vezes passava dias inteiros em jejum completo, esquecido da alimentação. Quantas vezes não acontecia a mãe encontrar intacta a comida quando voltava do trabalho. Geraldo costumava dar aos pobres as minguadas porções e o pão que a mãe às vezes lhe preparava especialmente. Todavia jamais se recusava a tomar alimento quando nesse sentido recebia a ordem de seus pais. Na mortificação 15 Como em tudo o mais, não cedia a teimosia, sinal seguro do bom espírito que o animava. Temia a borrecer a seus pais, e não descansava enquanto não reparasse o mal, caso acontecesse às vezes magoá-los contra a sua vontade sem culpa sua. Que Geraldo nutria eterníssimo amor para com a SS. Virgem deduz-se facilmente do que temos narrado até aqui. Já nos é sabido que o Santíssimo, nome de Maria foi uma das primeiras palavras nos lábios do pequeno protegido do céu. O amor à Mãe de Deus era-lhe, por assim dizer, inato, cresceu-lhe com a idade, e desenvolveu-se em ardente veneração mormente desde o dia em que a Madonna de Capote e Nano começou a agir de modo tão atraente sobre a sua alma. A recitação do Rosário e outros exercícios de devoção à Rainha do Céu tornaram-se-lhe bem depressa familiares e caros. As festas de Maria, para as quais se preparava sempre por diversos exercícios de piedade e atos de mortificação, eram-lhe dias de alegria que transpareciam seu semblante a ponto de causar admiração a todos os seus. Em retorno também a S.S. Virgem redobrava as provas sempre crescentes do amor para com seu fiel e dedicado servo. Já em seus mais tenros anos visitou Geraldo, pela primeira vez, Caposelli, onde mais tarde, como religioso iria receber de Maria as mais assinaladas graças e onde terminaria sua carreira. Para lá levou sua mãe ou qualquer outro parente em visita ao santuário, no qual Maria é venerada sob o título de Mater Domini, isto é, Mãe do Senhor. A piedosa 16. Criança lançou-se de joelhos ante a sagrada imagem e, mal pronunciar as primeiras palavras de saudação à sua rainha, caiu em profundo êxtase na presença dos circunstantes. Era como se Geraldo estivesse a contemplar a Mãe de Deus em sua formosa região autônoma celestial. Seria talvez o gozo antecipado das alegrias e consolações que Maria tem preparado para os seus servos fiéis e perseverantes. Ter-lhe-a naquele momento garantido seu socorro e proteção, com os quais Geraldo contou a sua vida inteira. Não o podemos saber porque o servo de Deus guardava inteira reserva sobre coisas dessa natureza a não ser que a obediência o constrangesse a falar, ou que a sua simplicidade o traísse. C.S.S. Virgem arrebatava o coração do nosso Geraldo nas mais vivas emoções da alegria e amor, com mais eficiência e em grau maior conseguia o S.S. Sacramento do altar. Geraldo corria à missa com mais avidez do que as outras crianças aos seus brinquedos prediletos. A elevação da hóstia inclinava-se e assim permanecia por longo tempo. Quando a comunhão do sacerdote à sagrada hóstia lhe desaparecia dos olhos, prorrompia em prantos, tão grande era a saudade e a videz que tinha do alimento sagrado. Um dia, quando Geraldo contava cerca de oito anos, assistindo à missa na catedral, viu os fiéis aproximar-se da mesa santa da comunhão. Dominado do Deise e Jô de igual felicidade, levanta-se, e, como que arrebatado por uma atração divina, chegou-se ao altar onde se ajoelhou ao lado dos outros para receber o pão dezessete dos anjos. O padre porém passou adiante, como se costuma fazer com as criancinhas, que, ignorantes, se colocam na mesa sagrada. Triste e banhado em lágrimas, voltou Geraldo para casa e, não podendo curtir sozinho a sua dor, narrou a diversas pessoas amigas e, entre outras, a uma tal Manuela Vetrômele que o amava como filho e que procurou consolá-lo de sua aflição. Deus mesmo quis consolar o aflito menino. Na noite seguinte, viu Geraldo o arcanjo São Miguel por ele tão venerado, o qual lhe apresentou a sagrada partícula que o sacerdote lhe negara no dia anterior. Na manhã seguinte, Geraldo narrou singelamente o ocorrido a sua protetora Vetrômele, exclamando com viva satisfação, ontem o padre não quis dar a santa comunhão, esta noite o arcanjo São Miguel me alimentou com a sagrada hóstia. Aos dez anos pôde Geraldo, com o consentimento do seu confessor, fazer como de costume, a sua primeira comunhão na igreja. Esse dia foi para ele de suma alegria. O seu coração inocente, santificado pelas mortificações e inflamado do amor divino, recebeu a Jesus com as melhores disposições e por isso o aspede divino não só enriqueceu da plenitude de suas graças, mas também lhe deu a gozar toda a doçura do alimento espiritual. Após a santa comunhão, viram o pequeno Geraldo imóvel com êxtase, deliciando-se todos na visão de seu rosto transfigurado durante todo o tempo de dois em dois dias. Para me, 18, melhor se preparar para esse ato de piedade, costumava ele purificar-se no santo tribunal da penitência e, não querendo terminar a ação de graças sem algum sacrifício, flagelava-se, depois dela, com cordas nudosas. Mais ou menos na época de sua primeira comunhão com o santo um daqueles golpes, que em burregião autônoma comuns na vida humana, causam profunda dor, como se nunca fossem esperados. A morte levou a Domingos, pai de Geraldo, deixando a família em dissoladora situação. A viúva, constrangida a procurar algum emprego para o filho, a fim de conseguir o pão para si e para os seus, colocou-o numa alfaiataria, onde devia aprender o ofício de seu pai ser o esteio da família. Com um convento, onde pudesse, desimpedidamente, entregar-se ao espírito que nele operava, porquanto não sentia gosto em levar vida afastada da casa de Deus. Obediente como era, submeteu-se prontamente à vontade de sua mãe, na certeza de que Deus tudo disporia para o seu bem. O procedimento do santo na oficina de Martino Panuto, assim se chamava o mestre, foi exemplar em todo sentido. Panuto admirava o seu aprendiz, amava-o como um filho. Geraldo aprendia com facilidade, trabalhava com aplicação mostrando-se sempre dócil e atento. Nada porém perdeu de sua vida interior e recolhimento de espírito. Enquanto suas mãos manejavam a agulha, o seu espírito consen, 19, trava-se em Deus e nas coisas divinas. Mais de uma vez deu-se o fato de ficar o trabalho parado e interrompido por causa dos seus arrobos celestiais. O mestre, muito piedoso, não levava a mal tais interrupções. Ao contrário permitia-lhe toda liberdade em seus exercícios de piedade e regozijava-se em ter um santo por aprendiz. Em pouco tempo convenceu-se que pela aplicação redobrada de Geraldo ao trabalho, recuperava facilmente o tempo perdido por aquelas interrupções. Distinguia sempre a Geraldo que se mostrava pronto para o serviço e amigo da mortificação. Pan Nuto trabalhava muitas vezes até a alta hora da noite, tendo sempre a seu lado, nessas ocasiões o fraco rapazinho, que quando o mestre abandonava a oficina, se acomodava sobre a terra nua nas noites que não podia voltar para casa. Geraldo não queria utilizar-se do leito reservado para essas eventualidades. Quando Pan Nuto lhe chamava atenção, respondia que para ele, aprendiz, melhor ficava o chão do que o leito. Bem outros sentimentos do que Pan Nuto nutria para com Geraldo, o sócio de seu mestre. Para esse homem cruel e malvado a piedade do servo de Deus era como um espinho na garganta e despertava em seu coração amarga aversão e ódio. Qualquer párcela de tempo que Geraldo empregava na oração ou passava na igreja, era para ele uma diminuição de trabalho e um crime, cobriu de injúrias taxando-o de indolente. Não ficava porém só nisso, enfurecido muitas vezes, dava-lhe bofetadas e pontapés. Geral, 20, do suportava tudo com grande paciência e dizia consigo, meu Deus, meu Deus, faça-se a vossa vontade e, por vezes, sedento de sofrimentos, dizia o tirano, batei, batei mais, que tem desrazão para isso. Nunca lhe passou pela ideia um pensamento de queixa, embora o pudesse fazer livremente encontrando no mestre, que o estimava, um poderoso protetor. Antes, pelo contrário, procurava ocultar-lhe todos esses acontecimentos desagradáveis. Sucedeu uma vez entrar Pan Nuto no momento em que o monstro ou prostara por terra com seus maus tratos. O mestre exigiu esclarecimento sobre o ocorrido justificar-se contando com o silêncio do aprendiz, respondeu laconicamente que Geraldo mesmo poderia dizer o que lhe acontecera. Interrogado pelo mestre, Geraldo, cujo coração era nobre e reto, disse singelamente, Mestre, cai da mesa. Desta forma falando a verdade, mas não a verdade completa, satisfez ao mestre e poupou ao criminoso. Tanta generosidade não bastou para internecer o coração de seu inimigo. Continuaram as crueldades. Mostrando-se, um vez, Geraldo contente e sorridente com uma bofetada recebida do sócio da oficina, este com fúria satânica bateu-lhe fortemente com um metro de ferro que tinha na mão. Tão veemente foi a dor, que o santo quase perdeu os sentidos. Lançou-se aos pés do seu perseguidor dizendo-lhe com toda calma, perdoou-lhe por amor de Jesus Cristo, e continuou o trabalho como se nada sucederá. O sorriso de Geraldo nesse maltrato não 21, era sinal de escárnio como poderia parecer, e como de fato supôs maldosamente o inimigo do rapaz. Era efeito de uma reflexão, rara em tais ocasiões, mas digna de um santo. O próprio Geraldo achou ocasião para dar disso a devida explicação. Ao voltar uma vez de sua igreja predileta de Capotignano, foi recebido pelo sócio da oficina com injúrias desumanas. Calou-se e sorriu. O sorriso irritou ainda mais o monstro. Tu te ris, disse, has de me dar agora mesmo a razão do teu sorriso. Eu me rio, respondeu Geraldo, porque é a mão de Deus que me bate. Não se sabe quanto tempo duraram esses tormentos para o pobre aprendiz. Deus que queria provar o seu servo e prepará-lo para dons mais elevados, fez cessar a seu tempo todos esses maus tratos. Panuto, que bem conhecia o rancor de seu companheiro contra o aprendiz, sem todavia poder demití-lo, chegou enfim a tomar essa resolução. Uma vez o mestre seguiu o nosso Geraldo até a igreja, mente de ficar-se com o aprendiz, mas a realidade excedeu a sua expectativa e comoveu profundamente. Depois de haver orado longo tempo, o rapaz prostrou-se por terra, beijou o pavimento da igreja e arrastando-se de joelhos passou a língua no chão até a proximidade do altar. Lá reconcentrou-se em fervorosa oração até cair em êxtase e ficar imóvel todo absorto em Deus. Comovido até as lágrimas, Panuto voltou para casa com a convicção inabalável de que o seu aprendiz frui os favores extra e não consentiu mais ter em casa o homem cruel que só tratava o amigo de Deus com o desprezo que se consagra a escória da humanidade. A paciente resignação aos maus tratos do sócio da oficina não foi o único exemplo de virtude heróica de Geraldo na casa de Panuto. O filho deste, José Antônio, narrou, mais tarde, um outro episódio, em que a mansidão do santo rapaz se manifesta com não menor brilho e resplendor. Uma tarde, Geraldo se apressava da vinha de Panuto, onde estivera trabalhando, para o santuário de Capotignano que não era muito distante. Ao regressar à cidade, tomou caminho através dos campos, indo parar infelizmente em uma sede espinhosa, onde alguns passarinos construíram seus ninhos. Um caçador de Atalaia estava ansioso para lhes fazer fogo, quando as aves, assustadas pela chegada de Geraldo, levantaram o voo. Indignado sai o caçador da seu esconderijo, avança contra Geraldo e dá-lhe uma tremenda bofeta dona, embora geralmente a surpresa nesses casos afiaçar os homens comuns perder a paciência e a mansidão, Geraldo permaneceu calmo. Lembrado do conselho evangélico apresentou a outra face. O caçador enfurecido, que naquele momento não se lembrou do evangelho, tomando aquele ato de humidade por um atrevido escárnio, enraiveceu-se ainda mais e continuou a torturar a sua vítima. Felizmente apareceu filho de Panuto e com explicações conseguiu tranquilizar o caçador encolherizado. Este, reconhecendo, 23, o seu erro encheu-se de admiração pelo rapaz e tornou-se um dos mais zelos panegeristas do virtuoso aprendiz de Alfaiate. 24, Capítulo II, no Palácio do Bispo de Lacedô e no dia de Pentecostes em 1740 foi para o nosso Geraldo um dos mais importantes e abençoados de toda sua vida. Nessa festa, 25 de junho, estava a ele ajoelhado na Capela das Clarissas de Muro ante o Bispo de Lacedô Gna, Cláudio Albani, que com autorização do Bispo de Ocesano lhe ia administrar o sacramento da crisma. A piedosa criança correspondia até então, do modo mais perfeito, a graça batismal. A graça da confirmação penetrou, qual fogo devorador e divino, em sua alma e o Espírito Santo assenhoriou-se totalmente de todos os movimentos do seu coração. Desde aquele instante tornou-se Geraldo, de modo todo especial, devotíssimo do Divino Espírito Santo, devoção essa que durou até o fim da sua vida, podendo ele relatar mais tarde a seus confrades os mais belos traços a respeito dela. Não passava um dia, ou antes nenhuma hora, assim reza literalmente uma relação, em que Geraldo não invocasse o Espírito Santo, o que mais acentuadamente se dava, quando necessitava de algum bom conselho ou quando tinha de dar a outra. Nos dias de pentecostes, viam-nos sempre tão jovial e de rosto tão currado como se não pudesse conter o júbilo que dele se apoderava interiormente. Os dias precedentes à festa, passava-os na mais rude mortificação, jejuando vinte e cinco, a pão e água, flagelando-se e praticando outras penitências semelhantes. Preparava-se com tão extraordinário fervor, que dava a aparência de querer incendiar as almas tíbeas com o fogo que o devorava. Um outro efeito da confirmação foi o desejo sempre mais ardente de se consagrar ao serviço de Deus na vida religiosa. Logo após a crisma, fez o santo um primeiro ensaio de entrar no convento, mas o projeto fracassou. O tempo, em que nos desígnios divinos ele deveria consumar o sacrifício, ainda não havia chegado. Os padres capuchinos tinham um pequeno convento nas proximidades de Muro. Era lá que Geraldo queria ingressar, pois que se sentia atraído pela simplicidade, humidade e recolhimento que lá reinavam. Esperava ser recebido com mais facilidade nesse convento por causa de um tio seu, que lá residia, o P. Boaventura, erudito e apreciado teólogo. Cheio de confiança, apresentou ao guardião o desejo e o pedido de ser admitido no número dos noviços. O guardião, porém, não se pôde resolver aceitar o região autônoma a paz nem a título de experiência. Geraldo era de constituição demasiado fraca para suportar os rigores da ordem. O santo teve que retirar-se profundamente entristecido por ver baldada sua esperança de trabalhar na santificação de sua alma dentro do convento. Na despedida o tio, para consolá-lo, fez-lhe presente de uma roupa nova. O coração do jovem que mais pensava nas necessidades alheias do que nas próprias, 26, não considerava aquele doação, a não ser por capunha em condição de socorrer os outros. E de fato não tardou a apresentar-se indigente. Mal fechar a porta do claustro na despedida, encontrou-se com um médigo muito mal vestido a rogar lhes mola pelo amor de Deus. Não foi preciso mais porquanto o pedido era feito a uma alma compassiva que também sofria. Geraldo despiu depressa a roupa que o P. Boaventura lidera e entregou ao pobre. A coisa porém não permaneceu oculta, chegou aos ouvidos do P. Boaventura que não ficou nada contente com a prodigalidade do seu sobrino, mandou o chamar e repreendeu fortemente. O jovem ouviu tudo calado mas não pôde deixar de, no fim, dizer uma palavra em sua defesa. Meu tio, não vos irriteis comigo, vos não vistes a nudez daquele pobre de Jesus Cristo, a quem dei a roupa, estava mais necessitado do que eu, se o tivesseis visto, teríeis feito o mesmo que eu. Essa palavra que fazia lembrar o pobrezinho de Assis desarmou o P. Boaventura, o capuchinho calou-se edificado com os sentimentos nobres de seu sobrino. Se Geraldo não conseguiu começar na solidão do convento uma vida de abnegação própria e de sacrifício, achou para ele uma compensação no mundo. O Bispo Albini de Lacedogna, que havia crismado Geraldo, era natural de muro, andava à procura de algum conterrâneo seu para empregado de confiança, achou no nosso santo. Realmente, 27, o Bispo Albini precisava de um empregado santo. Esse estado maltratava seus súditos humilhando-os e exacerbando-os. Por esse motivo nenhum empregado lá permanecia por muito tempo. Quando se espalhou a notícia da proposta feita a Geraldo, amigos dele dissuadiram-no da aceitação, mostrando-lhe que em sua simplicidade, ele estaria exposto necessariamente a maus tratos cotidianos. Geraldo porém sentia-se atraído a aceitar o emprego justamente por causa dos motivos que os amigos julgavam próprios para o afastar. Aceitou pois a proposta e passou de Muro a Lacedogna 1741, trocando a oficina de Alfaiate pelo palácio do bispo. Lá era ele a alma do trabalho doméstico. Pronto para todo serviço, mostrava-se assíduo e zeloso procurando poupar a seu patrão qualquer motivo de queixa e acalmar porque apesar do grande cuidado e de toda boa vontade não faltaram diariamente repreensões, censuras e humilhações. Embora o prelado estimasse sinceramente o seu piedoso empregado, cumulava-o de ordens molestas e ameaçava-o de expulsão por qualquer falta insignificante. Nessas ocasiões, Geraldo, sorridente sempre de olhos baixos, esperava calado a sensação da tempestade e continuava o seu trabalho, como se nada houvesse sucedido. Nunca lhe passou pela mente a ideia de abandonar o seu patrão irascível. Quando alguém lhe perguntava como era possível suportar os caprichos, as veleidades e o procedimento repulsivo de seu patrão, costumava desculpá-lo atribuindo tudo à sua própria inabilidade. O senhor bispo me quer bem, dizia, e eu desejo ser seu empregado até a morte. Tal conduta bastava para convencer os morado reis de Lacedogna, de que o novo empregado do bispo era um grande santo. Mas eles sabiam também que Geraldo levava a vida mortificada e praticava as mais raras virtudes. No palácio episcopal de Lacedogna, Geraldo levava a vida de um monge em seu claustro. Os exercícios de piedade, a que se habituaram todas as manhãs ajoelhava-se aos degraus do altar para assistir a santa missa ou receber a sagrada comunhão. Encontrando, durante o dia, alguns minutos livres, empregá-vos na visita ao SS. Sacramento. Isso impressionava vivamente a todos, que exaltavam o piedoso jovem exclamando, ó Geraldo feliz, ele é um grande santo. Muitos imitando-lhe os exemplos, puseram-se a visitar muitas vezes ao prisioneiro dos tabernáculos. Quanto à alimentação, continuou Geraldo a ser extraordinariamente parco. Bastavam-lhe uns legumes e um pedaço de pão seco. Quando sobravam ricos pratos da mesa episcopal, dava-os aos pobres ou levava-os aos doentes, a quem amava como membros padecentes de Jesus. Durante a sua esta, 29, da Lacedogna, Geraldo passou sempre doente e atacado muitas vezes de dores físicas, por eles suportadas com acostumada paciência e resignação, procurando antes aumentá-las que diminuí-las. Um dia encontrou-se com o médico à morte. Estranhando a fraqueza de Geraldo, este deteve-o e perguntou-lhe como passava. Muito bem, respondeu Geraldo. O médico compreendeu que aquela resposta não era a expressão da verdade, porque pelas aparências, ele não podia achar-se tão bem. Descobriu-lhe um pouco o peito para examiná-lo e verificou uma cadeia de ferro que tolia o jovem à respiração. Em Lacedogna crescia dia a dia consideração para com o santo, consideração que se converteu em veneração por um acontecimento presenciado por grande parte da população. O bispo saíra passeio fora da cidade. Geraldo, tendo de ir buscar água do poço público que ficava próximo, fechou a casa e levou a chave. Quando Geraldo se inclinou para abrir a água, a chave escorregou e caiu no poço. Por uns minutos o pobre empregado ficou atônito e sem falar borda do poço. Conhecia o seu patrão e sabia que ele haveria de encolherizar-se ao voltar, não pudesse entrar em casa. Geraldo porém não tardou a recuperar a calma. Pediu socorro ao céu, correu à catedral em busca de uma pequena estátua do menino Jesus, que se costumava a expor a veneração pública nas festas de Natal. Os curiosos se agruparam junto ao poço, olhavam com admiração para o empregado do bispo, pois ignoravam o que ele iria fazer com a cor 30. mencida estátua. Geraldo tomou uma das cordas do poço, amarrou na ponto o menino e lançou ao fundo rezando em alta voz. Ah, meu amável menino, podeis restituir minha chave, fazei que eu torne a chala para que meu amo não se zangue ao voltar para casa. Todos olhavam ansiosos para a estátua, quando Geraldo, pouco depois, começou a puxá-la para cima. Ficaram pasmos e Geraldo estremeceu de alegria diante da estátua que trazia nas mãos a chave, recompensando assim a confiança de seu servo. Em triunfo levou Geraldo à igreja a imagem do menino Deus. A notícia desse acontecimento milagroso espalhou-se por toda a cidade e o poço recebeu o nome de Geraldo, nome esse que se conserva até hoje. A 25 de junho de 1744 faleceu o bispo de Lás Dogna. Geraldo, que três anos o servira fielmente, chorou como um filho à sua morte e repetiu muitas vezes, perdi o meu melhor amigo, o meu bispo amava-me de verdade. A fé viva de Geraldo feia esquecer todas as rudezas do caráter do seu patrão, enquanto que o amor que sempre lhe consagrara jamais desapareceu da sua memória e o fez pôr o bispo Albini no rol dos seus maiores benfeitores amigos. Após a morte do prelado, Geraldo voltou à sua terra na tal idade de 18 anos. A saudade do claustro, tornando-se dia a dia mais forte, impeliu novamente ao convento dos capuchinos. A resposta por reen foi outra vez negativa. Em Lacedogna, ele torna 31 região autônoma-se, certamente, mais austero ainda consigo mesmo. Como a levidez do rosto e a má silência de todo o corpo não recomendavam o jovem, não foi aceito por doente e demasiado fraco para a vida do claustro. Desconsolado pelo fracasso dos seus planos, porém não desanimado, submeteu-se o servo de Deus aos desígnios da providência e voltou à alfaiataria em sua terra. Largo espaço de tempo trabalhou sob a direção do mestre Vito Mengnona. Só pelo fim do ano de 1745 é que começou a trabalhar independente na casa de sua mãe. Na oficina de Mengnona tudo lhe correu as mil maravilhas. Era querido como um filho da casa e venerado como um santo. Embora fosse já conhecida sua vida de milagres, a estima que vida santa e privilegiada. Madame Mengnona foi uma vez testemunha da eficácia da oração do servo de Deus. A um quarto de hora da cidade corre o riozinho máfio, para onde se dirigia a mencionada senhora em companhia de Geraldo para lavagem da roupa. À tarde uma chuva forte interrompeu o trabalho, obrigando Geraldo e a senhora a refugiar-se debaixo de um rancho de palha. Como a chuva não cessasse e novas nuvens escurecessem o céu, a senhora, não podendo voltar para casa, começou a queixar-se e a derramar lágrimas afligindo não um pouco o bom coração de Geraldo. Inspirado pela fé o servo de Deus sai do rancho, levanta seus braços para o céu e com confiança filial diz ao senhor Kifari 32 Vamos para voltar para casa. Mal acabará de pronunciar essas palavras, cessou a chuva e as nuvens dissiparam-se, o céu clareou e Madame Menona e Geraldo puderam regressar. O velho Menona, muitos anos mais tarde, falava ainda com entusiasmo do seu piedoso companheiro de trabalho, enaltecendo sempre a sua obediência, mansidão e caridade com os indigentes, mormente com as em que o jovem Geraldo já era irmão leigo da congregação, foi Menona várias vezes a capozelle edificar-se com sua santa vida, ouvir de seus lábios animação e conselhos e recomendar-se as suas fervorosas e santas orações. 33 Capítulo 3 Louco de amor divino, a oficina aberta por Geraldo em 1745 corria maravilhosamente, tinha fregueses não só em Muro, mas também em Castel Grande que ficava perto. Todos amavam o piedoso e modesto alfaiate. Embora nem todos compreendessem a sua vida recolhida e a ele guns estranhassem a esquisitice da sua conduta, ninguém podia apresentar queixa alguma afundada contra ele. Geraldo era prontidão personificada, pacientíssimo, quase em excesso, jamais entrou em contendas, mantendo sempre a mais escrupulosa seriedade em todos os negócios. Nunca guardou para si coisa alguma, restituindo o restante ao dono, nem que fosse apenas um fio de linha. Os seus preços eram sempre razoáveis. Trabalhava muitas vezes de graça para os pobres, e Deus o recompensava visivelmente por esses atos de desinteressada caridade. Um pobre levou-lhe pano para a confecção de um fato novo. Embora a fazenda não chegasse para tanto, Geraldo aceitou a encomenda e não só aprontou o fato, mas restituiu ainda ao freguês o resto do pano, a fazenda crescer em suas mãos. O compassivo alfaiate gostava de trabalhar gratuitamente para os pobres, que denominava sempre os pobres de Jesus Cristo e reservava lhes ainda parte dos seus pró. 34 prios lucros. Às vezes dava-lhes pobres de Cristo enumerava não só os que padeciam miséria sobre a terra mas também as almas que se não achavam em condições de apresentar o último seítio para sua entrada na bem-aventurança. Sentia-se docemente constrangido a socorrer, com seus poucos áveres materiais, as aélimas do purgatório em suas prementes e grandes necessidades espirituais. As almas são pobres, muito pobres, dizia ele, e reclamam o nosso auxílio. Muitas vezes, segundo outros, uma vez por semana, mandava celebrar para elas santas missas, e às vezes, diversas ao mesmo tempo. Aconteceu receber uma vez apenas cinco liras durante a semana inteira. Não obstante deu tudo em benefício das almas, tendo por isso de jejuar a semana seguinte e contentar-se com uns poucos pedaços de pão duro. A mãe não discordava de Geraldo em se tratando de socorrer os pobres, porém não podia provar aquela prodigalidade exagerada, que o fazia esquecer as próprias necessidades. Repreendia muitas vezes, pedindo pensar-se na situação precária em que se achava, e não se esquecesse do futuro. Geraldo porém não se preocupava com esses cuidados, julgava mais dignas de campos que Deus reveste, do que os homens que cogitam do seu futuro. Dizia, minha mãe, Deus cuidará de mim. Quem confia em Deus nunca sentirá falta de coisa alguma. 35. A grande caridade de Geraldo para os seus semelhantes era a consequência necessária do amor divino que ardia em seu coração. Esse fogo celeste aumentava-se na medida que os anos passavam. As o aperfeiçoamento desse amor, que nessa ocasião se difundia por todos os lados produzindo magnífica florescência e exalando o mais delicioso aroma. Ao lado desse trabalho por Deus e pelo próximo era oração a ocupação predileta de Geraldo. O lugar mais procura do Ero e Sacrário onde habita o amigo da humanidade com a plenitude de seu divino amor. Lá permanece a sempre que os seus trabalhos o permitiam e a obediência ou a caridade não reclamavam em outra parte a sua presença. Logo pela manhã assistia a diversas missas na catedral e quando lhe permitiam ajudava o padre ao altar. Comungava ao menos três vezes por semana. O momento em que se devia ausentar de perto do Sacrário para entregar-se ao trabalho era-lhe tão doloroso como a separação de um bom amigo. Sempre que encontrava momentos de lazer corria a igreja em visita a Jesus sacramentado e lá permanecia estático e absorto a contemplação das profundezas do poder, amor e misericórdia divina. Preferiria noite para os seus colóquios com Deus, porque então se sentia livre dos negócios terrenos e longe do rumor do mundo. O sacristão da catedral, seu parrente, entregava-lhe às vezes a chave da igreja para 36. Ele, desimpedido, fazer suas visitas ao SS. Sacramento, favore-se que Geraldo explorava ricamente. Assim passou o servo de Deus um ano inteiro edificando a cidade de Muro, quando a municipalidade se lembrou de carregar de impostos o exercício de sua profissão. Ao mesmo tempo um tal Lucas Malpiede que em São Félix abriram uma escola particular para a região autônoma Rapazes e necessitava para isso de um alfaiate, pediu-lhe que o acompanhasse. Para evitar as molestas exigências municipais, Geraldo aceitou o convite e seguiu para São Félix pelo fim de 1746 ou começo de 1747. Lá estava ele livre dos impostos, por reem mais exposto a insultos e nada entendia de pedagogia. Em sua escola reinava desordem e o desenfriamento. Geraldo fez o que pôde, mas infelizmente nada conseguiu, ao contrário, tornou-se o alvo das diagruras dos meninos sem educação e da má vontade do mestre sem habilidade. As seis ou oito semanas, que lá passou, serviram para a região autônoma provar rudimente a sua paciência. Suportar as zombarias e o desprezo dos garotos ainda mais relativamente fácil, mas os malvados maltratavam-no com torturas de toda sorte, ainda mais que a reação de Geraldo consistia apenas em pedidos de compaixão. Malpedia em vez de proteger o nosso Geraldo contra os maus tratos dos meninos, seguiu-lhes os exemplos, atormentando e batendo desapiedadamente o nosso santo jovem. Geraldo porém, longe de perder a calma e a jovialidade ter alvido desses contratempos uma verdadeira sede de novos sofrimentos e desprezos. O que agora vamos ouvir justifica essa conclusão. Em fevereiro de 1747 Geraldo já havia novamente voltado para casa. Na quaresma, que começou pouco depois, ele estava resolvido a mortificar-se de verdade, para assemelhar o mais possível o Salvador em sua paixão em seus desprezos. Acumulou penitência sobre penitências. As usuais não lhe bastavam, disciplinava-se muitas vezes até o sangue. Servia-se para isso de cordas molhadas e pedia a um certo Félix Falinga, seu confidente, que desempenhasse o papel de carrasco. Ele relatou mais tarde, sempre que eu atava a um pilar de acordo com seu pedido, e lhe batia desalmadamente as costas, Geraldo abençoava-me, e quando eu compadecido afrouxava os açoites, pedia-me que bate-se sem dó até correr sangue. A sua refeição habitual consistia em um pedaço de pão duro, que umedecia em um pouco d'água, não poucas vezes passava dias inteiros sem alimento, quando muito tomava umas frutas ou algum resto de comida esmolada na rua. Quando tomava as refeições usuais, isto é, uma espécie de sopa com legumes, julgava-se haver banqueteado altamente. Convidado para jantar em alguma família, desculpava-se pretestando inapetência, quando insistiam, reservava as comidas para os pobres e enfermos. 38. Esse rigoroso jejum de Geraldo custou bastante a sua compassiva mãe, que se lamentava e queixava amargamente. Geraldo porém dizia-lhe, não vos incomodeis, minha mãe, não tenho apetite e não necessito de alimento. Geraldo não mentia porque o seu alimento eram ervas amargosas, lozna, sem tal reais semelhantes, que levava sempre consigo em grande quantidade. Quando uma vez Eugênio Passchual quis persuadi-lo a que se alimentasse para não morrer de fome, Geraldo respondeu que o seu jejum não era tão rigoroso, pois que levava sempre alimento na algebeira. Curioso, Eugênio examinou-lhe o bolsó e encontrou raízes e folhas amargas e já em mau estado. A consolação do céu e a ira do inferno eram companheiras inseparáveis das penitências de Geraldo. Estando uma noite a desabafar o seu coração, ardente de amor, diante do S.S. Sacramento, ouviu do altar as palavras, És um louco, Geraldo. Reconhecendo logo a voz do seu amado senhor, não pôde conter-se, respondeu com a candura que só a sua intimidade e ardente amor lhe permitiam, sóis ainda mais louco, Jesus, fostes ainda longe conservando-nos apreso por meu amor. Uma outra vez Geraldo, inebriado de amor, aproximou-se do altar donde ouviu a voz divina, que estás fazendo, louquino? Que quireis meu Deus, respondeu Geraldo, que quireis e por que me chamais assim? Fostes vos que me reduzistes a tal estado. 39. De outro lado o inferno esforçava-se para fazer cessar essa união íntima com o céu servindo-se de ilusões aterradoras. Uma vez, quando Geraldo estava para entrar de manhã na igreja, Satanás, tomando a forma de um cão ao Ivar e ranger os dentes, avançou contra ele ameaçando reduzí-lo a pedaços. Outro, que não o servo de Deus, teria fugido amedrontado. Geraldo porém, reconhecendo o inimigo, fez o sinal da cruz e afugentou o monstro. O mesmo fez ele outra vez quando o demônio se lhe pôs adiante com o lobo furigundo e ameaçador. A proteção do céu e a ira impotente do inferno fizeram nascer em nosso santo aquela santa ousadia com que ofereceu, nessa época, o seu coração à região autônoma do céu e com ela se desposou. Como vimos, Geraldo sempre nutri o terno e filial amor à Santíssima Virgem. Obra-prima das mãos divinas, essa beliza incompreensível e bondade imensa arrebatou-lhe a alma. Como mãe de Jesus, Maria despertou nele admiração, encanto e veneração, como dispenseira de todas as graças, atraiu-a-se com irresistível violência aquele coração sedento de perfeição. Não se podia conservar afastado das imagens da Santíssima Virgem. Quando interrogado pela causa desse amor tão intenso, não sabia responder outra coisa senão a Madonna arrebatou meu coração e eu lhe odeio inteiramente. Já na idade de 12 anos Geraldo consagrara-se a SS Virgem e é provável que já então fizer o voto de virgindade perpétua. Ao menos quando pessoas mundanas lhe perguntavam 40. Indiscretamente, se ele não se queria casar, costumava responder, uma senhora de formosura encantadora será a minha esposa. A benção dessa consagração manifestou-se na mais perfeita pureza de alma e corpo. Geraldo jamais se manchou de culpa grave, levou o imaculado automulo à inocência batismal, conseguiu até evitar a mancha do pecado venial, que nunca cometeu com plena advertência. Os seus confessores não encontravam matéria para absolvição sacramental e o p. Celestino de Robertis, que ouviu a confissão do santo nos últimos anos de sua vida, afirmava sentir-se humilde ao ver a seus pés aquele anjo do paraíso resplandecente de inocência e santidade. Quanto à pureza do corpo, Geraldo permaneceu sempre livre dos ataques da concupiscência. Foi essa graça com que a Virgem das Virgens recompensou seu servo virginal. 41 Capítulo IV De caminho para o convento Não muito depois o santo jovem começou novamente a sentir o desejo ardente de abandonar o mundo e dedicar-se na mais completa solidão à penitência meditação e trabalho manual como os anacoretas de outrora. A solidão parecia-lhe uma compensação da vida do convento no qual não tinha esperança de ser admitido. A antes enfraquecera-se ainda mais devido às mortificações constantes. Por isso temia com razão encontrar fechada a porta se tentasse bater uma terceira vez. Na solidão pensava a ele não encontraria empecilhos apesar de sua constituição franzina. Lá não seria pesado a ninguém e poderia levar a vida sacrificada de um religioso. Resolveu-se pois abraçar a vida de eremita. Não sabemos se para isso recebeu o consentimento de seu confessor. Provavelmente era sua intenção tentar primeiro para depois fazer o pedido definitivo caso se saíssem bem. Geraldo escolheu para esse novo gênero de vida uma floresta pouco distante da cidade numa região montanhosa. Levou consigo um amigo que compartilhava dos mesmos sentimentos. Providos de pouca roupa, os dois jovens partiram de muro, no dia para isso determinado, caminho à floresta solitária, 42, onde incitaram imediatamente a vida e demitem todo seu rigor. A regra, que pretendiam observar, era austeríssima, não indigna dos padres do deserto. O dia era todo consagrado ao trabalho manual, aos exercícios de piedade e a um colóquio edificante. A noite ficava reservada para meditação e as duras penitências. Poucas horas sobravam para o sono, que passavam não incômodos leitos sob confortável teto, mas, quanto possível, ao relento. A respeito da alimentação reinava mais completa frugalidade. Para fiel imitação dos antigos ermitães, que viviam de raízes e ervas silvestres, resolveram tomar por prato regular os morangos, raízes e ervas da floresta. Embora a vontade dos dois ermitães fosse igualmente boa, não era igual nos dois a força para executá-la. Três ou quatro dias bastaram para desanimar o companheiro, que achou melhor voltar para casa. Geraldo, habituado desde a infância aos jejuns rigorosos e às austérias penitências, não querendo acompanhá-lo, ficou sozinho na floresta, contente pela solidão ainda mais completa, embora sentindo pela perda do seu amigo. Com isso tinha ele ocasião de se entregar a Deus e a meditação mais desimpedidamente. Essa vida contemplativa na solidão eram as delícias da alma privilegiada de Geraldo, que a teria prosseguido até o fim de seus dias, se Deus assim tivesse disposto. Porém poucos dias o confessor deu-lhe ordem terminante de abandonar a floresta e voltar para a casa de sua mãe para o seu ofício. Na pala, 43, Vrado confessor viu a voz de Deus, submeteu-se com habitual prontidão e regressou a casa para se dedicar aos trabalhos da oficina. A sua vida no mundo dos dois anos antes de ingressar na congregação não se diferenciou da que levou na solidão. Conservou sempre o mesmo fervor no serviço divino e na prática da caridade, a mesma obediência, a mesma conscienciosidade, a mesma humidade. Só o seu zelo se incrementou e intensificou ainda mais. Se antes procurava promover a glória de Deus por meio dos sofrimentos e torturas de toda sorte suportadas com resignação, agora empenhava-se em difundi-la e comunicá-la aos homens ativa eficazmente. Desta vez dedicou às crianças toda sua solicitude, reunia-as eloquência simples e atraente de Deus e das coisas divinas e afastava-as das más companhias por meio de divertimentos inocentes. Por vezes saía com elas em Romaria a igreja de Capotignano ou fazia excursões ao antigo templo dedicado a São Leão onde instruía os maiores nas verdades da religião e ensinava aos menores o sinal da cruz o Padre Nosso e outras orações a Jesus e Maria. O santo jovem era apostolo não só fora, mas também dentro de casa para sua mãe e irmãs. Recomendava-lhes com argumentos persuasivos o amor a Jesus e a recepção frequente dos santos sacramentos. Muitas vezes repetia-lhes as palavras que costumava dizer outrora os seus companheiros de 44. Vertimentos infantis. Vamos visitar Jesus, o prisioneiro dos nossos tabernáculos. Instruindo, animando e exortando insinuava as irmãs a prática constante das santas virtudes e quando necessário não hesitava em censurá-las e repreendê-las com toda a franquizá. Uma das suas irmãs parecia inclinada à vaidade ao desejo de exibição, procurando vestidos novos e usando outros meios de chamar a atenção. Geraldo não podia aprovar esse procedimento. Numa dada ocasião apostrofou-a com doçura e energia. Minha irmã lance ao fogo essas futilidades. De seu amor sempre crescente a Jesus crucificado temos uma prova no fato que se deu no princípio da quaresma de 1749. Em muro era costume exibir-se de tempo em tempo ao público em quadros vivos a história da paixão. Essas representações tinham lugar na catedral. Pessoas piedosas sentiam-se honradas quando escolhidas para representar um papel qualquer nessas ocasiões. Indizível foi a alegria de Geraldo ao receber convite nesse ano para fazer as vezes de Jesus crucificado. No dia prazado ao começar a representação o servo de Deus mandou setar a cruz rogando aos que faziam as vezes dos carrascos que o tratassem parecia ter se esquecido completamente de que não se tratava ali de torturas mas apenas de representação. Como já o conheciam prometeram satisfazer-lhe a vontade de sorte que ele apareceu na cruz num estado realmente lamentável. Impressão profunda causou ao público a vista do 45 santo jovem estendido sobre a cruz em cujo rosto contemplavam todos a placidez piedosa e santa bem como a dor suportada e indescritível prazer muitos choraram de comoção como se visse o próprio cristo crucificado a mãe de geraldo que for assistir o espetáculo sem saber que seu filho lá teria o papel principal ficou tão assustada e compadecida que perdeu os sentidos geraldo porém sentia-se inundado de prazer mais tarde ao voltar para casa consulou os seus asseverando não ter sido nada aquilo por quanto desejava sofrer por jesus cristo almas que sentem necessidade de sofrimento deus costuma glorificá-la aos olhos do mundo na medida das suas dores já temos visto que o carisma dos milagres acompanhava geraldo desde a infância e o tempo de aprendizagem agora porém revelou-se ainda mais admirável alguns dos milagres operados por geraldo em muro nessa época de sua vida imprimiram-se tão profundamente na memória de todos que podemos narrá-los com todos os pormenores sem medo de engano ou erro grande assombro causou aos moradores de muro o milagre seguinte atestado por testemunhas de toda a confiança um dia passou o santo por um lugar onde se achava um prédio de construção e encontrou os operários de péssimo humor não alcançaram de uma parede a outra geraldo informado do ocorrido sentiu compaixão e pediu a Deus tivesse dó dos construtores em 46 seguida mandou que tornassem a experimentar as vigas e as colocassem no seu lugar todos sabiam que geraldo possuía força sobrenatural e que falava por inspiração divina os construtores executaram à risca as ordens do santo e o milagre as vigas alongaram-se prodigiosamente pela oração de geraldo uma outra vez geraldo encontrou-se com uma senhora por nome juliana triste e aflita à porta da casa tinha nos braços o filhinho amato que gritava de dor o pobrezinho caíra na água fervente e queimara-se nos braços e no peito de nada valeram o óleo e a cera que a mãe despejara sobre as feridas as dores da criança e o sofrimento da mãe interna e serão o coração de geraldo para um instante colocou a mão sobre o peito da criança e fez sobre ela o sinal da cruz após 24 horas amato estava fresco e sadio como antes a senhora manuela vetrônio que já conhecemos como protetora de geraldo tinha em casa uma moça parenta sua por nome Úrsula a que muito estimava por causa das suas excelentes qualidades como empregada de família essa jovem foi atacada de uma enfermidade crônica que zombava de todos os remédios e recursos médicos Orsou definhava visivelmente sendo por fim desenganada dos mais peritos médicos vetrônio desolada não encontrando mais remédio sobre a terra recorreu à proteção do céu e a igreja dos padres conventuais pedir atenção e a saúde da sua em 47 pregada quando se encontrou com geraldo ao perceber as lágrimas nos olhos da senhora e o abatimento em que se achava perguntou -lhe o motivo da tristeza ao ouvir as queixas da pobre senhora e a causa porque se dirigia à igreja o santo jovem consolou a mandou a regressar para casa e fazer três vezes o sinal da cruz sobre a fronte da moça com isso disse ele a empregada ficará curada a senhora cheia de fé executou as ordens de geraldo mal acabará ela de fazer as cruzes a morigunda recuperou nova vida e com admiração dos médicos e de toda a cidade de muro levantou se completamente restabelecida aproximava-se entretanto o momento em que se deveria realizar o mais ardente desejo de geraldo isto é de entrar no porto seguro da vida religiosa a congregação para qual Deus o destinara como um de seus primeiros e mais belos ornamentos crescia já há alguns anos viçosa e pujante combatida de tempestades violentas mas visivelmente amparada pela mão da providência era a congregação do santíssimo redentor geraldo tinha apenas seis anos de idade quando santo Afonso de Ligório afundou para a salvação de milhares de almas confortado pelos conselhos de homens sábios e santos abrir a primeira casa em escala levando de vencida os obstáculos sem número que lhe embargavam os quarenta e oito passos pouco tempo depois veio a fundação de Siuhami e não muito depois a de Nocer e de Iliceto Aos poucos associou-se ao venerando o fundador uma valorosa pléiade de sacerdotes e leigos que animados do seu espírito começaram a realizar os planos por ele idealizados A obra das missões crescia dia a dia em importância Afonso não tardou em ser conhecido e querido como um verdadeiro apóstolo e amigo dos pobres multiplicavam se as maravilhas do amor e do zelo de um aparentes prelados notavam com alegria as expansões da nova congregação não só confiavam lhe a pregação de missões e outros trabalhos apostólicos mas empenhavam-se ainda em obter para suas dioceses casas do instituto ao número desses amigos pertencia o arcebispo Nicolau de Conza que encantado por uma missão pregada sob a direção da Afonso em Capozelli no mês de maio de 1746 ofereceu ao santo fundador ainda nesse mesmo ano o santuário de mater domine nas vizinhanças da referida localidade Afonso aceitou a oferta 20 anos antes esse santuário fora oferecido ao santo provincial dos alcantarinos João José da Cruz que recusou a oferta com a declaração de que não era a vontade de Deus que os seus religiosos entrassem naquele santuário porque vinte anos mais tarde chegariam outros que se incumbiriam de promover com zelo a glória de Deus e o bem das a ele mas 49 para primeiro superior da nova fundação designou Afonso em fins de 1747 o seu fiel companheiro P César Sportelli que possuía de modo eminente a virtude mais necessária para a fundação de um convento e restrita confiança na providência divina embora os moradores de Capozelli tentassem o impossível para levantar o convento e garantir a estabilidade da fundação não o conseguiram pela absoluta falta de recursos os padres foram constrangidos a valer-se das esmolas dos fiéis das cidades e de ossicês vizinhas para construção do prédio para isso muniram-se de uma carta de recomendação lavrada pelo próprio punho do arcebispo de conza o p francisco garzilli acompanhado do irmão onofre recebeu a incumbência de fazer o peditório em agosto de 1748 chegaram ambos à cidade natal de nosso geraldo foram os primeiros redentorristas que lá apareceram já de primeira vista geraldo sentindo-se irresistivelmente atraído para eles procurou chegar-se a esses religiosos e por se em contato com eles era simpatia da vocação geraldo sentia que vinha do céu essa sua aspiração e não hesitou em segui-la aproximou-se do irmão onofre fez-lhe perguntas sobre a vida na congregação e os exercícios de piedade e mortificações por fim manifestou o irresistível desejo que tinha de entrar como irmão leigo onofre o pôs ao par de tudo acrescentando porém que devia desistir do desejo de entrar no instituto a nossa congregação disse ele não é para vós entre nós vive-se com muito rigor e cinquenta sofre-se excessivamente onofre não conhecia quem se achava diante dele geral do replicou lhe com viva alegria é justamente isso que eu procuro embora o servo de deus só tivesse recebido informações satisfatórias não se atreveu a ir além seja porque ainda lembrava vivamente da repulsa dos capuchinos seja porque desejava submeter a uma nova prova a sua inclinação orou muito e não tardou a divina quando pela páscoa do ano seguinte os padres voltaram a muro para uma missão o servo de deus já tinha clareza completa sobre a sua vocação toda população de muro tomou parte ativa na missão sobretudo geral do que diariamente se pois estava debaixo do púlpito a ouvir com religiosa atenção as palavras de fogo mormentes do p paulo caffar superior da missão esse sacerdote então reitor em capozeli era o homem capaz de atrair um santo como o nosso geraldo munido do dom da eloquência apostólica e experimentado na ciência dos santos dotado de um espírito muito bem caracterizado pelas palavras ó morte ó eternidade que repetidas vezes saiam de seus lábios pregava as verdades da religião com expressão e unção produzindo nos extraviados resolução de servir a Deus com a mais completa dedicação e humilde obediência geraldo estava todo encantado os dias da missão correram perfeitamente de acordo com 51 seus desejos os seus frutos foram abundantes operando se nela a salvação de muitas almas despertou se novo fervor o inimigo teve a sua derrota e a graça a sua vitória dessa missão conservou se na memória de todos um fato que nos mostra claramente o espírito penitente de geraldo entre os exercícios usuais nas missões de então destacava-se a flagelação depois dos primeiros dias preparados os ânimos para a contrissão reuniam-se homens na igreja no fim da pregação e punha-se em prática o supracitado exercício é claro que geraldo lá não faltava mas ao lado dele também se achavam outros levados não pela sinceridade mas pela maldade do coração eram dois região autônoma pazes que se aproveitaram da ocasião para maltratar o servo de deus postados bem atrás dele depois de apagadas as luzes e começado a flagelação a soíta van com indizível crueldade às costas do inocente jovem geraldo tinha direito de se queixar desse procedimento inconveniente mas preferiu calar-se sem mudar de lugar suportou ainda por quatro ou cinco dias a rudeza daqueles rapazes atrevidos e maldosos tomou a resolução de ingressar quanto antes na congregação do santíssimo redentor quis arrastar todos os obstáculos não descansando enquanto estes não fossem afastados durante a missão chegou-se aos missionários ou prestar lhes pequenos serviços no fim dela deu aos pobres o pouco que possuía para poder entrar desprovido de tudo 52 no estado de perfeição abriu-se afinal ao p paulo cafaro superior da missão e declarou-lhe o desejo ardente que tinha de acompanhá-lo como irmão leigo da sua congregação fácil era convencer-se da sinceridade de geraldo e da sua piedade mas difícil acreditar na sua vocação a sua excessiva fraqueza contrastava demais como estado de irmão leigo a resposta do p cafaro foi negativa fazendo-o desistir do pensamento de entrar na congregação em região autônoma o conselho fosse razoável geraldo não podendo resistir a voz do céu prorrompeu em prantos porém em vão voltou uma e mais vezes aos missionários com o mesmo pedido conjurou Zaqueu recebessem ao menos a título de experiência e não desanimou diante das respostas sempre negativas a mãe ficou sabendo do intento do filho este mesmo o manifestou quando interrogado pelo motivo da sua tristeza foi uma nova tempestade que dissabou sobre ele a mãe embora piedosa e temente a Deus não podia suportar o pensamento da separação de seu filho subjugada pela voz da natureza fez o que pôde para frustrar o plano do jovem e impedir a realização do seu intento começou a combater o coração de Geraldo com as armas da ternura maternal com lágrimas nos olhos e voz entrecortada de soluços pediu-lhe não abandonasse pois que mesmo no mundo ele podia amar e servir a Deus e que se recordasse do dever que tinha de ampará-la com a mãe pediam e choravam as irmãs de sorte que o moço ficou de fato embaraçado Geraldo era 53 muito afeiçoado aos seus porém amava incomparavelmente mais a Jesus que dele exigia abandonasse a casa mãe e irmãs para se entregar sem reserva abafava pois todos os sentimentos naturais e procurava consolar a mãe e as irmãs convencendo as outras coisas dizia ele tenho de procurar nenhum lugar onde eu possa dizer com verdade aqui sou todo para Deus que exige o sacrifício de todos os sentimentos do meu coração inconsolável pelo fracasso de suas súplicas e lágrimas a mãe foi ter com o padre Cafaro para que não aceitasse seu filho na congregação o amor que consagrava Geraldo tornou eloquente mas o excesso da afeição fela exagerar pintou com as mais vivas cores a sua pobreza a necessidade de amparo por parte do filho esforçou se para demonstrar o inconveniente da resolução de Geraldo e com suas lágrimas tentou bandear os missionários para o seu lado o p Cafaro não precisava desses motivos nem dessas lágrimas ele nem cogitara de aceitar a Geraldo ao contrário estava enxorrosa e despachá-la com a declaração de que absolutamente não tensionava admitir Geraldo na congregação sabendo porém a resolução inabalável que o moço tinha de associar-se aos missionários aconselhou a mãe que não deixasse Geraldo sair de casa na hora da despedida 54 esse conselho foi seguido a risca na hora da partida dos missionários Geraldo estava preso dentro do quarto no lar materno mas que pode a prudência humana contra o amor engenhoso e ousado dos santos mal se tinham posto os missionários a caminho para rionero onde iam abrir a missão ouviram a voz de um jovem que lhes corria atrás e chamava espirra aí meus padres espera aí que eu vou supunham ser uma ilusão mas era pura realidade era a voz de Geraldo serviu-se do lençol da cama para se escapar pela janela sem ser percebido por ninguém em uma carta anunciou a sua fuga com a observação de que iria tornar-se um santo e pedia aos seus que se não lembrassem mais dele o p cafário e seus confrades estavam pasmos diante daquele procedimento heróico do jovem magela e cheios de compaixão por tê-lo de rejeitar mais uma vez porquanto não ignoravam o motivo porque vinha e de fato p cafário não o quis aceitar e despachou-o novamente para muro mas o santo não se perturbou e chorando continuou a pedir experimenta aí-me primeiro e se eu não servir despachai-me com esse desejo ardente de ser admitido acompanhou os missionários a terra onero onde renovou com insistência e lágrimas o seu pedido ao superior dos missionários continuou assim nos dias seguintes esperançoso sempre porém sempre rejeitado 55 até que por fim se lançou aos pés do p cafário com humildade capaz de enternecer os rochedos meu padre se me não aceitar diz entre os vossos irmãos ver-me eis todos os dias entre os pobres a porta do convento a pedir esmola mas eu peço encarecidamente que me experimentes se eu for julgado inepto para o serviço despedi-me definitivamente essa linguagem modesta e resoluta subjugou o p cafário embora não convencido da aptidão de geraldo para a vida de irmão leigo achou bom ceder de algum modo as suas instâncias para não ferir ao extremo tão nobre coração admitiu o santo jovem para a prova desejada e escreveu ao p lourenço d'antônio reitor de liceto estas poucas linhas envio-vos um irmão inteiramente inútil para o trabalho por ser muito fraco de compreensão não pude rejeitar incondicionalmente a sua admissão por causa das instâncias reiteradas a mim feitas e da consideração em que ele é tido em muro essa cartinha pouco recomendável inundou de contentamento indescritiveu a geraldo que a recebeu com a ordem de se dirigir ao convento de liceto parecia-lhe um passaporte para o paraíso 56 capítulo 5º o irmão leigo após recebimento daquela singular carta de recomendação o santo jovem partiu sem detença para ele certo o caminho não era nada curto exigia um dia inteiro de viagem a um bom caminhante mas para geraldo livre de outras preocupações e absorto em santos pensamentos e planos a longa caminhada pareceu agradável viagem de recreio ao avistar de longe de longe o convento dos redentoristas inundou-se de alegria e apressou o passo foi, muito provavelmente a 17 de maio de 1749, num sábado, que o santo transpôs os umbrais do convento onde devia, por uns anos, levar uma vida admirável e santa e preparar-se radicalmente para a vocação que Deus lhe dera penetremos com ele e claustre e examinemos-lo um pouco, que será para nós interessante conhecer de perto o lugar das virtudes e prodígios, que serão objeto das nossas dissertações o convento dos redentoristas de Iliceto, na diócese de Bovino, estava situado sobre uma colina perto da vila, que lhe dava o nome, na orla de uma floresta denominada Valinvincoli Fora outrora a residência dos monges de Santo Agostinho fundada pelo bem-aventurado Félix de Corsano Conservava-se ainda, no lugar, como recordação desse homem de Deus, 57 Uma gruta de pedra abaixo do convento, onde Félix fazia suas orações e penitências Junto à casa erguia-se a pequena igreja de Nossa Senhora da Consolação, onde afluíam os moradores de Iliceto e das vizinhanças para o culto da Madonna Pelos fins de 1744, Santo Afonso pregou uma missão em Iliceto e teve ocasião de visitar esse santuário Encantado pelo aspecto da igrejinha tão devuta e pela solidão de Valinvincoli declarou-se disposto a aceitar o convento abandonado dos aguastinos e a transformá-lo em casa de sua congregação No ano seguinte, por ocasião da fundação, foi recebido com seus confrades pela população inteira e pelo venerável servo de Deus Monsenhor Antônio Lucie, Bispo da Diocese de Bovino Dois anos residiu Afonso em Ilícito, toda entregue ao estudo e à contemplação A solidão do convento era de fato muito favorável ao estudo e mais ainda à vida cética O rumor do mundo não conseguia penetrar naquela casa silenciosa, sobre a qual pairava a consagração de um santo passado onde se fruía paz e o sossego necessário para as necessidades espirituais da alma Na nova casa de Nossa Senhora da Consolação, escreveu o P. Cafaro, julgo partilhar a sorte feliz dos ermitães do Egito Voltando das missões pregadas no inverno ou na primavera, gusamos de uma vida tão tranquila, solitária e afastada do barulho do mundo que não ficamos sabendo nada do que se passa lá por fora Estamos completamente isolados do convívio dos homens, no centro de uma floresta cinquenta e oito onde é puro o ar e agradável a vida A nossa solidão bem se poderia comparar com a montanha Pedregosá que São Pedro de Alcântara se escolheu para lugar das delícias Louvado seja Deus que para cá me conduziu Foram também essas as palavras com que Geraldo entrou no convento de Iliceto Não cessava de agradecer a Deus a consecução da graça pela qual tanto suspirara e a Virgem da Consolação o prazer que lhe proporcionara após tantas angústias e provações Logo depois da sua chegada, o Nosso Santo foi prostrar-se diante do altar da SS Virgem, agradecer-lhe de coração e protestar-lhe fidelidade até a morte naquela casa sagrada sob o manto de sua proteção materna Não podendo conter a sua satisfação íntima, chorou de alegria cobrindo de beijos as paredes do convento Os padres e irmãos observavam a alegria do recém-chegado, entristecidos com a convicção de que, em breve, ela se converteria em dor pois que o jovem lá não poderia permanecer muito tempo Isso dava a entender a carta do P. Cafaro e mais ainda a fraqueza visível de candidato Essa primeira má impressão, causada pelo esterior de Geraldo e pela carta do P. Cafaro, não tardou a modificar-se Com espanto convenceram-se todos de que, longe de ser um irmão inútil e apenas um jovem piedoso era Geraldo um excelente homem de trabalho que Deus lhes enviara O Santo Desen, 59, penhava todos os serviços com prontidão e presteza como se gozasse saúde de ferro e tivesse compleição de aço Quando o P. Cafaro, que o enviara a Eliceto, foi para lá transferido como reitor da casa em outubro de 1749 em vez do que esperava, só ouviu louvores a respeito do irmão Não sabemos com certeza o dia exato em que Geraldo tomou o hábito religioso Foi sempre costume na congregação deixar a paisana, ao menos seis meses, os que entravam para irmãos leigos Às vezes, conforme circunstâncias, tinham eles de esperar ainda mais tempo em suas vestes seculares, antes de envergar o hábito Estavam porém sob a direção do mestre de noviços que os devia provar em caminhar para a virtude no claustro Quando aprovados, recebiam o hábito e faziam o noviciado de seis meses Transcorria então mais ou menos tempo até serem admitidos ao segundo noviciado que terminava com a emissão dos votos Não temos motivo para supor que se tenha feito alguma exceção para Geraldo quanto à tomada de hábito Podemos porém ter certeza que a anteprova não ultrapassou seis meses acostumados A julgar assim Geraldo tomou o hábito de Santo Afonso em fins de 1749 Desde esse momento era ele novício da congregação A sua tarefa era pois familiarizar-se com o espírito religioso e transfundir em si o da congregação do Santíssimo Redentor Para um homem, que passara já pela escola da vida espiritual, não era isso empresa difícil Logo nos primeiros dias da sua vida 60, conventual compreendeu o que quer dizer irmão servente da congregação E viu pairar vivo ante seus olhos o ideal a que devia aspirar Na sua opinião, bom irmão leigo é aquele que sabe unir o trabalho manual à oração e aos exercícios de piedade E que acha meios de santificar todo e qualquer trabalho, transformando em oração pela boa intenção E condimentando com fervorosas preces jaculatórias O bom irmão ocupa-se da manhã à noite Não conhece horas de lazer Serviçal em tudo Não desdenha nenhum trabalho nem despreza Nenhuma ocupação por desagradável que seja Sempre pronto a ajudar e servir A impaciência produzida naturalmente pelo trabalho Ele a reprime com facilidade e alegria Fruto dos corações sempre retos Com satisfação começa e termina as ordens recebidas A par e comissão europeia na cozinha, refeitório, oficina, portaria ou coro Sempre é tempo sem intrometer-se nos serviços alheios Não tem apego a nenhum ofício Nem temo-se a na escolha de trabalhos mais apetecíveis Modestia, umidade Simplicidade Tranquilidade Amor ao silêncio e recolhimento de espírito São as virtudes que o distinguem E nelas não se deixa exceder por ninguém Mormente na obediência e respeito aos superiores O bom irmão leigo é como a mão e o pé do superior Os quais se movem sem raciocinar nem resistir conforme a vontade deste Pois que o irmão submete inteiramente o seu juízo ao da autoridade Modelo vivo de amor fraterno Cuida zelosamente das necessidades alheias Antepondo-as às suas prós 61 Prias E isso tudo na mais exata observância da pobreza Aos doentes trata com desvelo maternal Aos hóspedes serve e edifica deixando-os na convicção de que existe uma enorme diferença entre um empregado e um irmão Do mundo pouco sabe o bom irmão leigo Não entretém relações com ninguém, a não ser as do seu ofício Podendo dizer às vezes uma palavra edificante e fazer algum bem às almas Ele a diz e o faz de boa vontade Não se arroga os direitos dos padres Antes é para eles um outro João Batista que lhes prepara o caminho com humildade e simplicidade Tal é o irmão leigo piedoso e serviçal A esse ideal Geraldo queria atingir desde o início da sua vida religiosa Felizmente não faltavam irmãos que na congregação haviam já atingido essas alturas Aos quais podia Geraldo tomar por modelo limitar passo a passo na prática das virtudes Embora a congregação contasse apenas 20 anos de existência Havia já enviado ao céu diversos irmãos leigos verdadeiros heróis de santidade Essa vantagem que nosso noviço tirava dos excelentes modelos que o rodeavam Crescia pela circunstância de Na pessoa do P. Cafaro, possuir Geraldo um diretor espiritual de incomparável valor O P. Paulo Cafaro, nascido em Cafare, a 5 de julho de 1707 passara inocente e puro sua infância e mocidade e entrara bem cedo para a vida religiosa Consagrava diariamente, todas as tardes, duas horas a oração diante do tabernáculo Jejuava muitas vezes 62 A pão e água, usava silícios, macerava o corpo não só com cordas comuns, mas às vezes com feixes de agudos espinhos Aos 28 anos foi nomeado vigário de uma paróquia, onde se esforçou, durante 5 anos, com tanto zelo e escrúpulo, que se mereceu dos colegas o nome de Solicitudo Unum Ecclesiaum, solicitude de todas as igrejas Receando o peso da responsabilidade, renunciou o seu posto de cura da almas, ingressando pouco depois na congregação fundada por Santo Afonso, na qual em pouco tempo se distinguiu pelo progresso espantoso A vontade divina era a sua vida a, de sorte que Santo Afonso pôde testemunhar de Lê, a única paixão do P. Cafar era cumprir a vontade de Deus No fim de sua vida Deus provou como aos grandes santos Assaltaram-no trevas, midunhas e sofrimentos interiores, cuja grandeza é-se de a compreensão até dos mais experimentados Santo Afonso, conhecedor desse estado espiritual do P. Cafaro, obrigado pelo sigilo a não revelá-lo, afirma que os seus sofrimentos, se fossem conhecidos dos outros, seriam de molde a internecer os próprios rochedos Esse horrível martírio durou os seis últimos anos da sua vida Era já vítima dessas provações quando recebeu a direção espiritual de Geraldo Santo Afonso considerava o P. Cafaro como uma das principais colunas da congregação pedia-lhe conselhos e deixava-se guiar por ele nos negócios da sua 63 consciência Por ocasião da doença mortal do P. Cafaro, Afonso fez o possível para salvar-lhe a vida Rezou, prescreveu orações especiais a todas as residências da congregação e dirigiu-se para esse fim a muitos outros conventos de religiosos e virgens consagradas a Deus Mas o Senhor tinha outros desígnios A 13 de agosto de 1953 faleceu P. Cafaro encaposele santamente como tinha vivido Afonso sentiu amargamente a sua morte, adorou os juízos de Deus e deu expansões ao seu coração ferido, compondo um dos mais belos hinos sobre a conformidade com a vontade divina Mais tarde ele mesmo escreveu a biografia desse santo sacerdote Tal era o homem a quem Geraldo confiou a direção da sua alma quando resolveu tornar-se um santo Irmão leigo Na expressão de um biógrafo, o P. Cafaro conservou o nosso santo sob uma vara de ferro Cuidou com o escrúpulo em reprimir-lhe completamente a vontade própria e as inclinações naturais A Geraldo não era permitido afagar a natureza corrompida Com as mortificações do santo estava o P. Cafaro inteiramente de acordo, incentivava-as Mas exigia submissão incondicional ao seu juiz e aprovação Não era intenção sua atormentar ou desanimar a Geraldo Mas sim, conservá-lo na unidade e obediência e amparar essas virtudes contra os ataques do inimigo Esse procedimento enérgico correspondia, aliás, aos desejos do santo Que se tratava e julgava como igual rigor Durante os primeiros exercícios espirituais 64 Em Liceto, Geraldo escreveu a seguinte seria exortação Que julgou o dever fazer a si mesmo Lembra-te, Geraldo, que Deus te tirou do mundo e colocou Como a um novo Adão, no paraíso da congregação Para a região autônoma Trabalhares e executares os mandamentos divinos E os conselhos evangélicos que possuís na santa regra Adite-se as desprezares O teu castigo seria, o que Deus não permita O abandono da congregação e consequentemente a condenação eterna O santo nunca se afastou do sentimento expir só nessas graves palavras O trabalho, zelo e prontidão demonstrados nos primeiros dias em Liceto Não foram fogo de palha Geraldo foi sempre um trabalhador aplicado e valório só Diziam com razão que ele era mais operoso que todos os outros E até que trabalhava por quatro A princípio ocupava-se o servo de Deus quase só com o jardim Trabalho esse novo para ele não pouco incômodo Apesar disso era sempre ágil e pronto para a região autônoma Tudo lidava com a enxada e o ansínio como se sempre os manejara E ficava pronto com o serviço antes dos outros que trabalhavam ao seu lado Corria em seguida em auxílio dos mais vagarosos Dizendo com amabilidade Deixai-me fazer o serviço, que sou o mais moço Quando não podia prestar serviço aos outros procurava trabalho Consertando as paredes, ajuntando material para construção etc Esse trabalho, entretanto, seria pesado demais e prejudicial a São Geraldo Se durante ainda muito tempo Felizmente um dia o P. Cafaro observou, da 65, sua janela, o zelo espantoso do seu novício no cultivo do jardim E o pouco cuidado que tomava com sua saúde e poucas forças Chamou e dispensou-o daquele trabalho, prometendo-lhe uma outra ocupação Ao terminar Geraldo seu primeiro noviciado de seis meses, mais ou menos no verão de 1750 Foi-lhe confiado o ofício de sacristão Essa permuta o satisfez plenamente Trabalhar na igreja, seu lugar predileto sobre a terra, não era senão honra e prazer É fácil imaginar com que desvelo Geraldo desempenhava o seu novo ofício A igreja de N. Senhora da Consolação nunca teve, nem antes nem depois, um sacristão melhor Cinquenta anos mais tarde falavam ainda em miliceto desse santo e consciencioso sacristão Nunca a igreja esteve tão limpa e asseada Nunca o altar se adornou com tanto gosto e capricho como no tempo dele A pobreza da casa não lhe punha obstáculo A sua piedade engenhosa sabia dispor os poucos enfeites com tanta arte que os visitantes Já à primeira vista, se maravilhavam com a elegância dos adornos O P. Camilo Ripolli diz no processo de beatificação Todos os nossos padres velhos contaram-me que o venerável irmão era um sacristão consumado Sabia adornar a igreja com tanto gosto e conservá-la tão mimosa Que nunca mais foi possível achar um irmão que o igualasse no ofício Com a sacristão tinha Geraldo a seu encargo ao faiataria Onde confessionava as batinas de seus confrades, remendava-as etc Também aqui foi Geraldo um modelo recomendável em todo sentido Sessenta e seis Procurava servir a todos com prontidão apenas coisas mais insignificantes Munido de fé viva via Deus na pessoa dos confrades que veste-a E em todo o seu trabalho em culto mais divino do que humano Sempre que suas ocupações lhe permitiam a eleguma folga Procurava assistir os que necessitavam de auxílio Um propósito escrito mais tarde por Geraldo Mas que lhe servia de norma já então Reza assim Se ouvir um padre ou irmão precisar de auxílio Deixarei tudo para lhe ser útil a não ser que a obediência não o permita Quando não se achava ocupado na igreja nem na oficina Ajudava ora o cozinheiro, ora o refeitoreiro, ora o porteiro E procurava ser lhes útil em tudo O irmão padeiro da casa afadigava-se demais com o seu ofício Geraldo auxiliava-o incansavelmente Dizendo sempre ao companheiro fatigado Deixai-me trabalhar, que sou moço E de descansar que eu darei conta do serviço Em toda essa operosidade e desejo de ajudar a todos Esmerou-se em nunca lesar a caridade A atividade era nele virtude ou não paixão Estava por isso longe da arrogância que pretende entender tudo melhor Impor-se aos outros e intrometer-se no serviço alheio Molestando o próximo Ele mesmo formulou-se, nesse sentido O seu propósito firme nas seguintes palavras Nunca me hei de intrometer nos negócios dos outros Nem dizer, este trabalho é mal feito etc. Na prática da caridade foi exato e minucioso Ao ponto de escrever em seus propósitos Mesmo nos serviços mais insignificantes Como varrer a casa, car, 67 Regar pesos e semelhantes E de me escolher o serviço mais incomodou Tomar a ferramenta menos boa Deixando as melhores para os companheiros Essa vontade e prontidão em servir do nosso irmão Leigo não obedecia a falsa subserviência Que se encontra em pessoas Que trabalham por amor ao lucro ou por adulação Era a expressão de verdadeira e profunda humildade Embora Geraldo fosse sempre amante da modéstia No seu novo estado, dedicou-se a ela de modo tal Que parecia não possuí-la Mas ser possuído por ela Os confrades davam-lhe o nome de modelo da humidade Distinção essa que ele bem merecia Porquanto todo o seu procedimento O seu semblante às suas palavras As suas ações eram iluminadas pela humidade sincera Embora não costumasse falar da própria pessoa A não ser, uma ou outra vez Por acaso ofereciam-se ocasiões Em que Geraldo traía a opinião que de se fazia Denominava-se então o último e pior irmão Um miserável, o pecador mais desprezível Um nada O que possuía de bom atribuiu exclusivamente A excessiva bondade e misericórdia divina Tinha-se por indigno de se chegar a Deus Eis porque às vezes durante a oração Era tomado de consternação, pavor e confusão Afirmava até ser o inferno lugar bom demais para ele Acho-me cheio de pecados, escreveu Rogai a Deus que me perdoe Todos convertem-se Só eu permaneço obstinado Conjuro-vos que façais mortificações por minha intenção Para que Deus tenha dó de mim e me receba em seu santo amor Uma outra vez Eis 68 Ternou-se a um confidente Eu já nem sou homem Tornei-me como um irracional Deixando-me dominar por minhas paixões e inclinações Diante disso compreendemos facilmente o desagrado Que sentiam ouvir alguém louvar as suas grandes virtudes Ou gloriar as suas boas qualidades Tais conversas constituíam quase um pecado em sua opinião Interrompia sempre que podia Do outro lado amava sinceramente as injúrias e os vitupérios Os insultos que lhe faziam chamando de louco ou tolo Pareciam-lhe música suave e deliciosa ao ouvido Dizia não merecer o pão que lhe davam Contentava-se com o resto das comidas Sendo-lhe indiferente tomar as refeições de joelhos ou junto com os gatos Desejava o desprezo, maus tratos e os serviços mais baixos Preferia os trabalhos de que os outros fugiam E que eram menos aptos para satisfazer a vaidade As humilhações de que os superiores o cumulavam Suportava-as com assombrosa calma Convencido de que as merecia Nunca se defendia, embora isso lhe fosse fácil Achava que o homem nunca deveria falar de humilhações O homem, dizia, é um verme Se Deus não o governar e proteger com sua onipotência e providência Ele não passa de um puro nada Por isso não deve dizer Eu me humilho, pois que quem assim fala Já se tem na conta de alguma coisa Só Jesus podia dizer que se humilhou O Deus infinito tornou-se o homem Embora Senhor, converteu-se em escravo 69 Não menos perfeito era o santo na obediência Poder-se-ia chamá-lo o santo da obediência No noviciado e durante a sua permanência em Miliceto Praticou-a com tanta perfeição Que essa virtude se tornou uma das mais belas qualidades Antes de tudo submetia-se a regra com a docilidade de uma criança Estimava tanto que não só ali a meditava Mas ainda procurou decorá-la De sorte que a sabia inteirinha de cor Não só no seu sentido e conteúdo Mas até verbalmente Se a regra se perdesse Diziam os confrades O irmão Geraldo poderia facilmente recompô-la de memória Na observância regular servia de modelo a todos Era tão escrupuloso nesse ponto que Embora isso não fosse obrigado Passava parte da noite a repor certos exercícios Que não podia fazer durante o dia Mesmo nos pontos de pequena monta Conservava-se preso as prescrições da regra Qualquer pequena falta Dizia ele Conduz a uma grande A primeira transgressão prepara para a segunda A terceira etc E assim se cai no abismo Uma das suas orações mais frequentemente repetidas era esta Senhor, dai-me forçar para observar fielmente a vossa lei Se eu tivesse a desgraça de desviar-me dela um triz Em breve dela me afastaria muito Porquanto deixais cair em faltas graves A quem levianamente despreza pequenas culpas A respeito das transgressões da regra Disse uma vez a seus confrades Irmãos, executemos com escrupulosa exatidão Até os pontos mais insignificantes Se não quisermos cair em culpas graves Que 70 Deus permite em castigo nosso Deus pune, disse O desprezo das pequenas faltas Permitindo a queda em pecados graves Como sucedeu a Davi Que era entretanto um homem Segundo o coração de Deus As ordens dos superiores Tinham para Geraldo a mesma importância da regra Porque naqueles como nesta Não via senão a expressão da vontade divina Meu Deus, diz ele em um dos seus apontamentos Por amor de vos obedecer a meus superiores Como se tivesse a vos mesmo diante dos meus olhos A dar-me ordens Viverei entregue a prudência E a vontade dos que me governam A obediência aos meus superiores Disse com plena convicção Deve ser minha guia ao céu A vontade do meu divino mestre E a dos meus superiores São para mim a mesma coisa Penetrado desses sentimentos Entregou-se Geraldo inteiramente A direção de seus superiores Renunciando a sua vontade própria Até nos pontos sem importância Ah, dizia ele Por que perder nessas pequenezas O mérito da obediência? Um aceno, um gesto, um olhar Era suficiente para submeter aos desejos do superior Ele adorava em certo modo Os pensamentos de seus superiores Diz o seu biógrafo P Tamnoia A pureza dos motivos Que guiavam o nosso santo No exercício da obediência Mostrou a ele indubitavelmente No caso seguinte Pelos fins de seu primeiro noviciado Abril de 1750 Achava-se o P Cafaro e Melfi Pregando missões Como todos os MIS 71 Cionários mais antigos da casa Tinham acompanhado o superior O governo do convento Ficou confiado a Mateus Criscoli Sacerdote ainda novo E de temperamento melancólico Exagerado e sumamente mal-humorado Poucos anos mais tarde 1754 Teve de deixar a congregação Ninguém era menos capaz do que ele Para governar uma comunidade Por pequena que fosse O P Cafaro não conhecia ainda Sua inabilidade Talvez tivesse Deus Permitido esse erro Para fazer conhecida A virtude do irmão Geraldo Todos tiveram logo De sentir os efeitos Dos caprichos As e do midureza De Criscoli Mormente Geraldo Alvo de suas repetidas censuras Repreensões e palavrões O pobre irmão não se podia Mover sem excitar A ira do superior interino As repreensões não tinham fim As penitências acumulavam-se Quase dia E a mente tinha Geraldo De tomar de joelho Suas refeições Além dos jejuns A pão e água Que lhe eram impostos Sem motivo Tinha o paciente Irmão a cada passo Desfregar sua língua No pavimento Ou fazer com ela Quarenta, cinquenta E até sessenta cruzes No chão Esse exercício Durou um mês inteiro E só cessou Quando a língua de Geraldo Começou a derramar sangue Tudo isso porém ainda Não era tão doloroso Para o irmão O pior foi que o pê Crisco ali em sua dureza Chegou a proibir-lhe A santa comunhão O que era para o piedoso Jovem Mais penoso do que a fome A sede Ou quaisquer maus tratos Geraldo suportou também Essa aprovação Com paciência Calma e resignação Enchendo de assombro Setenta e dois Seus confrades O pê Tamnoia Então clérigo Inliceto E testemunha ocular De tudo Fez Como ele mesmo Conta A seguinte ponderação Ou esse irmão É um louco Que não compreende As humilhações A que o submetem Ou é um santo Que já atingiu O grau heróico Do amor divino A segunda parte É a verdadeira A santidade Do venerável irmão E o seu grande amor A Deus faziam Nos suportar Com facilidade Toda aquela rudeza Confortava A sua fé viva Que lhe mostrava No instrumento Indigno A mão do divino Mestre Setenta e três Capítulo sexto Vida reconcentrada Em Deus O que distingue Um irmão Leigo De um simples Criado Mudo É Como já ficou Dito A compreensão E prontidão Em humir O trabalho Manual E a oração De modo natural E espontâneo De sorte Que ambos Se revezam Transfigurando-se O trabalho Pela reta Intenção Repetidas Joculatórias Numa palavra Pelo espírito De devoção Essa compreensão E prontidão De unir Marta e Maria Geraldo As possuía Já no mundo Em liceto Aperfeiçoou-as Tanto que conduziu A maestria A arte De levar Uma vida Interior No meio Das ocupações Externas Tamnoia Tamnoia Relata Que em geral Do trabalho Nunca se separava Do espírito Da oração Cansado Das afiadigas Do dia Recolhia-se De noite A igreja Onde derramava Lágrimas Diante Do SS Sacramento Os exercícios De piedade Prescritos Pela regra Não saciavam O seu coração Procurava Indenizar-se A noite Entregando-se A meditação Com o tamanho Fervor E constância Que muitas Vezes O encontravam De manhã No mesmo lugar Onde o haviam Deixado Na noite Anterior A oração Era tudo Para ele Mantinha-se Na presença De Deus Por dissipadoras Que fossem As ocupações Do dia Seu recolhimento Era sempre Em toda a Parte profundo Suas Joculatórias Frequentes E 74 Ardentes Jesus e Maria Estavam Constantemente Em seu coração Em seus lábios Por vezes Absorto em Deus Interrompia O trabalho Esquecido Dele Do mundo O santo Cultivava O recolhimento De espírito Com tanto Empeno Que o P De Roberts Julgou O poder Afirmar Que ele O levou Ao ponto De sempre Ininterruptamente Pensar Em Deus O P Juvenal Seu companheiro E em liceto Confirmou Esta afirmação Lembro-me Diz o P Juvenal Que o P Cafaro Uma vez No capítulo Das culpas Lhe impôs A penitencia De não pensar Tão continuamente Em Deus Mas Que podia Ele fazer Deus O atraía Irresistivelmente A si Andando Pelos Corredores Do convento Suspirava Oh meu Deus Não vos quero Não vos quero Essa união Com Deus Era tão Intensa Que se Transformava Muitas Vezes Em Êxtase Privando Totalmente Dos sentidos Aos poucos A alma De Geraldo Tornou-se Tão Susceptível Dessas Grandiosas Reconcentrações Em Deus Que bastava Uma Imagem Um Tom Uma Palavra Piedosa Para Arrebatá-lo Do mundo Dos sentidos Em Prolongado Arroubo Estático Acompanhando Uma Vez Uns Retirantes Para Sala De Jantar Ao Descer Os Degraus Da Escada Olhou Casualmente Para A Imagem De Imaculada Que se Achava Em Frente Foi O Suficiente Para Ele Abismar Sim Em Êxtase Prolongado Com Grande Admiração Dos Presentes Uma Outra Vez Estava Aprontando A Mesa Para Ordenando Os Em Retiro No Convento No Refeitório Acha 75 Vace Um Quadro Do S Homo Pendurado Na Pared No Meio Do Trabalho Lançou Um Olhar Para O Cristo E Isto Bastou Para Desatar Toda A Veemência Do Seu Amor Caiu Em Profundo Êxtase Os Olhos Fixos Na Imagem Os Braços Abertos E O Corpo Sem Sentidos Uma Das Mãos Tinha O Guardanapo E Na Outro Garfo Um Geraldo Não Terminar O Serviço E O Tem Por Dia Quis Despertá-lo E Chamou Pelo Nome Geraldo Porém Nada Ouviu O Irmão Levantou A Voz Mas Em Vão Foi Preciso Chamar O P Cafaro Que O Tomou Pelo Braço Dando-lhe Ordem De Voltar A Si Com Isso Geraldo Despertou Imediatamente Do Êxtase O P Cafaro Repreendeu-lhe Para Humilhá-lo Passou-lhe Uma Descompostura Que O Santo Aceitou Com Sua Costumada Calma Resignação Coisas Comuns Da Vida Que Geralmente Não Comovem O Coração Por Exemplo O Ato De Comer Despertavam Nele Tal Abundância De Pensamentos E Sentimentos Sublimes Que Não Lhe Era Possível Resistir Lhes A Impressão Os Padres Juvenal E Cajone Bem Como Irmão Januário Rindina Atestam Que Geraldo Durante As Refeições Muitas Vezes Derramava Lágrimas Ou Pelo Pensamento Na Bondade De Deus Que Lhe Dava O Alimento Ou Por Qualquer Outro Pensamento Santo Nessas Ocasiões Segurava Pão E A Fáquia Ou Garfo Olhava Para O Céu Demonstrando Toda Sua Atitude A Expressão Do Mais Profundo Recolhimento Isso Durava Às Vezes Longo Tempo 76 A Razão Básica Da Admirável Vida De Oração Do Nosso Santo Estava Na Sua Intima União Com A Vontade Divina Não Aspirava A Os Êxtases E Consolações Celestiais Mas Sim Ao Cumprimento Perfeito E Integral Da Santíssima Vontade De Deus Quero Dizia Ele Amar A Deus Estar Sempre Unido Com Deus E Tudo Fazer Por Amor De Deus O Verdadeiro Amor Divino Acrescentava Consiste Essencialmente No Abandono Completo Nas Mãos De Deus Na Conformidade A Sua Santíssima Vontade E Na Permanência Nessa Conformidade Durante Toda A Eternidade O Vontade De Deus O Vontade De Deus Exclamou Uma Vez Quão Feliz É Quem Entende Não Querer Outra Coisa Senão O Que Deus Quer Para Crescer Mais No Amor A Vontade Divina Geraldo Fazia Convergir Todas As Suas Meditações Divoções Penitências E Exercícios Piedosos Aos Grandes Mistérios Em Que Deus Manifestou Com Mais Evidência O Seu Amor No Mistério Da Redenção É Que Ele Ateava O Fogo Da Sua Devoção Procurando Aureir Energia E Luz Para Sua Alma O O Crucifixo Era o Objeto Predileto Da Sua Meditação Ouvir Falar Na Paixão De Cristo Ou Contemplar Uma Sua Imagem Era Mesmo Que Arrebatá-lo Em Êstase Na Época Em Que A Igreja Lembra Os Fieis Esse Grande Mistério Aprofundava Se Tanto Na Meditação Da Paixão Que Parecia Padecer Com O Redentor Nessas Ocasiões Mormente Na Semana Santa Dava A Aparência De Um Homem Nos Extertores Da Agonia Prestes A Exalar A Alma Ouviu No Então Esa 77 Clamar Jesus Morreu Por Mim E Eu Não Morro Por Aquele Que Deu Sua Vida Para Me Salvar Quando Ainda No Mundo A Paixão De Cristo Constrangia A Reproduzi-la Fielmente Em Si Mesmo Assemelhando A Seu Salvador No Convento Intensificou-se Ainda Mais Essa Santa Aspiração Jesus Crucificado Diz O P Tam Noia Era O Livro Que Ele Tinha Constantemente Em Mãos Quanto Mais O Lia Tanto Mais Se Sentia Obrigado A Torturar O Próprio Corpo E Realmente Julgava Impossível Alguém Chegar Ao Amor De Deus Sem A Mortificação Do Corpo O Amor Divino Dizia Ele Não Pode Penetrar Na Alma Quando Seu Invólucro Está Repleto Isto É Quando O Corpo Está Bem Nutrido Por Isso Maltratava A Sua Carne Como Os Carrascos Atormentavam A Do Divino Salvador Em Geraldo A Ânsia De Sofrer E De Participar Das Dores De Jesus Observa O P Tam Noia Não Ficou Sem Recompensa O Crucificado Satisfeito Com Isso Concedeu Ao Nosso Santo Uma E.G. De Assis Santa Catarina De Sena E Outros A Graça De Sentir Verdadeira E Misteriosamente As Dores Da Paixão Geraldo Pediu Expressamente Essa Graça Fresco E sadio Nos Dias Comuns Mudava Completamente De Cor E Feições Na Sexta Feira Santa Tinha Então A 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 Pela Dor Parecia Entrar Em Agonia E Vertia Copioso Sangue Indescritíveis Eram Os Sofrimentos Interiores E A 78 Aflição Que Nessa Ocasião Sentia Ao Começar Porém A Noite Do Sábado De Aleluia Tudo Se Transformava Outra Vez A Fraqueza Cessava E Geraldo Podia Dedicar Se Novamente As Suas Ocupações Além Da Sagrada Paixão Que Era O Assunto Predileto Das Suas Meditações Três Outros Mistérios Da Religião Preocupavam De Preferência A Alma De Nosso Santo O Mistério Da Encarnação O Do S.S. Sacramento E A Imaculada Virgem Obra Prima Do Poder E Da Graça Divina Como O Leitor Se Lembrará O Menino Deus Comunicou Se Visivelmente Com Geraldo Já Nos Dias De Sua Mais Tenra Infância E Mostrou-lhe A Carreira Que Tinha A Seguir Essa Recordação Calou Indelevelmente Na Sua Memória Parece Que Também Mais Tarde Nos Só Santo Foi Honrado Mais Vezes Com A Visita Do Menino Deus O Divino Infante Era Por Isso O Objeto De Meditação E Devoção Que Ele Não Precisava Mais Procurar Por Quanto Já O Tinha Sempre Ante Os Olhos O Seu Biógrafo P Tam Noia E Outros Que O Conheciam Bem Contam Que Ele Sempre A Consolação Indizível Da Devoção Ao Menino Deus De Quanto Júbilo Não Inundava A Festa Do Natal Prazer Particular Experimentava O Enfeitar O Presépio E A Igreja Para Essa Festa Do Senhor Porém Mais Ainda Se Empenhava Em Preparar E Adornar A Sua Alma Fazia Uma Novena Própria Na Qual Jejuava Muito E Dormia Pouco A Noite De Natal Ele A Passava Na Igreja Ou Em Sua Cela Em Oração E Contemplação Com 79 Tanta Alegria Como Se Estivesse Ouvindo Com Seus Próprios Ouvidos O Glória Dos Anjos Do Céu O SS Sacramento Como O Presépio Exerce A Força De Atração Sobre A Sua Alma Já Muito Antes De Ele Ingressar No Convento Na Vida Religiosa Porém Ela Cresceu Consideravelmente E Aperfeiçoou Sem Sua Eficácia No Convento Passava Diante Do Altar Menos Tempo Do Que Quando Estava No Mundo Procurou Suprir Pelo Fervor O Que Lhe Faltava Em Tempo Diante Do Altar Sua Alma Devorava Sem Labaredas De Amor Durante A Exposição Solene Não Conseguia Às Vezes Ocultar Aos Olhos Dos Presentes O Incêndio Do Seu Coração Perdia Os Sentidos E Arrebatava Sem Êxtase De Amor E Alegria Mormente Nas Ocasiões Em Que Esse Mistério Adorável É Proposto De Modo Especial A Veneração Dos Fiéis O Seu Espírito Não Repousava No Dia De Corpus Christi E Durante Organizar Na Sexta Feira Santa Um Dos Seus Exercícios Mais Queridos Era Visita Ao S.S. Sacramento Para Qual Empregava Todo Momento Livre Gostava Do Oficio De Sacristão Porque Assim Tinha Ocasião De Se Aproximar Mais Vezes Do Altar E Porque Com O Seu Trabalho Podia Apresentar Ao Mesmo Tempo As Suas Homenagens A Jesus Sacramentado Porém Mesmo Fora Do Tempo Determinado Para O Serviço Na Igreja Achava Horas Livres Para Essas Expansões Do Amor Geralmente Empregava Para Isso O Tempo Concedido Pelos Usos Do País Para A Sexta Depois Do Meio Dia Oitenta Enquanto Os Outros Repousavam Ele E A Igreja Rezava O Mesmo Fazia Muitas Vezes A Noite Era Tocante Ver De Estam Noia Como Nessas Ocasiões O Amor De Jesus No Coração De Geraldo Entrava Em Conflito Com A Obediência Cabendo Sempre A Esta Última Vitória Achando Eu Uma Vez Na Igreja Sem Ele Me Perceber Vi Como Ao Ausentar Se Ele Dobrava O Joel Diante Do Altar Achando Dificuldades Em Se Levantar Uma Vez Sentido Se Como Que Preso Ao Sacrário Levantou Para Se Ausentar De Perto Do Tabernáculo O Amor Ao S Sacramento Que Lhe Abrazava O Coração O Santo Procurava Comunicar Também A Todos Que Encontrava A Constatação De Que As Igrejas Ficam Vazias Ao Passo Que As Praças Públicas Regurgitam De Povo Enchiu De Dor Mas Também Do Desejo Ardente De Procurar Quanto Possível Adoradores Amigos E Visitadores De Jesus Sacramento Não Se Contentava Em Agir Apenas Com Bom Exemplo Recorria Também As Admoestações Amáveis Convites Em Toda Parte Dentro E Fora De Casa Conseguia Guardas De Honra Para Jesus Sacramentado Aos Seus Esforços De Estam Noia Se Deve O Fato De Em Muitos Lugares Existir O Costume De Se Visitar Jesus No S Sacramento A Virgem Manifestada E Comprovada Já Na Sua Infância Tornou Se Mais Terna E Perfeita No Convento De Iliceto 81 Digno Filho De Santo Afonso Festejava Os Sábados E As Novenas Em Honra De Maria Com Orações Especiais E Penitências De Toda Sorte Passava Regularmente Na Igreja Em Oração A Noite Que Precedia As Grandes Festividades Da Divina Três Privilégios Da SS Virgem Deliciavam O Seu Coração De Um Modo Especial E Constituíam O Objeto De Suas Contemplações Profundas A Maternidade Divina O Seu Título De Rainha Dos Mártires E Sua Conceição Imaculada Este Último Mistério Não For Ainda Na quele Tempo Solenemente Definido Como Dogma De Fé Geraldo Bem Como Todas As Almas Que Sentiam E Viviam Com A Igreja Era Assérrimo Defensor Desse Privilégio Singular De Maria Fazendo Assim Corrou Com Seus Confrades Investidos Da Dignidade Sacerdotal Os Quais Se Obrigavam Por Voto A Defendê-lo A Todo Trance O Ofício De Sacristão Oferecia -lhe Ocasiões Sempre Aproveitadas De Mostrar De Muitas Maneiras O Seu Amor A Maria E O Encontrava Incentivas A Devoção Da S Virgem Nunca Lhe Faltava Ensejo De Proferir Uma Palavra Sobre A Devoção A Maria Ou De Recomendar Algum Sacrifício Em Sua Honra Tinha Sempre Consigo Terços E Escapulários E Distribui-os Para Assim Despertar Ou A Devoção A Mãe De Deus Quando Não Lhe Era Dado Cooperar Diretamente Para Incendiar Os Corações De Amor Para Com Sua Rainha Expande A Sua Alma Adornando Ao Menos Os Seus 82 Altares Com Cuidado E Gosto E Mais Tarde Organizando Em Toda Parte Pomposa Edificantes Procissões E Outras Festividades Em Honra De Sua Rainha Não Há Dúvida Esse Zelo De Geraldo Produziu Abundantes Frutos E Conquistou Inúmeros Devotos Para S Virgem Recompensa Pois Que Mais De Uma Vez A Mãe De Deus Demonstrou De Maneira Extraordinária Sua Benevolência Para Com O Seu Servo Nos Anos Que Passou Em Iliceto Sabemos Já Que Uma Vez Geraldo Foi Arrebatado Em Êxtase Prolongado A Vista De Uma Imagem Dimaculada Podemos Supor Com Fundamento Que Tão Grande Graça Não Se Limitou Apenas A Esse Virgem Que Lhe Apareceu Em Sua Radiante Formosa Região Autônoma Quando Geraldo Lhe Fazia De Noite Aguarda Ante A Su Imagem E Manifestou Lhe O Seu Afeto Com Toda A Ternura De Seu Coração Materno Não Ficou Só Nisso A Recompensa Do Seu Zelo Maria Patenteou Repetidas Vezes Em Público Seu Agrado E Amor Para Com O Seu Servo Tam Noia Relata Um Fato Surpreendente A Esse Respeito Mencionando Também A Fonte Donde O Tirou Uma Vez Geraldo Acompanhado De Dois Jovens Camponeses De Volta Para Casa Chegou Perto De Uma Igreja Consagrada S.S. Virgem Não Pôde Resistir Ao Ensejo De Falar Das Sublimes Prerrogativas Da Rainha Do Céu Mal Começar A Palestra Sentiu-se 83 Extraordinariamente Comovido E Não Podendo Já Conter-se Tomou Uma Folha De Papel Escreveu Algumas Palavras E Atirou Ao Ar Como Se Na Terra Envio Asse Uma Carta A Sua Rainha Celeste Deu Um Salto E A Veio Imência Do Seu Amor E A A A Sua Alma Pareceram Dominar A Gravidade Do Corpo Geraldo Levantou-se Do Solo E Voou Pelos Ares Diante Da Obstupefação Dos Companheiros Que O Seguiam Com Seus Olhares Dez Minutos Durou Êstase Até Que Diminuindo-se Aos Poucos A Força Maravilhosa O Servo De Deus Baixou Novamente A Terra Esse Fato Narrado Pelas Duas Testemunhas Oculares Difundiu Em Toda Região A Fama Da Grande Santidade De Geraldo Esse Voo Estático Parece Aver Despertado No Nosso Santo Todas As Outras Energias Maravilhosas A Porta Do Convento Encontrou Geraldo Um Jovem A Chorar Este Ouvira Falar Da Santidade Do Irmão Atacado De Um Cancro Incurável Na Perna Resolveu Recorrer Ao Santo Com Grande Dificuldade Dos Pais Impelidos Pela Insistência Do Filho Transportaram No Até A Porta Do Convento Onde Ficou Esperando A Volta De Geraldo Interrogado Pelo Irmão Que Desejava Saber O Motivo Das Suas Lágrimas Explicou -lhe O Seu Sofrimento Com Palavras Entrecortadas De Soluços Era Pobre Agora Se Via Na Dura Necessidade De Mendigar Por Causa Da Doença Que O Impossibilitava De Ganhar O Pão Geraldo Amplexou Pediu Abaixou-se Colou Os Lábios A Chaga E Vem 84 Sendo Heroicamente A Repugnância Natural Sugou Asqueroso Conteúdo E Disse Confie Em Deus Meu Irmão A Tua Chaga Será Curada Atou Outra Vez O Pé Com Todo Cuidado As Dores Desapareceram Instantaneamente A A A Alegria Do 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 Foi Tanta Que Ele Em Lágrimas De Gratidão Caiu Aos Pés Do Seu Benfeitor Chamando Um Santo Um Anjo De Deus Geraldo Admoestou A Prática Das Virtudes Deu-lhe Uma Esmola E Despediu Na Manhã Seguinte O Enfermo Ao Desatar Novamente Os Panos Achou A Ferida Completamente Fechada Como Geraldo Predissera Nova Alegria Novo Júbilo De Então Em Diante O Jovem Curado A Pregou Em Toda O Supra Mencionado Voo Estático Não Foi Um Caso Isolado Repetiu-se Mais Vezes Durante A Estada De Geraldo Em Iliceto Uma Tal Magdalena De Flumeria Relata No Processo Da Beatificação Um Outro Númino Surpreendente Do Qual Sua Tia Rosaria Bertucci Fora Testemunha Ouçamos A Sua Narração Rosaria A Uma Piedosa Desde A Infância Ia Muitas Vezes Confessar-se No Convento De Iliceto Sucedeu Encontrar-se Com Esse Grande Amigo De Deus Geraldo Que Voltava Da Vila De Iliceto Ao Seu Convento Ele Que A Conhecia De A Muito Pediu Le Levasse A Casa Dos Padres Uma Peça De Roupa Que Lhe Havia Entregue Modesto Como Era Tomou Adianteira Até Uma Capela Em Que Entrou Ao Sair Abriu Os Braços Elevou Se Nos Ares E Voou Um Quarto De Hora Da Capela Até 85 Convento Minha Tia Testemunha Desse Milagre Ficou Obstupefata Observou Fixamente O Voo Admirável Do Princípio Ao Fim Jamais Se Esqueceu Desse Milagre Estupendo Do Servo De Deus 86 Capítulo Sétimo Severo Consigo Amável Com Os Outros É Próprio São Duas Aspirações Aparentemente Opostas Mas Que Prosseguem O Seu Fim Na Mais Bela Harmonia Ajustando Se Mutuamente O Rigor Contra Si Próprio E Amabilidade Com O Próximo Da Austeridade De Geraldo Consigo Mesmo Já Nos Convenceu A Sua Vida No Século No Convento Ela Intensificou Se Elevando Se Até O Mais Alto Grau Examinando A Sela A Roupa Etc De Geraldo Encontraremos Em Toda Parte A Mais Extrema Pobreza Com A Permissão Do P Cafaro Escolhera-se O Santo Para Habitação O Canto Mais Escuro Da Casa Onde Estendeu Seu Leito Ou Antes O Seu Incúlio Este Consistia Em Um Enxergão Com Palha Nas Beiras E Pedras Pontudas No Centro E Uns Tijolos Que Serviam De Travesseiro Nesse Leito É Que Gozava Um Curto Descanso Que Procurava Ainda Turbar Com A Posição Incomoda Que Tomava Essa Espécie De Cama Ele Usou Até O Fim Da Vida Em Caposelli Onde Faleceu Geraldo Um Confrade Teve A Curiosidade De Examinar O Leito Do Santo E Achou O Todo Cheio De Pedras E Espinhos Além Da Cama Geraldo Só Tinha Uma Cadeira Na Sela O Adorno Eram Algumas Caveiras Colocadas Ao Redor Do Leito Estava Convencido De Que Merecia O 87 Somente Esse Rigor E Essa Pobreza Habitação Melhor Parecia Lhe Luxo Desnecessário Perguntando Lhe Um Confrade O Motivo De Tamanha Pobreza Respondeu Faço Assim Porque Eu Mereço Faço Por Amor Do Meu Deus E Credor Quando Monsenhor Basta Bispo De Melfi Monsenhor Amato Bispo De Lacedogna Foram Fazer O Retiro Espíritual E Inliceto Ficaram Obstupefatos À Vista Da Sela Do Santo Não Encontrando Palavras Que Pudessem Interpretar O Seu Assombro Diante De Tanta Pobreza E Austeridade Mais Tarde Recebeu Geraldo Muito A Contragosto Uma Sela Regular De Que Poucas Vezes Se Servia Sempre Que Apareciam Hóspedes No Convento Para O Retiro Espiritual Ou Para Qualquer Outro Fim Geraldo Oferecia Logo A Sua Sela Ia Dormir Sobre O Pavimento Em Qualquer Canto Da Casa Ou Mais Frequentemente Na Igreja Onde Procurava Algum Esconderijo Mais Do Seu Gosto O Altar Mor Era Oco Podendo Fechar Se Por Uma Pequena Porta E Bastante Espaçoso Para Alguém Lá Se Estender Lá Gostava Geraldo De Repousar Nessas Ocasiões Porque Ficava Mais Perto Do S. S. Sacramento Debaixo Do Altar Onde Diariamente Se Celebrava O Santo Sacrifício Só Uma Vez Sentiu-se Um Tanto Vexado Nesse Seu Lugar Predilecto Depois De Prolongada Vigília Foi Geraldo Repousar Pouco Antes Do Despontar Da Auro Região Autônoma Fatigado Adormeceu Logo Tão Profundamente Que Só Acordou Depois De Começada A Primeira Missa Despertou Se Ao Som Da Campanha Que Tocava A I 88 Levação Não Podendo Deixar O Seu Esconderijo Sem Trair A Sua Mortificação E Causar Admiração E Distração Aos Assistentes Teve De Permanecer Debaixo Do Altar De Ceder Sua Comissão Europeia A Os Hóspedes Recolhia-se A Estrebaria Onde Descansava Sobre A Palha Ao Lado Dos Animais De Carga Quando Os Superiores Lhe Deram Ordem De Usar Como Os Outros Um Simples Colchão Proibindo-lhe Dormir Sobre A Terra Nu E Sobre Pedras Geraldo Pediu Com Tanta Insistência Lhe Permitissem Dormir Como Até Travesseiro Apenas Três Vezes Por Semana Foi Igualmente Concedida Licença De Carregar Se De Pedras Aos Pés E De Levar Nessas Ocasiões Uma Corrente De Ferro Ao Redor Das Têmporas Quanto Ao Vestuário Observava O Santo O Mesmo Rigor E Austeridade Como Alfaiate Era Ele Que Distrigue A Roupa Comunidade Reservava Para Se As Peças Mais Velhas E Estragadas Vestia-se Tão Pobremente Que Quase Não Era Reconhecido Pelo Século Ares Ocasionando Sua Pobreza Mal Entendidos Com Micos Como Teremos Ocasião De Ver Embora Observasse Extrema Pobreza Procurava O Aceio Em Tudo Detestando A Negligência E A Inundice A Sua Austeridade Quanto Alimentação Já Tivemos Ocasião De Mencioná-la Temos Apenas A Acrescentar Que A Respeito De Comida E Bebida Como 89 De Outras Necessidades Terrenas Geraldo Se Abandonava Inteiramente A Divina Providência Não Se Preocupando Com O Resto Embora Nunca Descurasse De Coisa Alguma Confiada A Sua Solicitude Não Sabia Cuidar De Si Mesmo Em Se Tratando Das Coisas Mais Necessárias Quando Saía De Casa Para Algum Negócio O Superior Tinha De Lhe Indicar O Modo Como Se Prover Do Indispensável Para Suas Necessidades Porque Ele Cuidava Tão Pouco Disso Como Os Pardais Da Sua Alimentação Entregava Se Inteiramente Aos Cuidados Da Divina Providência Um Dia Enviaram A Acádia Tinha De Partir De Manhã E Como P Ministro Se Esquecera De Lhe Dar Café Com Mistura Fez Em Jejum A Longa Jornada Ao Chegar Ao Termo Da Viagem Sentiu Tanta Fraqueza E Cansaço Que Caiu Desmaiado Ele Nem Se Lembrara De Tomar De Caminho Algum Alimento Que Lhe Restaurasse As Forças Se Era Cruel Para Si Geraldo Para Os Outros Era Amabilidade Personificada Que Abrangia A Todos Com Desvelo Maternal E A Mais Desinteressada Caridade Iluminada E Consolidada Por Motivos Sobrenaturais Era Natural Que Os Confrades Ocupassem Em Seu Coração O Primeiro Lugar Já Temos Mencionado A Presteza Com Que Auxiliava Os Irmãos Leigos Seus Companheiros De Trabalho Também Já Induzimos Os Princípios Por Eles Seguidos Na Convivência Com Seus Irmãos De Hábito Queremos Apenas Notar Que Geral Dos Executou A Risca Tornando Se Consumado Modelo De Caridade Fraterna Como Alfaiate Achava Sempre Ocasião De Exercer Essa Solicitude Que Nunca Lhe Passava Despercebida Por Quanto Cada Dia Dava Evidentes Provas De Atenção Obsequiosidade E Gentileza Na Medida Que Se Alegrava Com A Falta De Qualquer Coisa Necessária Para Si Amargurava Se Percebê-la Nos Outros Por Ocasião De Um Rigoroso Inverno Despiu-se De Sua Camisa De Flanela Para Dá-la A Um Necessitado Nunca Quis Possuir Coisa Mais Cômoda Do Que Os Outros Cedia Ao Próximo Tudo Que Possuía De Bom Tomando Para Si O Que Deus Lhe Dava Como Se Costumava Expressar Porque Dizia Ele Assim Todos Ficam Satisfeitos Eu Também Nutria Especial Amor Aos Doentes Em Caso De Enfermidade De Algum Confrade Visitava-o Ao Menos Uma Vez Por Dia Para Consolá-lo E Prestar-lhe Algum Serviço Mesmo Quando Não Lhe Confiavam O Cuidado Dos Enfermos Embora Nesse Particular Os Confrades Fossem Os Preferidos Os Outros Não Ficavam Excluídos Dos Seus Cuidados E Atenções O Conego Francisco Antônio Sabatelli De Melfi Adoeceu Gravemente Em Uma De Suas Visitas A Ilícito Embora Nosso Santo Não O Conhecesse Mais De Perto Prontificou-se A Prestar-lhe Todos Os Serviços Necessários E A Permanecer Dia E Noite A Cabeceira De Seu Leito Sabatelli Nem Suspeitava Que Por Sua Causa O Bom Irmão Se Privava Do Sono Ficou Suma 91 Mente Comovido Quando Uma Vez Ao Acordar A Noite Percebeu Geraldo Avelar Ao Pé Do Seu Leito Tão Grande E Desinteressada Caridade Edificou O Cônego Que Por Gratidão Teceu Em Toda Parte Maior Elogio Ao Nobre Irmão Geraldo Ainda Mais Admirável Patenteou-se A Caridade Do Servo De Deus Em Uma Outra Ocasião Na Casa De Desiludir Até Então O Mundo Não Levando A Vida Que Seu Hábito Fazia Supor A Sua Doença Era Excessivamente Nojenta Exalando Seu Corpo Um Mal Cheiro Insuportável De Sorte Que Só Por Necessidade Dele Se Podia Aproximar Para Geraldo Era Isso Mais Um Motivo Para Tratá-lo Com Mas Não O Conseguiu De Baldi Expôs Ao Moribundo Todos Os Motivos Possíveis De Contrição E De Confiança Na Misericórdia Divina Em vão Procurou Ascender Em sua Almas Últimas Centelhas De Fé A Chama Não Se Formava O Coração Permaneceu Empedernido O Hipócrita Que Rejeitara Tantas Outras Graças Desprezou Também Esta Última Morreu Impenitente Apesar Doa Deus A Alma Do Finado Com Todo Fervor Até Que Um Dia O Infeliz Lhe Apareceu E Disse Com Voz Horrorosa Não Rezeis Mais Por Mim Estou Condenado Pelo Justo Juízo De Deus Geraldo Ficou Tão A Ter 92 Rado Com Essa Revelação Que Nunca Mais A Pôde Esquecer Justamente Nessa Época Deus Querendo Talvez Consolar O Coração Do Força E O Auxílio Divino Estavam A Seu Lado Em Medida Extraordinária Na Cidade De Iliceto Havia Um Rapaz Tuberculoso Em Estado Desesperador O Médico Declarou Incurável A Moléstia Porque Disse Para Curá-lo Seria Preciso Ter O Poder De Formar Novos Pulmões O Doente E Sua Família Recorreram Ao Céu E Sabendo Que Geraldo Era Um Grande Enfermo Concedida Licença O Santo Dirigiu-se A Casa Do Tuberculoso Justamente Na Hora Em Que O Médico Lá Se Achava Na Presença Deste Geraldo Consolou O Rapaz Admoestou A Piedade E A Conselhou A Depositar Toda Sua Confiança Em Deus Em Cujas Mãos Estão Os Destinos Dos Homens E Do Qual Ele Poderia Esperar A Saúde Estas Palavras Tão Contrárias A Declaração Do Médico Indignaram No Sumamente Reafirmou O Doente E A Toda Família O Que Havia Dito Antes E Tornou A Declarar O Péssimo Estado Do 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 Ele Não Pode Sarar Disse Os Pulmões Estão Putrefatos Em Seu Ponto De Vista O Médico Não Podia Dizer Outra Coisa Mas Geraldo Que Se Firmava Em Outras Bases Replicou Bem Os Pulmões Podem S 93 Estar Deteriorados E Consumidos Mas Não Credes Que Deus Criador De Todas As Coisas Pode Formar Um Novo Pulmão Ou Restituir O Pulmão Afetado Do 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 Seu Antigo Estado Queira Ele Operar Agora Este Milagre Para Nos Corações Dos Crentes Se Consolidar A Confiança E Todos Se Animarem A Recorrer A Ele Dito Isto Estava Já Para Sair Quando Os Pais Lhe Pediram Quisesse Incluir O Doente Em Suas Orações Geraldo Prometeu Fazer O E Guardou Palavra A Sua Oração Foi De Uma Eficácia Admirável O Estado Do Do Doente Melhorou Instantaneamente E Em Poucos Dias O Rapaz Estava Completamente Restabelecido Todos Ficaram Pasmos Sobretudo O Médico Que Publicamente Confessou O Milagre Sem O Qual A Cura Jamais Se Efetuária Ao Lado Dos Doentes Eram Os Pobres Objeto Da Caridade Especial Do Nosso Santo A Vista De Um Pobre Sensibilizava O Sempre Que Possível Todos Os Indigentes Podiam Contar Com O Seu Auxílio Mesmo Os Que Se Achavam Temporariamente Em Apuros Podiam Estar Seguros Feixe De Leunha Que Lhe Dificultava O Passo Geraldo Correu Tomou-lhe O Feixe Sobre Seus Próprios Ombros Levou Até A Cabana Do Velho Pois A Semelhante Deu-se Também Em Santa Gueda De Pudli Ao Subir Uma Colina Íngreme Notou Que Uma Pobre Mulher Depois De Lavar A Roupa No Ribeirão Carregava O Fardo Lutando Com O Sentia Acanhamento De Parecer Um Carregador Venceu Porém O Respeito Humano Que Se Despertava E Só Entregou A Mulher O Fardo Depois De Chegado A Sua Habitação Nesse Ato De Caridade Observa Tanoia Ele Imitou Fielmente O Irmão Vito Curcio Que Escala Costumava Aliviar Desse Mora Os Carregadores Um Outro Exemplo De Amabilidade Serviçal Deu Geraldo De Um Rio Que Transbordara Excepcionalmente Uns Operários Que Embora Tivesse De Entrar Em Trabalho Não Se Atreviam A Transpor A Água Geraldo Que Se Achava Do Outro Lado Atravessou O Rio A Cavalo E Transportou Todos Um A Um Em Poucas Viagens Sem Maiores Novidades Uma Testemunha Atesta Que O Santo Nessa O Ocasião Agiu Com Clérigos Pareciam Desaparecer Aos Olhos Do Santo Irmão Gritavam Lhe Que Tomasse Cuidado Ao Que Ele Respondia Apenas Caridade E Tocava O Cavalo Dizendo Vamos Cavalinho Por Amor De Deus Nessa Mesma Viagem Ele E Os Clérigos Chegaram A Uma Outra Torrente Também A Transbordar Que Era Necessário Atravessar Geraldo Não Se Alterou Fez Com Os Clérigos O Que Fizera Com Os Operários E Conseguiu Levá-los Um A Um Para O Outro Lado 95 Se O Santo Desenvolvia Esse Ardor De Caridade Em Se Tratando Apenas De Interesses Materiais Muito Mais Zeloso Era Quando Estavam Em Jogo Os Bens Eternos A Salvação Das Almas Dai Sua Oração Constante Pela Santa Igreja Pela Sua Difusão Sobre Sacerdotes Pelos Missionários Sobretudo Por Seus Confrades Que No Púlpito E Confessionário Trabalhavam Pelas Glórias De Deus E Salvação Das Almas O Pensamento De O Mundo Ser Tão Frio Indiferente Para Com O Amor Divino O Aflija E Torturava Desejava Abrazar A Todos Com O Fogo Que O Devorava Espetáculo Arrebatador Era As Almas Abrazadas E Se Profundamente Só O Ou O O O Pecado Com Gosto Daria Sua Vida Para Impedilo Queixava Se Entristecia Se Ao Refletir Na Ingratidão Dos Homens Que Ofendem A Deus Frustrando Assim Os Frutos Da Sagrada Paixão Do Salvador Gemia Então E Suspirava Enquanto Torrentes De Lágrimas Despenhavam Se De Se Daí Se Compreende todos os sacrifícios. Por ela oferecia a Deus, as boas obras, orações, comunhões e sofrimentos. Podemos com fundamento afirmar que já então nutria o sentimento que o fez exclamar mais tarde. Oxalá, meu Deus, pudesse eu converter tantos p. 96. Cadores quantos são os grãos de areia nas praias do mar, as folhas nas árvores, os cálamos nos campos, os átomos no ar, estrelas no firmamento, raios de luz no sol, na lua e nas estrelas, e criaturas no mundo inteiro. Encontrando-se o santo com algum pecador, cuja alma esperava poder salvar, a sua simplicidade transformava-se em energia, seu silêncio em eloquência, sua modéstia em dignidade. Descobriu os argumentos mais convincentes e falava, suplicava e conjurava com tanta importunação, que era impossível resistir-lhe. Muito raramente esforçava-se em vão pela conversão de um pecador, e pouquíssimas vezes recaiam os convertidos na vida de pecados. Em se tratando da salvação de uma alma, não conhecia tensões nem perigos, embora nunca ultrapassasse os limites da prudência e conservasse sempre a calma própria ao verdadeiro zelo, que quer ganhar os corações. Um gentil homem possuía perto de Iliceto uma propriedade, cortada por um caminho que a fugia. Devido aos prejuízos, que lhe adivinham disso, fechou a estrada que passava por seu terreno e contratou para esse fim uns guardas que não poucas vezes exorbitavam das suas funções, maltratando o povo com grossérias e pancadas. Um dia aconteceu passar por lá o nosso santo de volta de fogia, para onde fora tratar de alguns negócios por ordem dos seus superiores. Sem nada suspeitar atravessou a estrada, montado em sua K, 97, Valgadura, quando um dos guardas, franzindo o rosto, se precipitou sobre ele. Esse tal era um notório monstro da crueldade. O bom irmão teve de experimentar em si a realidade da má fama do guarda, que o agrediu debaixo de blasfêmias horrorosas e o espancou com a coronha de sua espingarda, de sorte que Geraldo quase sem sentidos, caiu do cavalo com uma das costelas quebrada. O monstro, não satisfeito ainda, continuou a bater-lhe, com crueldade, sobre o peito e o lado. Já de há muito, disse ele, estou à espera de um frade, para satisfazer o meu ódio, chegaste a tempo. Mal cessar o monstro às suas pancadas, tentou o Geraldo levantar-se para se prostrar aos pés do seu inimigo e pedir-lhe perdão. Nada de desculpas, nada de pretextos, gritou o guarda, e recomeçou os maus tratos. Vendo o santo que o homem não se deixava comover, conformou-se com a sorte, pôs as mãos e disse, batei, irmão, batei que tem desrazão para isso só. Esse ato de humildade e paciência foi como água na fervura. Sua resignação, calma e incompreensível sede de sofrimento subjugaram um monstro, que da crueldade passou ao arrependimento, lançou para longe a arma e exclamou entre soluços, levando as mãos à cabeça, que fiz eu? Ah, assassinei um santo! Lançou-se aos pés de Geraldo, pedindo-lhe que perdoasse e esquecesse aquela brutalidade. O pedido foi facilmente atendido. O santo anglishou o pecador arrependido, duplamente satisfeito por 98, haver padecido e salvo a alma do infeliz. Renovou as suas escusas e pediu-lhe que o ajudasse a montar e o acompanhasse até o convento. De caminho nenhuma queixa caiu dos lábios de Geraldo. Lamentava apenas o estado deplorável da alma do seu condutor, pois se a falar de coisas próprias para fazer cair em si, pintou-lhe a fealdade do pecado mortal, discorreu sobre a bondade de Deus ofendido e mostrou-lhe a horribilidade do inferno. Interessava-se tão somente pela salvação daquela élima. Meio morto chegou Geraldo em casa, interrogado pelos confrades pela causa de tão lamentável estado, o santo, para não comprometer seu companheiro e para terminar a sua obra de caridade, respondeu apenas que havia levado uma queda desastrada. Louvou a seguir, a bondade do homem que o acompanhou até o convento. Soube enaltecer tanto benefício recebido, que o guarda voltou para casa coberto de presentes. Geraldo despediu-se dele com as palavras. Irmão, peço-vos que não façais mais a ninguém, o que fizestes a mim. Do contrário ter-vos-ieis de arrepender muito. Essas novas provas de inconcebível caridade, interneceram o coração do guarda, o qual se abriu inteiramente à oração da graça. Depois de narrar publicamente o ocorrido, voltou a iliceto onde fez, entre lágrimas e soluços, a sua confissão geral. Mas o infeliz não perseverou em seus bons sentimentos. Para a sua constância no bem seria necessário um esforço 99. Heróico, um combate sem tréguas contra sua natureza tão inclinada para o mal. O guarda não quis esforçar-se nem combater, e por isso reincidiu no vício que em iliceto havia deplorado e detestado. Um dia, fazendo a guarda, tentou espancar um indivíduo que passava pela estrada e que não possuía paciência e a santidade de Geraldo. O cavaleiro saltou de sua cavalgadura, arrancou-lhe das mãos a espingarda, espancou-o deixando-o quase morto no chão. Em vez de ver nisso o dedo de Deus, continuou obcecado. Em um novo encontro, uma bala inimiga atirou-lhe a vida, não lhe dando tempo de se reconciliar com Deus. Geraldo chorou amargamente a morte do guarda, do qual conservou recordação perene em toda a sua vida, porque, em consequência daquelas pancadas, o peito continuou sempre a expelir sangue, causando-lhe extrema fraqueza. Nunca porém contou a ninguém a causa dessas hemorragias. Antes ao contrário procurou ocultá-la o mais possível. Surpreendido por um irmão por ocasião de um desses vômitos de sangue, Geraldo pediu-lhe não o contasse aos superiores. Far-me-eis, disse, um grande favor se não disserdes nada a ninguém. Já tenho tido desses atacudes, repetidas vezes, e nunca me julguei obrigado a dizê-lo a pessoa alguma. Se o zelo de Geraldo na conversão do infeliz guarda não foi coroado de completo êxito, em milhares de casos análogos conseguiu ver o efeito feliz de seus esforços. 100. Entre os que em liceto foram fazer o retiro achava-se uma vez um senhor de nobre aparência, o qual, resolvido a pôr em ordem os negócios de sua alma, começou os exercícios com a maior boa vontade. O infeliz não tardou a perder a tranquilidade de espírito. O inimigo procurou levá-lo ao desespero pela lembrança das inúmeras ofensas feitas a Deus, da grandeza da sua ingratidão e da dificuldade de uma verdadeira e completa conversão. O pecador perdeu a coragem e o gosto de trabalhar na salvação da sua alma. Tomou por fim a resolução de voltar para casa e não se incomodar mais com coisas espirituais. Nesse estado encontrou Geraldo, que por uma revelação divina conhecer a tempestade desencadeada no coração do infeliz, e a sua prostração espiritual. Sem rodeios o servo de Deus interpelou-o. Que tendes, senhor? Resisti a essa desconfiança que vem do inferno, Deus e a S.S. Virgem visão de auxiliar. O rubor acendeu às faces do retirante, viu-se descoberto e desconcertado. Logo porém as palavras de Geraldo tranquilizaram e confortaram ele, livre dos ataques do inimigo, dissipou os pensamentos lúgubres e cooperou com a graça até o fim. Um outro retirante, cedendo à tentação, não confessou sinceramente os seus pecados. Não obstante quis tomar parte na comunhão geral. Geraldo, que estava o coro a rezar, iluminado por Deus, foi ter com ele, chamou-o à parte, com bondade, mostrou-lhe a gravidade do crime que ia cometer. O assombro, a confusão, a vergonha apoderaram-se do pecador de I. 101, ante dessa manifestação do irmão. Caíram-lhe as escamas dos olhos. A sua molícia ficou patente aos olhos de sua alma em toda a sua detestabilidade e vileza. Procurou sem mais detenção confessor e fez uma sincera e detalhada a confissão das suas culpas. No excesso da sua contrissão dirigiu-se à igreja, onde todos estavam reunidos, ajoelhou-se e disse em voz clara, eu me envergonhei de contar aos padres os meus pecados, mas o irmão Geraldo nos descobriu. Agora, para a confusão minha, quero manifestá-los a todos. O penitente teria feito a declaração pública de seus delitos, se um dos sacerdotes presentes não lhe o tivesse proibido. Caridade ainda maior e mais admirável demonstrou o santo a um sacerdote, enviado pelo bispo Amato de Lacedogna ao convento de Iliceto, para o retiro espiritual. Esse homem manchara sua batina, escandalizando o povo com seu mau procedimento. Todos os meios, severidade e brandura empregados na sua conversão, haviam fracassado até então. Esse retiro imposto pelo prelado, ele o fez externamente bem, mas o seu interior continuou na mesma, porquanto estava resolvido a não mudar de vida. Hipócrita até o fim, ousou aproximar-se com os outros da mesa da comunhão. Geraldo encontrou-se com ele. Para onde vai, senhor? Perguntou Detendu. Vou comungar, respondeu o infeliz. Comungar. Replicou Geraldo em tom de indignação, comungar. O senhor vai comungar e não se confessou diste, daquele, e daquele outro pecado. Vá confessar-se. 102. Já, e confessa-se bem, se não quiser que a terra o devore. Apavorado com aquelas palavras, que traiam um olhar sobrenatural sobre o seu coração, o sacerdote caiu em si, confessou os seus pecados e fez sincero propósito de mudar de vida. Com as melhores resoluções, deixou o convento dos Redentoristas e voltou para a sua terra. O seu fervor conservou-se ainda uns meses, mas depois retornou infeliz ao estado anterior e tornou-se pior do que antes. Apesar disso voltou, o ano seguinte, a Eliceto para a região autônoma o retiro. A pergunta de Geraldo sobre o estado da sua consciência atreveu-se a responder que, graças a Deus, tudo ia bem, pois que não recaíra nos pecados passados. O nosso santo porém, por iluminação divina, conheceu o verdadeiro estado daquela alma. Desolou-se com a mentira atrevida, que era para ele o sinal evidente de que o infeliz tornara a cair nas garras do pai da mentira. O seu zelo apostólico não quis desanimar ainda quanto à salvação daquela alma, por mais difícil que lhe parecesse. Serviu-se dos meios mais eficazes para tais empresas. Pediu a Deus o munice de força, caridade e paciência. Tomou um crucifixo, foi ao quarto do sacerdote e fechou a porta e as vidraças. Estava excitadíssimo. Em seu coração agitavam-se os sentimentos de um ardente zelo, de terna caridade e nobre indignação, sentimentos esses que se espilhavam em seus olhos e em todo o seu exterior. Sem mais preâmbulos começou, que é isto Senhor? 103. Tivestes o atrevimento de ofender de tal forma a Deus, a ingrato e mentiroso. Como? Não fizestes nada? Não recaíste? Vede as chagas de Jesus Cristo. Contemplai-as. Quem é que as abriu senão vossas iniquidades? Quem, senão vós, arrancou de suas veias o sangue divino? Geraldo segurava, entretanto, o crucifixo antes os olhos do pecador. E eis, das mãos e dos pés de imagem jorrou fresco e abundante sangue, milagre estupendo que não deixou de impressionar o pobre sacerdote. Mas Geraldo continuou o seu sermão aterrador. Que mal vos fez ele? E, com crescente zelo, por vos quis ele nascer como uma criancinha no presépio, por vosso amor despojou-se de tudo, reclinado sobre a palha. Enquanto Geraldo assim falava, o sacerdote via o menino Deus nas mãos do irmão. Como? Continuou, ousais zombar-vos do vosso Deus, a xincalhá-lo dessa forma. Sabei que isso não fica sem castigo. Deus é bom, mas por fim castiga. Também vos haveis de experimentá-lo se não cessardes as vossas desordens. O que vos espera, eis? Geraldo fez um sinal com a mão e diante do pecador apareceu o demônio esqualido e ameaçador. O pecador tremia em todo o corpo, transido de medo e pavor. Retira-te, besta infernal! Ordenou Geraldo ao perceber a boa impressão causada. A aparição dissipou-se. O corração do pecador estava profundamente abalado e repleto de pavor e comprição. Na imagem do celeste amor e do infernal ódio abrandaram completamente. Era-lhe já impossível resistir. Mal Geraldo se ausenta. 104. Região autônoma, correu ao P. Petrella, confessou-se e narrou-lhe o milagre, que o curara da sua hipocrisia. Em seguida deu-lhe permissão de contá-lo publicamente para servir de edificação e instrução para todos. A mudança de vida foi, desta vez, radical e perfeita. O convertido não se desviou mais do bom caminho, levando até a morte uma vida exemplar edificante. Da mesma forma como o santo efetuou a conversão no caso supracitado pela aparição misteriosa do sangue de Cristo, do menino Jesus e do demônio, assim em uma outra ocasião fez um pecador cair em se arrepender-se pela visão de uma alma condenadona. Era uma vez um retirante que se aproximava da sagrada mesa em estado de pecado mortal. Geraldo teve ainda tempo de chamá-lo à ordem. Irmão, disse-lhe com bondade, e descomungar tendo na consciência um pecado mortal, que não confessastes. Não sabeis que o sacrilégio é um grande crime? E se não o sabeis, quero vô-lo mostrar, e eis a fealdade pavorosa de uma alma sacrílega. Nesse momento apareceu uma alma condenada. Seu aspecto era tão horrendo, que o pecador ficou transido de pavor. Uma torrente de lágrimas brotou-lhe dos olhos. Voltou ao confessionário, declarou sinceramente todas as suas culpas e mudou de vida. A admoestação de Geraldo e a visão do condenado impressionaram-no vivamente durante toda a sua vida, conservando-o firme contra todas as tentações do demônio. 105. São muitas as conversões que Geraldo operou dessa forma miraculosa. São provas de caridade que o santo nutria para com os pecadores. Não há entretanto testemunho melhor do zelo de Geraldo, do que o ódio do demônio que molestava sem cessar o bom irmão, ódio esse que crescia na medida que o santo se enchia de zelo pela conversão dos pecadores, obtendo sempre resultados consoladores. A noite era o leito do santo assediado de um exército de espíritos molignos que se apresentavam em figuras horrendas, uivando, gritando e ameaçando reduzir tudo a pedaços. Uma vez que Geraldo estava ocupado na cozinha, apareceram-lhe em forma de cães ferozes procurando atirá-lo ao fogo. Muitas vezes arrastavam-no pelos corredores da casa, e espancavam-no até o sangue, amarravam-lhe o pescoço procurando estrangulá-lo. Mais terrível era essa perseguição nas noites de sexta-feira, que Geraldo passava a velar penitenciando-se em desagravo dos pecados e pela conversão das almas. Estranho é que os próprios espíritos molignos não poucas vezes lhe manifestavam a causa de suas inquietações. Não quereis cessar, disse um deles, de nos roubar almas. Não cessarei também de vos atormentar, até vos tirar deste mundo. Não conseguiram porém intimidar o nosso santo, que expôs o seu pensamento a respeito, nas linhas seguintes, que extraímos de uma carta sua. Quando o demônio procurar intimidar a nossa alma, note, 106, tenhamos receio. O seu papel é aterrorizar-nos, o nos só deve ser. Não nos deixar embair por suas artimanhas. É certo que às vezes ficamos confusos e fracos, mas tendo Deus conosco e recorrendo a Ele, não precisamos desanimar, porque nesses combates seremos sem dúvida amparados pela majestade divina. Permaneçamos tranquilos e firmes no cumprimento da vontade divina. Por mais que os espíritos molignos o assaltassem, Geraldo os desprezava na certeza da completa impotência deles. Podeis uivar, disse uma vez quando o rodeavam quais lobos famintos, enquanto Jesus estiver ao meu lado e com ele a SS. Virgem, não me podereis morder. Molhava então o dedo na água benta e aspergia-os com ele, ou fazia o sinal da cruz e a chusma infernal desfazia-se como a neblina ao nascer do sol. A mesma virtude celeste exerce a Geraldo em se tratando de outras pessoas perseguidas pelo inimigo moligno. Há quantos possessos, exclama Tandóia, não libertou ele só com uma ordem. Um dia, chamado a um desses infelizes, que o demônio não queria abandonar, Geraldo singiu com seu cinto, o que foi suficiente para pôr em fuga o inimigo. O santo conhecia imediatamente a presença do espírito maligno em qualquer lugar, sem se enganar jamais com suas aparições sob as mais variadas formas. Um domingo postaram-se à porta do convento dois rapazes, cuja procedência todos ignoravam. Geraldo reconheceu os incontinente, que estais fazem, cento e sete, do aqui. Disse a um deles, aqui não é o vosso lugar. Em nome de Deus, ride para o inferno. Os desconhecidos desapareceram num instante, eram espíritos maus. Não se sabe o motivo da sua permanência à porta do convento, mas o fato é fora de dúvida, porque testemunhado por diversos religiosos daquela comunidade. 108 – CAPÍTULO VIII – PROFISSÃO DOS VOTOS Em junho de 1751 p. Mazini fez em Iliceto a visita canônica. Esse acontecimento foi de importância capital para o nosso santo. Entrado há pouco como irmão leigo, Geraldo não podia esperar para logo a licença da emissão dos votos, porque na congregação era costume e prolongar a aprovação dos leigos, sendo muito raras as exceções. Além disso a sua compleição fraca inspirava cuidados, embora se mantivesse firme durante o ano todo. Diante disso nem os encômios dos seus superiores nem as recomendações dos confrades poderiam determinar o santo fundador a admitir Geraldo, antes dos outros, a profissão religiosa. O p. Mazini, um dos mais influentes conselheiros do santo, chegou a ver com seus próprios olhos, na visita, o nosso Geraldo e convencer-se da virtude lídima e excelente espírito do jovem irmão. O p. Visitador reconheceu que nele a congregação possuía um tesouro inestimável, que se não devia perder, mas guardar com cuidado. Propôs por isso ao santo fundador admiti-lo a profissão mesmo antes dos outros. Santo Afonso acedeu e em janeiro ou fevereiro de 1752 chegou em Lisseto uma carta do superior-geral permitindo ao irmão Geraldo começar o seu segundo noviciado, o segundo meio ano de provação para a profissão dos votos. É fácil. 109. Imaginar-se a alegria do santo ao receber essa permissão. Entretanto no convento de Lisseto deram-se alterações que afetavam de perto o nosso noviço. Mais ou menos em fins de outubro de 1751 o p. Cafaro depuser o cargo de superior para reger, como reitor, o convento de Capozelli. Em seu lugar entrou, para pouco tempo, o p. Francisco Giovinale, que foi substituído pelo p. Salvador Galo, que poucas semanas depois, em fevereiro de 1752, entregou a direção da residência de Lisseto ao p. Carmelo Fiochi, que a regeu até outubro de 1755. Geraldo sentiu o afastamento do p. Cafaro, excelente diretor de almas, não se privou, entretanto, da sua direção espiritual, que o orientou até a morte. De sua parte Cafaro favoreceu sempre com seus conselhos o abençoado irmão. Uma vez, palestrando sobre o santo, disse Cafaro, o Senhor favoreceu esse irmão em tudo e mais do que aos outros. Toda sua vida é um milagre constante. Geraldo escolheu para confessor o p. Jovenale, que lhe supriu de certo modo a falta do p. Cafaro. O p. Jovenale, nascido em Lacedogna em 1719, entrou na congregação como jovem sacerdote, 1746, e desde 1749 entregou-se em Lisseto à direção espiritual do p. Cafaro, cujo espírito se transfundiu no seu penitente. Para torná-lo semelhante a seu diretor, Deus enviou-lhe duras provações, das quais saiu, à custa de experiência própria, excelente guia de almas. Trabalhou incansavelmente no Ministério, 110, das Missões. Oxalá pudesse eu, exclamava às vezes, morrer de armas na mão e no combate pela salvação das almas, pelas quais morreu Jesus Cristo. Faleceu em fama de santidade em Santo Ângelo a Cúpula 1 de maio de 1782. Ao começar Geraldo seu segundo noviciado p. Jovenale era, muito provavelmente, mestre de novícios. Mais tarde, com a transferência do p. Jovenale para o convento de Caposelli, abril de 1752, o p. Fiochi, reitor, assumiu esse cargo. O santo nada perdeu com essa mudança. Embo região autônoma mais moço do que Jovenale e Cafaro, podia o p. Fiochi competir com eles em virtude e ciência da direção espiritual. Era de molde a conquistar-se logo a afeição e a confiança do santo. Nascido a 31 de junho de 1721 em Cajano de Pais Virtuosos, revelou Fiochi desde seus mais verdes anos, grande piedade, apaixonando-se pela união com Deus e afeiçoando-se de tal forma a vida de penitência que sua mãe lhe teve de arrancar muitas vezes das mãos os instrumentos de mortificação. Quando de idade escolar, foi enviado a Nápoles para se aperfeiçoar nas ciências. Os divertimentos da capital não atraíam o seu coração. Conservou ilibada sua inocência e progrediu brilhantemente não menos na virtude do que nas ciências, as quais se dedicou com os mais estupendos resultados. Logo após a sua entrada no seminário de Salerno recebeu o subdiaconato. A sua aspiração porém era mais alta. Sentia vocação para a vida religiosa e não quis procrastinar 111. A realização do seu intento. Examinou as diversas ordens existentes e viu que a congregação do Santíssimo Redentor, que acabava de ser fundada, satisfazia mais aos seus desejos. Escreveu ao Santo Fundador, expondo seu desejo e pedindo a admissão na congregação. Santo Afonso acedeu ao seu pedido e respondeu-lhe pouco depois que a sua vocação vinha de Deus que reclamava a sua propriedade e que ele devia corresponder o mais depressa possível ao chamamento divino, porquanto a vocação é uma graça a que se pode perder facilmente. Fiocchi dirigiu-se em continente e ao noviciado de Sorani. Os pais, aliás piedosos, levaram a mal aquela partida tão apressada do filho. Pediram e ameaçaram o moço resoluto, querendo demovê-lo da sua resolução e reenviá-lo ao seminário. Fracassados os seus esforços recorreram ao poder civil. Conseguiram, por ordem do governo, afastar o filho do convento redentorista e levá-lo a um convento de Salerno, a fim de lá se provar a sua vocação. Tudo porém foi em vão. Não puderam demovê-lo da resolução tomada. As marteladas endureceram o aço. Com maior alegria e coragem voltou Fiocchi ao convento depois de resistir a todas as provações e importunações. Em 8 de maio de 1744 professou nas mãos de Santo Afonso. Terminados os estudos e ordenado o sacerdote foi logo, apesar da sua pouca idade, enviado às missões. Como um dos maiores missionários, formados na escola de Santo Afonso, trabalhou durante 30 anos na salvação das almas com zelo ardente e resultados estupem, 112, 2, prendendo os corações ainda mais pela força de suas virtudes do que pela sua eloquência que era admirável. Na idade de 28 anos foi reitor do convento de Nocera e, depois da morte do P. Sportelli, 1750, Afonso recebeu entre os seus consultores gerais. Dentre as muitas virtudes desse santo religioso sobressaiam especialmente a humidade, a pobreza e a obediência. Extraordinário era o seu amor a Jesus sacramentado e a SS. Virgem, era um mestre consumado no exercício da presença de Deus. O P. Fiochi expirou na doce paz do Senhor em 1776, com o nome de Maria nos lábios. Muitos têm conseguido graças em Signez a invocação de seu nome. Quatro anos depois da morte o seu corpo estava ainda incorrupto. Sob a direção espiritual de homens como o P. Jovinal e o P. Fiochi foi fácil para Geraldo prosseguir, no segundo noviciado, a obra começada no primeiro primeiro. Novamente teve o santo ocasião de praticar com perfeição especial as duas grandes virtudes, obediência e penitência. A respeito da obediência simples e humilde do noviço alega o P. Jovinal e diversos episódios, que queremos mencionar com suas próprias palavras. Uma vez, conta a ele, chamei Geraldo para me ajudar à missa. Eu sabia, como todos, que após a Santa Comunhão ele costumava perder os sentidos em santos a roubos de amor divino. Não obstante mandei-o comungar antes da missa, que lhe serviria de ação de graças, para poder logo depois começar o 113, seu trabalho. Lembrando-se do que lhe soía acontecer depois da comunhão, apostrofou-me. Mas, padre! Que é isso, repliquei cortando-lhe a palavra, não quereis obedecer. Não foi preciso mais, comungou antes da missa. Executou, a tremer, a minha ordem. Terminada a missa, recolheu-se atrás do altar, ajoelhou-se e permaneceu, longo tempo, em êxtase. Geraldo obteve de Deus a graça raríssima de ficar livre das tentações contrárias à bela virtude, de sorte que nem sabia em que elas consistiam. Não suspeitando perigo em parte alguma, andava sempre de olhos abertos em todos os lugares. Notando isso, mandei chamá-lo e disse-lhe, por que não observais a modéstia dos olhos e não os baixais? Mas por que é que eu devo baixá-los? Respondeu-me com toda inocência. Para não lhe roubar a simplicidade, retruquei. É porque eu quero que os baixês. Essa palavra foi bastante para eu conseguir o meu intento. Desde esse dia nunca mais levantou os olhos, não por medo das tentações mas por obediência. Lembro-me que, uma vez, durante a sua enfermidade fui chamado ao seu quarto, onde o encontrei ardendo em febre. Como ele se achava sob a minha direção espiritual, mandei-o levantar-se são e ir para o trabalho. Obedeceu, levantou-se e a febre desapareceu. Estando eu de partida para as missões, abordou-me com a pergunta, padre, não tenho mais licença de ficar doente. Até a minha volta das missões, respondi, deveis conservar-vos com saúde. E assim foi. 114. Essa obediência admirável pôde também testificá-lo pê. Fiocchi, sucessor do pê. Giovinale. Devendo uma carta ser despachada para Lacedogna, o pê. Fiocchi deu ordem a Geraldo de se pôr imediatamente a caminho. O servo de Deus já estava longe quando o reitor se recordou de não ter escrito um ponto importante. Se eu pudesse fazer voltar o irmão, pensou ele. Não tardou muito e Geraldo, de volta, entrou no quarto do superior entregando-lhe a carta. O pê. Fiocchi, simulando ignorância no caso, perguntou-lhe pelo motivo de sua volta. Geraldo não respondeu, mas com um sorriso deu a entender que ficou sabendo do desejo de seu superior. Ainda mais maravilhosa mostrou-se a obediência do santo no caso seguinte. Em março de 1752 a Xavácio pê. Fiocchi em Melfi no palácio do bispo Monsenhor Basta, grande amigo da congregação. A conversa caiu sobre a vida santa do irmão Magela. O bispo queria conhecê-lo mais de perto. Com as narrações do reitor cresceu ainda mais o seu desejo, ao ponto de exigir a presença de Geraldo em Melfi. O pê. Fiocchi achou bom satisfazer o desejo do bispo, que logo se preparou para mandar um portador a Eliceto com um recado ao irmão. Excelência, disse o pê. Fiocchi, não é necessário mandar um portador. Basta que eu lhe dê, mentalmente, ordem de vir. Vê-se-a. Verá quão grande é a sua obediência, e o quanto ele é favorecido por Deus. O pê. Fiocchi recolheu-se um momento e ordenou a Geraldo que se dirigisse a Melfi. 115. Na mesma hora o santo em Eliceto foi ter com o pê. O ministro, que fazia as vezes do reitor, e pediu licença para ir a Melfi, porque o superior o estava chamando. A licença foi dada. Geraldo partiu e chegou ao palácio episcopal de Melfi no momento em que o bispo se entretinha com o pê. Fiocchi, que é que vos traz aqui? Disse este friamente ao irmão, que entrava para lhe beijar a mão. A ordem que Verrevma me deu, foi a resposta. Como? A ordem. Continuou Fiocchi, eu não vou-la comuniquei nem por carta nem por portador. Mas, meu padre, replicou Geraldo, Verrevma. Na presença do senhor bispo deu-me ordem de vir, porque ele me deseja ver. Excelentíssimo senhor, acrescentou Geraldo ao pré-elado, quem sou eu para me desejarem falar? Sou um miserável verme, que tem necessidade de toda a misericórdia de Deus. É fácil imaginar se a impressão causada ao bispo pelo aparecimento e pelas palavras humildes do santo, verificou ser verdade o que todos diziam dele, um prodígio de obediência, simplicidade e umidade. Desejou conservá-lo mais tempo debaixo dos seus olhos, o que lhe foi concedido. O prelado, que hospedou Geraldo, era um homem de grande circunspecção e prudência. Embora o primeiro encontro com Geraldo lhe proporcionasse elevado conceito da sua virtude, julgou não dever contentar-se com isso. Pois se aprovar de todas as maneiras o espírito do irmão investigou os motivos que o guiavam, para se certificar se o exterior não 116, destoava do interior. A prova foi favorável ao santo. Desde então o bispo encheu-se de admiração pelo irmão, procurando tirar proveito da ciência sobrenatural e da prudência desse santo religioso. Entreteve diariamente longas conferências com ele, dirigindo-as de forma que Geraldo fosse obrigado a emitir o seu juízo sobre muitos negócios referentes ao bem da diocese. Os que rodeavam o bispo não se saciavam de ouvir e fazer perguntas ao santo. Ele porém, assim narra um sacerdote que no palácio muitas vezes se encontrou com ele, falava sobre assuntos da religião, mormente sobre o mistério da encarnação, com a facilidade de um agostinho ou de um gerônimo. Mais ainda do que a ciência sobrenatural de Geraldo, despertava admiração e edificação à sua vida santa. O servo de Deus no palácio do bispo levava a vida da sua cela em liceto, trabalhava, orava e praticava os exercícios de piedade sempre recolhido, parrecendo conviver com os homens, apenas para lhes comunicar o fogo do seu amor. Uma vez, encontrando-se com o cozinheiro do bispo, colocou-lhe a mão sobre o peito, dizendo em tom insistente, Amemos a Deus, amemos a Deus. Também fora da resistência episcopal tornou-se Geraldo muito conhecido. A fama da sua santidade difundiu-se sobretudo nos conventos da Ripa Cândida e a Tela, com os quais, mais tarde, o santo iria entrar em estreitas relações. 117. Para os amigos do santo decorreram depressos poucos dias de sua estada em Melfi. Tentaram de tê-lo por mais tempo, porém debalde, porquanto o santo não se demorou nenhum minuto mais do que lhe era permitido. Na tarde do último dia arruou o cavalo e aprontou-se para partir para Eliceto. Era já muito tarde. Uma neblina espécie envolvia a terra. Estava eminente uma chuva torrencial. Geraldo pouco se preocupou com isso e partiu. Devido à forte serração não lhe foi possível distinguir o caminho. Estraviou-se e foi dar a uma floresta que circundava o rio Ofanto, difícil de atravessar a noite devido às muitas escavações feitas pelas enxurradas. Estava em má situação o nosso irmão, não enxergando mais nada, teve de abandonar-se ao instinto do animal. Eis que de repente vê diante de si um ser vivo, que lhe tentava embargar os passos. Era o demônio que espreitava o momento do mais grave perigo para perder o seu inimigo. Entretanto era ele que devia tirar dos apuros ao homem da fé e conduz ilusão e salvo ao lugar do seu destino. Alta hora da noite, chegou Geraldo a Lacedogna, onde se hospedou com Constantino Capuci, amigo da congregação. Ouçamos da boca de Capuci, ou antes dos lábios do santo, como conseguiu ver-se livre das emboscadas do demônio. Eram dez horas da noite, conta Capuci, e eu estava sentado com minha família junto ao fogo. Já és, cento e dezoito. Estávamos para recolher-nos, quando ouvimos bater a porta. A essas horas, com um tempo tão mau, era deveras para estranhar. Perguntei quem batia. O irmão Geraldo, foi a resposta. Conhecendo logo a voz, abri imediatamente a porta e vi o irmão todo ensopado e coberto de lama. Que é isso, meu caro irmão Geraldo? Exclamei abraçando-o, vos aqui a estas horas e com este tempo. Faça sempre a santíssima vontade de Deus, meu caro Constantino, respondeu, estou voltando de Melfi. A escuridão, a neblina, a chuva desviaram-me do caminho e fui parar à margem do afanto, à beira do precipício, onde eu teria sucumbido, se Deus não tivesse vindo em meu auxílio. No momento do maior perigo apresentou-se-me alguém em frente, com as palavras. É aqui que eu vos queria. Sou agora o dono da vossa pessoa. Não obedecestes ao superior, Deus não vou-lo perdoar. A princípio fiquei um tanto surpreendido. Recomendei-me a Deus e reconheci o inimigo das almas. Besta miserável, disse-lhe, ordem-te em nome da SS. Trindade, que me puxes as rédeas do animal. Assim evadi-me do perigo. Sem esse companheiro estaria eu agora sepultado nas águas do afanto. Ao chegarmos perto da igreja da SS. Trindade, disse-me mal-humorado meu estranho companheiro. Aqui ela se dogna e desapareceu. Com a mesma simplicidade narrou, ao voltar, essa a sua aventura aos padres Fiochi e Giovenali, aos 119, quais não queria ocultar coisa alguma a esse respeito. No segundo noviciado, aplicou-se Geraldo à solidão e ao mais completo afastamento do mundo. Julgou necessário proceder assim por ser já muito conhecido fora do convento. Os superiores acederam aos seus desejos e proibiram-lhe qualquer comunicação com estranhos. A preória das carmelitas de Ripacândida, que lhe pedirá a recomendá-la a um certo ermitão, escreveu o santo em abril de 1752. Para dar o seu recado, tive de entregar a carta ao irmão Caetano. Agora só me resta o caminho dos sinais. Já há muito estou mudo, porquanto é essa vontade de Deus. Os superiores proibiram-me falar com estranhos, a não ser que eu esteja fora de casa. Pedi a Deus, acrescentou, queira desfazer o bom conceito que alguns fazem erradamente de mim, e que os homens não desejem mais falar nem entreter-se comigo. Chegar enfim no tão almejado mês de julho de 1752 em que Geraldo devia consumar o sacrifício, consagrando-se como vítima ao Senhor pela profissão dos santos votos. Na festa de Nossa Senhora da Visitação começou os usuais exercícios de 15 dias e a 16 de julho, Festa do SS. Redentor Edilusá Senhora do Carmo, emitiu os votos religiosos. As particularidades dessa festa não nos são conhecidas. Sabemos apenas que o santo irmão exultou de prazer nessa ocasião, difundindo alegria sobre a comunidade de Iliceto, que participou ativamente 120, da sua felicidade. Os sentimentos de júbilo, amor e gratidão que avassalaram o seu coração nesse ato sublime, atestam-nos duas cartas escritas por Geraldo logo depois da sua profissão, nas quais se patenteia a comoção da sua alma. A primeira, espelho fiel da grande alma do bom irmão, foi dirigida nos seguintes termos a Santo Afonso, Superior Geral da Congregação, Jesus e Maria. A graça do amor divino esteja com V paternidade, e a Imaculada Virgem Maria vos proteja. Amém. Meu Pai, prostrado aos pés de V paternidade, agradeço-vos do íntimo da alma a bondade e a caridade, que me mostrastes, sem nenhum merecimento meu, admitindo-me na congregação e aceitando-me por filho vosso. Seja eternamente bendita a bondade divina, que me dispensou tantas misericórdia, entre outras, a de eu poder fazer no dia do SS. Redentor, a minha profissão, consagrando-me inteiramente a ele. Meu Deus, quem sou eu, para atrever-me a fazer ao Senhor a minha oblação. Quisera agora falar da grandeza e bondade divina, mas isso seria, na presente circunstância, muito inútil e vos me teríeis na conta de um louco. Meu Pai, pelo amor de Jesus e de Maria, peço-vos me abençoeis e coloqueis aos pés da majestade divina. Beijando-vos as mãos, sou, de V. Paternidade indigno filho, Geraldo Magela, css.r. 121. A outra carta escrita ao P. João Mazini, a 26 de julho de 1752, é assim redigida, Jesus e Maria. A graça do Espírito Santo enche-vos a alma e fique convosco, e a Imaculada da Virgem vos guarde. Amém. Meu caro Padre, o amor que vos consagro em Jesus e Maria, amor que julgo puro e fundado em Deus, não vou-lo posso exprimir em palavras, só Deus o conhece. De coração agradeço-vos a bondade e a caridade com que vos empenhastes junto do nosso caro Pai para eu emitir os santos votos. Fiz a minha profissão no dia do SS. Redentor espero que a majestade divina me não há de desamparar e me ajudará a fazer sempre a sua santíssima vontade. Meu Padre, pelo amor de Jesus e Maria, interessaivos pela minha alma. Recomendai a Deus, que eu nunca, nunca me esquecerei de ver revma. Beijo-vos as sagradas mãos. Et perpétuo permanemos em cor de Jesus et beatai mariali, permanéssemos sempre unidos nos corações de Jesus e Maria. De Veirrevma. Indigno servo e confrade Geraldo Magela, CSS.ir. Como era de esperar, a perfeição oblação de si mesmo pelos santos votos ateou um novo incêndio de amor e fervor no coração do santo. Em suas anotações firma com as seguintes palavras o propósito de renovar frequentemente os seus votos. Durante o 122 momento dos mortos, na Santa Missa, apresentarei ao Senhor o desejo do martírio e renovarei com fervor os meus quatro votos. Em um outro lugar diz, a 21 de outubro de 1752 fiquei compreendendo melhor as seguintes verdades. Sofrer, e não o fazer por amor de Deus, é um tormento infinito, sofrer tudo por Deus, é uma delícia. Imitando Santa Teresa emitiu a ele, por essa ocasião, o voto de fazer sempre o que julgasse mais perfeito, voto esse que assusta a fraqueza humana, e que é a expressão de um coração que se entregou inteiramente a Deus e seus interesses divinos. Como esse voto sublime e difícil condizia perfeitamente com a vida e aspiração do santo, pôde ele, como se exprime um dos seus biógrafos, levá-lo ao mais alto grau de perfeição. Desde então viam todos em geral do homem celestial, guiado pela inspiração divina, o religioso de incomparável pureza, e instrumento insigne nas mãos de Deus para a salvação das almas. 123. Capítulo 9. O ex-moleiro. Nos planos da providência, Geraldo não devia apenas distinguir-se pelo brilho das virtudes dentro do convento, mas quanto possível a um simples irmão leigo, ser um salvador de almas e verdadeiro apóstolo e não insignificante parcela da sua pátria. Esse desejo de atividade apostólica despertou-se em sua alma desde a infância. Já temos visto como ele trabalhou na conversão dos picadores nos primeiros anos de sua vida religiosa, porém então não eram muitas as ocasiões que para isso se lhe ofereciam. Depois da sua profissão a coisa tornou-se outra. Favorável ocasião. Para isso teve o nosso santo no costume de os redentoristas napolitanos levar consigo às missões um irmão leigo na qualidade de como, que tinha o ofício de prestar aos padres os serviços domésticos e de fazer diversos negócios fora de casa. Como Geraldo possuía em alto grau as qualidades requeridas para esse mistério, recebeu não raras vezes a incumbência de acompanhar os missionários. Que ocasião excelente para o exercício de seu zelo apostólico. Sem transgredir os limites, indicados por seu ofício e modéstia, o santo realizou e conseguiu mais pelo exemplo de suas virtudes e piedosos coloque o 124, do que muitos pregadores. Ele era, diz uma testemunha de sua operosidade, o mais ativo colaborador dos sacerdotes, mormente na instrução do povo por ele procurado. Achou meios de chegar-se ocultamente aos extravios para os ganhar para a virtude, que conseguia quase sempre, de sorte que os missionários costumavam dizer. O trabalho e o exemplo de Geraldo produzem mais resultado do que mil missões e pregações. Quando algum confessor não se podia arranjar com algum pecador nem abrandar-lhe o coração com conselhos e pedidos, mandava o irmão Geraldo, que, quase sempre, em pouco tempo reenviava o instruído e convertido. O que sacerdotes zelosos e doutos não conseguiam, o indouto irmão lhe cuidava com poucas palavras. Em geral falava calmamente com o pecador. Em caso de necessidade, porém, sabia manejar o azorrague e discorria com severidade, efetuando as mais admiráveis conversões. É Deus que operava por meio do irmão, afirmava um missionário, nós só tínhamos que admirá-lo e procurar imitá-lo. Também fora das missões, como em novenas, tridos e outros trabalhos semelhantes, os padres apraziam-se em ter a Geraldo por companheiro. Cada qual contava certo com o resultado de seu trabalho, sempre que podia ter ao lado o irmão Geraldo. 125. Não eram entretanto as missões e outros trabalhos semelhantes, que constituíam a ação mais abençoada e profícua de Geraldo. Mais vasto campo de ação abria-se quando a penura do convento constrangia a pedir esmolas. Por ocasião da fundação de Iliceto, Santo Afonso escreveu ao P. Rossi, munamo-nos de coragem, a nossa vida lá será sempre a de indigentes. E essa profecia realizou-se. As tristes condições de miséria, em que se começou a fundação de Iliceto, não melhoraram. A penura crescia dia a dia, e não se podia esperar auxílio de outras casas, porque elas também mal possuíam o necessário para se manter. Os superiores viram-se pois na dura necessidade de recorrer à generosidade de benfeitores. Mandavam para isso diversos irmãos esmolarem vários lugares com autorização dos bispos e dos vigários. Entre os irmãos não havia nenhum mais apto para a região autônoma essa delicada e escabrosa ocupação do que o nosso santo. Sua edificante modéstia, a mistura sua verde afabilidade, simplicidade e austeridade, que lhe eram próprias, sua prudência no trato com o mundo, enfim sua fama de santidade recomendavam-no para esse ofício. Podia-se com fundamento esperar dele não só o fim próximo do peditório, mas também aquela unção que ele sabia imprimir a sua atividade, a exemplo de São Francisco de Assis e São Félix de Cantalício. 126. Para Geraldo era o exercício desse ofício a melhor ocasião de desenvolver em todos os sentidos a sua caridade apostólica. Nos três anos seguintes percorreu vários povoadores, aldeias e cidades, distribuindo ricos tesouros de graças celestes em paga das pequenas esmolas que recebia. Não conhecemos muito pormenores das viagens abençoadas do nosso santo esmoleiro, entretanto pouco o que sabemos é bastante para formarmos uma ideia mais ou menos adequada da sua atividade e nos ensermos de assombro diante dela. Primeiro diremos algo em geral da vida do santo em suas peregrinações, deixando para mais logo a descrição de sua superosidade em lugares determinados. O religioso obrigado a entrar em contato constante com o mundo, deve ser perito na arte de conservar sempre o espírito recolhido da cela e de se não mundanizar no barulho e rumor do século. Geraldo possuía essa arte em grau elevado, vivia da mesma forma dentro como fora do convento, era sempre o mesmo irmão simples, pobre e amável. Contemplando em suas viagens de aldeia em aldeia, ao lado da sua cavalgadura, pobremente vestido, recolhido, amavelmente saudando a todos, trocando algumas palavras com quem o apostrofava, abençoando as crianças que lhe iam beijar as mãos, parando em cada igreja para rezar um pouco e pedindo esmola com incomparável modéstia e humidade, podia-se Reco, 127, conhecer imediatamente o homem da oração e dos carismas divinos. As duras mortificações praticadas em casa, os santos as prosseguiam em suas viagens. O voto feito de executar sempre o que julgasse mais perfeito, tornava-se sempre mais exato. Nem as viagens penosas, nem as dificuldades do peditório dispensavam-no do rigor do voto. Jejuava também fora do convento, e sempre que tomava algum alimento, misturava-o com ervas amargosas. Quando tomava algum descanso, à noite, desprezava os leitos e dormia no chão, e para que ninguém o notasse desarranjava a cama de manhã. Quando, às vezes, não lhe era possível alcançar a casa dos benfeitores e amigos da congregação, dormia ao relento. Em casa inteiramente estranha nunca se alojava. Geraldo caminhava ao lado do seu jumento. Cavalgar parecia-lhe luxo e comodidade. Às vezes, quando os superiores se lembravam de prescrever-lhe a equitação, Geraldo obedecia. Aliás, a cavalgadura região autônoma ia mais fresca e folgada. Encontrando, de caminho, alguém com peso às costas a seguir a mesma estrada, não sossegava enquanto não lhe tirava o fardo para pô-lo no seu jumento, mesmo que se tratasse apenas de uma pequena distância. Aos confredis, que às vezes o acompanhavam, cedia sempre a cela marchando-lhe ao lado. Virtude característica no nosso Geraldo era extraordinária e modéstia em toda a sua conduta. Frey, 128, quentemente encontrava-se com pessoas do outro sexo. Nunca porém perdeu coisa alguma da decência delicada, que lhe era própria. Fizera-se escrúpulo em rezar uma Ave Maria em louvor de Imaculada sempre que, em virtude do seu ofício, se encontrava com mulheres, propósito esse que sempre executou conscienciosamente. Evitava, quanto possível, falar a sós com essas pessoas. Mesmo quando era necessário dirigir-se a muitas ao mesmo tempo, guardava sempre a maior descrição, embora se entretivesse sem o menor acanhamento. Conservava os olhos sempre baixos não tanto por sua causa, mas pelo bom exemplo que devia dar. A sua presença produziu sempre profunda impressão. Grandes e pequenos e até povoações em terra as recebiam-no com verdadeiro entusiasmo. Se tudo esporfiavam em dar-lhe generosas esmolas, de sorte que, como Geraldo se exprime, as mulheres da sua terra arrancariam os seus brincos e os homens os seus tesouros, se ele os não impedisse, contudo mais ávidos eram todos em receber dele as esmolas espirituais. Edificação especial causava a todos o seu espírito de oração. Viam-no a cada momento livre diante do SS. Sacramento, não raramente em êxtase. Em suas viagens, os viandantes notavam que Geraldo, em seu espírito, seguia caminhos diversos dos que seus pés trilhavam. Porém não era somente com o exemplo das suas virtudes que remunerava as esmolas recebidas. 129. Pagava-as ricamente com uma outra moeda, ainda mais preciosa. Terminado o peditório, transformava-se em apóstolo. De todos os lados recorriam a ele assaltando-o com pedidos e perguntas. Uns queriam suas orações, outros desejavam conselhos, consolo e instrução. A tarde achava-se quase sempre rodeado de gente, e ninguém se arrependia dessa santa ousadia, pois Geraldo regozijava-se sempre que lhe era dado comunicar a outrem os dons recebidos de Deus. O assunto usual da sua palestra era obrigação de levar uma vida verdadeiramente cristã, a fugida do pecado, a fidelidade no cumprimento dos deveres do próprio Estado, a recepção frequente dos santos sacramentos, o amor a Jesus Cristo, a devoção a Nossa Senhora e semelhantes. O irmão era tão hábil em consolar os outros, que alguém afirmou ter Geraldo levantado o ânimo a todos os que sofriam. Reanimava as almas aflitas apontando-lhes o exemplo de Jesus paciente, e conseguia fazê-las carregar a cruz com resignação e até com alegria. Não suportava discórdias, inimizades e semelhantes escândalos. Restituía a paz às famílias, que lhe ficaram devedoras dessa felicidade, aliás perdida e talvez para sempre. Em geral não deixava passar ocasião de impedir pecados e corrigir picadores. Ao viajar um dia por Samena, notou que seu cavalo tinha perdido as ferraduras. Dirigiu-se a um ferreiro, que em sua vareza quis explorar a Simplici, 130, idade do irmão. Terminado o trabalho exigiu pagamento exagerado. Sem lesar o voto de pobreza, unicamente para satisfazer a ganância do ferreiro, Geraldo não podia concordar com a injusta exigência. Santamente irado, mandou o cavalo que restituísse as ferraduras. O animal deu um salto, sacudiu os pés e despregou as ferraduras. O homem perdeu a fala de tamanho susto. Recuperou-a só quando Geraldo, montado em seu cavalo, havia desaparecido. Caindo em si e reconhecendo a sua falta, correu atrás gritando, Geraldo, Geraldo, paraí, espera aí um pouco. Era tarde. O irmão ia longe ou não voltou. Uma outra vez encontrou junto à ponte de Bovino um cocheiro, que blasfemava horrendamente. O carro atolara debaixo da ponte e os animais não o podiam puxar para fora. O carro e os animais estavam em grande perigo. As blasfêmias penetraram como punhaladas no coração do santo. Cessai de blasfemar, gritou Geraldo ao cocheiro. Cessarei se me salvar, diz o carro e os animais, que irão ao fundo, foi a resposta. Bem, replicou o santo e, dirigindo-se aos animais como sinal da cruz, mando-vos em nome da SS. Trindade que puxeis para fora o carro. Palavras não eram ditas, o carro tornou-se leve e os animais puxaram-no sem esforço para fora do rio. O cocheiro ficou obstupefato. Geraldo aproveitou-se da disposição do homem para completar a sua vitória. Repreendeu-o, admoestou-o a abandonar o mau costume de blasfemar e concluiu com as palavras, de hoje em diante nada mais de blasfêmias. Sivussu, 131, ceder no futuro desgraça semelhante a esta, lança-ia ao carro este meu lenço e Deus vos há de socorrer. O cocheiro não tardou em ter ocasião de verificar a verdade dessa predição. Achando-se uma vez em apuros semelhantes àquele, disse consigo mesmo, vamos ver se o irmão é de fato um santo e lançou ao carro o lenço de Geraldo que levava sempre consigo, repetiu-se o milagre de acordo com a predição do santo. O nosso esmoleiro empreendeu de fato uma campanha gloriosa contra o pecado. Geraldo fazia, por assim dizer, caça-forma aos pecadores, nada descurando para a conversão deles. A atração da sua caridade é que agia, mais que tudo, sobre os corações. Um outro fator talvez mais poderoso ainda nas conversões era a penetração que exerce sobre as consciências. Para abrir brecha nos corações empedernidos tomava singulares posições de assalto. Encontrou-se um dia, não longe de iliceto, com um jovem aventureiro que o fitou e examinou de alto abaixo. O traje de Geraldo era pouco recomendável. Uma capa velha remendada pendia-lhe dos ombros, a batina curta em mau estado, um chapéu velho e usado cobria-lhe a cabeça. Não admira que o moço teve dificuldade em discriminar a classe, a qual poderia pertencer o santo. A ideia, que se formou, foi de estar diante de um cigano. Quem sabe, pensou ele, o homem poderá ser-me útil. Aproximando-se de Geraldo perguntou-lhe, 132, ser-me-á permitido acompanhá-lo. Julgo ser diz um feiticeiro. Embora pouco lisonjeira, a apostrofe agradou a Geraldo, que desejava aproximar-se do jovem para colocá-lo no bom caminho. Deu-lhe uma resposta evasiva. O aventureiro porém viu em suas palavras uma afirmativa e prontificou-se a servi-lo. Se procurrais algum tesouro, disse, tomai-me como auxiliar. Mas, replicou o Geraldo, tem descoragem e inteligência. Naturalmente, afirmou o aventureiro, não sabes quem eu sou. Ouvi o que eu já tenho feito. O estranho pôs-se a enumerar com grande pois e as suas extravagâncias. Entre outras disse que há seis anos não se aproximava dos sacramentos. Pois bem, disse Geraldo aparentemente satisfeito, o tesouro que procura será vosso, achá-lo-emos logo. Isso encorajou ainda mais o pecador, que continuou a relatar novos crimes, enquanto que o irmão forjava o plano de prendi-lo em sua rede. Assim chegaram a uma espessa floresta. Geraldo entrou primeiro. O companheiro seguiu-o pensando que iria começar a escavação do tesouro. Chegados ao centro disse Geraldo, aqui estamos e estendeu a sua capa no chão, convidando o jovem a aproximar-se dele. Tremendo aceitou o convite, na sua grande superstição, temeu ter que ver o demônio. Geraldo mandou-o olhar-se por as mãos. Olhou para o céu e disse solenemente ao aventureiro, prometi-vos que acharíeis um tesouro e cumpriu minha palavra. Mas o tesouro não é deste mundo, é o tesouro do paraíso. Se o quiser desver, aqui está. 133. Tirou do peito o crucifixo. Todo perplexo o jovem pôs-se a considerá-lo. Por essa não esperava ele. Contemplai o bem, continuou o santo, este é o tesouro que tem desperdido a tantos anos, comutando-o por coisas miseráveis do mundo. Com vivas cores mostrou ao pecador a miséria de sua alma, pois lhe ante os olhos a detestabilidade dos seus desvarios e conjurou com toda insistência a voltar-se para Deus. Não foi em vão. O aventureiro transformou-se, arrependeu-se de coração. Vendo Geraldo a transformação completa produzida por suas palavras, abraçou-o ternamente e levou-o consigo. O convertido, entre lágrimas e soluços, acompanhou o irmão ao convento sem relutâncias. Lá acabou de encontrar o tesouro perdido. Com uma confissão sincera reconciliou-se com Deus, gozando, em seguida, a paz da graça e vivendo com o bom cristão conforme os avisos que Geraldo lhe dera. Assim como o servo de Deus se servia das suas excursões para salvar almas da lama do pecado, da mesma forma e com o mesmo afã procurava ganhar amigos para a vida perfeita. Com grande habilidade movia virtuosas donzelas a abandonar o século para tomar o véu. A força persuasiva desenvolvida nessas ocasiões, eram um dos seus mais fortes carismas. Os conventos das Carmelitas de Ripacândida, das Beneditinas de Atela e das Freiras de Saragnano tiviram considerável reforço de novas religiosas devido aos esforços e zelo do Nosso Santo. Isto deu-se sobretudo com o convento de Fogia, que recebeu com o, 134, mupostulantes duas filhas de Constantino Capuci, que já conhecemos, e mais doze moças pertencentes a essa família. Deus compraseu-se nesse zelo de Geraldo apoiando-o repetidas vezes com milagres estupendos. Conta-se, por exemplo, que diversas donzelas, de caminho para o convento, sobrevindo-lhes violenta pancada de chuva, não se molharam por siave rei em protegido estendendo o manto que Geraldo lhes dera. Pois a mais admirável ainda sucedeu às filhas de Capuci, quando da casa paterna se dirigiram ao convento de Fogia. Em companhia do pai e do santo chegaram a um rio que transbordara, tornando-o impossível a passagem. Geraldo não se perturbou. Deu as águas à ordem que Josué deu outrora às ondas do Jordão. Eis, as águas dividiram-se deixando os viandantes atravessar o rio a pé enxuto. O pai das duas moças, homem sóbrio e instruído, referiu-se sempre com admiração a esse acontecimento até a sua avançada idade, de sorte que não é possível duvidar razoavelmente dele. As excursões do santo eram uma quase ininterrupta série de milagres de toda sorte. Para mencionar apenas mais um, estava Geraldo em Vinosa na residência do Conego Calvine, quando uma pobre mãe lá apareceu com um menino de pernas tortas. Apresentou-lhe o filho, pedindo-lhe tivesse compaixão do pequeno e da mãe e orasse a Deus por eles. Não é nada, disse Geraldo com sua acostumada simplicida, 135. De, as pernas estão curadas. Tocou-as em seguida. Elas endireitaram-se instantaneamente. Em outro lugar bateu o santo à porta de uma senhora muito pobre. Pediu pão, mas a mulher alegou a sua extrema pobreza, dizendo que não tinha para si nem mais uma fatia. A pobre possuía apenas um pouco de farinha que acabava de chegar do moeno. Geraldo mostrou-se admirado com a desculpa da mulher. Como, exclamou, não tem diz nada? Então a vossa caixa não está cheia de pães? Está vazia, não há nenhum pedaço dentro, replicou a mulher, e para convencê-lo, conduziu-o até o lugar do depósito e mandou abri-la. Geraldo Felude, o prodígio, havia pão em grande abundância. Um grito foi a expressão de espanto e da alegria da mulher diante daquele milagre. É escusado dizer que a pobre ofereceu ao irmão daquele pão prodigioso com todo o respeito e generosidade. Um outro milagre semelhante narra o irmão Antônio de Cosimo, que sucedeu a Geraldo, muitos anos depois nos lugares onde este esmolara. Esmolando na Basilicata, diz ele, cheguei em Ferrentina a uma casa, onde encontrei uma velha cega por nome Lucrécia, a quem apostrofei, não quereis dar uma esmola para o convento de Iliceto? Querendo saber quem eu era, respondi, Sou um irmão leigo de Ilicetó, ao que a cega exclamou cheia de alegria. Ó irmão Geraldo, meu caro irmão Geraldo, permiti que vos beijas mãos. Ao ouvir que o irmão Geraldo já era falecido há muitos anos, come, 136. Sou chorar a soluçar. Ele morreu. Geraldo morreu. Meu Deus, ele era um grande santó. Contou-me então que Geraldo lá chegara num ano de má colheita, para esmolar. Ela porém desculpou-se dizendo não possuir mais de três alqueires de farinha, que devia chegar para o sustento da família e dos camaradas durante a semana toda. A nova colheita estava muito longe. Era-lhe por impossível dar esmolas. Isso não faz mal, respondeu Geraldo, dá agora a Nossa Senhora uma esmola maior do que o acostumado a ele queire e vereis que a mãe de Deus aumentará a sobrar, de sorte que esta dará para o sustento da família até a próxima colheita. Se for assim, replicou Lucrécia, tira aí quanto quiser des. O restante da farinha, continuou a contar a mulher comovida e chorosa, deu de fato até a colheita, como Geraldo havia prédito. Isso parece incrível, disse ela, mas é a realidade e eu tenho a Geraldo na conta de um verdadeiro santo, sim, é um grande santo porque do contrário não faria os milagres que fez. Uma outra testemunha conta, em toda parte onde Geraldo aparecia como esmoleiro, conquistava-se a fama de um homem de Deus, um anjo de pureza, um tal Maturgo, de sorte que essa reputação e estima continuaram até depois de sua morte. Em consequência das suas excursões abriu-se ao santo um novo campo de atividade, que julgamos bom mencionar neste lugar, a saber, o seu apostola do epistolar. 137. Quem uma vez travou relações com o nosso irmão, experimentou a força da sua palavra, doutrina e consolo, e sentiu o espírito de sabedoria, que o animava, continuava a querer gozar sempre essa felicidade e prosseguir essas relações com o extraordinário conhecedor do seu coração. De todos os lados Geraldo recebia cartas pedindo conselhos, consolação, esclarecimentos, sendo-lhe assim necessário pegar de uma pena para não abandonar a obra começada, deixando de lado seus penitentes, como se exprime o P. Tamnoia. As cartas do santo são o espelho límpido da sua alma candida e seráfica. Ortografia, estilo e concatinação de pensamentos traem o indouto irmão leigo, o conteúdo porém revela o mestre da vida espiritual. São pérolas preciosas em uma ostra informe. A maior parte delas perdeu-se, as restantes são dirigidas, em sua maioria, às virgens consagradas a Deus. Daremos em outro lugar desta biografia o lado edificante delas. Algumas cartas, das quais só restam fragmentos, são endereçadas a homens e senhoras no século. Queremos, no fim desta capítulo, mencionar para utilidade do leitor e prova da esclarecida sabedoria e solicita caridade do santo, alguns tópicos desse singular e abençoado apostolado. Começamos com a breve mas linda carta de Geraldo a um homem desconsolado à beira do desespero. É uma admoestação a oração e a confiança na providência divina. Recebi vossa apresada carta. Se for das fiel a Deus, ele vos há de amparar. Deus sabe quanto eu. 138. Sinto os vossos sofrimentos. Queiro o Espírito Santo esclarecer-vos sobre o grande dever que temos de sofrer por amor daquele que tanto padeceu por nós. Meu irmão em Cristo, tende paciência em vossas tribulações, pois que Deus as permite para o vosso bem. Ele quer que, caindo em si, a alma se salve. Só uma coisa é necessária, suportar tudo com paciência e resignação à vontade divina. Isso contribuirá para a vossa salvação. Coragem, que vencereis a tentação. Tende fé, que conseguireis tudo do meu Deus. Semelhantemente escreve a uma pessoa que, não havendo conseguido uma colocação, ficou extremamente desconsolada. Tende paciência. Não conseguisteis logo que procuráveis, porque, talvez, nosso Senhor vos quer humilhar. Deus costuma chamar a atenção das almas por meio de sofrimentos amarguras, para que elas compreendam o que quer dizer ofender a Deus. Nesse caso o melhor é deplorarmos, sem cessar, os nossos pecados pedindo ao Senhor que prolongue os nossos dias para termos tempo de chorar e sofrer por Ele. Por que que ireis desesperar? Os vossos sofrimentos nada são em comparação dos que mereceis pelos vossos pecados. Não seria muito pior, se estivésseis de agora no inferno. Meu filho, tomai cuidado, o inimigo é astuto e se não for desmais fiel a Deus, ele achará meios de precipitar-vos na desgraça. Enchei-vos de coragem e confiai no Senhor. Ele dar-vos a força para as vossas angústias. Há pouco recomendei-vos ao Senhor Iane. Infelizmente ele ainda não está 139, em condições de satisfazer o vosso desejo. Entregai todo o negócio a Deus, que vos ajudará na medida que o servirdes fielmente. Finalmente, mencionemos ainda a carta que Geraldo, a guisa de diretor espiritual, escreveu ao P. Caetano Santorelli de Capozelli. Esse sacerdote pertence à família do médico Santorelli, muito dedicada ao santo, mormente nos últimos tempos. O sacerdote dirigia-se ao santo em seus grandes escrúpulos por conhecer a sua alta competência. Geraldo respondeu-lhe a carta seguinte, Jesus e Maria. A graça do Espírito Santo habite constantemente na alma de V. Revma. E a SS. Virgem vos guarde. Amém. Eu vos escrevo muito às pressas, Revmo. Senhor. Com viva satisfação recebi a voz amissiva e agradeço-vos a caridade demonstrada àquele servo de Deus. Deus vos há de pagar como espero. Agora ouvi-me com toda atenção. O que vos quero dizer, digo em nome da SS. Trindadino de minha Mãe Maria Santíssima, fazei que seja esta a última carta que vos escrevo nesse sentido. Quanto aos escrúpulos da vida passada, sei que tendes já examinado, mais de uma vez, a vossa consciência com todo cuidado. Por isso eu vos digo, não penseis mais nisso. Todos os vossos temorres e dúvidas são apenas um ardil do Espírito Infernal que vos quer perturbar a paz do coração. Não ligueis. 140. Importância às suas insinuações, afugentai-as como verdadeiras tentações e conservai-a paz interior para progredir-des no caminho da perfeição. Quanto aos temores a respeito da administração do sacramento da penitência, digo-vos com toda a verdade. Também isso não é nada, apenas uma tentação. O demônio quer demover-vos desse ofício, para o qual fostes destinado, desde a eternidade, para a região autônoma o vosso maior proveito espiritual. Cuidado para não cair-des nessa tentação. Falo-vos em nome de Deus. Se abandonasseis esse ofício, teríeis grande dano em vossa vida espiritual, e Deus teria de diminuir a recompensa que vos preparou desde a eternidade. Abandonar esse ofício seria não querer fazer a vontade divina, pois, eu vou-lo repito, é vontade de Deus que trabalheis com zelo na vinha do Senhor. Os erros que lá cometeis não vos devem desanimar. Basta que tenhais a vontade seria de nunca ofender a Deus. Quanto ao resto não vos inquieteis. A respeito da ciência, Deus vou-la deu o suficiente para o desempeno desse ofício. A visita que me quireis fazer em companhia do Senhor Nicolau, é provavelmente o médico Santorelli, parece-me irrealizável agora, porque, como me diz o Superior, tenho de partir para Pagani. Agradeço-vos a caridade que, sem eu merecer, tendes para comigo. Oraí por mim, pois que necessito de orações. Seja sempre bendita a bondade de Deus, que me alenta 141, em todas as minhas tribulações. Recomendações a todos da vossa casa. Amplexando-vos em cor de Jesus e osculando-vos reverentemente as mãos bem como as do Senhor Nicolau, permaneço, de veia reverendíssima, muito indigno e mísero, servo e irmão em J. Cristo. Geraldo Magela, CSS.ir. 142. Capítulo 10. Atividade em Muro e Corato. Alvo da primeira excursão do nosso esmoleiro foi Muro, sua terra natal. Lá chegou algumas semanas depois da sua profissão, em princípio do outono de 1752. Haviam percorrido apenas três anos desde que de lá partira, e a estima que seus conterrâneos lhe tributavam elevar-se já a uma santa veneração. A fama das suas virtudes e milagres penetrará até lá, enchendo a todos de assombro. Receberam-no como um mensageiro do céu. Os padres franciscanos, aos quais pedir a hospedagem, acolheram-no com alegria e santo respeito. Entre os que mais se regozijaram com a sua chegada, estava naturalmente sua família, isto é suas irmãs, pois que a mãe, Benedicta, havia falecido uns meses antes, 10 de abril de 1752. Se não tiveram a sorte de hospedar seu irmão durante a sua estada na terra natal, não podiam atribuir isso ao desinteresse de Geraldo, mas a obediência e a abnegação que o impeliu a recusar-se a alegria de ficar com os seus sob o mesmo teto. Essa abnegação, tão digna de um religioso, não o impediu de trabalhar pela salvação dos seus parentes. O desvelo com que se interessou por sua sobrinha, que pretendia abandonar o século, é uma prova 143, eloquente de que não tomava menos a peito bem dos seus do que os dos estranhos. Não se limitou apenas a animar a donzela à realização do seu propósito, mas deu passos para sua reclusão no mosteiro do SS. Redentor em fogia. Recebido o aviso da admissão dela e a ordem de partir, ele mesmo prontificou-se a ser o guia de futura religiosa. Ficou tão contente com a felicidade de sua sobrinha, que durante toda a viagem de muro a fogia não discorreu senão sobre a obrigação de aspirar à perfeição, exprimindo a vivacidade dos seus sentimentos com as mais vigorosas e fortes expressões. Ao chegarem à margem do Ufanto, disse-lhe apontando as ondas, queres ser uma santa? Se não tiveres essa resolução, agora mesmo a tirar-te-ia dentro d'água. Começadas as coletas em muro, Geraldo iniciou também a sua atividade apostólica em todos os sentidos, fazendo luzir os carismas recebidos de Deus. Todos corriam a ele. Em qualquer lugar em que a aparrecia, afluíam não só crianças mas também adultos, a lhe beijar as mãos. Poucas vezes saía sem o acompanhamento de pessoas gradas e influentes. Quando ele estava em muro, contou mais tarde um conterrâneo e contemporâneo, os nossos assaltavam-no, uns buscando auxílio em suas necessidades, outros procurando consolo espiritual. Já nos primeiros dias, realizou-se literalmente a profecia feita pelo santo a seus conterrâneos que o desdenhavam como um louco, desprezais-me a água região autônoma, mas virá o tempo, em que me beijareis as mãos. 144. Não eram só os leigos, que excediavam o nosso santo com pedidos e perguntas, também o clero em muro, escreveu Tamnoia, homenageou o nosso Geraldo, dando-lhe em dúbias provas de confiança. Exímios confessores do clero secular e regular recorriam à sua sabedoria sobrenatural, em procura de conselhos sobre pontos difíceis de direção espiritual. Geraldo resolvia as dúvidas como se fora mestre em teologia, e tratava das questões mais complicadas da sese e moral com a habilidade de um professor. Alguém, tendo ouvido em uma dessas ocasiões, exclamou maravilhado, Louvo-vos, Pai, Senhor do Céu e da Terra, que escondestes estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos pequeninos. Assim vos aprouve, Senhor. Um dos maiores admiradores do santo era o conego José Pianese, reitor do seminário. A sabedoria desse indouto irmão leigo impressionar-o vivamente. Pediu-lhe um dia que fizesse uma conferência espiritual aos seus colegas e aos seminaristas. Propôs-lhe as palavras que abrem o Evangelho de São João, em princípio erativerbum, um dos lugares mais difíceis da Sagrada Escritura. Geraldo acedeu, pois que o assunto proposto era o mistério em que mais se aprofundava em suas meditações. Falou sobre a geirração do verbo com expressões tão sublimes e exatas, que todos se tomaram de assombro. Também Monsenhor Vito Mujo, Bispo da Cidade, prilado, douto e prudente, afeiçoou-se ao servo de Deus, encantando-se, desde logo, com sua profunda humildade. Estre, 145. Má do amor divino e esclarecida piedade. Mandou chamá-lo, repetidas vezes, discorrendo com ele sobre os mais variados assuntos. A exatidão de termos nas questões teológicas, discutidas por Geraldo, cativou-lhe a admiração, enquanto que a humildade e simplicidade do irmão encheram de alegria e de uma santa afeição por ele. Sempre que ele aparecia diante de mim, disse o Bispo a um redentorista, consolava-me com a visão de seu rosto celestial. A estima de Geraldo em Muro incrementou-se consideravelmente com os milagres estupendos com que Deus quis glorificá-lo diante dos seus conterrâneos. Mormente um alarmou a cidade inteira. O filho do relojoeiro Alexandre Piccolo, amigo de Geraldo e seu hospedeiro nas visitas, que posteriormente fez a Muro, prontificou-se heroicamente a recolher as ex-molas em diversas casas de negócio. Para esse fim percorreu a cidade toda com zelo um tanto exagerado. Aconteceu-lhe tropeçar na estrada, sendo arremessado violentamente ao chão. Indo à cabeça de encontro a uma pedra, ficou ele sem falas e sem sentidos. Transportaram-no a casa vizinha, onde afluiu gente de todos os lados. No mesmo instante passava pela rua o pai do infeliz em companhia de Geraldo. No grande celeoma produzido pelo fato, só ouviam as palavras Está morto, está morto. Piccolo, curioso, perguntou pelo nome da vítima do incidente. Ao ouvir o nome do seu filho, alarmou-se e não teve ânimo de ir ver o rapaz. Pediu a Geraldo entre-se na casa. O santo verificou que o rapaz não dava 146, sinal de vida. Tranquilo aproximou-se dele, fez-lhe o sinal da cruz sobre a fronte, e disse, não é nada, meu filho, não é nada. O rapaz despertou-se como de uma vertigem e levantou-se com perfeita saúde. Em sua pátria deu Geraldo repetidas provas da ciência que tinha do coração humano e do dom de profecia. Digno de menção, nesse sentido, é o que aconteceu ao tabelião de Robertis. Esse senhor havia cometido, há muito tempo, um crime conhecido só dele e de Deus. De Robertis possuía em sua vinha uma cerejeira, cujos frutos saborosos seduziam os ladrões de frutas. Por esse motivo ficava ele de atalaia nas ocasiões mais perigosas. Uma noite surpreendeu um ladrão, a quem censurou ásperamente e ameaçou, em caso de reincidência, de se vingar de modo mais enérgico. Infelizmente o homem, não tomando a sério aquelas palavras, voltou novamente. O tabelião não realizou as suas ameaças, mas na terceira vez o dono, sumamente encolherizado, usou da arma e assassinou o ladrão, a quem sepultou na vinha ocultamente. Resolvido a guardar segredo, não disse nada a ninguém, nem sequer a sua mulher. Infelizmente não revelou o seu hediondo crime nem a um ministro de Deus, no tribunal da penitência. O desaparecimento do assassinado causou sensação e muitas diligências fizeram-se para encontrá-lo, mas como nada se pôde apurar, em breve ficou esquecido o caso. 147 Mau o santo lançou um olhar para o senhor de Robertis, descobriu-lhe no coração a chaga mortal. Quando a sós com ele, disse-lhe, Senhor tabelião, a vossa consciência acha-se em péssimo estado. Vossas confissões têm sido mal feitas porque têm desocultado o assassinato cometido na vossa vinha sob a cerejeira, onde sepultastes o homem em terreno vosso. Esta revelação encheu de assombro o tabelião. Após o primeiro movimento de susto, confiou o segredo à sua esposa, que mais tarde provavelmente o comunicou às pessoas, que nos transmitiram o caso. Sim, Geraldo é um santo, afirmou de Robertis. Nessa ocasião, ele revelou-me uma coisa de que só Deus e eu tínhamos conhecimento. É excusado mencionar que o tabelião confessou seu pecado e recuperou a paz perdida. Uma vez o santo fez uma visita a um tal Petrone. Antônio, filhinho deste, de três anos, que se achava no quarto, chamou logo a atenção de Geraldo que, considerando o menino por alguns minutos, disse ao pai, vosso Antônio ser vos atirado. Ele morrerá com esse instrumento de música com que está a brincar. Não muito depois adoeceu o menino gravemente. Já em agonia pediu uma guitarra que se achava ao lado. Para contentarem a criança deramolha. Brincando com seus dedinhos sobre as cordas do instrumento, Antônio exalou sua alma. Uma outra vez Geraldo encontrou-se na rua com um indivíduo, que blasfemava horrendamente contra a SS. Trindade. O santo e o cônigo Pianese, seu 148, companheiro, horrorizaram-se com aquilo. O irmão, voltando-se para Pianese, disse-lhe, vereis em breve que essas palavras blasfemas não ficarão impunes. Três dias depois o blasfemo, alvejado por um tiro em praça pública, morreu sem ter tempo de recomendar sua alma à misericórdia divina. A fama do santo penetrou os umbrais do convento das Clarissas, que ficaram desejosas de ver o santo irmão, falar-lhe e tirar proveito dos seus dons comissão europeia lestes. Não admira que as irmãs se julgavam com direito de receber a visita do santo, porquanto foi na capela do convento que Geraldo recebeu o sacramento de Crisma. O servo de Deus porém não quis aceitar esse convite. As religiosas, atribuindo a recusa à modéstia e humidade do santo, recorreram ao bispo, que a aprovou o pedido e mandou dizer-lhes, uma conversa com esse irmão servosá de maior utilidade do que uma série inteira de sermões quaresmais. Geraldo não pôde resistir ao desejo do prelado. Visitava uma e mais vezes o convento, fazendo sempre às irmãs uma locução que, na expressão de Tamnoia, enchia as boas religiosas de delícia celestial. Nessas palestras Geraldo abordava assuntos referentes ao lado prático da vida religiosa, por exemplo os empecilhos para a perfeição, os perigos que passam facilmente despercebidos, os meios de afastá-los, o apego prejudicial às criaturas, a fugida do locutório, as vantagens de uma vida desapegada de 149, todas as coisas da Terra, e o amor à solidão. No silêncio da cela, dizia ele entre outras coisas, Deus fala à alma fiel, que encontra a verdadeira paz no coloco e com Jesus Cristo e sua Santíssima Mãe Maria. As palavras do santo equavam com eficiência em todos os corações. Alguns abusos, que os confesso-res não conseguiram abolir, cessaram com os conselhos do mil de irmão. Uma religiosa pouco se preocupava com o espírito da pobreza, tinha desordenado o apego a um pequeno coração de ouro, que pretendia conservar recusando entregá-lo à superiora. Muitos confessores procuraram em vão corrigi-la, a irmã permanecia surda a todas as admoestações. Geraldo converteu-a com uma palestra. A religiosa caiu em si, entregou-lhe o tesouro e continuou conscienciosa e exata na observância regular. Também no convento das Clarissas, Deus ratificou as admoestações do santo com sinais extraordinários da elevada missão que lhe confiara. Um de cês foi a cura milagrosa da superiora Maria José Salaines, que de há muito sofria febre intermitente. Pediu ao santo interceder-se por ela ao senhor. Geraldo acedeu e, depois de haver orado, enviou-lhe um pouco de pó do sepulcro de Santa Tereza, que recebera das carmelitas de Ripacândida e costumava aplicar aos enfermos. A superiora tomou e a febre passou. Uma outra irmã achava-se espiritualmente enferma, pois que, ou por descuido ou por qualquer outro motivo culpável, ocultaram um pecado na confissão, 150, embora já houvesse feito três confissões gerais. A chaga era velha e, por isso, perigosa. Os olhares do santo penetraram-lhe a alma, e Geraldo, compadecido, não achou mais sossego em seu coração. Teve uma vez em sejo de dizer, a sós, algumas palavras a irmã, sem rebusos manifestou-lhe o que sabia. A infeliz caiu em si, arrependida da sua grave falta, e tratou de pôr em ordem o mau estado da sua alma. Nada impressionava tantos os moradores de Murro, como a humildade sincera e a modéstia do santo, que apesar das distinções de que era alvo, nunca desmentiu o irmão leigo e o esmoleiro da congregação do Santíssimo Redentor. O santo facilmente poderia sentar-se à mesa com as melhores famílias da cidade. Atormentavam-no com os convites, mas o irmão os recusava sempre, preferindo misturar-se com os mendigos. E de fato aparecia regularmente à porta do seminário, onde com os pobres recebia um pouco de sopa com um pedaço de pão. Logo após a sua estada em Muro, passou o santo aqueles perigos de viagens, que nos foram transmitidos em todos os seus pormenores por um dos seus contemporâneos. Demos a palavra ao relator, Conego Sério. Era em 1751 ou 1752, pois que não posso precisar a data. Eu estava em Carbonara, na casa de meu pai que lá exerce o importante cargo de governador, e era muito relacionado com o médico Antônio de Domenico. Esse doutor, dotado de excelentes qualidades, 151, costumava oferecer hospedagem a todos os missionários e religiosos que passavam por Carbonara. Uma vez ao meio-dia, veio ter comigo a fim de convidar-me a fazer companhia ao irmão Geraldo, que lá se hospedara, afirmando-me que eu me sentiria feliz em travar conhecimento com o servo de Deus, e que este teria imenso prazer de se encontrar com o sacerdote. Aceitei gostosamente o convite e pusemo-nos, ambos, a caminho. Ao entrar no quarto o médico exclamou alegremente, Coragem, irmão Geraldo! O tempo está chuvoso, estáis ensopado e nesse estado não podeis pôr-vos a caminho. Trouxe-vos um companheiro, para não ficar de só. Entretende-vos com ele enquanto se prepara a mesa. Agradeço-vos a atenção, meu caro doutor, respondeu Geraldo, mas tenho pressa. Esta tarde ainda tenho de estar em Melfi. A obediência o exige. Mas, meu caríssimo Geraldo, repliquei, é preciso saber interpretar a ordem do superior. Se o superior que vos deu essa ordem, aqui estive-se, não vos deixaria sair com essa chuva. Depois da mesa veremos como se comporá o tempo e puremos tudo em ordem. Geraldo terminou a discussão com as palavras. Espero que faça bom tempo e partirei. Comecei então palestra e fiz-lhe perguntas sobre o P. Jovinal e Rupé. Cafaro, que fora meu confessor, 1750, no seminário. As respostas de Geraldo satisfizeram-me totalmente. Pusemo-nos à mesa e palestramos cordialmente. Eu e o doutor procuramos 152, prolongar a mesa para impedir a viagem do irmão. Ele mesmo deixou-nos entrever à esperança de hospedá-lo aquela noite. Ao chegar, porém, a hora da partida, interrompeu a conversa e declarou decididamente que havia de partir. Não pode ser, declaramos, seria uma imprudência da nossa parte, deixar-vos sair com essa chuva torrencial. Tendes de atravessar o lausento, o ofanto e a ponte de pedra d'olio. O caminho é longo e a hora já vai muito adiantada. Geraldo levantou-se e disse, Por amor de Deus, tende dó de mim e não insistais mais. O P. Fiochi espera-me esta noite no palácio episcopal de Melfi. Não temo-la ausento. Meu raposo é valente e atravessa as torrentes. Quanto ao ofanto, seguirei a estrada e alcançarei a ponte, caso não cessa chuva e eu encontre cheio rio. Se o tempo melhorar, tomo o caminho mais curto. Tende a santa paciência, não me detenhais. Eu vos digo o tempo se mudará antes de eu deixar a casa. Em seguida foi ver se o seu cavalo tinha recebido a ração. Suas últimas palavras pareceram-nos tão esquisitas que nós dissemos. Vamos ver se realmente o tempo se muda com sua partida. Deixemo-lo partir, mas demos-lhe um companheiro que vá com ele até o lausento e o ofanto, caso ele escolha o caminho mais curto. Entretanto Geraldo estava já pronto para a viagem. O doutor disse-lhe, Irmão, se quiser dizer, rir já porque a tarde está caindo, e lá não chegarei senão duas ou três horas após o pôr do sol. Far-vos-ei acompanhar de um empregado até 153. O lausento. Estou certo de que voltareis. A chuva é violenta e tudo está coberto d'água. Geraldo montou a cavalo e despediu-se. Dois homens receberam a ordem de acompanhá-lo até o ofanto. Até aqui eu sou testemunha ocular e posso atestar que, mal Geraldo abandonou a casa, a chuva cessou e o sol apareceu, causando espanto ao doutor que disse, não achais que ele é verdadeiramente um santo? Realizou-se ao risco a afirmação de que a chuva passaria logo depois da sua partida, e a obediência do irmão é assombrosa. Eu tinha a mesma opinião do doutor e retirei-me louvando a Deus. No dia seguinte contou-me o doutor que os dois companheiros de Geraldo, por ordem deste atravessaram o lausento sem novidade. Chegando ao ofanto, encontraram-no transbordado, arrastando nas ondas poçantes árvores. Os homens aconselharam Geraldo a não atravessá-lo, porque isto seria expor-se a uma morte certa. Ele respondeu que seu cavalo sabia nadar, fez o sinal da cruz dizendo ao animal, vamos em nome da SS. Trindade, irresoluto atirou-se ao rio. O animal afundou-se logo na água, aparecendo apenas a cabeça. A torrente era tão forte que o irmão pareceu perdido. Os companheiros gritaram assustados, Nossa Senhora, acudiu, e o cavalo nadava. Mal chegar ao centro do rio, quando uma árvore colossal, em grande velocidade, se precipita ameaçando levar consigo cavalo e cavaleiro. Os dois homens, testemunhas do perigo, julgaram tudo pé, 154. Digo. Uma árvore, uma árvore, irmão Geraldo. Grita-lá ao mesmo tempo. Ele respondeu, Não tem mais, em nome da SS. Trindade, ela passará longe de mim, e fez tranquilamente o sinal da cruz. A árvore desviou-se para um lado. Pouco depois estava Geraldo na outra banda, donde gritou aos homens assustados, Agora podeis ir. Adeus, não tem mais. Geraldo reconheceu milagroso o modo como escapou a morte nessa ocasião, mas atribuiu-o à obediência, por cuja causa se expôs ao perigo. Conversando uma vez com o bispo Amato de Lacedogna sobre a força da obediência, aduziu esse fato como prova da sua afirmação. Alguns meses mais tarde, nas últimas semanas da quaresma de 1753, encontramos Geraldo em Currato, cidade da província de Bari. Alguns sacerdotes e leigos dessa cidade haviam feito os exercícios espirituais em Iliceto, onde travaram conhecimento com o santo e apreciaram tanto a sua santidade, que se pusseram a falar dele em Curato, despertando nos amigos e conhecidos o desejo de vê-lo e falar-lhe. Pedirra ao pé. Fiochico mandasse por algum tempo a essa cidade. Embora, a princípio, o superior não se mostrasse disposto a satisfazer o pedido que já recusara a outros, por não ser essa propriamente a atividade de Geraldo, por fim resolveu conceder permissão a Geraldo de passar uns dias em Curato. O superior não teve que se arrepender, porque Geraldo correspondeu em Curato a todas as expectativas. 155. Já a sua viagem para lá foi ricamente abençoada e distinguida por um milagre estupendo. No caminho de Andréa para a supradita localidade encontrou o Geraldo um homem a olhar tristemente para o seu campo e a queixar-se em alta voz. O servo de Deus parrou e perguntou pela causa da sua aflição. Ah! Meu padre, disse o camponês, mesmo que eu soubesseis, não me poderias ajudar. Como, meu amigo, então Deus não poderá ajudar? Isso sim, mas vede o meu campo. Os ratos reduziram-no a um deserto. Minha família vai morrer de fome. Compadecido, Geraldo benzeu o campo com o sinal da cruz. Num momento a multidão dos ratos desapareceu completamente, constatando o camponês infinidade desses animais mortos e espalhados pelo campo. Cheio de alegria lançou-se aos pés de Geraldo, que lhe disse, não a mim, mas a Deus é que deveis agradecer. Dito isso montou a cavalo e retirou-se procurando assim fugir a novas manifestações de gratidão. O camponês pôs-se a examinar o campo, os ratos jaziam, aos milhares, sem vida. Incapaz de se conter, correu atrás do santo gritando, espera aí, homem de Deus, espera aí. Este porém apressou-se e sumiu-se. O camponês chegou à cidade, pouco depois do santo, narrou em todos os lugares o acontecido, afirmando que um grande santo havia chegado a Corato. Geraldo receberá a ordem de se hospedar na casa de um tal Félix Papalho. Como ele nunca estiver em Corato teve de perguntar pela moradia de Félix, não 156. Querendo porém chamar muito a atenção, perguntando na rua, deu rédeas ao animal e continuou o seu caminho. O cavalo andou ainda um pedaço na estrada e, de repente, voltou-se para um lado e foi entrando no adro de uma casa. As pessoas que a correram perguntou o Geraldo, não me podeis indicar onde morreu região autônoma Feliz Papalho? É aqui mesmo, foi a resposta. O santo apiou-se agradecendo a Deus e a seu bom anjo da guarda. Entretanto espalhara-se pela cidade a notícia do milagro da extinção dos ratos. O povo afluía em Maissa a casa de Papalho para conhecer o tal Maturgo. Todos regozijaram-se com a chegada dele e agradeceram aos que haviam chamado. O desejo de tirar proveito da estada do servo de Deus impeliu grandes e pequenos a casa da Papalho, que se tornou o lugar mais procurado na pequenina cidade. Padres ilegos, ricos e pobres iam diariamente ter com o Geraldo, ou para se edificar com as suas virtudes e palestrar com ele, ou para lhe comunicar algum sofrimento culto e procurar alívio, ou enfim para pedir conselhos acerca da sua consciência. A vida de Geraldo na casa de Papalho pouco se diferenciou da de Iliceto. Comia pouco, dormia sobre a terra nua, flagelava-se cruelmente à noite e mostrava-se sempre humilde, devoto, paciente, afável, cheio de cativante simplicidade e mansidão. Aos seus ensinamentos uniu o melhor exemplo e inflamou os moradores de Corato com as chamas do amor divino. 157. Alvo especial do seu zelo foram os dois conventos de Corato, a saber, das dominicanas e das benedictinas. Durante a sua estada em Corato Santo o espírito foi repetida às vezes a esses claustros, e discorreu, como em muro, simples mas insistentemente sobre a fugida do mundo, a necessidade de cortar conversas inúteis no locutório, o completo desapego das criaturas, a união com Deus pela santa comunhão e semelhanteis. No convento das dominicanas decaíram o antigo rigor observância, cedendo lugar ao espírito mundano e à tibieza tão contrária à vida e ao espírito das verdadeiras religiosas. Geraldo, que sabia disso, formou o plano para, com o auxílio do céu, extirpar os abusos e introduzir uma nova vida de fervor. O que centenas de outros não conseguiram, realizou Geraldo com perfeição. Logo na primeira locução, com grande habilidade abriu brecha nos corações, preparando-os paulatinamente para a recepção da graça, a boa vontade transformou-se em firme resolução, e esta em ação e prática, realizando-se admirável mudança de vida com o afastamento dos abusos, resolveram todas romper com o mundo e restabelecer a vida comum, afastar coisas incompatíveis com a pobreza religiosa e seguir em tudo o espírito claustral. Por vezes, quando o fermento antigo tentava embargar a obra começada, o céu vinha em auxílio do mil de reformador, fornecendo às irmãs remissas acenos claros, que não podiam ser desprezados. 158. Para relatar apenas um caso, Geraldo quis que se fechasse uma janela, que dava para a rua, e se afixasse lá um crucifixo. As irmãs que se quiserem salvar, disse ele, só devem olhar para Jesus crucificado. O santo porém nesse ponto só encontrou ouvidos de mercador. As irmãs não estavam dispostas a fazer o sacrifício. Mas qual não foi o seu espanto quando de manhã encontraram a janela completamente murada? Quem o teria feito? Impossível ter vindo alguém ao convento à noite e executado o trabalho, sem barulho algum. Atribuíram aos anjos a execução do desejo manifestado por Geraldo. Seja como for, o fato causou profunda impressão no convento e auxiliou muito o andamento da reforma, que o próprio Deus aprovou com milagres assombrosos. Uma vez em uma dessas palestras, enquanto falava do amor de Deus aos homens e da sua morte sobre a cruz, uma alegria indizível apoderou-se da sua aélima, que sentia tão viva as saudades do céu, que lhe não foi possível reprimi-las. Seu peito procurava respiração, seu rosto inflamou-se, os olhos voltaram-se para o céu e as mãos seguravam os balaustres da grade de ferro. O santo suspirava aparecendo não conter a violência dos seus sentimentos. Passados a ele alguns minutos, voltou a si, tranquilizou-se e pediu água. Tomou algumas gotas e banhou-se com o resto para acalmar o incêndio do amor divino. Um outro fato, cuja recordação durou longos anos, prende-se a pensionista Vicência Palmieri. A moça, filha de rica família napolitana e herdeira de 159, considerável fortuna, suspirava pela volta ao mundo. Não tinha sinal algum de vocação à vida religiosa. Geraldo que ouvira falar da jovem Palmieri, quis vê-la e falar-lhe. A moça foi ter com o santo e manifestou-lhe o enfado que sentia a solidão da cela e a vida presa e oculta por paredes intransponíveis. O irmão o viu acalado e depois disse-lhe, que deis, filha, abandonar esta casa? Não, aqui é o vosso lugar. Aqui sereis religiosa. Vicência respondeu afirmando ter outro ideal para a sua vida. Bem, replicou o santo, mudareis a vossa resolução, tornar-vos-eis religiosa neste convento e aqui vivereis edificando a todos. E de fato, quando chegou a mãe para buscá-la, Vicência não quis acompanhá-la e pediu para entrar no noviciado. Foi admitida, fez a profissão e levou uma vida santa, como Geraldo o predissera. Faleceu cua-se aos 100 anos de idade, merecendo nos últimos momentos a aparição de São José que a consolou e confortou. Também as beneditinas lucraram imensos benefícios espirituais com a estada de Geraldo em Corato. O servo de Deus esteve lá diversas vezes e sua palavra cheia de unção e fogo produziu incalculáveis frutos de salvação. A piedosa abadessa do convento, depositando grande confiança no santo, manifestou-lhe os desejos e esperanças do seu coração. Querendo libertar-se do cargo que lhe causava tantos cuidados, pediu ao santo que rogasse ao Senhor que atendesse as suas orações e lhe tirasse dos ombros o pesado o 160, nos tão cheio de responsabilidade. Seres atendida em breve, disse Geraldo, Deus afastará de vos essa cruz, mas impor-vos a uma outra que tereis de carregar até o fim. A aba dessa foi exonerada pouco depois, mas um horrível cancro manifestou-se-lhe em um dos pés, causando-lhe dores cruéis até o fim da vida, dores que ela suportou com admirável paciência e resignação. Foi na Igreja das Beneditinas que o Senhor quis exaltar o seu servo de modo a aumentar extraordinariamente a veneração dos moradores de Corato para com o santo irmão leigo. Em 1753 a sexta-feira Santa Caiu a 20 de abril. A tarde desse dia saiu, como de costume, uma procissão pela rua, levando uma devota imagem de Jesus crucificado. Ao chegar o préstito perto do convento das Beneditinas, Geraldo meditava profundamente na sagrada paixão. À vista da imagem o santo foi arrebatado aos ares e nessa posição permaneceu longo tempo, os olhos fitos no crucifixo. Os presentes, diante desse espetáculo maravilhoso, encheram-se de santo respeito para com o jovem que se merecera tão assinalados favores do céu. Passados os dias feriados da Páscoa, Geraldo declarou aos moradores de Corato a ordem que tinha de voltar para Eliceto. Os amigos quiseram detê-lo, alegando não ter chegado nenhum próprio nem carta chamando-o. Geraldo porém replicava sempre, fui chamado, devo ir. 161. E, de fato, nesse tempo em que Geraldo começou a ficar inquieto e declarou o dever voltar, o padre Fiochi, como ele mesmo disse ao cônigo Jeove, lhe havia dado a ordem mental de regressar. Sobre a atividade abençoada do santo em Corato, possuímos uma breve relação feita por uma testemunha ocular, padre Francisco Xavier, de Melfi, que então passara uma temporada naquela cidade. Os biógrafos do santo, P. Landi e P. Tamnoia, conservaram-nos a seguinte carta dirigida ao P. Fiochi, reitor de Eliceto. É datada de 24 de abril e reza assim, a divina providência levou o vosso irmão Geraldo a Corato para a salvação de grande número de almas. Ele com seu bom exemplo edificou a população inteira e operou estupendas conversões. Homens e senhoras de alta posição rodeavam-no. Uma palavra sua era bastante para compungi-los e como vê-los. É-me impossível entrarem por menores a respeito. Verreva-ma. Não pode calcular o número de sacerdotes e homens distintos que o visitavam, nem a ânsia com que o acompanhavam em toda a parte. Levavam-no em triunfo como a um santo caído do céu. Muitos, só à noite se separavam dele. Cada uma das suas palavras era como uma seta que traspassava os corações. Muitas vezes só se ouviam soluções entre os assistentes. E não só o povo foi por ele incentivado ao amor de Deus. Também um convento, até então pouco edificante, resolveu aceitar a reforma devido às suas admoestações. Bastava uma palestra com ele para 162. As religiosas desistirem das vaidades e se submete-rem humildemente e docilmente à superiora. Todos os moradores de Corato estão enlevados com o irmão Geraldo. A cidade inteira foi por ele santamente abalada, de sorte que cerca de 20 ou mais sacerdotes e leigos se estão aprontando para ir a Eliceto e fazer o santo retiro. Já pediram a missão para novembro. Espero ter em breve ocasião de vos beijar a mão e relatar tudo de viva voz. Desde esse tempo, diz o P. Landi, a cidade de Corato afeiçoou-se à congregação do SS. Redentor de sorte que se tornou ativa e intensa a comunicação dela com o convento de Eliceto. Apesar da não pequena distância iam anualmente a Eliceto cerca de 40 homens para os exercícios espirituais. A missão correu magnífica até hoje, P. Landi escreveu em 1780, dois dos nossos padres fazem lá anualmente uma semana de pregações sempre com grande sucesso. O nome de Geraldo permaneceu em ótima recordação. Sua conduta edificante, nos poucos dias da sua estada lá, produziu, mesmo nos anos postério res, notáveis frutos. Geraldo durante sua estada na casa da família Papalho, atesta o P. Camilo Ripolli no processo da beatificação, tornou-se conhecido em toda a cidade. Admiravam nele o modelo consumado da virtude e da penitência, o homem eminente pelo dom dos milagres e intuição dos corações, e veneravam no 163, como um santo. Sua recordação permaneceu saúdo-sá na cidade e contribuiu para o entrar, em 1798, na congregação do S. S. Redentor. 164. Capítulo 11. O anjo da paz em Castelgrande O irmão Geraldo voltou de Corato em 24 de abril de 1753 e passou o mês de maio em sua querida cela, exceto uns dias que esteve a negócios em a tela. Em junho encontramo-lo novamente fora de casa por longo tempo, em Castelgrande, lugar não muito distante de muro. Nessa cidade a casa de um tal Marcos Carusi tornara-se, desde longo tempo, sede de um ódio profundo e prejudicial. Um dos filhos do proprietário, de 20 anos de idade, tivera, tempos atrás, uma forte discussão com o tabelão Martinho Carusi, provavelmente da mesma família, o qual o assassinou. Os pais da vítima ficaram odiando de morte o assassino, não querendo nem ouvir falar de reconciliação. Em vão esforçaram-se os parentes do criminoso para afastar o escândalo produzido pela inimizade. Marcos Carusi e sua senhora permaneceram inabalavelmente surdos a motivos e súplicas, pois que a dor da perda do filho insensibilizara-lhes o coração para tudo, menos para a vingança. Temia-se com fundamento que o mal, já tão grande em si, produzisse resultados ainda maiores e mais abomináveis. Diante dessa triste situação, lembraram-se do santo e pediram ao P. Fiochi o enviasse a Castel Grande para se efetuar a reconciliação. 165. A súplica teria sido certamente indeferida, se o P. Cafaro não tivesse intervindo poderosamente a favor. Em uma missão pregada em guardia, tivera ocasião de conhecer de perto o estado desesperador da causa e por isso, em uma carta circunstanciada ao P. Fiochi expôs a sua opinião e determinou enviar, sem detença, o irmão Geraldo a Castel Grande. Geraldo para lá se dirigiu em companhia do irmão Francisco Fiore. O calor abrasador e a grande distância castigarram os viandantes, que por amor de Deus tudo suportaram sem se intimidar com as dificuldades. Com o fim de começar bem a delicada e difícil questão da reconciliação, Geraldo procurou ter uma entrevista com a família ofendida, o que lhe foi fácil conseguir. Na hora aprazada Geraldo lá estava com Marcos Caruzzi. A oração do irmão Francisco produziu efeito. Tudo correu bem. Já na primeira entrevista com o pai da vítima conseguiu Geraldo fazer leve alusão a uma possível reconciliação. Caruzzi naturalmente não se deixar ainda convencer, porém a exacerbação antiga extinguiu-se, de sorte que Geraldo pôde despedir-se com a esperança de mover o desditoso pai ao sacrifício que dele exigiam a caridade cristã e a verdadeira honra. E de fato, na segunda entrevista conseguiu o santo completa vitória. Marcos Caruzzi declarou-se pronto a perdoar ao assassino do seu filho, a dar-lhe 166, a mão e esquecer tudo. A coisa parecia terminada, restando apenas o ato solene da reconciliação. Geraldo julgou poder visitar entretanto a sua terra natal que pouco distava, a pedido de uns amigos. Confiando a seu amigo Frederico, em cuja casa se hospedara, os últimos e necessários preparativos para a solene reconciliação, deixou Castel Grande dirigir-se a muro. A sua estada lá foi breve, porém não sem frutos espirituais nem sem milagres. O bispo Vito Mujo adoecerá por aquela ocasião. Geraldo encontrou o reumático, atacado de dores agudas nas mãos e nos pés. Ao receber sua visita sentiu o bispo indizível alegria, entreteve-se com ele e pediu-lhe orações. Irmão Geraldo, disse, pedi a Deus que me livre destas dores. Excelentíssimo Senhor, respondeu o Santo, suporta e com paciência as dores. A libertação delas não contribuiria para a glória de Deus, sem esses sofrimentos. Vê-se-a. Não se salvaria. Em uma segunda visita ao Santo, encontrou mais doente ainda. Oh! Como sóis feliz, esse-a. Por poder de sofrer tanto por amor de Jesus Cristo. E eu nada sofro. Essas palavras consolaram o enfermo e agradaram-lhe tanto, que moria. Graças especial foi a visita de Geraldo em muro para a senhora de Alexandre Piccolo, em cuja casa o santo se hospedara. Catarina, assim se chamava, vivia, há muitos anos, em estado de pecado. Pare-se ele impossível revelar o seu íntimo no tribunal da 167. Penitência. Em sua primeira visita em muro, Geraldo nada lhe havia dito a respeito. É que não havia soado, ainda, a hora da graça. Iluminado pelo céu, reconheceu Geraldo o triste estado de Catarina. Chamou-a, descobriu-lhe o pecado há tanto tempo ocultado na confissão e admoestou-a insistentemente a se confessar sinceramente para não cair na condenação eterna. Confessai-vos e preparai-vos para a morte, disse-lhe o santo, pois que em breve tereis de comparecer na presença de Deus. E de fato, Catarina, então no gozo de vigorosa saúde, adoeceu e faleceu dias depois, após sincera e contrita confissão. Entretanto em Castelgrande o demônio agitava-se de todas as formas para destruir a obra de reconciliação tão bem iniciada e quase terminada por Geraldo. Serviu-se da ausência do irmão para dissipar as boas impressões produzidas no coração de Marcos Caruzzi e demove-lo da resolução tomada. De instrumento serviu-lhe a esposa de Caruzzi. O demônio, conhecedor do coração materno, da sua fraqueza e sensibilidade, inflamou de novo ódio, acendendo nela a sede da vingança. A mulher exacerbou-se ainda mais por perceber no esposo o desejo da paz e reconciliação. Vendo que Marcos estava disposto ao perdão concebeu, em sua fúria, um ardil com o qual ninguém contava. Com a roupa ensanguentada da vítima, que guardava qual joia preciosa, e acompanhada das filhas que participavam do ádio da mãe, apresentou-se a seu esposo, mostrando-lhe as vestes ensanguem, 168. Tadas! Eis aqui, gritou furiosa, Eis aqui as vestes, ainda rubras, do teu filho. Contemplas e depois vai reconciliar-te com o assassino. O sangue do teu filho reclama a inimizade eterna, pede vingança, e tu preparaste para abraçá-lo. Os rogos de uma mãe desesperada acharão ainda alguém que lhe vingue o filho. Diante desta explosão apaixonada não podia permanecer insensível um coração, a pouco curado da mesma paixão e que ainda se agitava, embora mais tranquilo, nos mesmos sentimentos. Marcos esqueceu completamente as admoestações de Geraldo. A esposa soubera com destreza soprar a cinza revivendo o fogo. O ódio antigo, os sentimentos de vingança despertaram-se novamente. Não havia mais esperanças de reconciliação. O homem parecia mais duro do que antes. Ao voltar a Castel Grande, Geraldo foi logo informado da mudança de Caruse. Deveria o santo desistir e deixar o triunfo ao inimigo? Não, disse Geraldo, o demônio não deve ter a vitória. Animado dizelo foi logo ter com Caruse. Era naturalmente de esperar que ficasse sem efeito o assalto que ia fazer aos corações dos dois esposos. As palavras mais persuasivas e inflamadas não conseguiriam nada. Geraldo a joelhou-se, tomou o crucifixo, estendeu no chão e mandou que o espesenhassem. Vindica ao cair aos pés o Cristo. Essa intimação repetida três vezes, produziu espanto e confusão. Os esposos empalide seram e, como era de esperar, não se atreveram a executar a ordem do santo. Vinde, continuou o geral, 169, do Tenta aí calcá-lo aos pés. Como permaneceis imóveis, tendes medo e pavor? Sabês que não há outro caminho, ou perdoar ou calcar os pés este Jesus que mandou perdoar e que perdoou a seus alguses no alto da cruz. Escolhei. Ambos, esposo e esposa, sentiram-se horrorizados a essas palavras, mas não dispostos a perdoar. O ódio assentara-se fundo em seus corações. A vitória de graça estava iniciada mas não decidida. Geraldo continuou, bem ou mal, deveis perdoar. Ouvi o que vos digo. A primeira vez que vim ter convosco, segui o chamamento dos homens, agora venho por ordem de Deus. Ouvi, pai e mãe, que recusais o perdão. Vosso filho está no purgatório e lá ficará enquanto durar a vossa temosia. Se quiser deslibertá-lo, reconciliai-vos. Isso é necessário antes de tudo. Depois mandai celebrar cinco missas em sufragio da sua alma. Esta é a última palavra que vos digo em nome de Deus. Se a desprezardes, podeis contar com os tremendos castigos do céu. Dito isso, Geraldo voltou às costas, em ato de deixá-los. Os esposos detiveram-no. Estavam profundamente impressionados, resolvidos, vencidos. Exclamaram, queremos a reconciliação, e já. E esta realizou-se na mesma hora com imenso júbilo dos castelgrandenses. As famílias reconciliadas permaneceram unidas na mais bela harmonia, esquecendo-se todos do triste acontecimento que havia produzido a desavença. 170 Mais uma derrota causou o santo ao demônio em Castel Grande. Orava Geraldo um dia na igreja diante do tabernáculo, quando duas mães lá entraram, levando cada uma a sua filha atormentada do espírito maligno. A vizinhança do servo de Deus incomodou os demônios, que reclamaram em alta voz, que homem é esse que nos persegue em toda parte? O grito das possessas despertou Geraldo da meditação em que se aprofundara, correu e, ao ouvir as pobres mães e a causa das suas dores, encheu-se de compaixão, admoestou-as a confiança em Deus, tomou o síngulo, deu-o às mulheres dizendo, volta aí convuça as filhas para casa, cingias com este síngulo, que elas ficarão livres imediatamente. Não temais se as verdes cair desmaiadas, será esse o momento em que os demônios as libertarão. Quando estiverem livres, confessem-se e recebam a Santa Comunhão, e os demônios nunca mais as molestarão. Coragem, o Todo-Poderoso é bom, e nada lhe pode resistir. As mulheres obedeceram e tudo realizou-se conforme Geraldo havia em Castel Grande foi benéfica também para os doentes, que nele encontraram consolo e cura. Todos queriam tê-lo à cabeceira do seu leigo e receber-lhe a bênção. Em muitos casos essa bênção operava alívio e melhoras admiráveis. Citaremos apenas um caso. O Dr. Caetano Cianci tinha entre os seus clientes um menino de três anos por nome Antônio Passe, cujas mãos e pés se entortaram devido horríveis com 171 vulções. Levou ao irmão Geraldo, que colocou a mão sobre a cabeça do paciente e fez sobre ele, como de costume, o sinal da cruz, dizendo à pobre mãe, senhora, tem de ânimo, o vosso filho está curado e nada mais terá que sofrer disso no futuro. E de fato, o menino estava são, enrobusteceu-se e cresceu sem ter mais sintoma algum da antiga moléstia. Entretanto, Geraldo nem sempre atendia os pedidos feitos no sentido de um doente recuperar a saúde. A filha do supracitado Frederico, por nome Judite, perderá vista em consequência de uma enfermidade. A mãe aflita pediu a Geraldo alcançasse de Deus a vista para sua filha. O santo prometeu fazer o possível e mandou a mãe rezar pela menina. Logo depois voltou e disse, se a vossa Judite recuperasse a vista, estaria perdida. Resignai-vos com a vontade de Deus. Em compensação vossa filha será indenizada com mais talentos do que muitas outras. O futuro não desmentiu as palavras de Geraldo. A menina permaneceu cega, mas desenvolveu grande habilidade para os serviços domésticos e serviu de mestra para as irmãs mais novas. Esses acontecimentos maravilhosos tiveram consequências salutares na cidade, porém a vida santa de Geraldo mais ainda contribuiu para edificação geral em Castel Grande. A sua estado em Castel Grande, diz Tamnoia, foi uma verdadeira missão para os moradores da cidade. A muitos revelou Geraldo o estado das suas consciências. As palavras sempre eficazes do servo 172, de Deus operaram transformações edificantes do servo de Deus operaram transformações edificantes. entre outros converteu e ganhou para Deus quinze moços desordeiros e escandalosos, contra os quais ninguém podia proferir palavra devido à posição que ocupavam. compreende-se a consternação do povo de Castel Grande quando soube da partida de Geraldo. Trezentas pessoas acompanharam-no até uma certa distância, cumulando de agradecimentos e votos de felicidade. Tão grande foi a veneração conquistada por ele entre o povo, que os próprios lavradores, ao ouvirem que Geraldo passava, abandonaram seus trabalhos nos campos e correram às ruas para receberem a costumava cavalgar adiante na distância de algumas centenas de passos, muitos os tiveram pelo irmão Geraldo e o distinguiram com sinais de veneração. Para se furtar a essas manifestações emerecidas, gritava ao ver algum grupo que se aproximava, eu não sou santo, lá vem ele, lá vem ele. De Castel Grande foi Geraldo a capozelle a fim de levar ao confessionário os quinze moços Cafaro, que era reitor daquela residência. Só depois é que voltou para Eliceto. Os resultados espirituais obtidos em Castel Grande, assim termina Tannoy a sua narração sobre os trabalhos de Geraldo nessa povoação, foram tão duradouros que desde aquele tempo, Bom Nume, 173, Rode pessoas de lá vão se confessar em capozelle todos os sábados. Essas pessoas não se intimidam nem pela distância de duas ou três horas de caminho nem pela necessidade de pernoitar ao relento. Essa grande afluência de povo causou profunda impressão sobre o P. Cafaro, que o fez exclamar, é isso. Aonde esse irmão vai, põe tudo em polvorosa. 174, Capítulo 12, Alguns dias em Melfe. Morte do P. Cafaro, pouco deteve-se o santo em Eliceto após a sua volta de Castel Grande. Algumas semanas depois recebeu ordem de acompanhar o P. Estevão de Ligoi e mais dois padres que tinham de Melfe em uso de águas. A 16 de julho deixou Eliceto. Em Melfe o irmão era muito conhecido, lá já estivera diversas vezes de passagem ou por breve tempo, mas, como cada vez operara curas prodigiosas, a sua fisionomia imprimiu-se profundamente na memória do povo, sendo seu nome pronunciado por todos com gratidão. A família Ascopa, onde Geraldo se hospedara, possuía um diário lavrado pela dona da casa, Ana Ascopa, sobre a vida e atividade de Geraldo em Melfe. Infelizmente esse precioso documento desapareceu num incêndio em 1838, de sorte que nos são conhecidos apenas dois fatos realizados em visitas anteriores de Geraldo em Melfe na casa da supracitada família, um êxtase e uma profecia. O primeiro foi ocasionado por uma imagem da SS. Virgem, que se achava colocada e elevada à eletura na parede da casa, parece que a família chamou para ela a atenção de Geraldo. O servo de Deus contemplou atentamente, o seu coração internecido inflamou-se seu ex, 175, espírito elevou-se a um mundo superior, as palavras, que beleza possuis aqui vou, leve como a palha, até a imagem que segurou com ambas as mãos. Essa acena abalou os ânimos de todos os presentes, mormente da dona da casa, que caiu sem sentidos. A profecia tem por objetivo um pai de família gravemente enfermo, cuja mãe aflita fora ter conservou de Deus, intimando-o dizer-lhe se seu marido morreria daquela enfermidade. Não tem mais, disse Geraldo consolando-a, vosso esposo não falecerá em consequência dessa moléstia, mas esta irá ainda longe. A predileção realizou-se ao pé da letra. Quando Geraldo chegou a Melfi em 1753 com os padres enfermos, não se hospedou com escopa, mas na casa de Victoria Bruno, senhora de muita piedade e mãe do jovem redentorista Amaro Murante. Também dessa ocasião poucos tópicos chegaram até nós a respeito da estada de Geraldo, que se não diferenciou muito das precedentes. Para distrair os sacerdotes enfermos, Geraldo cantava hinos à escolha, correndo o teclado do piano que sabia tocar regularmente. Uma vez pediram-lhe cantar-se a conhecida estrofe de metastásio, cidio vederto voói, guardá-lo inogniogeto, cercá-lo neotupeto, lutro verá e com o t. 176. Geraldo não se fez derrugado. O conteúdo do hino secundado pelos maviosos sons do instrumento comoveu santamente. Uma alegria celestial apodrou-se de sua alma e o contentamento que lhe inundava o coração arrebatou-o. Levantou-se, tomou pelo braço o pé. Estevão ligou-a e pôs-se a dançar na sala com o sacerdote, que em vão tentou desvencilhar-se dos seus braços. Uma vez, achando-se, na residência do conego Leonardo Rossi, este fez a palestra cair sobre as perfeições divinas. Geraldo afogueou-se, o seu exterior traiu a comoção violenta da sua alma e os sentidos negaram-lhe o seu serviço. O conego notando, a tempo, o estado de Geraldo, correu a buscar água com o qual o umedeceu. O servo de Deus voltou a si, mas, vendo-se surpreendido no seu caminho ao parraízo, sentiu-se acanhado, e confuso e cabisbaixo interrompeu a visita e voltou logo para casa. Confusão semelhante experimentou outra vez quando se entregava, um tanto sem cautela, a seus exercícios de penitência. Ou por esquecimento do lugar em que se achava, ou por se julgar inapercebido, começou a ervas amargosas, que levava sempre consigo, o prato que lhe acabavam de oferecer. A dona da casa, desejosa de conhecer a qualidade da erva, pediu ao irmão que lhe desse um pouco do conteúdo de seu prato. Achou a comida intragável e teria seguramente vomitado se tivesse ingerido pouco que tomara na boca. O mesmo deu. 177 Se com o padre Lugori que pretendeu fazer idêntica experiência. O Don Geraldo possuía de curar enfermos e desvendar o futuro, manifestou-se também em meu finessa ocasião. Miguel de Michele, jovem de 18 anos, guardava o leito há mais de 6 meses. Como a família do enfermo lhe era muito conhecida, Geraldo não se demorou em ir fazer uma visita ao doente. Examinando-lhe o pulso exclamou, como, tem desfebre? Não, está e são. E de fato, há visita ao levar a saúde ao doente. Encontrando-se, dias depois, com o jovem curado, fitou e disse-lhe em tom de convicção e certeza, chegará o dia em que sereis um dos nossos. Sim, replicou Michele, isso será só quando eu pegar o céu com a mão. O jovem nutria pensamentos bem diversos e não se sentia absolutamente inclinado a entrar na congregação a que Geraldo pertencia. Não obstante realizaram-se em um totum as palavras do santo. Quando eu estava para escolher estado, contou mais tarde de Michele ao P. Tanoia, senti inquietação febril durante seis missês. De repente, não sei como, resolvi me entrar na congregação redentorista, embora me procurassem dissuadir disso diversos religiosos e o próprio bispo Basta, que me honrava com sua amizade. Em fins de 1753 de Michele entrou no aviciado em Sorani, viveu como bom religioso na mais exata observância e morreu à morte dos justos em 3 de junho de 1795. Nos primeiros dias de agosto terminar o tratamento balneário do P. Ligou a e de de seus dois com 178 panheiros e Geraldo se preparava para voltar a ilícito quando recebeu a notícia da doença grave do P. Cafaro seu diretor espiritual em Capozeli esse homem de Deus uma das colunas da congregação adoeceu gravemente sem se iludir sobre o próximo desfecho da sua enfermidade Santo Afonso diz ele antes de enfermar predisse mais uma vez à sua morte há uns meses só falava da eternidade do céu perguntava a seus companheiros diz a me que é que se faz no paraíso um dia disse claramente morrerei este ano a 5 de agosto falou ainda mais precisamente da sua morte morrerei neste mês disse ainda hoje serei atacado da febre e de fato após a refeição sobreveio a febre e três dias depois estava desenganado dos médicos durante a sua enfermidade foi para todos um modelo de edificação paciente manso obediente silencioso e recolhido em deus ficando devotamente a imagem do crucificado e da ss virgem quando um dos padres lhe afirmou que como superior mandaria fazer orações pelo restabelecimento da sua saúde necessária ao bem da congregação disse p. cafaro não o façais é bom que eu morra na qualidade de retormor ao saber da sua enfermidade dele de longe ordem de sarar se assim aprovesse a deus ao recebê-la levantou a mão sem nada dizer assinando não ser do beneplácito divino o seu restabelecimento 179 no início da enfermidade foi atormentado dos costumados escrúpulos mas havendo recebido o ordem do seu diretor espiritual para que se tranquilizasse obedeceu entregando-se inteiramente as mãos da misericórdia divina e cheio de paz celestial os olhos fitos no crucifixo exalou sua santa alma na presença dos seus confrades desolados a 13 de agosto de 1753 às três horas da tarde aos 46 anos de idade temos a convicção certa de que foi gozar de Deus a quem procurou sempre agradar e servir todos os dias da sua vida quando sino anunciou a sua morte foi geral a consternação não só entre os confrades mas também entre os estranhos que se achavam no convento antes do sepultamento abriram -se uma das veias da qual jorrou sangue muitos fiéis têm conseguido favores e graças a invocação do seu nome e aplicação das suas relíquias essas graças todas escritas serão publicadas quando a Deus aprouver conceder a seu fiel servidor as honras dos altares até aqui santo afonso no momento em que cafaro exalava o seu derradeiro suspiro geraldo seu filho espiritual caiu em êxtase ao voltar novamente a si alegria disse acabo de ver a alma do p cafaro entrar no céu onde ocupa um lugar ao lado de São Paulo por quanto com suas pregações sempre repletas de zelo e ardente amor conquistou muitas e muitas almas para Jesus Cristo 181 capítulo 13 peregrinação ao Monte Gargano algumas semanas após o triste acontecimento que acabamos de mencionar teve Geraldo a consolação de visitar Monte Gargano um dos mais célebres santuários da redondeza o convento de liceto abrigava nesse tempo parte dos clérigos da congregação que se dedicava ao estudo da teologia dogmática sob a direção do célebre padre Alexandre de meu não querendo passar as férias sem uma excursão maior e piedosa propuseram um passeio ao Monte Gargano O reitor da casa P Fiochi aprovou o plano exigindo que se realizasse em companhia do irmão Geraldo que tomaria sobre si o cuidado dos peregrinos Geraldo era muito conhecido P Fiochi contava com a sua força tal maturga pois que como ouviremos Lugô pouco pode fazer em benefício dos estudantes nenhuma ordem satisfazia tanto como esta aos desejos do nosso santo O Monte Gargano era consagrado a São Miguel e conhecemos já sua devoção ao Santo Arcanjo desde a infância mormente desde o momento em que recebeu das suas mãos miraculosamente a Santa visou-se a excursão pelos fins de setembro de 1753 compunha-se a caravana de dez pessoas Padre de meu e Padre espera 6 s 182 estudantes o nosso santo e um ermitão por nome irmão Ângelo de São Jerônimo a viagem foi de princípio a fim uma cadeia de acontecimentos extraordinários e como se exprime uma testemunha no processo da beatificação uma série ininterrupta de milagres de fé esperança e caridade no momento da partida o p fiochi nomeou o geral do comissário da caravana entregando-lhe a ele algum dinheiro dizemos algum isto é cerca de seis florins soma muito insignificante para as despesas de um grupo de dez pessoas durante uma semana inteira geraldo não fez a menor objeção quando os confrades lhe observaram que tão pouco dinheiro não bastava para a viagem disse Deus providência rá soube comunicar aos outros essa inabalável confiança em Deus de sorte que se puseram a caminho sem cuidados e preocupações para o transporte da pequena bagagem e condução dos mais fracos alugaram se jumentos que foram confiados aos cuidados do irmão Ângelo partilham infogia fizeram a primeira parada como os leitores sabem da vida de santo afonso essa capital da apulha possui uma célebre imagem da madonna diante da qual o santo foi arrebatado em êxtase durante uma pregação ao povo que se apinhava no templo não podiam os filhos de santo afonso e muito menos geraldo deixar de visitar essa imagem o nosso santo era muito popular na cidade onde em 183 suas excursões anteriores difundiram repetidas vezes o brilho das suas virtudes e carismas admiráveis mal se soube da sua chegada sacerdotes e leigos foram saudá-lo e gozar embora por pouco tempo da sua santa edificante palestra propuseram-lhe diversas questões de assese e teologia que geraldo resolveu como de costume com clareza e precisão no mosteiro da visitação uma religiosa pediu efial ar-lhe tinha muita coisa no coração de que desejava esclarecimentos o santo satisfez o seu pedido e conferenciou com ela sobre os negócios de sua alma na despedida aconselhou-lhe que se preparasse para a região autônoma comparecer perante o juiz eterno o que muito a surpreendeu pois a religiosa era jovem rosada e sã uma morte próxima parecia improvável o conselho de Geraldo foi acertado após quatro meses Deus a chamou a se de fogia onde pernoitaram seguiram de manhã para Manfredonia como os jovens não habituados a longas caminhadas sentiram logo grande cansaço Geraldo resolveu alugar uma carruagem até Manfredonia mas onde tirar o dinheiro para isso foi a exclamação uníssona dos romeiros Geraldo respondeu Deus providenciará e alugou um carro de dois cavalos que transportou os passageiros até o lugar designado aqui começou a dificuldade com dois jumentos eles e o guia irmão ângelo não podiam acompanhar o carro os animais mal nutridos não corriam arrastavam se a custo por fim fatigaram-se tanto 184 que Ângelo teve de ficar atrás em candela onde pararam para um refresco deram pela falta de ângelo com os animais esperaram olharam de balde por fim avistaram o pobre guia banhado em pó e suor Geraldo concedeu-lhe aos animais um pequeno descanso e pouco depois deu sinal de partida o eremita protestou alegando o cansaço dos animais que tinham necessidade de maior repouso só mais tarde se pôria caminho Geraldo não concordou os animais não podem ficar aqui disse vereis que eu estou carei adiante o eremita teve que ceder e montou um dos jumentos o outro ficou para o guia da carruagem os dois jumentos foram atrelados adiante dos cavalos Geraldo subiu a boleia e com uma valente chicotada nos jumentos exclamou em nome SS trindade amando adiante os animais pareciam animados de nova vida galoparam com os cávalos como se fossem corcéis de raça e assim chegaram a manfredonia após o pagamento da carruagem ainda restaram na bolsa alguns tostões o homem da providência não desanimou lembrou-se de seu bom rei celestial e resolveu pedir-lhe audiência de caminho para a capela do castelo da manfredonia comprou no mercado um belíssimo buquê de cravos que estavam à venda e levou a capela depois de saudar o SS sacramento subiu os degraus do altar onde depositou seu ramolete em seguida olhando para o sacrário disse com tocante sem geleza meu querido salvador vê diz que 185 pensei em vós agora é vossa vez de pensar em minha pequena família o capilão do castelo que se achava na capela e que presenciara esse ato de filial confiança aproximou-se para ver o piedoso irmão e os seus companheiros constatando serem eles da congregação do SS Redentor da qual era amigo chamou-os e fez questão de lhes dar hospedagem Deus vos pague Senhor replicou o irmão agradecendo mas nós somos tantos pouco importa continuou o sacerdote vim de todos a minha casa cuidaremos de todos minha mãe que se acha doente há dois meses não poderá infelizmente tratar-vos como mereceis ela está de cama e muito enfraquecida quanto a isso interrompeu Geraldo não há dúvida crede-me chegando em casa fazer sobre ela o sinal da cruz e ela ficará curada o padre acreditou nas palavras do irmão e não se iludiu mal fizeram o sinal da cruz sobre a fronte da doente esta sentou-se sã e forte levantou-se e serviu os hóspedes o tratamento excedeu toda a expectativa ainda mais que os romeiros nem por sonhos esperavam em uma fredônia tão excelente hospedagem além disso só o capilão fez questão cerrada de prover os seus hóspedes do dinheiro necessário para a longa jornadona esse adjutório não foi o único fruto produzido pela ramolete ao piedoso doador em manfredonia a súplica do servo de deus ao pé do altar chegou ainda aos ouvidos de um outro sacerdote que chegou em 186 continente para ver falar o irmão que na sua opinião devia ser um santo a palestra agradou-lhe tanto que prometeu mandar de presente a eliceto um turíbulo prometido no valor das 60 ducados assim cumpriu-se a ordem do segundo dia a promessa feita por geraldo de que deus havia de providenciar diante disso levantaram-se os ânimos dos que com certa apreensão começaram a viagem indizível contentamento apoderou-se de todos quando na manhã seguinte se aprontaram a subir o monte gargano em cujo sopeja as manfredonia a subida era íngreme os jovens não tardaram a queixar-se de cansaço ora um ora outro exigia a cavalgadura só geraldo caminhava a pé como de costume não parrecendo sentir cansaço nem fraqueza o seu espírito entretinha-se com o santo protetor de cujo santuário se aproximava e que alegria quando lá chegou cada qual entregou-se a sua devoção o servo de deus aprofundou-se tanto no entretenimento com o santo arcanjo que pareceu esquecer-se de tudo que o rodeava os jovens esperavam em vão o fim da sua oração geraldo não se movia alguns chegaram-se a ele e viram-no em êxtase o seu rosto estava voltado para o céu seus olhos abertos fitavam um ponto fixo a respiração era quase imperceptível a princípio deixaram-no tranquilo mas temendo que ele se esgotasse completamente resolveram despertá-lo chamaram-no sacudiram-no levantaram-no para o alto porém em vão quando por fim geraldo voltou a si sentiu-se acanhado em ver os companheiros que 187 o rodeavam e disse não foi nada não foi nada vamos tomar um refresco levantou-se e saiu da igreja com os outros a refeição desta vez foi mais copiosa do que esperavam devido a esmola recebida do capilão do castelo em Manfredonia passaram a noite em uma pensão no dia seguinte os romeiros dirigiram-se bem comissão europeia da igreja para suas devoções geraldo como na véspera não se descuidou das necessidades dos seus confrades a hora marcada mandou servir-lhes um bom café e ao meio-dia aprontou-lhes delicioso almoço os jovens estavam com o padre de e-mail quando Geraldo os convidou para o almoço desconfiando das possibilidades da bolsa raquítica do irmão hesitaram em aceitar o convite e entreolharam-se com desconfiança homens de pouca fé exclamou Geraldo isso é obediência sentaí-vos tranquilos amissá enquanto obedeciam a essa ordem categórica Geraldo tirou da bolsa umas moedas entregou-as ao irmão Ângelo para comprar pão este desceu ao rés do chão executou a ordem recebida e voltou qual não foi o seu espanto ao ver Geraldo em atividade edificante a mesa estava cheia de peixes de toda qualidade era dia de abstinência e o bom irmão servia a todos com a generosidade de um abastado pai de família terminada a refeição o padre de meio perguntou a eremita quem havia encomendado tudo aquilo 188 Ângelo não soube o que responder somente afirmou que Geraldo na véspera só tinha alguns vintens for região autônoma a igreja rezar diante do altar do arcanjo São Miguel e lá um homem desconhecido se aproximara com um rolo de moedas de prata pedindo-se lembrar-se dele em suas orações amasse sempre a Deus é certo que sem esse auxílio extraordinário da providência o santo não poderia prover tão cópio somente os seus confrades antes de descer do monte gargano Geraldo quis ajustar as contas com o hoteleiro que sem consciência exigiu soma evidentemente exagerada de nada valeram considerações e pedidos pois bem disse Geraldo em tom grave se não dominar desavós a ganância e exigir desmais do que é justo todos os vossos animais perecerão mal acabava de pronunciar ameaça quando o filho do hoteleiro chorando entrou no quarto exclamando vim de depressa papai não sei o que tem os moares estão rolando no chão que é um horror vim de depressa por amor de Deus a essa notícia o homem empalideceu reconhecendo a sua injustiça prostrou-se aos pés de Geraldo e pediu perdão perdoou-vos de coração replicou este ao humilhado mas não esqueçais nunca Deus está com seus pobres grande mal vos sucederá se ainda uma vez exigir diz mais do que é justo o hoteleiro não quis aceitar nada porém Geraldo pôs sobre a mesa o pagamento da hospeda gem e foi a estribaria para ver os noares um sinal da cruz feito por ele foi o suficiente para restituir a 189 saúde aos animais os romeiros visitaram mais uma vez o santuário e puseram-se a caminho chegados ao pé do monte sentiram ardente se de chegaremos logo a um poço disse Geraldo lá podereis dissedentar-vos um pouco de paciência ainda não tardaram a alcançar o poço mas que rendou a abrir água deram pela falta da corda para descer o balde por causa da seca extraordinária o proprietário do poço a havia afastado de medo que venha se a faltar água se todos a pudessem usar o santo que não olhava para si mas para a sede dos seus confrades foi ter com ele pediu com humildade e bons modos cedesse por uns momentos a corda para extrair a água e descedentar os jovens foi porém repelido bruscamente também esse homem teve de se convencer da criminosidade da sua avareza por um milagre estupendo afastando-se dele disse Geraldo negais água ao vosso próximo que deveis amar como a vos mesmo pois bem também a vos o poço a de negá-la dito isso saiu com seus confrades não tardou muito correu o homem atrás deles gritando de longe com todos os pulmões tem de compaixão dos pobres que precisam da água do poço é o único em toda a região que é que aconteceu conforme a ameaça de Geraldo a água começou a diminuir sensivelmente abriram-se os olhos do dono do poço o qual reconheceu o castigo da sua falta de caridade e de sua avareza arrependido estava disposto a dar de beber não só aos religiosos mas também aos 290 animais que os acompanhavam contanto que volta-se outra vez a água encher o poço os viajantes não quiseram dar crédito às palavras do homem porque da beira do poço tinham visto dentro água em abundância parecia-lhes impossível secar-se o poço em tão poucos minutos devido às insistências do homem voltaram e verificaram que no poço só havia lama e areia molhada Geraldo vendo quebrada a teimosia do dono mandou atar a corda ao balde e lançá-lo ao poço no mesmo instante apareceu novamente a água depois que todos beberam o santo dirigiu-se ao dono com as palavras meu irmão por amor de Deus nunca mais negueis a um sedento a água que é de todos do contrário Deus também vola negará não manda caso o senhor que amemos todos os homens se de misericordioso se quiser diz que Deus use de misericórdia convosco o homem tomou a peito aquelas palavras dali em diante a corda ficou sempre junto ao poço dando a possibilidade a todos de matar a sede em manfredonia voltaram a casa do capilão que os hospedara tão gentilmente dias antes no dia seguinte foram para a fosia o caminho até lá teve de ser feito a pé com grandes dificuldades mormente para o nosso santo inesperadamente repetiu-se a imoptise que tivera já frequentes vezes geraldo porém não quis saber de alívio enquanto seus confrades se revezavam no uso dos animais ele caminhava a pé esforçando-se por ocultar aos outros a 191 sua fraqueza extrema nenhuma queixa saiu dos seus lábios se não o tivesse visto vomitar sangue ele teria guardado inviolável segredo sobre o seu mal-estar a sua fraqueza não o impediu de tratar os confrades com toda atenção e caridade e fazer tudo quanto lhes pudesse causar alegria e contentamento em fogia ele propôs um passeio ao santuário da virgem coroada pouco distante da cidade todos concordaram e no dia seguinte para lá se dirigiram guiados pelo santo sucedeu então ao servo de deus o mesmo que no monte gargano mal se ajoelhar a negreja o seu espírito ficou preso nos doces laços do êxtase quando geraldo voltou a se perguntou lhe um dos estudantes o que ele havia tido nada respondeu irmão isso não passa de fraqueza minha os romeiros fizeram mais um desvio para visitar em troia o belíssimo crucifixo entregue a veneração pública pelo santo bispo cavalier de troia tio materno de santo afonso de ligório os jovens clérigos interessaram-se vivamente pela imagem venerável em si mesma e principalmente grata pela recordação de um santo parente do fundador da congregação mais consolações do que os outros diz tamnoia sentiu geraldo a vista do crucifixo todos foram testemunhas da emoção do seu coração e a roubo estático do seu espírito essa peregrinação foi realmente uma série de milagres e contribuiu não pouco para consolidar a fé 192 nos jovens confrades de geraldo e fortificá-los na sua vocação um um desses jovens sempre se recordava com comoção da viagem empreendida por geraldo porque viu realizar-se a risca uma profecia feita então pelo santo era pedro paulo blasuci que havia professado um mês antes seu irmão domingos termina a região autônoma há sete meses ainda na flor dos anos a sua vida inocente rica em virtudes como um segundo são luís faleceu santamente em capozeli a esse pedro blasuci predisse geraldo nessa peregrinação ao monte gargano que ele seria superior geral da congregação o que se realizou quarenta anos mais tarde a 24 de abril de 1793 foi o p blasuci eleito reitor mor e regeu a congregação 23 anos até a sua morte em 1816 a viagem de geraldo fez cem nove dias ao entregar a bolsa o superior continha mais dinheiro do que na partida não se enganou pois o p fiochi quando disse que a melhor mátula para a viagem era a confiança divina do irmão geraldo 193 capítulo 14 a novena de são teodoro em milf trabalhos em atela e lacedogna a supra citada atividade do santo em milf despertou no bispo monsenhor basta o ocasião para isso deu a novena solene que se realizou na matriz de s teodoro como de costume em novembro de 1753 convidou para pregador p fiochi pedindo-lhe que levasse consigo o irmão geraldo o reitor de iliceto não pôde declinar do convite e dirigiu-se a melfe nos últimos dias de outubro por quanto a festa de s teodoro se de s teodoro nunca fora tão frequentada como desta vez pois que todos queriam ver o santo irmão e aprender dele alguma coisa edificante monsenhor basta deu exemplo conferenciava se ele horas inteiras e não hesitava em pedir sua opinião a respeito das questões mais complicadas tão grande era a confiança que tinha na ciência e carismas celestiais de Geraldo o clero íntimo o bispo abalizados vigários sobretudo confessores iam expor a Geraldo as suas dúvidas sobre a cura das almas e direção espiritual e o santo resolvia todas as dificuldades e respondia todas as perguntas satisfazendo a todos 194 não menos importante foi a influência de Geraldo sobre os leigos quem sentia qualquer inquietação receito ou desejo no coração ia ter com ele homens senhoras da alta sociedade bem como operários e mendigos recorriam à sua caridade encontrando sempre o que procuravam é excusado mencionar que as crianças se sentiam por ele atraídas de modo especial 90 anos depois da estada de Geraldo em Melfi uma dessas crianças ainda se lembrava dele vivamente com alegria quando Geraldo se achava em Melfi contou o centenário Xavier Pascu se por ocasião do processo da beatificação 1843 tinha eu 10 ou 12 anos e tive mais vezes ocasião de falar com ele o servo de Deus falava sempre as crianças que o procuravam sobre o amor de Deus e o dever de cumprir com fidelidade as obrigações religiosas dizia que é que da reis ao bom Deus fazia sobre as crianças o sinal da cruz e repartia santinhos de eu mesmo notei que usava silícios também para com os pobres era muito generoso distribuía lhes a sua própria comida a vi uma vez tirar os sapatos para dá-los a um pobre o que mais observei nele foi o zelo pela salvação das almas e pela conversão dos pecadores e realmente os trabalhos de Geraldo nesse sentido foram vultuosos por quanto ainda por muitos anos correu a fama das conversões por ele efetuadas ou encaminhadas e dos frutos espirituais por ele pró 195 dos idos quem sabia de algum pecador obstinado bastava levar-lhe o irmão para garantir-lhe a conversão uma simples palavra de Geraldo de estamnoia bastava para compungir os pecadores que preparados para a graça do sacramento iam confessar-se ao p fiochi isso dava-se sobretudo com certas pessoas distintas que descuidando-se da sua alma desde há muito haviam caído na lama do vício uma única conferência com Geraldo era suficiente para a mudança radical de sentimentos e de vida essas pessoas tornavam-se depois modelos de virtude para os outros nessas conversões desempenhava saliente papel dom admirável que possuía de conhecer os corações e os seus segredos mais ocultos em meu filho vivia um gentil homem que há muitos anos calava pecados na confissão Geraldo encontrando-se uma vez com ele descobriu imediatamente o triste estado da sua alma meu filho disse ao homem estáis vivendo no pecado porque é que quereis assim morrer como um condenado confessai aquele pecado que tendes ocultado até agora e procurai a graça divina o homem coberto de manhã pôs em ordem a sua consciência o mesmo deu-se com uma senhora que apesar de muitas confissões não conseguir afastar a pedra que oprimiu seu coração isto é a culpa que ocultava o ministro de Deus por caminhos extraordinários teve Geraldo o conhecimento do estado dessa alma e 196 utilizou-se dele no primeiro encontro minha irmã disse-lhe como podeis viver em paz permanecendo não confessais o pecado que ocultais há tantos anos a essa revelação a mulher coroa e resolveu reconciliar-se com Deus por meio de uma sincera e detalhada confissão conversão semelhante porém ainda maior devido às circunstâncias que a acompanharam é a seguinte estando santo para sair do palácio episcopal foi apostrofado por uma senhora tida por Piedos a para se grandear com todos os que tinham fama de grande santidade manifestava-lhe os seus segredos para passar por alma conscienciosa e piedosa tinha por diretor o padre Martino agostiniano o mais célebre confessor de meuf essa infeliz criatura por nome Teresa Moronte apresentou-se também a Geraldo que sabia ser um homem de Deus de muita cotação Geraldo ouviu acalado e calmo ao terminar ela porque esse palavrório vão há tantos anos vos confessais e comungais sacrilegamente que ireis passar por santá e de confessar vos com sinceridade se não quereis a morte de um condenado essa revelação inesperada confundiu e envergonhou a mulher a palavra está escondenada foi-lhe como um raio em céu sereno correu o seu confessor P Martinho e sem lhe descobrir o veneno em sua alma disse-lhe somente padre estou condenada ajudai-me a fazer uma confissão geral o com 197 fessor na convicção de que teresa se levava por temores infundados censurou e despachou com as palavras estás louca esse procedimento do confessor compreende-se facilmente mas não se lhe pode perdoar a circunstância do fato por quanto apesar do reiterado pedido da penitente que afirmava estar em pecado mortal a ela manifestado por geraldo que só o poderia conhecer por inspiração divina não a quis ouvir indignou-se e mais tarde na presença de diversas pessoas injureou o santo irmão taxando-o de ignorante imprudente e perturbador das consciências felizmente teresa prestou mais ouvido a palavra de geraldo do que a do seu irritado confessor não encontrando paz foi lançar-se aos pés do conego leonardo Rossi e declarou lhe haver vivido hipocritamente durante dez anos acumulando sacrilégios sobre sacrilégios o seu arrependimento desta vez foi tão vivo e a detestação da sua hipocrisia tão radical que permitiu ao dito conego comunicar ao p martino seu confessor ordinário o estado da sua consciência manifestou outro sim o desejo de na publicação dos milagres e virtudes do santo ser relatado também este prodígio operado por geraldo em seu favor teresa moronte levou desde então vida santa e modelar a estas conversões estrondosas realizadas pelo santo juntaram-se ainda outros sinais que provam claramente a sua missão superior entre outros últimos conhecimento de um milagre operado então na 198 casa da conhecida viúva Bruno esta encontraram um comprador para grande parte do seu vinho realiza do negócio descobriu-se que o vinho se deteriorar em um barril o negociante como é natural quis rescindir o contrato pondo assim a senhora em grandes apuros por felicidade geraldo apareceu nesse dia na casa da aflita viúva ao ter conhecimento do ocorrido disse isso não é nada vinho estragado uma cédula com nome de maria imaculada prometendo que com isso o vinho se corrigiria a mulher hesitou mas o santo insistiu porque hesitais séries vos quem corrigir ao vinho não é Deus quem o fará por isso executai as minhas ordens ela obedeceu e o vinho tornou-se delicioso como antes terminada a novena de São Teodoro Geraldo acompanhou o Fiochi e outros sacerdotes até a tela perto de Melfi para pregação da santa missão nessa cidade os missionários hospedaram-se na casa de Benedito Grazioli amigo e benfeitor da congregação não tendo de preocupar-se desta vez com o material pode Geraldo entregar-se inteiramente a seus exercícios de piedade enquanto os missionários trabalhavam no púlpito e no confessionário pela salvação das almas ele rezava diante do ss sacramento preferia para isso a igrejinha das benedictinas onde o seu coração se expande a contanta 199 devoção que a recordação do seu fervor perdurou no convento até o ano de 1843 em que se introduziu o processo da beatificação diatela voltou o santo para eliceto porém só por poucas semanas uma cidade enlutada suspirava por seu consolo e palavras cheias de unção era lacedogna onde pontificava monsenhor amato grande venerador do servo de deus rebentara lá a devastadora epidemia considerava por todas as pessoas de bem como um justo castigo de deus por causa dos escândalos horrorosos existentes na cidade penitência e mudança radical de vida supunham todos ser o único meio de afastar o horrível flagelo o arcipreste domingos capuci homem segundo o coração de deus em cuja casa já encontramos como o as pediu nosso geraldo colocar ao lado do seu bispo para auxiliá-lo a debelar os escândalos e a demonstrar o erro aos culpados porém todos os esforços desses dois pastores e apesar desse castigo continuavam as maiores desordens justamente entre os que deveriam servir de exemplo aos outros em vista disso o bispo e seu arcipreste acharam que a única medida para pôr um dique ao mal era a presença de geraldo o bispo escreveu ao p fiochi rogando a fineza de mandar geraldo por algum tempo a lacedogna não era possível deixar de atender o pedido de um protetor e amigo como bispo amato o qual na qualidade de vigário geral de consa 200 favorecer a fundação da casa de capozelli 1746 também o arcipreste capuzzi filho espiritual do p cafaro merecia toda atenção do p fiochi o servo de deus partiu para lacedogna provavelmente em janeiro de 1754 impossível descrever o júbilo das pessoas bem intencionadas de lacedogna o reverem o piedoso jovem que outrora as edificara durante três anos quando a serviço do bispo albine e o respeito com que acolheram o religioso conhecido em toda parte por sua eminente santidade o p tam noia biógrafo do santo escreveu que este foi recebido em lacedogna não como um homem mas como um anjo do céu o primeiro cuidado de geraldo foram os números doentes da cidade por meio da caridade para com os enfermos esperava ele preparar-se o caminho ou para os corações que queria converter viu-no correr pelas ruas o dia inteiro em procura dos enfermos todos recebiam sua visita tanto pobre em sua miserável choupana como rico em seu palácio animava uns a paciência inspirava outros sentimentos de contrissão preparava os moribundos para grande viagem à eternidade e restituía não poucos a saúde perdida entre estes últimos achava-se o cônego Antônio Saponiero arcediago da diocese que nos deixou uma relação escrita de seu próprio punho descrevendo a sua cura 201 uma febre agudíssima diz ele reduziu o estado de extrema fraqueza o leito era-me um tormento o estômago estava quase inteiramente paralisado violentas dores de cabeça tornaram-se insuportável a moléstia parecendo-me ser cada dia o último ao saber da chegada do servo de deus em las dogna mandei pedir-lhe orações e ele respondeu-me que minha moléstia se eu confiasse em deus terminaria em breve no dia seguinte foi visitar-me aproximando-se do leito disse louva aí a deus está escurrado e fez-me com o polegar da mão direita uma cruz sobre a fronte senti-me curado e ter-me levantado imediatamente se ele não me mandasse guardar o leito até o dia seguinte fiquei assim num instante livre da doença por um milagre de geraldo com o sinal da cruz curou geraldo ainda um outro homem que desenganado dos médicos chorava desesperadamente sua triste sorte feito sinal da cruz disse-lhe o santo coragem levanta i-vos em nome de deus e vinde comigo a igreja para vos confessar no mesmo instante o doente levantou se foi a igreja e confessou se voltou para casa completamente curado uma outra enferma a quem geraldo restituiu miraculosamente a saúde foi uma taulela coxia que sofria mais triste de todas as moléstias definhava há meses em completa demência o seu rosto inspirava compaixão e horror seus gestos eram midonhos e suas palavras hediondas não era estranha geraldo quando santo se achava em lacedogna 202 como esmoleiro uma senhora fora ter com ele em procura de consolo e alívio pela morte da mãe por cuja sorte na eternidade ela muito se interessava chorosa suplicou ao servo de deus lhe dissesse onde sua mãe estava geraldo então consolou a com as palavras vossa mãe está no purgatório aconselho vos receber quarenta vezes a santa comunhão por sua intenção que ela ficará livre dos seus tormentos lela seguiu o conselho do santo e depois da quadragésima comunhão apareceu -lhe a mãe e agradeceu lhe dizendo que nada mais lhe impedia a entrada no paraíso o triste estado da boa filha comoveu o santo sem mais detença foi visitá-la em sua casa saudou a respeitosamente como costumava fez-lhe sobre a fronte o sinal da cruz e lela pois se a cantar louvando a deus e a ss virgem estava curada e completamente de posse das suas eficu dades mentais a caridade de geral do para com os doentes surtiu o efeito desejado abriu-lhe todos os corações seguro do auxílio divino atacou então os escândalos sós com toda a franqueza sob qualquer pretexto ia visitar em domicílio os que o evitavam e no caso de fracasso na primeira visita conseguia o seu intento na segunda os outros detinha em plena deixando-os mais ou menos dispostos a acompanhar-os até a residência para o seu plano de assalto sua fé viva tornava o orador eloquente nessas ocasiões às vezes mostrava os pecadores 203 a sua insensatez e molícia expondo-lhes os motivos mais convenientes para a resipiscência outras vezes caia-lhes aos pés chorando e suplicando e não se levantava enquanto não se rendiam ganhos para Jesus Cristo não bastando a brandura recorria a severidade muitas vezes com um olhar ameaçador conseguia conversões que simples palavras não realizavam entre os escandalosos de Lacedogna distinguia-se um senhor de alta posição por sua incorrigibilidade a esposa piedosa pesarosa conjurou Geraldo a que chamasse seu marido ao caminho da virtude e do temor a Deus o santo consolou e mandou a rizar conseguiu uma entrevista com o pecador e falou-lhe ao coração suas palavras pareciam espirradas porquanto o homem se mostrava impressionado enquanto Geraldo discorria sobre a infelicidade do pecador a ruína em que ele se precipita opirou-se no coração do esposo infiel uma transformação radical manifestada nos sentimentos externados o santo não se satisfez apenas com expressões de arrependimento antes de se despedir exigiu do convertido a promessa de acompanhá-lo a liceto para os exercícios espirituais o homem guardou palavra e o retiro que fez com a intenção de descontar os seus pecados foi o começo de uma vida nova edificante e feliz um outro pecador não menos conhecido gravemente enfermo enxotava da sua casa um depois do outro todos os sacerdotes de lacedogna nenhum 204 conseguira nem naquele momento tão importante excitá-lo a contrissão dos seus erros e a reparação dos escândalos dados o santo chamado a cabeça e região autônoma do seu leito fitou obstinado ajoelhou-se e rezou uma ave maria ao refúgio pecadores o fruto da oração manifestou-se imediatamente o coração endurecido tornou-se mole como a cera o homem resolveu confessar-se o padre chegou a tempo de arrancar a pobre vítima das garras de satanás não menos feliz foi o santo com um sacerdote que esquecido da sua vocação levava a anos uma vida pecaminosa encontrando-se com ele na sacrístia no momento em que se preparava para celebrar a santa missa chamou a um canto lançou-se aos pés e mostrou-lhe a gravidade dos seus pecados porquanto sempre carregado da culpa se atrevia a subir ao altar e celebrar o santo sacrifício a humildade do servo de deus surtiu efeito o sacerdote caiu em si tornou-se modelo de virtudes mostrando-se grato ao santo todos os dias da sua vida geraldo também desta vez hospedou-se em casa de constantino capuci irmão do arcipreste o tempo que o santo lá passou foram dias de benção para toda a família que assistia diariamente as palestras hora breves hora longas que o santo lhes fazia as breves alocuções de geraldo sobre o amor de deus a necessidade de salvar a alma possuíam essa impressão causada por suas palavras 205 crescia poderosamente pelos conhecimentos sobrenaturais do santo revelados nessas ocasiões um dia caiu a palestra sobre a vida eterna e a bem-aventurança preparada aos eleitos no céu o santo falava com eloquência empolgante entre os ouvintes achava-se um senhor que ao ouvir tanta eloquência desejou mentalmente que sua esposa também ali estivesse para ouvir o santo subitamente geraldo voltou-se para ele disse mestre ângelo assim se chamava ele porque não pensais em vossa própria alma e não procurais tirar proveito das coisas que eu digo porque pensais em vossa esposa com o desejo de ela também ouvir as minhas palavras enquanto pensais nos ausentes afastai-vos daquilo que falo para utilidade geral o mestre ângelo espantou-se e não pôde proferir palavra mais tarde confessou a Constantino Capuci que geraldo tinha razão tão grande foi a afluência do povo que a casa de Capuci parecia a um mercado onde todos entram e salem procurado por todos o pobre irmão não encontrava um momento livre durante o dia prolongando se se vai e vem até alta noite o santo recebia a todos com amabilidade e auxiliava sempre que podia uma senhora de lacedogna era atormentada de violentas tentações que lhe roubavam toda a alegria da vida triste e aflutiva dirigiu-se ao santo em busca de lenitivo e conselho geraldo descobrindo imediatamente o motivo dos sofrimentos disse-lhe com franqueza senhora vos mesma sóis culpada não sóis 206 fiel a Deus fechai um pouco mais a porta paz a dama quedou surpreendida não pelo conselho mas pelo fato de geraldo conhecer tão depressa a chaga da sua alma ela teve de confessar-se a si própria que bem insignificante era o seu esforço para se desfazer de certos apegos e fugir da ocasião próxima do pecado um dos que mais consultavam o irmão geraldo era o bispo monsenhor amado que se não cansava de afialar e pedir as suas opiniões conferenciava com ele sobre os negócios mais importantes e por assim dizer colocava-se sob a sua direção por isso não deixava passar nenhuma visita de geraldo a láss do agna sem ter com ele longa conferência entreter-se com geraldo em palestra teológica ou ascética costumava dizer é tornar-se seu discípulo e quem se fez discípulo seu sai verdadeiro teólogo porquanto são sublimes as instruções que dá a exemplo do prilado o cônigo capicipal extrava frequentemente com o santo sobre coisas espirituais desde a missão de lacedogna em 1746 o cônigo estava sob a direção espiritual do p cafaro mas na vida interior ainda não atingir aquela segurança que sua posição exigia essa falta foi suprida pelo irmão Geraldo que introduziu o cônigo nessa ciência tão necessária ensinou-lhe os caminhos da vida espiritual apresentou-lhe os pontos mais importantes auxiliou a purificar-se dos sentimentos e aspirações mundanas e terrenas e conseguiu por suas admoestações e conselhos que o excelente sacerdo 207 te levasse uma vida verdadeiramente apostólica e virtuosa e tivesse por fim uma santa morte durante a estada de Geraldo em Lacedogna de Bisácia lugar vizinho onde penetrava a fama do santo chegou um doente que voltou curado por ele por isso o chantre da catedral de Bisácia foi a Lacedogna e insistiu com o irmão para que chegasse até lá onde um infeliz por nome Bartolomeu Meucione muito necessitava do seu auxílio Meucione casado há um ano contrair uma moléstia singular que o fazia definhar visivelmente tornar-se tolo com sinais de obsessão Geraldo comovido cedeu ao pedido do chantre e foi a bisácia a sua primeira palavra Meucione foi não é nada não é nada está escurado pronunciou a seguir algumas orações sobre Bartolomeu que subitamente se sentiu bem Geraldo levou consigo para almoçar na casa do chantre o ex doente comeu com extraordinário apetite depois em doce júbilo entoou com o santo um belo hino de bisácia Geraldo voltou a iliceto de caminho portou em ruxeta onde um operário calabrese escandalizava todos vivendo ilicitamente com uma mulher Geraldo ao chegar ouviu do fato e mandou chamar o homem este obedeceu por quanto não se atrevia a recusar o convite de um homem de tamanha reputação o santo falou-lhe ao coração com tanto acerto que o infeliz se humilhou e compungiu o santo penetrou em sua consciência relatou-lhe coisas que mais ninguém podia naturalmente saber 208 mostrou ter conhecimento perfeito do seu coração de sorte que o culpado ficou atônito e envergonhado prometeu a Geraldo mudar de vida e afastar o objeto da sua paixão vendo santo a contrissão do operar rio encaminhou a um confessor e ensinou lhe como completar a sua conversão desde então o homem foi frequentemente a eliceto para pôr em ordem nos negócios de sua alma mais tarde casou-se a conselho de Geraldo e voltou para sua pátria em fins de fevereiro de 1754 o santo voltou para eliceto entretanto o demônio tramou intrigas que afiar o nosso santo sofrer horrivelmente nos próximos meses antes de descrevermos essas intrigas e as tristes horas de Geraldo lancemos um olhar para a atividade do santo a que já lúdimos sem encontrarmos então ocasião asada de apresentá-la em toda a sua importância e extensão a atividade a que nos reafirrimos é o seu apostolado nos conventos de freiras sua operosidade entre as religiosas 209 capítulo 15 apostolado entre as religiosas o amor ardente que fez de Geraldo amigo salvador e guia dos picadores impeliu a dedicar-se de modo especial aos que aspiram a trilhar os caminhos da perfeição dentro dos conventos entre todos ocupavam o primeiro lugar as religiosas que levavam vida austéria recolhida em comunidades bem formadas o servo de Deus fazia delas o mais alto conceito a luz da fé pareciam -lhe em mais rica escala relação nupcial da alma com Deus por meio dos votos eram-lhe cópias vivas da SS Virgem não vos admireis escrevem uma carta superior a de um convento que vos escrevo com tanta alegria vejo em vos as verdadeiras esposas de Jesus Cristo e o sentine de tanta veneração que quisera constantemente entreter-me convosco além disso o que me comove até o íntimo do coração vos me representais como esposas do Senhor a SS Virgem Mãe de Deus já mencionamos o zelo com que Geraldo se afatigava para povoar os conventos de almas gênero senhoras mas não era só isso pois que como também já tivemos ocasião de referir tomou parte ativa na santificação de diversas religiosas embora essa atividade pareça estar em contradição com o Estado humilde posição e vocação do santo não podemos duvidar 210 que Deus a queria e que ela fazia parte da missão extraordinária que o santo tinha de cumprir se o primeiro impulso para isso procedesse dele se ele mesmo se insinuasse e o exigisse de supério res poder-se realmente duvidar da genuinidade dessa vocação ora nada disso se deu o primeiro impulso para essa atividade nos conventos de religiosas deram nos bispos que cientes da sua capacidade extraordinária o recomendaram aos diversos claustros e viram seus esforços sempre coroados do mais brilhante êxito geraldo submeteu-se à autoridade da igreja ao iniciar esse seu apostolado acrésce o consentimento de seus superiores imediatos p cafaro p fiochi e santo afonso homens que receavam a sombra do inconveniente e era competentes para conhecer julgar para os superiores prova evidente dessa vocação de geraldo eram o bom espírito a sabedoria e humidade do irmão os resultados estupendos produzidos por sua atividade o testemunho de todos que tiveram ocasião de observá-lo e são anânimes entre ser louvores ao zelo e prudência por ele patenteados nesses trabalhos extraordinários embora pareça estranho que um pobre irmão leigo se apresente como guia espiritual e mais ainda guia espiritual de freiras não se pode pôr em dúvida sua vocação para esse trabalho o santo realizou esse seu trabalho de direção espiritual em numerosos conventos já mencionamos 211 acima os seus resultados no convento das clarissas em muro o modo como inflamou de zelo em corato o convento das dominicanas edificou com seu exemplo e doutrina o claustro das beneditinas o que ele fez para as religiosas dessa mesma ordem em calitri velo emos por extenso mais tarde poucas notícias chegaram até nós sobre os seus trabalhos entre as religiosas de atela lá os padres fioxi e margota tentaram restabelecer a vida comum e consolidá-la pelo retiro espiritual por meio deles o santo entrou em relação com esse convento o que satisfez imensamente ao bispo de meuf que instou com o santo ao que incentivasse a obra comissada desde então geraldo não regateou conferências e cartas permanecendo sempre em ativa comunicação com o convento e as religiosas puderam colocá-lo no número dos seus maiores benfeitores não só admoestava santamente as irmãs mas procurrava aumentar lhes o número persuadindo e geraldo após a sua morte foi lavinerado como protetor e fez honra a esse título porquanto o processo de beatificação narra vários milagres operados pelo santo a invocação das religiosas de atela em dois conventos sobretudo tornou-se geraldo guia espiritual manifestando-se qual fonte de sabedoria zelo e consolação o mosteiro do ss redentor em fogia e o das carmelitas em ripacândida em cada um desses claustros destacava-se naquele tempo uma alma que por sua santidade e ex 212 extraordinários carismas se relacionavam à afinidade espiritual com geraldo reclamando por isso dele especiais conselhos e instrução a soror celeste crostarosa em fogia e a soror maria de jesus em ripacândida ambas superioras e beneméritas quanto ao rigor da observância regular maria celeste crostarosa na qual se equilibravam os dons do céu com os sofrimentos da terra vivia há mais de 20 anos no conservatório de escala quando a 3 de outubro de 1731 teve um êxtase de importância capital na história de santo afonso e da fundação do instituto do ss redentor nesse êxtase viu ela uma falange de homens apostólicos que impelidos pelo zelo das almas percorriam povoações e aldeias procurando prestar auxílio espiritual às almas abandonadas à frente desses apóstolos estava afonso de ligório em seguida uma voz soou a seus ouvidos escolhi a este para fundador de uma obra que há de promover a minha glória entretanto não foi dado a crostarosa realizar a sua vocação no mosteiro de escala após haver por vários anos dirigido um conservatório em noceira comunicando-lhe vida nova fundou em fogia 1738 o conservatório do ss redentor no qual a encontramos como superior a no tempo de geraldo a educação esmerada que lá recebiam as filhas das melhores famílias sob a sua direção foi uma benção para fogia e para toda a pulha a irmã crostarosa formou-se um alto conceito de geraldo a leitura de uma carta na qual o santo é 213 creveu entre outras coisas o seguinte desejo amar a Deus estar sempre unido a Deus e fazer tudo por Deus o espírito que transparecia dessas palavras condizia inteiramente com o dela quando teve ocasião de se encontrar pessoalmente e conferenciar com Geraldo descobriu a maia do santo a utilidade que da aproximação com ele podia resultar para si suas filhas Geraldo respondeu perfeitamente a piedosa confiança da superior de fogia visitava sempre que passava por fogia e dispunha de alguns momentos livres essas conferências recordam-nos vivamente as que tiveram outrora São João da Cruz e São Pedro de Alcantara com a excelsa Santa Tereza pois que grande era harmonia elevação espiritual e caridade ardente com que essas duas almas se entrelaçavam na identidade dos pensamentos e sentimentos as conversações espirituais com irmã crostarosa tornavam sempre caro para o nosso santo mosteiro de fogia duplamente bem-vindos eram-lhe os pedidos do bispo diocesano no sentido de se dedicar em maior escala ao conservatório e às suas religios senhoras e palestras individuais procurava nutrilhes nos corações o fogo do amor divino e animá-las como boas esposas de Cristo a consecução de lídimas virtudes a generosidade a observância da regra e o amor do celeste esposo os seus esforços foram coroados 214 dos mais brilhantes resultados como demonstram os depoimentos feitos mais tarde pelas irmãs as alocuções de Geraldo Tinham geralmente por objeto os sublimes atributos divinos a s s virgem e santos sempre que falava ou pensava em deus perdia os sentidos e arrebatava sem profundo êxtase o seu coração escreve uma outra das suas ouvintes transformava se em vulcão de amor divino seu rosto inflamava se como de um anjo vindo do céu para falar aos homens as religiosas de fogia foram testemunhas de um dos mais notáveis êxtases do nosso santo foi na véspera da festa da s s trindade em 1753 geraldo saíra de um coloquio com uma religiosa a quem reanimara enquanto as irmãs cantavam no coro as primeiras vésperas da grande festa na solidão do claustro ecoavam os sons festivos dos hinos e salmos geraldo comoveu seu espírito acompanhando o canto abismou-se na contemplação do sublime mistério penetrando sempre mais nesses abismos incompreensíveis imensos e suaves a alma do servo de deus desprendeu-se do mundo e inundou-se de um júbilo intenso com a velocidade da flecha pôs-se a correr pelos corredores do mosteiro repetindo em alta voz as palavras da liturgia o altitude de viti arão sapiente aet sintiadei quão incompreensibilis sunt judiciaejos et investigabilis viaejos ó inesgotável riqueza da sabedoria e ciência de deus quão imperscrutáveis são seus juízos e incompreensíveis os seus caminhos geraldo 215 permaneceu nesse arrobo estático todo o tempo em que no coro se cantava o ofício divino ao saírem da oração as irmãs encontraram-no ainda nesse estado de júbilo celestial ao voltar a si percebendo as religiosas que o cercavam exclamou irmãs amemos a deus e permaneceu imóvel seus olhos fitavam o céu e faiscavam de repente suspendeu se nos ares em considerável altura terminado êxtase empalideceu exausto pela veemência com que o amor divino dele se apoderara outras manifestações dos carismas extraordinários de geraldo completaram a impressão desse êxtase a uma irmã conversa que se achava enferma geraldo restituiu a saúde com o sinal da cruz quando já haviam perdido toda a esperança de sua cura da mesma forma livrou uma jovem de uma febre que zombava de todos os remédios também o seu dom de profecia teve a sua manifestação palestrava um dia com soror crostarosa e outras irmãs se ela se confessava frequentemente como a resposta fosse afirmativa pediu-lhe o santo que se unisse intimamente a deus porque acrescentou o dia da vossa morte não está longe a religiosa ainda jovem e robusta bem como as demais religiosas admira rance dessas palavras tomando-as por um gracejo geraldo a quem nada passava despercebido renovou sua admoestação afirmando ter falado com toda seriedade mesmo a mais sólida saúde disse de 216 se aparece em um momento por isso irmã procura sempre união com deus dentro de oito dias tereis de comparecer em sua presença a irmã tomando a ser riu a palavra do santo preparou -se para a morte e não fez em vão porque poucos dias depois teve uma morte santa uma aluna do colégio por nome Gertrudes de Cecília gostava de acompanhar as irmãs para ouvir no locutório as palestras do santo uma vez terminado piedoso coloquio pediu-lhe geraldo que entoasse um hino qualquer a canhada não quis a princípio mas por fim acedendo ao desejo do santo cantou a estrofe de metastase se de o vederto vo o cfr página as palavras dessa bela estrofe penetra rã como setas o coração do santo a menina não havia ainda terminado seus quatro versos e geraldo arrebatou-se e quedou imóvel como um ser afim de olhos fascantes terminado o hino santo ainda permaneceu em êxtase por longo tempo desde então geraldo interessou-se pela menina e não tardou a encontrar ocasião de lhe patentear sua afeição por um importante ato de caridade um dia foi Gertrudes confessar-se mas ou por não haver feito bem exame de consciência ou por leviandade infantil não se portou à altura da dignidade do sacramento dirigindo-se ela à mesa da comunhão geraldo foi ao seu encontro menina disse julgas ir bem preparada para comunhão mas não te confessaste já o tribunal da penitência e faz uma confissão geral a 217 pobre menina quase morreu de susto não pôde proferir palavra confundida foi se preparar melhor e confessar-se com mais sinceridade antiga leviandade descambou logo no extremo oposto Gertrudes tornou-se escrupulosa profunda melancolia bateu-lhe o rosto outrora tão jovial sem que ninguém pudesse adivinhar a causa dessa transformação geraldo foi novamente em seu auxílio ao chegar em fogia apressou-se a ir ao mosteiro para consolar a menina minha filha disse a tua confissão foi bem feita Deus está contente contigo essas palavras dissiparam todos os pensamentos tristes e Gertrudes sentiu-se novamente feliz e completamente tranquila geraldo conhecia a menina melhor do que ela suspeitava embora piedosa educada no mosteiro a pequena não sentia nenhuma vocação para a vida religiosa desejava voltar para o seio da família e suspirava pela hora em que lhe seria dado abandonar o colégio geraldo que bem conhecia os desejos e aspirações da menina aconselhou a muitas vezes a não pensar no mundo escolhida para a esposa de Cristo devia ficar onde estava por quanto seu lugar era o convento e não o mundo Gertrudes porém não estava pelos altos embora muito acatasse o santo não gostava nada de suas admoestações também aqui deixou geraldo entrever a pequena que suas palavras eram inspiradas por Deus se abandonares o convento disse com seriedade terás de arrepender te muito o mundo armar te aos maiores perigos e por fim querendo ou não terás que voltar amelie 218 na temorizou-se com essas ameaças e ficou no mosteiro tomou o hábito e tornou-se boa religiosa após a profissão contraiu uma moléstia que na opinião dos médicos só podia ser debeladas com os saudáveis ares da sua terra natal os ares de san severo contribuíram para o restabelecimento da saúde do corpo mas foram prejudiciais para a vida espiritual de Getrudes pouco consolidada na vida interior a jovem rodeada das vaidades mundanas foi vítima das mais tremendas tentações fascinada por sugestões de amigos esqueceu sua santa vocação e resolveu não regressar mais ao mosteiro nesse ente rim lembrou-se da profecia e terríveis ameaças de Geraldo arrependeu-se amargamente do passo que der e desfeita em lágrimas voltou para o convento onde se consagrou com novo ardor ao serviço de Deus durante sua longa vida faleceu em 1830 não cessou de enaltecer a santidade de Geraldo cujos milagres presenciária e a cuja influência ficou devendo a sua vocação e salvação do neufrágio maiores serviços do que ao conservatório de fogia teve o santo ocasião de prestar as carmelitas de ripacândida essas religiosas de santa teresa estavam em intim união com a congregação redentorista em 1750 pregar ali santo afonso em pessoa os santos exercícios colhendo deles a melhor impressão nunca imaginara diz ele encontrarem um rochedo tão belas flores em vez de incentivar teve ele de restringir as austeridades maximos excessos jejuns das religiosas 219 além do santo fundador diversos outros redentoristas trabalharam no cultivo espiritual do mosteiro mormente o p margota que mereceu do bispo de meu fio honroso nome de anjo da guarda de ripacândida também o p fio chila esteve frequentemente como conselheiro e dirigiu durante 20 anos duas religiosas desse mosteiro o irmão geraldo não tardou a ser lá conhecido já no segundo ano da sua vida religiosa entrou em contato com o mosteiro uma das suas cartas a irmã maria de jesus tem a data de 17 de de dezembro de 1751 naquele tempo a irmã maria era preora do convento conseguira fazer florescer e ripacândida o espírito de santa teresa e suas primeiras filhas e muito se alegrou em encontrar em geraldo o incentivador das suas aspirações e esforços também ela como soror celeste crostarosa percebeu logo em geraldo o grande e incomparável homem de deus a primeira troca de ideias foi o suficiente para convencê-la do espírito superior que o animava e enchê-la de veneração e confiança do seu lado o irmão sentiu logo a afinidade das suas aspirações como as da priora de ripacândida assim em pouco tempo estabeleceu -se entre as duas almas uma dessas orações e incentivo para o amor de deus e do próximo sempre que as circunstâncias o permitiam o santo e a ripacândida visitar a preora das carmelitas e entreter-se com ela a respeito dos santos desejos e 220 aspirações de ambos lá de estamnoia podia-se contemplar dois espelhos côncavos que se projetavam em todo esplendor mutuamente os raios da luz divina que neles caiam essa veneração e confiança da superiora comunicaram-se logo a todas as religiussas que ficaram desejosas de recorrer a ele nas necessidades do seu coração Monsenhor Basta grande venerador do santo irmão aprovava inteiramente esse estado de coisas Geraldo do seu lado também interessava-se muitíssimo por essas filhas de Santa Atireza as auxiliava na medida das suas forças inflamava fortalecia consolava quase cada semana escrevia-lhes para esse fim uma ou mais cartas das quais afirma o P Cafaro que ninguém as pode ler sem se admirar devido à circunstância de Geraldo ter sido um simples irmão leigo mal sabendo ler escrever nada escapava a perspicácia desse diretor extraordinário pois alguma parecia insignificante a sua caridade contanto que se relacionasse com o bem temporal espiritual do convento o seu desejo ardente era de transformar todas em verdadeiras esposas de Cristo o meu divino amor exclama em uma carta a Maria de Jesus permanecei sempre no coração desta vossa amada esposa oh quanto desejo moreis todas no lado aberto de Jesus e no coração da mãe das dores é lá que se encontra toda a doçura paz minha irmã escreve a soror Maria Batista da s trindade conformemo-nos com a vontade de vi 221 na o verdadeiro amor divino consiste na entrega total a Deus e na conformidade da nossa vontade com a sua cuidado para não cometermos a falta voluntária que desagrada imensamente a Deus não se limitando a simples admoestações promete-lhe o auxílio das suas orações crede-me prezada irmã em Jesus Cristo é escreve a superior a Maria de Jesus não cesso de pedir instantemente ao Senhor faça-vos e as vossas irmãs suas verdadeiras esposas e executoras de sua santíssima vontade posso dizer com verdade que me não esqueço de vos nas visitas que faço ao Senhor encontro vos em seu sacratíssimo lado e ofereço a Deus por vossas filhas o coração divino traspassado pela lança considerava como suas próprias as dificuldades e aflições das religiosas Deus sabe externou-se uma vez a dor que sinto vendo vos em perturbação mas acrescentou o que eu propriamente sinto não é dor mas inveja bendito seja o Senhor que vos conserva no caminho da santificação uma das principais preocupações de Geraldo era facilitar as donzelas a entrada no convento esmola vá para completar o dote das aspirantes pobres e dirigia-se para esse fim também a outras pessoas mormente aos confrades influentes julgava-se obrigado a tomar em consideração muitas vezes coisas insignificantes pequenos desejos das irmãs em uma carta escrita de Nápoles a uma irmã de Ripa Cândida lemos o seguinte tópico 222 presada irmã lembrei-me que desejais um livrinho de cânticos no ano passado falastes me disso mas como não reclamastes não vou lomandei esperando para isso ocasião azada agora em Nápoles lembrei-me e envio-vos o livro desejado cantai os hinos em vossa cela para que vos torneis uma grande santa e rezais sempre por mim os vossos irmãos enviam-vos saudações eles vão bem como pagamento dessa caridade a tensão exigia apenas oração contínua e fervorosa a bondade e o favor que me tem desfeito escreve a irmã Maria de Jesus encheu-me de grande consolação mas causam-me também humilhação e tristeza porquanto comparando-me a essas verdadeiras esposas de Cristo reconheço minha indignidade sinto-me forçado a acusar-me como réu a implorar misericórdia em toda parte e a pedir humildemente perdão em nome de Jesus Cristo para eu me corrigir necessito das vossas orações e das vossas filhas espero que essas orações coletivas me façam cumprir bem a vontade do meu Deus e nosso Pai comum grande contentamento sentia o nosso santo quando as religiosas oravam por ele ofereciam santas comunhões a notícia das comunhões recebidas por minha intenção escreve ele causou um indizível prazer mas também me envergonhou e confundiu lembrei-me da bondade excessiva de Deus que fez suas carras esposas cuidar de quem tanto tem ofendido ó excesso de amor ó milagre assombroso ó caridade 223 do bom pastor que com tanto desvelo corre atrás da ovelha desgarrada somente posso dizer o amor que me prodigalizam vem do salvador é o fruto do sangue de Cristo e das dores de Maria em uma outra carta irmã batista da ss trindade escreve o seguinte minha irmã recomenda e me a Deus agora mais do que nunca porque me sinto em grandes necessidades espirituais não vos posso esquecer porque é vosso sobrenome da ss trindade faz-me sempre recordar de Deus e põe-me em sua presença só Deus sabe quanto vos preso minha irmã por ser de tão fiel esposa de Jesus Cristo amai a Deus de todo o vosso coração tornai-vos santa e então pouco importa que padeçais e sofre por amor de Deus e os tormentos deste mundo servos a um verdadeiro paraíso mencionemos ainda uma outra irmã Teresa do divino amor presada irmã em Jesus Cristo lembro-me de vos crendo que vos lembrais também de mim e suplicais a Deus por minha intenção digo-vos com sinceridade podeis auxiliar-me chamam-vos do divino amor e tenho por certo que já vos transfundistes no amor da essência infinita de Deus e em sua santíssima vontade tornai-vos santa e logo no post scriptum de uma carta a irmã Maria de Jesus lembra-se o santo da sua morte e implora das irmãs pia recordação de sua alma a irmã oliveira acabava de morrer e geraldo prendendo-se a essa circunstância escreve embora eu nada valha ou fi 224 reci oito dias a santa comunhão pelo descanso de sua alma e pretendo fazer o mesmo para todas que morrerem a fim de que cheguem logo a visão de Deus dizei isto a todas para que se lembrem de mim também quando eu entrar na eternidade a caridade a que o servo de Deus julgava ter direito reclamava também frequentemente para os amigos em uma carta a irmã Maria de Jesus recomenda uma alma que conquistara para Deus contentíssimo com o resultado dos esforços em tornou-se louco de amor por Jesus Cristo abismou-se em Deus e não se quer separar de Jesus o mundo não tem valor para ele e as criaturas ele só as considera em Deus ama-o querendo transformar-se nele mas não vos posso dizer a essa mesma religiosa recomenda uma irmã enferma do conservatório de fogia cuja morte ele muito sentiria ele escreve quero que supliqueis instantemente ao senhor por uma irmã que está à morte ah não quero que ela morra dizer isto a ele senhor desejo que ela se santifique ainda mais e que morra idosa depois de passados muitos anos no serviço de Deus conjura aí por ela a onipotência para que desta vez se realize o nosso desejo mando -vos em nome de Deus que a não deixeis a oração foi atendida porque a religiosa recuperou a saúde 225 a veneração do santo conquistava sempre mais terreno no mosteiro de ripa candida o seu aparecimento era para as religiosas como de um anjo e completava a impressão produzida por suas cartas sua aparência mortificada seu semelhante cheio de paz e recolhimento sua devoção nas orações sua modéstia e humidade tudo edificava excitava virtude e sugeria confiança e veneração também aqui mostrou-se geraldo tal maturgo e homem de extraordinários carismas duas vezes pelo menos glorificou Deus o seu servo no locutório com arrobos estáticos um dia entretinha-se geraldo com a superior junto à grade quando foi tomado de uma alegria toda celeste e de emoções fortes temendo não poder resistir as doçuras celestiais para não voar pelos ares agarrou -se a grade mas tão intensa foi a veemência das emoções que as barras de ferro cederam curvando-se como ser em suas mãos ao mesmo tempo os pregos da grade se desligaram a superior a gritou chamando a atenção do estático para o prejuízo que ia causar os gritos da religiosa despertaram no como de um profundo sono vendo o que acontecera ficou embaraçado e pediu a superior Amanda se consertar quanto antes a grade a irmã realizou os desejos de geraldo mas deixou algumas barras curvadas para recordação do fato maravilhoso ainda em 1853 quando em Ripacândida se faziam os exames para o processo de beatificação estavam essas barras no locutório do convento 226 uma outra vez reunir a geraldo as religiosas diante dessa mesma grade para uma pequena conferência que iniciou com as palavras do cântico dos cânticos o rei introduziu em sua adega discorrendo a seguir sobre a pessoa de Jesus Cristo não tardou a sentir em si mesmo a força do vinho do divino amor caiu em êxtase diante das irmãs iluminando o locutório de tanta luz que este parecia arder em chamas o seu olhar profético comprovou-se também no mosteiro das carmelitas ouvindo que lá uma religiosa enfermara inspirando a doença sérios cuidados recolheu-se por uns momentos e garantiu que a irmã não morreria daquela enfermidade replicaram-lhe que a religiosa já se achava nas últimas não importa acrescentou Geraldo vereis que a minha afirmação é verdadeira a doente precisa ainda de vida para a região autônoma fazer maiores progressos na perfeição realizou-se a profecia a religiosa sarou levando depois vida ainda mais fervorosa a pureza de intenção que guiar o santo em seus trabalhos no mosteiro de Ripacândida manifestou-se a evidência quando Monsenhor basta proibiu às religiosas qualquer correspondência epistolar a não ser com o confessor proibição essa que atingia também o nosso santo é claro que isso doeu as piedos às irmãs produzindo queixas murmurações e grande tristeza geraldo soube do ocorrido por meio de um sacerdote a quem a superior a comunicar o fato imediatamente escreveu a superior a 227 reverenda a madre muito bem procedeu senhor bispo proibindo vos escrever cartas é a vontade de deus que quer afastar de vos grandes empecilhos é um sinal de que vos ama e vos quer unir estreitamente a si ficai tranquila e cheia de coragem essas coisas longe de vos desgostarem devem encher vos de santa alegria tudo deve ceder quando se trata da vontade divina vos sabeis isso melhor do que eu e muitos outros que queres que vos diga já vou lhe disse e torno a dizer com confiança embora vos me possais dar instruções a esse respeito não compreendo como uma alma consagrada a deus possa sentir pesar sobre a terra e não se alegrar com a realização da vontade divina em tudo o bene plácito divino é o único apoio da nossa alma maldito seja o miseranda é a insensatez humana que nos faz perder tamanho lucro que de melhor pode remos fazer para agradar a deus do que executar com perfeição sempre e em tudo sua santíssima vontade obedecendo até a seus menores acenos sejamos perfeitamente indiferentes a respeito de tudo para podermos cumprir a vontade divina com aquela pureza de intenção que Deus de nós exige que bem imenso é a vontade divina que tesouro oculto e incompreensível o vontade divina vales tanto quanto o próprio Deus quem senão Deus te poderá compreender 228 asseguro-vos reverenda madre meu grande contentamento por saber que só és uma daquelas a ele mas que procuram seu único alimento na amabilíssima vontade de Deus bem conheço o vosso heroísmo nesse ponto continuai a unir-vos mais perfeitamente a vontade divina é isso que fazem os anjos no céu e o que também nós devemos fazer a vontade divina reine no céu e na terra seja ela o paraíso no céu e o nosso paraíso na terra comunica estas linhas às irmãs penso que a proibição do bispo se estende também a elas o pré-lado procedeu bem peço que nenhuma se perturbe por isso o que seria queixar-se de Deus fiat voluntas dei estou inteiramente de acordo que me não escrevais mais se nas lembranças que me enviais houver qualquer sombra de desobediência peço que desistais também disso basta que me recomendeis a Deus essa é a minha vontade conheço as ótimas intenções do santo prelado que deseja a união íntima de todas com Jesus Cristo indo a ripa candida não pedirei licença para me entreter convosco não é preciso que nos vejamos no mundo por quanto ver nos emos no paraíso sobre a terra devemos santificar nos fazendo a vontade dos outros e não a nossa porque aquela é para nós a vontade de Deus essa epístola ditada pelo verdadeiro espírito religioso teve em ripa chaga fez calar as tempestades da alma todas declararam-se prontas para o sacrifício Deus porém como sempre contentou-se aqui com a boa vontade exigindo apenas incondicional submissão o bispo tendo provado a obediência das religiosas retirou a proibição quando ao santo declarando ser sua vontade que as irmãs sempre procurassem conselho e conforto nesse excelente religio só que era perfeito conhecedor do espírito que reinava no mosteiro que o bispo não queria absolutamente atingir o irmão com aquela proibição e que não se desgostara com ele prova o fato de ele achar bom consultar não só ao p fiochi mas também a geraldo quando se tratou do exame da vida extraordinária e do espírito da madre Maria de Jesus essas santas relações do santo com Maria de Jesus não se turbaram quando esta em maio de 1753 foi substituída pela nova superior Maria Mishaela de São Francisco ao receber da demissionaria a comunicação da eleição da nova priora o santo mandou participar lhe o seu contentamento pedindo lhe se tornasse uma santa e prometendo escrever lhe em breve porque essa é a vontade de Deus umas semanas depois a nova superior recebeu a primeira carta de Geraldo que tornou a expressar a sua satisfação pela eleição dela depois acrescentou peço a Deus que irá amparar vos para desempenhar des bem o vosso cargo e velar descuidadosa 230 mente sobre as numerosas esposas de Cristo espirrou que o Senhor vos conceda o espírito que animou aquele ser afim de amor Santa Maria Madalena de Pazis grande serva de Deus e da SS Virgem para que vos e vossas filhas se tornem outros tantos serafins do amor divino com esse desejo pediu se lembrassem dele em suas orações em atenção antiga superior a benemérica irmã Maria de Jesus Geraldo acrescentou ao terminar peço vos recomendar minha irmã Maria de Jesus ela foi vossa mãe desde o princípio alimentou vos com o leite do amor divino embora essa recomendação não fosse necessaria o santo quis dá-la como um aviso não desprezível a nova superior em cumprimento da promessa feita poucos dias antes antiga priora esta em sua santa humidade que a não deixava haver nada de bom em si mesma deu a entender ao santo irmão que deixando de ser superior todos inclusivamente Geraldo externo ainda o desejo de uma visita sua Geraldo respondeu pedis que vos visite sim reverenda a madre irei de todo coração para vos consolar se essa for a vontade de Deus tem de ânimo e não vos perturbeis se me não quiser des des gostar dizeis que não sendo já superior os outros vos esquecerão meu Deus como podeis dizer isso e mesmo que as criaturas vos esquecessem o vosso esposo celeste não vos esquecerá quanto a mim não vos tenho ouvida de desejo que vos lembrei sempre de mim eia mostrai-vos generosa no amor divino tornai-vos uma 231 santa livre agora das preocupações de outrora tendes mais tempo para isso rogai por mim que necessito de amparo espiritual e me acho Deus sabe em muitas tribulações e tristezas se quiser dispodeis ajudar-me faze-me esse ato de caridade as relações de geraldo com o mosteiro de ripa candida permaneceram pois invariáveis sob a direção da nova superiora o servo de Deus continuou até o fim da vida como diretor espiritual e conselheiro extraordinário do convento da excelência dessa direção leitor se convencerá meditando no buquê que comporremos dações dadas pelo santo em diversas de suas cartas 232 capítulo 16 conselhos espirituais logo após a eleição da nova preora em ripa candida teve o santo oportunidade de discorrer por escrito sobre as obrigações de uma superiora e expressar suas opiniões a respeito em uma carta que infelizmente só nos foi transmitida em parte Maria Mishael a pedir a lhe alguns avisos que lhes servissem de orientação e bússola espiritual no cargo de priora o santo não hesitou em executar esse humilde desejo e escreveu um longo tratado sobre as obrigações da superiora de uma comunidade cujo teor damos a seguir em fiel tradução reverenda a madre por amor de Jesus e Maria desculpa me admore em cumprir o meu dever enviando vos esta regra com de Deus desculpa me também a pressa com que escrevo ocupando a preora o lugar de Deus deve desempenhar seu cargo com toda exatidão se quiser agradar aquele cujas vezes faz com a maior prudência deve orientar se em tudo pelo espírito de Jesus Cristo munida de todas as virtudes deve dar o melhor exemplo não servindo de escândalo às suas filhas seu coração seja um vaso puro repleto de Baal 233 Samo da virtude que se comunique as filhas para crescerem como a mãe em perfeição e santidade a superiora não perca jamais de vista a sua insuficiência lembrando-se de que de si mesma só poderá produzir o mal para o cargo que desempenha foi Deus quem a elevou pois que muitas são as que poderiam desempenhá-lo tão sempre é compadeça-se das faltas alheias cumpra por amor de Deus os deveres de seu cargo não o detestando como um peso que Deus não impõe a ninguém considerando que Deus para ele a destinou desde a eternidade desempenho com perfeição angélica conformando-se com a vontade de Deus e permanecendo quanto ao cargo na mais completa indiferença sem nenhum apego nos casos duvidosos não sabendo resolvê-los recorra alguma pessoa iluminada por Deus depois de tomada a resolução coloque ante os olhos a glória divina e execute o seu dever sem respeitos humanos mesmo que fosse necessário derramar o sangue ou perder a vida pois que se trata da causa divina por amor de Deus não lhe para honra própria o pensamento eu sou superiora deve preocupá-la sempre Deus me executar a vontade divina e velar sobre as almas a mim confiadas a mim compete servir aconselhar ensinar consolar e agradar a todos devo ceder o melhor aos outros escolher para 234 mim o pior a fim de agradar a Deus além disso tenho de sofrer alguma coisa para imitar Jesus meu querido e divino esposo qual roda em giro constante devem os trazendo as necessidades de suas filhas ame todas as suas religiosas sem exceção alguma com puro amor em Deus lembrando-se que suas filhas em virtude da obediência só poderão ter o necessario esqueça se de si mesma para só pensar e cuidar delas chegando presentes de fora ao convento como comidas roupas ou semelhantes não tome nada para se antes de prover as quando perceber alguma falha nesse sentido nesse caso empregue todo o esforço e prudência para ganhar os corações de suas filhas e mesmo que interiormente não se achasse a isso disposta procure mostrar-se exteriormente amável e bondosa vencendo-se por amor de Deus do contrário entre a confusão e o azedume da filha que julgando-se desprezada talvez se entregue ao desânimo porém mesmo que isso não se desse a pobre com esse espinho no coração não progrediria no amor de Deus as mulheres são muito sujeitas a essas coisas energia e mansidão ambas requerem sida superiora como representante de Deus exigirá a obediência e castigará sempre com prudência as desobedientes que não querem ouvir a voz de Deus a correção deve começar com brandura que conserva 235 alma na paz necessária para o reconhecimento de culpa uma correção por exemplo poderia ser feita da forma seguinte minha filha fazes-te indigna da tua vocação e eu não posso com o meu silêncio admitir essa indignidade ah meu Deus que queres que eu faça com esta alma perfeita minha filha não queres ver que teu mau exemplo escandaliza muitas almas santas seria melhor que ficassem no mundo e não tivesse entrado neste lugar que agora poderia ser ocupado por uma outra desejosa da santificação devo dizer-te isto porque sou tua mãe Deus sabe quanto te quero e desejo tua santificação peço-te filha que te resolvas a santificar te e prometas ao senhor depor as tuas imperfeições se precisares do seu auxílio venha a mim com a confiança de uma filha feita dessa forma a correção penso que a filha não fugirá da mãe que ganhando a confiança daquela poderá facilmente levá-la ao conhecimento reto e a resolução de palmilhar a vereda da perfeição com brandura ganha-se mais do que com azedume que só produz confusão tentação trevas e indolências enquanto que a mansidão gera paz e incentiva as filhas ao amor de Deus se as superioras assim procedessem todas as suas súditas seriam santas causa de muitas desordens e perturbações da paz em alguns conventos é a falta de prudência onde a confusão está o demônio e onde está o demônio não está Deus 236 aqui termina infelizmente essa magnífica instrução que prudência que moderação que conhecimento do coração humano não transpira dessa simples regra tem-se a impressão de se estar ouvindo não um jovem irmão leigo mas sim um sacerdote aceto experimentado na vida e espontaneamente vem a lembrança Santa Francisca de Chantal que instrui de seu pai espiritual com as seguintes palavras o vosso cargo minha querida filha é o de uma mãe vosso desvelo seja constante mas suave na medida do possível tornar piedosas as vossas filhas porque disso depende a sua felicidade sentindo gosto em andar com Deus serão recolhidas e mortificadas não sejais como aquelas mães moles que se não atrevem a castigar os filhos mas também não como as que só sabem exasperar-se e gritar a missão de uma superiora descreve ao santo em uma outra carta com as seguintes palavras desejo ver-vos como um serafim repleto do amor divino de sorte que já o vosso semblante inflame todas as vossas filhas acima de todo incômodo é na opinião do santo a felicidade de uma verdadeira esposa de Jesus Cristo venturosa aquela que por Deus foi chamada e vive de acordo com sua vocação indizivelmente infeliz porém é aquela que perde a vocação preferindo o mundo ao convento o santo achou ocasião azada para exarar esses seus pensamentos quando de ripacand dali a 237 anunciaram achar-se uma novice em grande perigo de abandonar a obra da sua santificação e voltar aos caminhos banais do mundo cheio de ardor escreveu a novice atentada minha irmã em Jesus Cristo posso dizer-vos em nome de Deus permanecer em santa paz essa tempestade não é nada senão obra de satanás que vos quer ver longe desse lugar sagrado minha filha fica alerta porque o tentador invejoso arma as suas ciladas não gosta que a este jais e quer obstar a vossa santificação quanto a vocação todos nós temos sofrido tentações que Deus permitiu para provar a nossa fidelidade alegra e vos pois e oferecei-vos a Deus sem reserva e ele vos ajudará como poderias esquecer as belas resoluções que tomastes de pertencer enterramente a Jesus Cristo como sua fiel esposa se antes tanto desejáveis merecer esse honroso nome por que que agora queres rejeitá-lo minha irmã quem senão Deus vos poderá dar paz o mundo terá acaso contentado jamais algum coração satisfeito de alguma princesa raímia ou imperatriz nunca se ouviu dizer isso nenhum livro menciona o que sabemos do mundo é que ele se meia espinos e cardos nos corações dos meus sequazes e que os mundanos por ricos distintos e alegreis que pareçam são atormentados e crucificados em seu interior que devo dizer quisera que afialasseis com o homem mais feliz do mundo para ver diz o que na realidade se passa em seu coração a 238 apesar de todo o brilho exterior crede-me que tenho experiência pois a enfadonha é vida no mundo Deus vos livre disso minha irmã Deus tem boas intenções a vosso respeito e por isso permite a tentação para provar a vossa fidelidade coragem pois reprimi nobremente a tentação declarando vos sempre esposa de ns jesus cristo que sorte feliz a de uma esposa de cristo ela possui a plenitude da sorte da paz do sossego de todo bem que são os bens passageiros e fictícios do mundo em comparação com a felicidade eterna de uma alma desposada com cristo no céu não digo que não se salva quem vive no mundo mas asseguro que no mundo se está sempre em perigo de naufragar e que lá ninguém pode santificar-se tão facilmente como no convento meditai na brevidade do tempo e na duração da eternidade e considerai que aqui tudo é passageiro com a morte acabam se as coisas do mundo que adianta apoiar-se em coisas que não tem firmeza tudo o que não conduz a deus é vaidade que não tem valor para eternidade infeliz alma que confia no mundo e não em deus id irmã a cripta onde estão os ossos das muitas religiosas falecidas em vosso mosteiro e meditai no que teriam elas mortificadas e encerradas nesse mosteiro talvez tenham sofrido muito mas em compensação que paz não terão sentido na hora da morte dentro da casa de 239 Deus todos desejam ser santos na hora da morte mas será tarde pois que lá só se encontra o que se tiver feito por Deus mesmo se a tempestade ainda não se acalmar em vosso coração confio inabalavelmente e espero da Mãe Maria quem vos só convento a vez de ser uma santa fazei o possível para que eu não me iluda esmagai a cabeça do monstro infernal que vos quer expulsar do lugar santo desprezai-o diz ele que sois uma esposa de Cristo que ele tremerá coragem amai a Deus de todo o vosso coração entregai -vos inteiramente a ele fazei que o monstro tiram efeito a moça a quem foram dirigidas superou felizmente todas as insinuações do demônio e comissou com coragem varonil a galgar a montanha da perfeição o servo de Deus exultou de prazer ao ouvir que a noviça professara sentindo-se muito feliz em sua vocação de Nápoles onde estava escreveu lhe presadíssima irmã em Jesus Cristo vossa carta consolou me com a notícia da vossa profissão glória a Deus e a vos também agora que tivestes a graça de vos consagrar inteiramente a Deus pelos santos votos estáis exaltada como nunca só és uma esposa de meu Senhor sereis feliz c sempre meditar diz a sublimidade da vocação se vos humilhar de sempre diante de Deus e vos esforçar diz por conseguir a perfeição que de vos exige o vosso sublime estado considerai os favores que recebestes e rendei graças a bondade divina todas as manhãs eia tornai-vos uma grande santa pois que tendes ocasião para isso rezai sempre por mim e pedi-lhe que me torne santo o caminho de uma verdadeira esposa de Cristo deve ser iluminado pela fé e ter a Deus por salvo para amar a Deus escreve Geraldo a preora de ripacândida é preciso crer quem é fraco na fé fracamente se une a Deus quanto a mim estou resolvido a viver e a morrer compenetrado da fé a fé é vida e a vida é fé para mim ó Deus quem poderia viver sem a fé quiser gritar para ser ouvido do mundo inteiro viva nossa santa não deve contestar se com pouco mas subir constantemente as alturas da perfeição em uma carta em que faz alusão a morte de uma irmã fala Geraldo desse dever eu já sabia escreve da morte da irmã Oliveria agora ouço que a irmã Maria Antônia entrou em seu lugar diz ele que me alegro com isso para completar a minha alegria queira ela pôr em prática ainda com mais fervor as santas resoluções que já tinham no mundo e ser uma santa como foi a irmã Oliveria porque se não for dará contas a Deus 241 tempestades tentações temores acompanham geralmente a alma que resolveu seguir o caminho da perfeição ninguém se desanime por causa disso que não é das piores coisas ao contrário a paz e a privação desses ataques porque geralmente ocultam os perigos coragem escreve geraldo a uma irmã aflita não vos perturbes confiai em Deus e espera aí dele o auxílio necessário não vos apoieis em vos mesmo amas em Deus quando parecer reinar tranquilidade convencei vos que o inimigo está perto não confieis na paz porque logo depois pode vir a guerra vive a cautelada recomendai vos a ss virgem assista e afaste o inimigo com sua poderosa mão o sofrimento vos não deve abater mas só humilhar diante de Deus e excitar vos a maior confiança em sua misericórdia o parafusar de que falais não vale nada vendo o demônio que vos quer roubar o tempo revestivos de coragem e confiar em Deus que ainda sereis santa suaves admoestações como essas sublimes princípios e eficazes setas de fogo do amor divino eram o alimento de que o santo costumava nutrir o espírito das esposas de Jesus Cristo nutrimento certamente de primeira ordem não admira pois o influxo admirável e salutar de geraldo sobre as boas irmãs que cooperou fortemente para o desenvolvimento e florescência do espírito de santa Teresa entre suas filhas 242 essa relação santa de geraldo com o mosteiro de ripacândida perdurou até a morte do servo de deus mesmo após o falecimento de geraldo as religiussas consideravam no como seu guia e amigo invocavam no e tributavam no filial veneração quantas novenas diz uma delas no processo da beatificação não temos feito em sua honra nós todas o escolhemos por especial padroeiro e sempre ainda nos recomendamos a sua intercessão e lado alto tem se dignado vir em nosso auxílio 243 capítulo 17 dias procelosos se o ano de 1753 proporcionou honra e glória ao nosso santo o seguinte deu a prova cabal de que era digno desse acatamento e respeito por quanto a sua virtude não era metal sem valor que brilha mas ouro puríssimo e precioso a providência quis fazê-lo passar por uma de sás provações que não são raras na vida dos grandes santos e que só eles sabem suportar com tranquilidade e firmeza nos dias da páscoa desencadeou-se sobre ele a tempestade durante a quaresma estava geraldo a serviço da congregação em a tela onde travou conhecimento com o conego camilo bozio que lá pregava os sermões quaresmais o encontro de geraldo com bozio foi um dos acontecimentos mais alegres da vida do santo nesse ano de sorte que não podemos furtar-nos ao desejo de reproduzi-lo com as próprias palavras do conego tive ocasião escreve-se sacerdote de me entreter familiarmente com o p cafaro de feliz memória sobre geraldo e ouvi de seus lábios muitos rasgos da virtude e santidade desse irmão que era seu penitente ventura de me encontrar pessoalmente com ele só tive em 1754 em a tela aonde ele fora a serviço da congregação e onde eu estava pregan 244 dos sermões quaresmais desde esse tempo formou-se entre nós uma amizade íntima que resultante de motivos sobrenaturais teve o seu complemento no amor de cristo essa amizade não foi fruto de uma impressão passageira causada pelo bom irmão mas o resultado de um duro exame da sua virtude vi geraldo diz bôzio na sacristia da igreja onde ele palestrava com diversos sacerdotes sobre assuntos religiosos aproximi-me e comecei a provocá-lo com estas palavras de pouco caso que prosa fiada é essa não passais de um ignorante irmão leigo e que reis bancar o teólogo não compreendo como esses senhores perdem seu tempo ao ouvir vos eles enganam se muito fazendo de vos tão autoconceito eu tenho vos na conta de um indivíduo vaidoso a meu ver não passais de um hipócrita e mais nada essa apóstrofe inesperada esses insultos sem fundamento não conseguiram banir a alegria do semblante do bom irmão nem perturbar lhe a paz da sua alma sorriu modestamente abraçou me manifestando seu inteiro contentamento tem desrazão disse ele desculpando meu estranho modo de falar tem desrazão eu sou um pobre ignorante e preciso que peçais a deus por mim perdoai-me esse fato bastava para encher a boza e o de admiração para com o santo o cônigo porém teve ainda muitas outras ocasiões de perceber nele característicos de extraordinária santidade entrou uma vez inesperadamente no quarto de geral do que se os pedara como ele em casa de grazioli cujas duas filhas o santo irmão levara porto o cônigo viu geraldo em profundo êxtase elevado nos ares outro dia continua bôzio notei que sua alma se achava presa de emoções de tristeza extraordinária perguntei-lhe se não havia comungado pela manhã confessou não o haver feito por sentir sua consciência perturbada essa perturbação era apenas efeito da sua humidade ao entrar ele à tarde em meu quarto percebi logo procurava distrair-se afastando a saudade que lhe enchia o coração para esse fim saímos a passeio e cantamos algumas estrofes de jeremias tudo foi em vão levei-o à matriz principal onde de portas fechadas cantamos com acompanhamento do órgão que geraldo sabia bem tocar o hino composto por santo afonso que começa com as palavras fiori felici voz genote di orno a minha voz era como a do órgão saía de um interior vazio de um coração frio mas a dele jurrava de um peito ferido do amor de jesus e deixava transparrecer a saudade que o dominava enquanto bozo em a tela se convence sempre mais por experiência própria da santidade de geraldo a tempestade preparava-se para cair sobre o servo de deus a semana santa passou ao santo pacificamente em fogia onde negócios reclamavam a sua presença como de costume entregou-se nesses dias a meditação da sagrada paixão e a peni 246 tência passando boa parte desse tempo na capela do conservatório do ss redentor edificava a todos com sua devoção e a hora dessas profundas meditações a força sobrenatural da qual em breve teria grande necessidade parece que o entretenimento com deus desta vez se tornou mais íntimo gozando sua alma alegrias maiores e mais profundas ele que guardava o maior segredo a respeito do seu interior deixou escapar em uma carta esta palavra passei esses dias indizível contentamento no excesso dessa alegria não terá ele pressentido a hora amarga que se aproximava não terá entrevisto nele a cruz pesada que o ameaçava não terá percebido nessas doçuras extraordinárias os mensageiros de dores e provações o certo é que geraldo estava preparado quando soou a hora rude da provação o inimigo não o surpreendeu desarmado o instrumento de que o demônio se serviu para causar sofrimento e amarguras ao santo e paralisar sua atividade em prol no conservatório de fogia onde todavia não permaneceu muito tempo para justificar a sua saída neria propalou calúnias contra as religiosas de fogia até que impélida pelo espírito da mentira se atreveu a espectorar o seu veneno contra o santo não lhe foi difícil encontrar pretexto de acusação sempre que a lacedorna geraldo hospedava-se com seu amigo Constantino Capuci em cuja casa esteve também em princípios de 1754 das quatro 247 filhas desse senhor duas por intermédio do santo se internaram no conservatório de fogia as outras duas entre as quais nicoleta estavam em casa ninguém parecia tão vulnerável em ponto de honra como nicoleta que era geralmente conhecida por sua piedade e virtude libada neria a caluniadora denigriu lhe a honra declarando-a violentada por sedução vergonhosa de geraldo às vezes é fácil dar a mentir região autônoma aparências de verdade o que aconteceu no caso chegando a caluniadora convencer do crime imputado a geraldo o seu próprio confessor benigno boa aventura este grande amigo de santo afonso e da congregação julgou-se obrigado em consciência a levar o caso ao conhecimento do superior de geraldo afim que a hipocrisia do irmão não prejudicasse a toda a congregação não só obrigou a caluniadora a comunicar o ocorrido ao santo fundador mas também criou-se na necessidade de lhe escrever pessoalmente é fácil imaginar-se a impressão dolorosa que essa notícia causou a santo afonso a acusação parecia incrível mas as razões alegadas eram ao menos no momento tão convincentes que encobriam completamente a infame mentira benigno era digno de toda fé e acatadíssimo por santo afonso entretanto também é certo que o santo fundador não deixou de duvidar da veracidade da acusação porque do contrário teria expulso geraldo sem misericórdia do seio da congregação afonso duvidava mas para que lado inclinava-se ele em sua dúvida 248 da não seria geraldo uma daquelas almas que depois de atingir um alto grau de perfeição se tornam vítimas da ilusão de satanás teria o irmão cometido alguma imprudência imperdoável ou dado ocasião que motivasse de algum modo aquela acusação é difícil sabê-lo ainda mais porque afonso impôs a geraldo penas duríssimas sem lhe declarar expressamente o motivo desses castigos se é muito provável que o santo teve de fato dúvidas a respeito da inocência de geraldo e lhe impôs castigos para obter de seus lábios uma confissão clara não é infundada a opinião de que ele considerou falsa acusação e puniu o santo para prová-lo seja seja como for afonso ao receber a carta caluniadora mandou um sacerdote a iliceto com ordem de levar a nocera de pagano irmão denegrido em sua reputação este recebeu a ordem com toda calma deixou no dia seguinte iliceto para onde nunca mais devia voltar e encaminhou-se para o lugar onde afonso esperava com impaciência que triste surpresa para geraldo ao ouvir aquela acusação ele ter cometido uma infame que tanto detestava ter violado vergonhosamente uma virtude que na sua própria expressão lhe era mais bela e a mais querida o meu deus lemos em seus apontamentos entre todas as virtudes do vosso bem e clácito agrada-me mais a pureza e a castidade o pureza infinita de vos espero ficar sempre livre do menor pensamento impuro que me pudesse sobreviver neste mundo de ter ele sido infiel a esse sentimento em 249 Tô era acusado e de tal forma que chegou a ser enganado quem conhecia toda a sua vida até aquele momento o santo achava-se diante de um difícil problema deveria salvar a sua honra atacada defender sua inocência amparar o seu bom nome contra a mancha tão hedionda ou calado tomar sobre se a cruz pesada suportar paciente o ódio insulto e desprezo dos homens entregar a providência a justificação e salvação da sua honra para o primeiro tinha muitos e bons motivos o segundo convinha mais a sua humildade e ao desejo de se conformar com seu divino redentor se o primeiro lhe parecia permitido e bom o último mostrava-se-lhe mais perfeito e heróico lembrado do voto de executar sempre o mais perfeito resolveu-se geraldo seguir o último apesar de se reconhecer inocente ouviu as acusações sem proferir uma palavra em sua defesa com toda a calma como se fossem todas reais e ele inteiramente digno de castigo por meritório que fosse o silêncio do santo aos olhos de Deus que conhece as dobras dos corações aos olhos dos homens nas dadas circunstâncias tinha a má aparência da ambiguidade embora não fosse confissão de culpa não podia ser considerado como defesa da acusação dando assim motivo fundado para o exame santo afonso repreendeu o irmão com palavras pesadas exprimiu com vivacidade o seu pesar e indignação e proibiu-lhe a santa comunhão igualmente interditou-lhe sob as mais graves penas qualquer 250 relação com pessoas de fora qualquer palestra ou carta o humilde irmão curvou a fronte aceitou tudo em silêncio conservando nesses momentos tão doloros sós a jovialidade do seu semblante e a paz da sua alma nem nessa tão difícil situação conseguiu o espírito da crítica e murmuração apoderar-se do seu coração nem causar-lhe aversão ao santo fundador ao contrário Geraldo testemunhou-lhe sincero amor como nulo atesta um confrade que então com ele privava ao encontrar-se com o superior andando pelos corredores de pagani Geraldo olhava-o com a humildade amor de uma criança quando santo afonso passava por perto dele exclamava meu pai tendes o semblante de um anjo ao ver-vos sinto-me repleto de consolação Geraldo apesar da dureza da provação pôde conservar a paz e suportar tranquilamente esses embates interiores que o sacudiam porque nesses caços e nessas tempestades não era marinheiro de primeira viagem e de fato por entre todos os favores com que o céu favorecia estendia-se uma longa cadeia de sofrimentos internos sendo a sua vida de um santo não podia ficar sem espinhos e cruzes já antes da sua entrada na congregação eram-lhe familiares os sofrimentos da alma estes aumentaram-se com sua entrada para a vida religiosa como o provam os documentos que temos da sua vida além das dores que às sextas-feiras faziam dele a 251 imagem da morte pela participação da agonia de Jesus o bom irmão teve de suportar embora nem sempre cruel tormento pelo medo de se poder separar de Deus e de se privar da sua visão no céu isso era consequência natural da sua humildade na qual só via sua indignidade insuficiência e pecado esse tormento crescia na proporção que se aperfeiçoava sua humildade e precipitavam muitas vezes em um abismo de desânimo e tentações que se sentia sem auxílio sem esperança desconsolado e como que aniquilado de todos os lados assaltavam ondas de desespero comprimindo-lhe o coração que só encontrava então apoio e consolação em sua fé singela e viva nessas angústias Geraldo costumava dirigir-se aos amigos de Deus e pedir-lhes orações às vezes Deus atendia essas súplicas concedendo algum lenitivo e consolação para sua alma nos primeiros anos de sua estada em Liceto recidia lá o venerável clérigo FR Domingos Blasucci a quem Geraldo comunicava os seus segredos por reconhecer o valimento desse jovem piedoso junto de Deus um dia o santo foi ter com Blasucci que na palidez do rosto notou logo a dor que acabrunhava o bom irmão a pergunta de Blasucci pela causa do seu sofrimento Geraldo respondeu manifestando-lhe com sinceridade as suas indizíveis angústias e suplicando-lhe se dignasse auxiliá-lo nas dores de sua alma Domingos compadecido fez-lhe sobre o coração o sinal da cruz e os sofrimentos desapareceram 252 como por encanto deixando o irmão consolado e santamente alegre tais consolações extraordinárias não duravam regularmente longo tempo eram como gotas frescas caídas sobre a língua em fogo de uma pessoa sedentar as dores voltavam às vezes ainda mais violentas prostrando sua alma no incêndio devorador das seus sofrimentos internos as cartas de Geraldo testemunham em diversas passagens esse estado de sua alma por vezes descreviam-no com palavras que embora breves enchiam os leitores de compaixão e dó assim escreveu aludindo de leve aos seus sofrimentos a venerável irmã Maria de Jesus não vos esqueçais de me recomendar ao Senhor por quanto necessito indizivelmente Deus conhece minhas constantes tribulações mais claramente fala de grande amargura da sua alma em uma outra carta a mesma religiosa ó Deus assim começa grande satisfação calçou-me a recepção dessa nova carta pela qual tanto suspirava digo-vos com verdade diante de Deus esse desejo não é meu mas do coração que necessita do auxílio alheio por não se poder valer a si próprio é vontade de Deus que eu caminhe por entre tormentos e tempestades ah eu também quero que em mim se cumpram do modo mais perfeito seus santos desígnios estou cheio de pecados escreve oprimido de dor irmã Maria de Jesus todos convertem-se só 253 eu permaneço obstinado fazei penitência por mim para que Deus me perdoe peço o mesmo também a todas as vossas filhas as religiosas de Ripacândida escreve outra vez em maio de 1753 pedi ao Senhor pedi muito por mim que me acho em grandes necessidades espirituais só Deus conhece a minha desolação e aflição se quiser despodeis auxiliar-me faze-me esse favor e caridade a natureza e o motivo último de seus sofrimentos ele o declara nas linhas dirigidas a irmã Maria de Jesus avalio perfeitamente as dores que tem de sofrido posso porém afiançar-vos que eu assinto ainda mais no meu coração não podeis medir-lhes a profundeza nem a enormidade dizendo que eu assinto mais do que vós não exagero nas minhas palavras porque a divina justiça pregou-me na cruz de tal forma que julgo que ninguém pode nela ser cravado mais do que eu seja sempre bendita a santíssima vontade de Deus o que mais me faz tremer e inspira maior espanto é o pensamento de que não consegui rei a perseverança até o fim o martírio desse pensamento perseguiu o irmão até o fim da vida como confirmação disso queremos aduzir duas cartas endereçadas pelo santo em 1754 a irmã maria de jesus já epígrafe da primeira é a expressão de um coração aflito e angustiado meu Deus compadecei vos de mim geraldo começa venerável irmã como podeis gracejar comigo é escrevendo me dessa forma vos o sabeis acres 254 sem tais novos tormentos aos que sofro por causa dos meus pecados estáis alegre eis porque gracejais mas eu que dizer Deus assim o quer e fogo com a vossa felicidade Deus vos conserve nesse feliz estado a vossa quem ele tanto ama assim são as coisas enquanto um sobe o outro baixa estou tão abatido que julgo não poder mais levantar me oprimido por dores eternas seja isso não me incomoda contanto que eu ame só a Deus e o agrade em tudo isso basta mas eis o motivo das minhas dores pare comissão europeia me que sofro sem Deus venerável madre se me não ajudares sinto me ameaçado de um sofrimento maior ainda acho -me num abatimento profundo num mar de confusão como a beira do desespero parece-me que já a justiça concide rai o triste estado em que me acho se realmente existir entre nós a santa aliança da fé é agora o momento de me auxiliar des e pedirdes adeus por mim suplico vos tende dó de minha alma já não tenho coragem de aparecer diante das criaturas a outra missiva datada de Nápoles foi escrita dez meses antes da morte do santo a mesma dor pungente como na outra carta encontra nesta expressão dos seus atrozes sofrimentos é do teor seguinte Jesus e Maria cara e presada irmã escrevo vos pregado na cruz e muito às pressas por falta de tempo 255 compadecei vos da minha agonia pouco tenho para escrever e se me não esforçasse nem poderia pegar na pena as lágrimas não o permitiriam meus sofrimentos são tão acerbos que me põem em agônia quando já me julgo expirar volta-me outra vez à vida para mais me torturar estou mergulhado em dores não sei dizer outra coisa não vos quero comunicar o feio e o veneno que me molestam para não vos encher da mesma amargura sei que estáis feliz e o vosso contentamento me anima e me faz reviver em Deus louvado seja Deus pelos favores a mim concedidos em vez de me esmagar sob as santas pancadas concede-me sempre nova força para viver manda-me sofrimento somente para eu imitar o meu divino redentor ele é meu mestre e o seu discípulo é conveniente que eu dele aprenda e siga os seus vestígios mas ah eu já não ando sem movimento estou com ele na cruz abismado em luta indizíveis dores é como se uma lança me transpassasse tirando minha vida mas parece de outro lado que a cruz em que estou pregado somente me prolonga a vida e os tormentos todos assim penso abandonaram me mas eu que não quero contrariar o plano do meu redentor que deseja o meu sofrimento com ele sobre a tudo que me quiser impor do que fica dito se depreende que geraldo não se achava em vereda desconhecida quando a calú 256 nia inundou de luto e dor a sua alma e por isso pode suportá-la com pasmosa tranquilidade e calma embora justificável sob o ponto de vista humano uma exteriorização da dor uma doce queixa uma palavra de indignação contra a maldosa mentira o perfeito imitador de cristo preferiu calar se tragar até as fezes o cálix da amargura a desgraça que lhe acontecera e a causa da sua humilhação espalharam se logo entre os confrades a impressão porém causada não foi intencionada pela caluniadora todos compadeceram se do santo e ninguém acreditou tivesse ele cometido falta grave alguns padres que conheciam Geraldo a fundo for de opinião que ele se justificasse para com seu silêncio não dar aparências de culpado mas o humilde irmão não quis saber de justificação própria Deus cuidará disso exclamou o santo se ele quer a minha humilhação porque me opor a sua vontade se ele quiser manifestar a minha inocência quem melhor do que ele poderá fazê-lo Deus faça de mim o que quiser eu só quero o que ele quer ouviu no rezar uma vez senhor a minha causa é também a vossa se me quiser desumilhar sinto-me feliz por quanto esse o caminho que trilhaste geraldo nada fez para fazer cessar os seus sofrimentos apenas redobrou suas penitências e orações a visita ao ss sacramento era alívio para sua alma e a união das suas passava a noite em oração quando o silêncio levava os confrades ao rei 257 pouso saia sozinho ao ar fresco da noite contemplava as estrelas que da região da pássula acenavam com seu brilho parecendo falar-lhe da eterna solicitude divina entre orações suspiros e lágrimas erguia os braços para o céu assim procurava conforto do alto e para suportar as dores qual flor que ressequida pelo calor do dia bebeu orvalho do céu na solidão da noite só após prolongadas orações é que procurou a ele um descanso não no leito mas no esquife em que repousou por longo tempo o corpo do venerável padre esportelli as suas humilhações relata tanóia não lhe arrancaram lágrimas mas ocasionaram lhe prazer a natureza rebelava-se não há dúvida no embate da dor desconfiando de suas próprias forças recomendava-se as orações de outros se alguma vez chorava não era por sua causa mas pelo estado espiritual da pessoa que o caluniara oferecia a deus as suas penitências para lhe alcançar luz e graça dor cruel causou-lhe a proibição da santa comunhão submeteu-se facilmente à sentença que privava do amor da estima e do convívio de seus confrediz e dos estranhos mas pareceu-lhe insuportável a proibição que o afastava da santa comunhão deixai-me por favor disse a um padre que lhe pedir ajudasse a missa não me tenteis eu vos poderia arrancar Jesus das mãos contudo nem quanto a isso quis ele mitigação da pena a fim de se conformar inteiramente com a vontade divina basta 258 me ter Jesus no coração disse a um que o procurava consolar uma outra vez observou Deus quis castigar o meu fraco amor e fugiu de mim mas eu tinua no meu coração donde não o deixarei sair uma vez pretenderam induzi-lo a pedir a santo afonso permissão para comungar geraldo vassilou a princípio mas não tardou a tomar resolução firme não disse batendo com a mão na escada em que se achava não é preciso morrer sob a prensa da vontade divina aos amigos de fora causou dolorosa impressão e estranheza ao fato de não poderem mais ver o irmão geraldo não se sabia o que era feito dele somente alguns ouviam boatos de algum castigo infligido ao irmão entre estes estava a irmã maria celeste crostarosa que ficou com isso profundamente penalizada ignorando qual pudesse ser a causa do castigo de geraldo supondo que talvez alguma liberdade no exercício de seus piedosos trabalhos pudesse ter sido a causa escreveu-lhe soubemos pesarosos do vosso sofrimento é sempre a vossa caridade que vos faz sofrer desta vez o demônio conseguiu impedir que nos fizesses uma visita em fogia entretanto nós não cessamos de orar por vos e espero que ele o demônio seja ainda confundido onde quer que estejamos ouvivamos sempre e nos veremos em deus e juntos amaremos a jesus nosso único bem que muito nos ama 259 também o padre margota a quem geraldo mandara participar o ocorrido escreveu-lhe a carta seguinte em tom paternal meu caro geraldo vossa carta alegrou-me duplamente primeiro porque nela me prometeis as vossas orações e segundo porque me comunicais a vossa conformidade com a vontade de deus quanto ao ocorrido desejo-vos todo o bem e o progresso sempre crescente no serviço de deus conservai-vos firme em vossa boa vontade de viver sempre no cumprimento do beneplácito divino sob a obediência e submissão completa aos superiores em minhas aliás fracas orações rogo por vos ao senhor a nossa mãe maria para que vos concedam a força necessária a fim de vos conformar dizem tudo com a vontade de deus e executar diz todos os vossos piedosos desejos esses confortos caridosos vindos dos lábios humanos pouco reanimariam a alma provada de geraldo se deus não corresse em seu auxílio assunto de suas meditações eram então como observa tanóia os atributos divinos nesse oceano mitigava ele a sede devoradora que sentia da santa comunhão perguntando-lhe alguém como podia passar sem a comunhão respondeu delício-me com a imensidade do meu deus ao aprofundar-se na contemplação dos atributos divinos ficava absorto em deus e caia em êxtase esquecido de si próprio o padre o padre cajone então prefeito dos doentes na casa de pagani foi uma tarde testemunha de um 260 desses arroubos quando de conformidade com o uso na congregação fazia o irmão doente a santa meditação tomei por assunto diz cajone o amor de deus para conosco e o direito que tem ao nosso corração a declaração do tema foi suficiente para pôr geraldo num estado de completo esquecimento de si próprio estava ele deitado de costas a cabeça recostada à parede e os olhos voltados para o céu as pálpebras não se moveram durante todo o tempo da meditação a princípio não supus nada de extraordinário mas quando passado o tempo da oração ele permaneceu na mesma posição apesar do rumor que fiz notei que ele estava absorto em deus nesse estado ficou ainda algum tempo causando-me profunda admiração uma outra ocorrência admirável durante essa doença de geraldo narra o p land muitos dos nossos padres contaram-me o nosso ritormor santo afonso pode confirmar a verdade da narração achava-se este a mesa na sala de jantar quando de repente geraldo não completamente vestido entrou e se lhe apresentou afonso censurou aquela falta de respeito e perguntou-lhe o motivo porque aparecerá dessa forma diante dele eu vim respondeu geraldo modestamente porque vê revma me chamou o santo demonstrou assim claramente que soubera por vias sobrenaturais o desejo que seu superior tinha de vê-lo e falar-lhe o silêncio inviolável guardado pelo santo deu que pensar não era possível chegar a uma clareza 261 completa se todos os que admiravam geraldo sua virtude e seu espírito reconheciam a calúnia e desejavam dos seus próprios lábios uma defesa clara e aberta outros julgavam não infundada a acusação geraldo assim diziam era conhecido e relacionado com todos na casa onde se diz cometido o crime é pois o caso de se perguntar se a consciência do irmão não está manchada e se não é bom procurar um homem da sua confiança que lhe possa arrancar a confissão humilde da culpa depois de lhe desfazer a confusão compreensível no caso fazendo justiça também a esse parecer afonso mandou o irmão a senhora e que era então casa de noviciado para lá refletir com tranquilidade e liberdade sobre a questão cartas ao reitor p xavier roce ao mestre de novícios p tam noia recomendavam lhes observassem atentamente o irmão e seu procedimento até nos menores pontos a ordem de afonso foi cumprida a risca como era de esperar desses dois religiosos modelares entretanto diz tam noia nada se notou de censurável nele era sempre alegre humilde para com todos e pronto para executar pontualmente as ordens mais insignificantes o mais admirável é que ele não proferia a mínima palavra a respeito do seu infortúnio o tempo que restava do trabalho passavam na igreja diante do ss sacramento ou em sua cela no mais perfeito recolhimento durante os 10 ou 12 dias que geraldo passou em sorar e as opiniões a seu respeito começaram a esclarecer-se em pagane o procedimento 262 sempre modelar do irmão no qual ninhos mais experimentados e hábeis olhos podiam descobrir coisa alguma que pudesse servir de ponto de apoio para a condenação do acusado foi para os que até então duvidavam na inocência de geraldo um peso considerável na balança do julgamento embora ainda não estivesse resolvido o caso o fiel pendia para a pureza do irmão desmascarando a calúnia infame levantada contra ele apenas regressado de senhorania pagane geraldo recebeu ordem de acompanhar a capozela o p giovinelli queria substituir o p mas inique enferma região autônoma permitiram ao irmão receber aos domingos a santa comunhão mas não lhe consentiram relacionar-se com estranhos o p giovinelli e foi incumbido de vigiá-lo humilhá-lo e mortificá-lo 263 capítulo 18 semanas felizes em capozeli em fins de junho numa sexta-feira chegou o geraldo com o p jovenal em capozeli sentiu um novo alento com a permissão de poder novamente aproximar-se da mesa da comunhão por essa ocasião o senhor glorificou seu humilde servo com um milagre que no dizer de uma testemunha fidedigna se repetira várias vezes em liceto queremos relatá-lo com as palavras do p land sábado tarde geraldo pediu ao p jovenal e permissão de passar em recolhimento o dia seguinte até a hora da comunhão o que lhe foi concedido domingo superior precisando dele mandou o chamar foram a sua cela e não o encontraram procuraram-no em todos os cantos da casa porém em vão voltaram novamente à cela do irmão a cama estava feita o barrete noturno intato em parte alguma vestígio de geraldo entretanto chegar a nicolau santorelli médico da casa ao qual o p jovenal lhe disse sabeis já que perdemos o irmão geraldo como perdido o irmão mandei procurá-lo já o procuraram porém sem resultado quem sabe ele se escondeu debaixo da cama mandei já examinar toda a cela lá ele não está pois bem disse o médico eu mesmo irei procurá-lo e saiu com o irmão nicolau as novas pesquisas não foram mais felizes 264 do que as primeiras não importa disse santorelli na hora da comunhão ele sairá do seu esconderijo e de fato no momento da comunhão geraldo apareceu no corredor chamaram-no e o levaram ao pé jovinale que se achava junto com santorelli ao pátio perto da cisterna o reitor censurou o seu inexplicável desaparecimento e quis saber onde ele se achara todo aquele tempo em minha cela respondeu geraldo inocentemente como na cela e eu vos mandei procurar por todos os irmãos e nenhum vos encontrou fazeis já dez cruzes com a língua no chão geraldo obedeceu e cumpriu a penitência eu deveria agora proibir-vos continuou jovinale a santa comunhão por um mês inteiro e mandar-vos jejuar a pão e água o meu padre replicou geraldo a sorrir fazeio pelo amor de deus quando lhe mandaram explicar o caso continuou lande confessou ter pedido ao senhor que o fizesse invisível para não ser perturbado na preparação para a comunhão essa graça ele alcançou pela intercessão da ss virgem o p jovinale interrompeu dizendo por esta vez perdoa-vos mas cuidado para não fazer de semelhantes pedidos no futuro de caminho para a igreja geraldo encontrou o doutor santorella e disse-lhe sabeis que me é novamente permitido comungar foram ambos a sacristia e o doutor perguntou-lhe geraldo fala-me a verdade onde é que estivestes como podeis afirmar ter desestado na cela quando eu e o irmão nicolau a examinamos em todos os cantos e vos não achamos a 265 estas palavras geraldo tomou o doutor pelo braço levou-o a cela e mostrou-lhe o lugar onde estivera sentado numa pequena cadeira junto à porta mas nós vos procuramos em toda parte e vos não encontramos sim replicou geraldo sorrindo às vezes eu me faço muito pequeno esse acontecimento impressionou tanto a nós crianças conta o neto do doutor miguel santorelli que quando queríamos brincar de esconder dizíamos vamos brincar de irmão geraldo mal chegar o nosso santo a capozeli dilucidou-se o seu caso com a manifestação solene da sua inocência neria calgiano a caluniadora adoecendo gravemente ralada de remorsos resolveu reparar o mal causado a geraldo e participou tudo a seu confessor rogando-lhe escrevesse uma nova carta a santo afonso desfazendo a calunia arrependida declarou haver por sugestão diabólica inventado aquele crime que o irmão nem sonhar em cometer é fácil compreender a alegria do santo fundador com essa comunicação nada poderia causar-lhe maior consolação exultou como jacó encontrar em honras o seu filho a alegria pela revelação da virtude libada do irmão foi geral e forte só geraldo não se impressionou ele que se não abaterá com a calúnia escreve tão noia não se mostrou triunfante com a gloriosa justificação santo afonso ao rever o santo recebeu com ternura paternal que há tanto tempo lhe havia recusado mas meu filho disse-lhe entre outras coisas 266 porque não dissestes nenhuma palavra em vossa justificação mas como poderia eu fazê-lo replicou geraldo se a regra proíbe desculpar-nos e quer que suportemos calados todas as humilhações profundamente comovido por essa quase excessiva observância regular afonso só pode dizer bem bem meu filho ríde-vos e Deus vos abençoe em outra ocasião perguntou-lhe deveis ter ficado muito triste com a proibição da comunhão nunca meu pai foi a resposta se Deus não quis vir a mim porque devia eu ficar sentido virtude tão pura agradou sumamente a santo afonso que se encheu de admiração por ele geraldo disse uma vez ao p simino é um prodígio de observância regular deu-me disso a prova mais irrefragável edifiquei-me ao perceber o alto grau de perfeição a que esse irmão atingiu semelhantemente externou-se ao p margota ao elogiar este um dia as virtudes de geraldo o seu dom tal maturgo o seu zelo sua admirável inocência e incansável tendência à perfeição disse afonso mesmo que ele não houvesse manifestado de outras formas a sua virtude bastar me a sua conduta nesta última aprovação a veneração do santo fundador ao humilde irmão confirmada por esse acontecimento continuou imperturbada no futuro ainda em seus últimos instantes de agonia lembrou-se afonso de seu filho fiel e invocou a sua intercessão voltemos ao nosso santo em capozeli embora sua estada lá fosse de apenas poucas semanas de 267 fins de junho a fins de julho deixou de sim indelével recordação a respeito da sua ciência sobre coisas ocultar relata tamnoia o exemplo seguinte o p jovenal estava a ouvir confissões quando geraldo ao passar lançou um olhar triste para o confessionário encontrando-se depois com o padre disse-lhe a confissão desse homem foi mal feita procura aí ganhar essa alma para Deus o padre chamou novamente o homem encontrou carregado de sacrilégios e outros pecados preparou para uma boa confissão a fim de repolo no estado de graça o p jovenal experimentou em si próprio a luz sobrenatural de geraldo esse sacerdote sentindo-se uma vez angustiado pelo pensamento de não se achar em estado de graça viu geraldo que se aproximava para confessar-se após a confissão disse o irmão meu pai ficai tranquilo estáis na graça de deus é o demônio que vos perturba jovenali ficou surpreendido mas contente com essa manifestação repreendeu todavia bruscamente o irmão sóis um louco disse e não sabeis o que falais deu-lhe uma penitência e mandou retirar-se geraldo conhecer a alma do seu superior nessa mesma ocasião o já citado conego Rossi constatou o fato de geraldo conhecer coisas distantes Rossi achava-se em capozeli onde fora fazer o seu retiro quando de melfe sua cidade natal lhe chegou uma notícia que o obrigou a mandar depressa para lá um próprio o conego inquietou-se muito com 268 a demora da volta do portador não manifestando porém apessou alguma essa sua inquietação achava-se ele no fundo do jardim quando viu o irmão aproximar-se com rosto alegre dizendo senhor conego sossegai porque em meu tudo correu muito bem a chegada do portador Rossi convenceu-se da verdade das palavras do irmão recordação preciosa da estada de geraldo em capozeli é a seguinte anotação escrita que nos revela toda a alma do santo e merece por isso ser mencionada leal obediência de geraldo ao p jovinale que sob o pretexto de conhecer e provar a sua alma lhe mandou escrever quanto possível todos os seus desejos aspirações e propósitos geraldo começa com seu desejo habitual a graça adivinha esteja sempre em nossos corações e a s virgem nola conserve sempre amém meu pai queres saber todas as mortificações que costumo fazer e exiges que vos escrevo os piedosos desejos aspirações e propósitos que me prendem o coração e enfim que explique exatamente o voto que fiz de executar sempre o mais perfeito a essa introdução segue uma relação edificante das duras mortificações que o santo jovem praticava regularmente mortificações diárias tomo disciplina flagelação uma vez por dia levo a cintura uma corrente de um palmo de largura e dois de comprimento de noite e de manhã ao deitar e ao levantar faço com a 269 língua nove cruzes no chão num dos pratos al moçar e ao jantar misturo los na o vermute um sobre o peito uso um coração com pontas de ferro ao menos três vezes ao dia mastigo los na o absinto rezou com o rosto em terra seis ave marias de manhã e outras tantas à noite às quartas sextas e sábados bem como nas vigílias como de joelhos ao meio dia e à tarde faço com a língua nove cruzes no chão na sala de jantar e em todos esses dias deixo passas as frutas às sextas feiras tomo ao meio dia duas qualidades de comida e à tarde apenas uma sábado jejua pão e água quartas sextas e sábados coloco ao dormir uma cadeia ao redor da fronte outra em uma das pernas e no outro lado uma maior da largura de um palmo e do comprimento de três que de dia me servir de cinta além disso uso uma corrente no braço dia e noite de oito em oito dias flagelo me até o sangue em todas as novenas de nosso senhor da ss virgem e de outros santos faço cada dia além das penitências mencionadas a disciplina acostumada e num dia flagelação cruenta além disso acrescento outros exercícios extraordinários para os quais peço permissão a vir rev de caso em caso a lista das mortificações faz geraldo seguir o dos desejos de seu coração bem como dos pensamem uma losna alemão nota do editor pdf 270 dos arrebatadores que denomina os mais vivos sentimentos do meu coração desejos amar a deus ardentemente estar sempre unido a deus fazer tudo por deus amar a todos em deus conformar me sempre com a vontade divina sofrer muito por amor de deus os mais vivos sentimentos do meu coração tinha uma bela sorte de me santificar se a deixar passar perde-lhe e para sempre se tenho ocasião de me santificar que é que me impede de realizá-lo tenho todas e as melhores ocasiões de santificar-me sim sim quero ser santo mas que é isso quero ser santo ah senhor quão grande é a minha loucura eu devo ser santo outros oferecem os meios para isso e eu me queixo irmão geraldo resolve entregar-te inteiramente a deus convence-te e lembra-te que somente com orações e meditações ainda não és santo a melhor oração consiste em alguém ser tal qual deus o quer em cumprir sem reserva a vontade divina e em esforçar-se sempre para chegar a deus isso quero senhor de ti não deves servir nem a ti nem a um mundo basta ter a deus presente e estar sempre unido a ele fazer por amor de deus tudo o que se faz isso é oração uns tem este trabalho outros aquele eu te amo o meu que é cumprir a vontade divina todo o trabalho deixa de o ser quando alguém se afadiga por deus em 21 de setembro de 1752 reconheci melhor estas verdades se tivesse morrido 10 anos antes 271 não desejaria nem procuraria agora coisa alguma sofrer e sem ser para deus é um tormento sofrer tudo por deus não é sofrimento neste mundo que rouviver e trabalhar como se só deus e eu nele vivêssemos muitos dizem que eu iludo o mundo mas que seria se eu quisesse enganar o mundo? muito mais triste for a querer enganar a deus esses pensamentos ocasionam-lhe uma séria consideração seguida de alguns propósitos entrelaçados de orações e de uma série de resoluções detalhadas consideração se eu me perder perderei a deus e que me restará então? senhor fazei que tenha no coração uma fé viva no ss sacramento do altar propósitos meu senhor jesus cristo eis-me empunhando a pena para exarar os propósitos que já tinha feito a vossa divina majestade que agora renovo como exige a obediência apraza-nos senhor conceder-me a graça de executá-los fielmente como vou-lo prometo novamente não posso confiar em mim mesmo sou incapaz de agir de acordo com as minhas promessas confio somente em vós que sois a bondade e a misericórdia infinita e não podeis deixar de cumprir as vossas promessas o bondade santíssima se pequei foi por haver confiado demais em mim de hoje em diante quero que vos opereis em mim senhor dai que execute tudo isso com pontualidade espero de vós inesgotável tesouro meu amém 272 escolho o divino espírito santo por meu único consolador e protetor em tudo seja ele o meu defensor o vencedor de todas as minhas faltas amém e vós minha única joia imaculada virgem maria sede o meu presídio e conforto em todas as fases da vida e minha intercessora junto de deus para que eu execute todos os meus propósitos também a vos me envolvo espíritos bem-aventurados e peço que assistais como advogados junto de deus criador do universo escreva estas linhas em vossa presença leide as do alto céu e intercedei por mim para que cumpra com fidelidade em vossa presença faço minhas promessas ao bem supremo e a ss virgem maria com seu especial auxílio e proteção vale une sempre santa tereza santa madalena de paz e santa catarina de sena e santa inês de quinze em quinze dias examinarei a consciência para ver se não faltem aos propósitos escritos geraldo que fazes sabes bem que um dia te será apresentado o que escreveste cuidado pois para observar estudo mas quem és tu que me é fiás e estás admoestações certamente falas verdade mas não sabes que não confio em mim não me atrevo nem me atreverei jamais a isso depois que conheci minha miséria receio muito confiar em mim só em deus confio e espero em suas mãos coloquei a minha vida para que dela faça o que lhe aprover eu vivi mas já não sou eu que vivo deus é minha vida nele acho minha fortaleza e dele espero o auxílio 273 para de fato cumprir o que lhe prometo neste momento vivam jesus e maria resoluções 1 o meu caríssimo e único amor verdadeiro deus hoje sempre entregue o meu vosso beneplácito em todas as tentações e tribulações deste mundo direi faça-se a vossa vontade abraçarei de coração tudo o que me ordenardes e erguendo sempre meus olhos ao céu adorarei vossas divinas mãos que espalham sobre mim as joias preciosas da vontade divina 2 meu senhor jesus cristo quero fazer tudo o que manda a igreja católica minha santa mãe 3 meu deus por amor de vos obedecerei a meus superiores como se vos visse diante de mim e vos obedecesse a vos em pessoa viverei como se eu já não fosse eu mesmo conformando-me enterramente aos juízos e vontade dos que me governam na certeza de nos encontrar neles 4 quero ser pobre muito pobre quanto aos prazeres e satisfação da vontade própria e rico em incômodos de toda sorte 5 entre todas as virtudes em que vos comprazéis meu deus gosto mais da santa pureza e castidade o pureza infinita com firme confiança espero que me há vez de livrar de todo pensamento impuro que eu miserável pudesse terça-feira 6 só falarei em três casos se o falar servir para a maior glória de deus se for útil ao próximo se minha própria necessidade o exigir 274 7 no recreio só falarei quando apostrofado e nos casos acima 8 para cada palavra que eu for tentado a falar contra o beneplácito divino prestarei reparação com a ejaculatória meu jesus eu vos amo de todo o meu coração 9 nunca falarei nem bem nem mal de mim mesmo procederei como se eu não fosse deste mundo 10 nunca me desculparei mesmo que tivesse motivos para isso a não ser que daquilo que dizem de mim pudesse originar-se ofensa a deus ou prejuízo ao próximo 11 serei inimigo de toda a esquisitice 12 nunca direi palavras quando censurado ou repreendido a não ser que o exijam de mim 13 nunca acusarei a ninguém nem falarei dos defeitos alheios nem por graceja 14 procurarei escusar sempre o próximo considerando nele a pessoa do próprio jesus a quem os judeus acusaram injustamente e isso nomeadamente na ausência do acusado 15 se alguém, mesmo que seja o rei Tormor, falar mal de outrem, chamar-lhe-ei a atenção 16 fugirei com cuidado de tudo que possa impacientar o próximo 17 observando qualquer falta, tomarei cuidado em não repreender o culpado na presença de outrem f aloeia sós com toda a caridade em voz baixa 275 18 percebendo que algum padre ou irmão precisa de meu auxílio deixarei tudo para o servir se a obediência a isso não se opuser 19 visitarei os enfermos mais vezes durante o dia se me for permitido 20 não me intrometerei nos negócios alheios nem criticarei quando algum se desempenhar mal dos seus serviços 21 em todas as ocasiões em que eu prestar auxílio aos outros em seus trabalhos ser-lhes-ei obediente se me mandarem fazer alguma coisa nunca direi isso não é bom isso não me agrada vendo que a coisa melhor se faria de outro modo diluei sem ares de mestre 22 em tudo que eu fizer junto com outros mesmo em coisas pequenas e insignificantes como varrer a casa carregar um peso etc nunca me escolherei o primeiro lugar posição mais cômoda as melhores ferramentas deixarei isso aos outros e contentar-me com o que Deus me manda assim os outros eu ficaremos contentes 23 nunca me oferecerei para algum cargo ou coisa semelhante a não ser que outros me peçam 24 durante a mesa não vou verei os olhos para todos os lados a não ser que esteja isso obrigado pelo serviço ou caridade 25 do tabuleiro em que se servem os pratos tirarei sempre a porção mais próxima sem olhar para as outras 276 26 em todos os movimentos internos contrários à razão cuidarei e não lhes dar ouvido se for repreendido ou acusado deixarei passar o primeiro impeto esperando o restabelecimento da tranquilidade 27 meu propósito principal é dar-me todo a Deus terei sempre antes olhos as três palavras surdo, cego, mudo 28 as palavras quero e não quero sempre me serão estranhas só quero, Senhor, que em mim se cumpram os vossos desejos e não os meus 29 para fazer a vontade de Deus devo renunciar à minha só Deus é que eu quero se eu quero só a Deus é justo que me separe de tudo que não é Deus 30 cuidarei e não procurar a mim mesmo em coisa alguma 31 durante todo o tempo do silêncio menor procurarei lembrar-me da paixão e morte de Jesus e das dores da SS Virgem Maria 32 todas as minhas orações, comunhões etc devem reverter em bem dos pecadores para os quais os oferecerei em lião com o sangue preciosíssimo de Jesus 33 se alguém não podendo suportar as dores que Deus lhe manda vier ter comigo ou se isso chegar aos meus ouvidos pedirei ao Senhor por ele e oferecerei todas as boas obras durante o dia para que Deus lhe conceda a conformidade com a sua vontade 277 34 ao pedir a benção ao superior imaginar-me e que a recebo do próprio Jesus Cristo 35 só em caso de necessidade pedirei à noite a permissão de comungar no dia seguinte do contrário é fiá-lo e na véspera de manhã para ter mais tempo de preparar-me se esta me for negada, comungarei espiritualmente a comunhão do celebrante 36 a ação de graças durará até meio-dia e a preparação para a comunhão do dia seguinte de meio-dia até a noite a esses propósitos pormenorizados acrescenta o irmão consciencioso alguns atos que usava recitar na visita ao SS sacramento e nas súplicas do divino amor atos para a visita do SS sacramento meu senhor, creio que estáis presente no SS sacramento, adoro-vos de todo meu coração e tenho a intenção de vos adorar por esta visita em todos os lugares da terra onde vos achais sacramentado ofereço-vos o vosso precioso sangue por todos os pecadores desejo receber-vos espiritualmente tantas vezes quantos há lugares em que residis sacramentalmente atos de amor meu Deus, desejo fazer tantos atos de amor quantos foram os da SS virgem e os de todos os espíritos celestiais desde o primeiro instante da sua existência e quantos são os de todos os fiéis do orbe desejo amar-vos com o amor com que Jesus vos ama a vos e aos eleitos e desejo repetir sempre esses atos de amor semelhantes afetos tem-se ou no fazer para com a SS virgem 278 Geraldo acrescenta ainda um propósito que revela a sua fé viva é o seguinte de hoje em diante quero tratar o sacerdote com todo o respeito com a reverência devida à pessoa de Jesus nunca perderei de vista a sua alta dignidade segue a explicação do voto de fazer sempre o mais perfeito o santo continua explicação de meu voto obriguei-me a fazer sempre o mais perfeito isto é, o que me parecer mais perfeito diante de Deus isso estende-se a todas as minhas ações por mais insignificantes que sejam comprometo-me a executá-las com abnegação e perfeição suponho a permissão geral de ver revam para a região autônoma proceder com segurança limitações desse voto 1, as ações que puser distraídamente sem me lembrar serem contra o voto eu as excluo 2, fora de casa serei livre em pedir dispensa dele a qualquer um essa reserva eu a faço para evitar escrúpulos que me seriam prejudiciais reservo-me o direito de pedir ao meu confessor desligamento desse voto o que ele poderá fazer quando quiser enfim o servo de Deus aduz uma série de observações referentes à devoção patenteia no seu coração inflamado de zelo e termina sua relação com um propósito que nada tem de extraordinário mas que prova a sua fidelidade apenas coisas mais insignificantes devoção a S.S. Trindade sempre que ouvir a cruz ou a imagens da S.S. Trindade ou que ouvir F.A. 279 lar desse mistério bom como no princípio e no fim de cada trabalho rezarei um glória a patria com toda a devoção em louvor da S.S. Virgem farei o mesmo para com a S.S. Virgem rezarei em honra da pureza de Maria Santíssima a uma ave Maria sempre que se me entolhar uma pessoa do outro sexo em louvor dos santos padroeiros são eles São Miguel Arcanjo e todos os anjos São Joaquim e Santana São João Batista Santa Isabel São João Evangelista o Santo Padroeiro do dia do mês e do ano o Santo do dia em que nasce bem como o Santo do dia em que vou morrer São Francisco Xavier Santa Tereza Santa Maria Madalena de Pazí São Felipe Neri São Nicolau de Bari São Vicente Ferrer São Bernardo São Boaventura Santo Tomás de Aquino São Francisco de Assis São Francisco de Saules São Francisco de Paula São Félix de Cantalício São Pascual Bailon São Vito São Luís de Gonzaga Santa Maria Madalena Santa Catarina de Sena Santa Inês São Pedro e São Paulo São Tiago e a Venerável Irmã Maria Crucifixa Antes e depois das refeições Três Glória Patria SS Trindade e Três Ave Marias SS Virgem Ao tomar pão ou vinho Glória Patria Ao tomar água e ao beber do relógio Uma Ave Maria Afeto Oh meu Deus Oxalá pudesse eu converter tantos picadores Quantos são os grãos de areia na terra e no mar Folhas nas árvores Talos nos campos Duzentos e oitenta Átomos nos ares Raios de luz no sol e lua E criaturas no universo Ao levantar e deitar farei os agradecimentos usuais na comunidade e depois os atos da Santa Comunhão Farei ao meio-dia e à noite o exame de consciência com o ato de contrição Viva um Jesus, Maria, São Miguel, Santa Teresa, Santa Maria Madalena de Pazia e São Luís Essa era a regra que o santo se propusera a observar Na simplicidade da sua elaboração não desaparece a grandeza de espírito que a inspirou Duzentos e oitenta e um Capítulo dezenove Em Nápoles Em fins de julho de 1754 Geraldo deixou a solidão de Caposelli para ir a nocer de Pagani O p. Margota, que na qualidade de procurador da congregação, tinha de passar em Nápoles grande parte do ano Precisava de um irmão desde que seu companheiro, o irmão Francisco Tartaglione, recebeu a incumbência de tratar de outros negócios do Instituto Grande admirador de Geraldo pediu a Santo Afonso só por companheiro O santo fundador anuiu gosto somente ao pedido de Margota, porquanto conhecia a afinidade espiritual dos dois religiosos e queria de certo modo desagravar o irmão da sua dura aprovação com uma prova de confiança especial Cisso consolou o p. Margota, agradou, não menos, ao servo de Deus E de fato a permissão de passar uma temporada ao lado do distinto sacerdote foi-lhe uma reparação pelas humilhações recebidas O p. Francisco Margota era um homem, que por suas acrisoladas virtudes podia ser colocado, com honra, ao lado do nosso santo Em muitos pontos assemelhava-se a Santo Afonso Em sua mocidade seguia quase a mesma carreira como o santo fundador Nascido a 10 de fevereiro de 1699 em Calitri, de pais nobres, recebeu de sua mãe, após a morte do pai, uma educação verdadeiramente cristã Já, 282, na infância mostrou inclinação declarada para a piedade e revelou todos os sinais de santidade, que costumamos ler nas biografias dos grandes servos de Deus Fez seus estudos com tanto brilho que chegou a terminar o curso filosófico aos 16 anos Desejando dedicar-se ao direito, partiu para a capital do reino, onde levou vida pura e inocente, apesar dos encantos sedutores da grande cidade Distinguiu-se desde a mocidade por uma devoção ardente a Jesus sacramentado, edificando toda a cidade de Nápoles com sua conduta exemplar e modéstia angelical Terminados com distinção os exames e obtido o grau de doutor em direito, voltou para sua terra Ao talentoso jovem abriram-se naturalmente todos os caminhos das honras e alegrias terrestres Ser-lhe é fácil gozar o que o mundo chama felicidade e, mas o seu espírito, já então, procurava coisa mais alta Recusou o enlace matrimonial com uma moça da família Capuci em Lacedogna Todos conheciam as suas intenções Quando, pouco depois, foi nomeado governador em Andreta, disse a gracejar um dos seus subordinados Estejamos alerta e procedamos bem Recebemos um capuchinho por governador E de fato a vida de Margota como governador não diferenciava muito da de um religioso Justiça, caridade e piedade foram virtudes que os moradores de Andreta Admiravam diariamente no seu novo chefé Do outro lado seus parentes, muito a contragosto, percebiam nele pouco interesse para Admi 283 Administração dos seus próprios negócios temporais Sobretudo das finanças A mãe pediu-lhe desistir-se do cargo em Andreta e voltasse a Calitri, o que ele fez com grande prazer Novas tentativas foram feitas para a região autônoma que ele abraçasse o estado conjugal, porém em vão Francisco declarou perimptoriamente não querer coisa alguma no século Um passeio de visita a seus parentes em Bisaxia decidiu-lhe a vocação Lá vivia um santo sacerdote por nome Caetano Giuliani, discípulo do venerável padre Antônio de Torres O qual, depois de empregar grande parte da sua vida na pregação de missões Se havia retirado para a solidão a fim de consagrar os últimos anos da vida ao negócio da própria salvação Sem todavia abandonar a direção espiritual de algumas almas privilegiadas A aproximação desse santo sacerdote abriu para Margota uma nova esfera de ideias Atraído pela sublimidade do sacerdócio resolveu tornar-se padre Após madura preparação recebeu em 1731 o presbiterado das mãos do arcebispo de Conza Daí por diante a sua aspiração era salvar almas e trabalhar, o mais possível, na vinha do Senhor A fim de ativar-se com mais proveito no confessionário e no púlpito entrou para a congregação dos missionários Rios do P. Pavone, na qual se dedicou a sua vocação como um santo sacerdote, santo confessor e santo missionário Quando porém a congregação do SS Redentor abriu a residência de Caposelli Resolveu nela entrar 284, 1747, depois de contribuir para a fundação dessa casa com considerável parte da sua herança paterna Como Redentorista distinguiu-se na pregação de missões e na direção de almas Era modelo consumado de todas as virtudes, mormente de obediência e humidade A palavra do superior era para ele a voz de Deus Com alegria obedecia até aos irmãos leigos Sua humildade corria para ele com sua obediência Procurrava humilhações onde as podia encontrar Seu amor ao SS Sacramento e a SS Virgem colocava-o no mesmo nível de Santo Afonso Incansável trabalhava Margota no aperfeiçoamento de sua alma e, enquanto P. Cafaro esteve entre os vivos, seguiu com ardor a direção desse grande homem espiritual No primeiro capítulo geral da congregação, 1749, o P. Margota foi nomeado procurador-geral do Instituto, cargo que exerceu até a morte, ocorrida em Nápoles a 11 de agosto de 1764 Como procurador hospedava-se com Geraldo no Palácio do Pai de Santo Afonso Geraldo, nessa ocasião viu pela primeira vez a celebérrima cidade onde natureza e arte espargiram seus encantos Porém não perdeu nada do seu recolhimento e calma interior Não se alterou sua alma mesmo no meio das ruas mais movimentadas da capital No meio das curiosidades de Nápoles, diz Tonóia, não perdeu seu recolhimento Antes pelo contrário, ainda mais se concentrou sem Deus 285. O Palácio, que habitou com o P. Margota, era-lhe fiel mentor para não esquecer na grande cidade, o que lá menos se tem em vista Tudo recordava-lhe as virtudes, os grandes e difíceis combates, as ardentes preces, as penitências de seu venerando pai, Santo Afonso Em perfeita união de sentimentos com o P. Margota, desenvolveu-se entre essas duas santas almas, na esfera da virtude, uma porfia digna de todo o incômodo e admiração O fogo que ardia em um comunicava-se ao outro, nenhum queria ser excedido Como os negócios não eram urgentes, usaram ambos, com a avareza santa, dessa ocasião para se dedicarem à piedade e à oração O P. Margota dava preferência à igreja dos oratorianos para o exercício da sua devoção Lá celebrava o santo sacrifício e permanecia horas inteiras de joelhos, prolongando suas orações muitas vezes até altas horas da noite Geraldo não lhe cedia palma, ardoroso, como era, no amor à oração, à meditação e à visita do S.S. Terminados os seus poucos e nesses rios giros pela cidade e arrumada a cozinha, consagrava o resto do tempo à oração, aos exercícios de piedade e à visita aos diversos santuários da cidade Nessas igrejas permanecia, às vezes, a metade do dia ajoelhado a um canto ou sobre o pavimento Alegrou-se imensamente ao constatar em Napoles a exposição perene do Santíssimo à adoração dos fiéis, o ano inteiro, hora numa hora noutra igreja 286 Assim encontrava facilmente ocasião de visitar o Santíssimo exposto todos os dias e de ouvir assunto para suas meditações Às vezes iam os dois, p. Margote e Geraldo, a igreja onde se achava exposto o sacramento, caindo ambos numa espécie de êxtase de sorte que muitas vezes perdiam a hora de voltar para casa Costumavam visitar juntos os lugares, onde podiam lucrar indulgências Ao lado do p. Margote e estimulado pelo fervor dele, Geraldo considerava a sua vida em Nápoles como um paraíso, na expressão de Tamnoia As palavras escritas nessa ocasião a ripacândida são a expressão desses sentimentos Acho-me, escreveu, presentemente em Nápoles, com o p. Margote e tenho tempo de desalterar minha alma na conversação com Deus Porfiavam eles não só no amor de Deus e no seu serviço, mas também no rigor da penitência e na renúncia de si mesmos O padre Margote andava pelas ruas de Nápoles como um crucificado, na expressão de Tamnoia, coberto de silícios e cadeias de ferro Dormia sobre a terra nua, flagelava-se cruelmente e preocupava-se tão pouco com o sustento do corpo, que por vezes o esquecia completamente Em tudo isso imitava o Geraldo com perfeição Também ele torturava seu corpo com silícios, flagelava-se, tomava por leito a terra nua e muito pouco se incomodava com o pão material Quando uma vez Margote voltou para casa ao meio-dia e perguntou 287 ao companheiro ou que havia preparado para o almoço Respondeu-lhe Geraldo em seu tom acostumado de gracejo O que veio revma? Recomendou Queria dizer Nada Diante disso cresce facilmente o que um biógrafo de Geraldo escreve A vida de Margote e Geraldo em Nápoles era um jejum contínuo Eles só matavam a fome, que sentiam de Deus Quanto à abnegação própria, Margota praticou-a com tanta perfeição que não só exerceu a pobreza ao ponto de precisar ser obrigado a aceitar um hábito novo Mas até de ir de porta em porta mendigando nos conventos, sem se incomodar com as zombarias a que se expunha Não procedeu de outra forma ao nosso Geraldo Como é sabido os Lazaroni de Nápoles não pertencem a classe dos mais bem vestidos Não obstante até eles divertiam-se muitas vezes à custa de Geraldo e de suas vestes, tão pobremente andava ele trajado Mendigar a porta dos conventos era também muito do seu gosto Aparecia ora só em companhia de Margote à portaria dos oratorianos em procura de um pedaço de pão, confundindo-se com os outros mendigos E teriam continuado esse modo de vida, se os superiores maiores não lhe tivessem proibido por inconveniente Porém mesmo após essa proibição não lhes faltou oportunidade para a abnegação Achava-se um dia Geraldo na oficina de um artífice quando lá entrou um homem do povo Este aproximou-se de Geraldo, cumulou de grossérias, pôs-lhe os dedos nos olhos 288 E no nariz dizendo, o meu tesouro, como és belo O servo de Deus permaneceu insensível a esses gracijos de mau gosto Mas os presentes irritaram-se ter-lhe um dado merecido castigo, se Geraldo não tivesse intercedido pelo culpado Não é nada, disse, sou um pecador miserável O que fez ele? Quis divertir-se um pouco comigo A oficina em que isto se deu, era o lugar em que Geraldo gostava de passar boas horas durante seu estado em Nápoles Lá fabricavam-se crucifixos e imagens de S. Homo de Carton-Pierre Desejoso de aprender, essa arte pediu instruções ao mestre, grande amigo da congregação E obteve ótimo resultado, chegando a confessionar diversos crucifixos para distribuí-los entre o povo Entretanto a vida de Geraldo em Nápoles não foi de completo silêncio Como poderia ele ficar sem atividade? Onde há fogo, difunde-se luz e calor, por mais oculto que esteja Como Margota também Geraldo encontrou, sem procurar, ocasião para os trabalhos apostólicos Pobres havia muitos na cidade e pecadores lá não faltavam Quanto ao tratamento dos primeiros, Margota foi exemplar Compadecia-se tanto deles que não raras vezes lhes dava peças de roupa necessárias para sua pessoa Encontrando um dia na cidade um pobre muito necessitado, deu-lhe os seus sapatos e voltou descalço para casa A porfia santa de Geraldo com seu mestre nesse particular, mostra o episódio seguinte 289 O irmão Francisco Tartaglione, achando-se a negócio em Nápoles, entregou a seu confrade algum dinheiro para comprar víveres De caminho Geraldo encontrou um indivíduo maltrapilho que vendia pederneira e mecha O olhar compassivo do servo de Deus inspirou-lhe coragem Pediu-lhe tivesse dó de um miserável que estava a morrer de fome Não foi preciso mais para o bom irmão se esquecer do pão e dos peixes Comprou do vendedor toda a pederneira e mecha Ao voltar para casa Francisco Tartaglione perguntou a Geraldo pela refeição preparada Como resposta, o santo abraçou seu confrade dizendo alegremente Por que tantos cuidados? Só Deus e nada mais Está certo, replicou o irmão Francisco, mas agora é preciso também pensar na refeição Mal pronunciara essas palavras, viu sobre a mesa as pederneiras e as mechas Que é isso? Perguntou Meu caro confrade, respondeu Geraldo, tudo isso nos pode ser útil Devo porém confessar-lhe francamente Quando sai para fazer as compras, dei com o homem que vendia esses objetos Estava morto de fome, tive dó e com o dinheiro que me destes comprei estas coisas Embora descontente com essa resposta que não lhe matava a fome Ocultou Francisco seu desgosto admirando a grande caridade do santo Entretanto Margota voltou para casa Geraldo foi logo participar-lhe o ocorrido e comunicar-lhe que havia feito a esmola Presumindo a licença do superior O pé Margota sorriu-se e disse Mas que comeremos hoje? Deus providência Respondeu E de fato, na hora da refeição bateram a porta Eis o que nós esperávamos Exclamou Geraldo Dirigindo-se a portaria em companhia de Margota Lá estava uma criada com um cesto repleto de vive e rias Presente de um senhor desconhecido O santo irmão dedicou-se também de modo especial aos doentes Encheu-se de compaixão ao entrar no hospital dos incuráveis Daí por diante visitou muitas vezes esse hospital Lá ia de cama em cama Falando aos doentes da paciência Do valor dos sofrimentos Da resignação com a vontade de Deus Das alegrias do céu Aos moribundos tratava com solicitude particular Preparando-os para a morte e a entrada na eternidade As obras de misericórdia espiritual Ajuntava ainda serviços corporais Fazia a cama aos doentes Limpava e pensava-lhes as feridas Dava-lhes o alimento e a bebida etc Como não era lícito fazer sempre essas visitas aos enfermos Aproveitava-se dos dias em que eram permitidos pelo regulamento do hospital Desvelo especial teve para com os dementes Não sabemos como é que ele conseguiu licença de entrar no hospício dos alienados Os seus biógrafos dizem apenas que ele lá esteve muitas vezes Era tocante vê-lo entreter-se com esses infelizes Acomodando-se aos diversos estados dos doentes E agindo salutarmente sobre aqueles espíritos perturbados Por meio de discreta alegria e mansa animação Às vezes reunia-os ao redor da-se no pátio Ensinava-lhes a invocar a Deus e os santos E esforçava-se para 291 Região autônoma lhes inculcar submissão aos guardas e vigilantes Essa caridade agiu eficazmente sobre os ânimos dos mentecaptos Sempre que Geraldo aparecida Os loucos agrupavam-se ao redor dele como os filhos em torno de sua mãe Alguns externavam a sua satisfação com palavras lisonjeiras Padre, diziam, vos nos consolais tanto Queremos estar sempre convosco Não nos deixeis mais Não queremos que vos vades Exclamavam quando Geraldo se despedia As coisas que nos dizeis Nenhum outro as diz A vossa boca é do paraíso Queremos ouvir-vos sempre Às vezes Geraldo levava doces e frutas E repartia-os com os loucos para torná-los mais obedientes e dóceis Só uma vez o apego dos infelizes a Geraldo cua se teve consequências funestas Estando santo para sair Dois loucos saltaram e agarraram-no dos dois lados Impedindo-lhe qualquer movimento Não, não queremos que vos vades Gritavam os doidos apertando sempre mais Como essa ternura dos mentecaptos se tornava sempre mais intensa O irmão correu risco de ficar sufocado ou espremido Felizmente um outro louco correu em auxílio do santo Dando murro e saltou por entre os dois companheiros Gritando imperiosamente Alto lá! Nem tanta confiança com o confessor dos doentes Geraldo deu ainda alguns conselhos e retirou-se Também em Nápoles o santo dedicou-se ao seu trabalho predileto A conversão dos pecadores Nesse particular foi incentivado admiravelmente pelo Zelo 292 Extraordinário de Margota Quem vi dava todos os esforços para reconduzir os extraviados ao caminho da virtude Deus servia-se dele para instrumento de graça Como o prova o fato seguinte ocorrido durante a sua estada em Nápoles Ao passar por perto de um palácio Ouviu Margota uma voz interior que lhe dizia Entra no palácio e diz ao senhor dele que se converta Porque do contrário será alvo da ira divina Encorajado sobrenaturalmente o pé Margota entrou no luxuoso palácio E cumpriu a sua missão e não sem resultado O rico pecador comungiu-se Cedeu as inspirações da graça E decidiu-se a romper com a vida passada Para começar uma nova segundo BN Plácito Divino Geraldo imitou com honra o exemplo de Margota Lançava sua rede sempre que podia E como diz Tamnoia Não passou nenhum só dia sem ver recompensada essa sua pesca d'almas Sempre que, a negócio, passava por alguma venda Livraria ou oficina Esforçava-se por cativar os rapazes Mormente os operários que lá trabalhavam Afim de os ganhar para a região autônoma à virtude Quando percebia que algum deles trilhava mal o caminho Não o perdia mais de vista E insistia até reconciliá-lo com Deus Os convertidos tornavam-se geralmente apóstolos auxiliares do santo Procurrando parentes e conhecidos e levando-os ao servo de Deus De sorte que, na expressão de um seu biógrafo A residência de Geraldo se tornou uma anticâmara da penitência O P Margota teve repetidas vezes a satisfação de receber das mãos do irmão 293 Pecadores contritos para lançá-los nos braços do Redentor A penetração das consciências foi também aqui Muitas vezes, o primeiro passo para a operação da graça A primeira alavanca para remover o rochedo da culpa de um coração Geraldo entrou uma vez em um negócio Onde se vendiam rosários, medalhas e outros objetos de devoção Lá se achava nesse momento Um sacerdote por nome Francisco Colela Ao perceber-se na presença de dois sacerdotes o negociante Pôs-se a discorrer sobre coisas edificantes Dando aparências de piedade Para assim fazer negócios mais lucrativos Infelizmente a sua piedade não era real E a sua vida muito se distanciava das belas palavras que proferia Depois de ouvi-lo longo tempo Geraldo acenou-lhe para uma conversa particular A sós com ele repreendeu-o fortemente por causa da sua hipocrisia E revelou-lhe um pecado gravíssimo Que lhe pesava na consciência e do qual ninguém podia ter conhecimento Depois retirou-se deixando o pecador transido de assombro Este, passar o susto, foi ter com Colela e disse-lhe Esse religioso devê ser um grande servo de Deus Que vos disse ele? Perguntou Colela Ah, replicou o negociante Estou como que fora de mim Descobriu-me um pecado que só Deus e eu conhecíamos É escusado dizer que o homem completou sinceramente a sua conversão 294 Antes de tudo procurou Geraldo Exercer a sua caridade para com quem tinha sobre ela o primeiro direito Isto é o P Margota Esse virtuoso sacerdote sofria cruelmente sob o peso dos escrúpulos Meses inteiros achava-se sua alma envolvida em densas trevas Seu espírito não encontrava luz Seu coração entristecer a si e sua vontade a bater assim um profundo desânimo Geraldo compadeceu-se do sacerdote Consolou-o, reanimou-o e teve a felicidade de ver seus esforços corroados de pleno êxito Como o próprio Margota o confessou ao padre Robertis É certo que naquela ocasião não podia prestar-lhe todo o auxílio Como o próprio Geraldo afirmou Achando-se um dia o P Margota mais oprimido que de costume disse a Geraldo Vim de vamos ao irmão Cosimo em São Jorge Para que lhe implore de Nossa Senhora algum consolo para mim Ele referia-se a uma conhecida imagem na igreja dos pios op rários Vamos, respondeu Geraldo Mas desta vez não conseguireis a graça Visitaram São Jorge, falaram com o irmão Cosimo e pediram suas orações Mas ao voltar para casa sentiu-se Margota ainda mais abatido e triste do que antes Mais tarde, como veremos, conseguiu Geraldo restituir-lhe a paz e a consolação desejada Se o servo de Deus deu provas de que li no futuro Também demonstrou que coisas distantes não escapavam às suas vistas O leitor lembrar-se ainda do arcipreste Félix Cosione, que batizou o nosso 295, santo Ele tinha um irmão chamado Francisco que lhe sucedeu no cargo de arcipreste, guzando grande cutação e muro Esse digno sacerdote foi assassinado em plena rua Geraldo, ao longe, viu esse triste acontecimento e participou a três dos seus conterrâneos Um deles conta o fato do modo seguinte Geraldo vinha muitas vezes à minha casa, onde rezávamos juntos o terço Uma tarde pareceu-me ele extremamente abatido A pergunta pela causa da sua tristeza respondeu Meu caro Pachal, nosso bom arcipreste Cosione acaba de ser assassinado em muro Mas isso é impossível, repliquei Ontem ainda recebi uma carta de muro e nada consta lá de um tal acontecimento Geraldo insistiu Não há dúvida nenhuma, meu caro conterrâneo, é assim mesmo como vos digo E de fato o primeiro correio trouxe-me a notícia da funesta tragédia Percebi que Geraldo recebera a comunicação do céu sobre o fato Dois ou três dias antes, a 11 ou 12 de outubro de 1754 Achando-se o santo no recreio, exclamou de repente O nosso padre Lulatessa acaba de entrar no céu O P. Ângelo Lulatessa, digno filho de Santo Afonso, falecer em Capozélia 5 de outubro No oitavo dia da sua morte Geraldo viu sua alma purificada chegar à visão de Deus Geraldo pretendia passar despercebido e desconhecido em Nápoles, mas não o conseguiu Os seus dotes naturais e seus carismas sobrenaturais atraíam 296 Sempre mais às vistas de todos e conquistaram-lhe em todos os lados amigos e veneradores Em suas visitas a diversos conventos de Nápoles o P. Margota levava consigo o irmão Geraldo Muitas vezes uma única palavra de seus lábios bastava para chamar a atenção de todos Como sucedeu-se em os pios operários, oratorianos e jesuítas Entre estes destacou-se sobretudo o P. Francisco Pepe, homem de grande ilustração e santidade, que se encheu de admiração Pelo santo, com o qual se entretinha, orras e horas, sobre assuntos da via espiritual O P. Pepe recebera do Papa Bento XIV plenos poderes para conceder certas indulgências aos fiéis Desejando usar retamente dessa faculdade para o bem de pessoas dignas, encarregou Geraldo De auxiliá-lo distribuindo prudentemente certo número de indulgências Geraldo podia concedi-las a quem frequentasse a Santa Comunhão, visitasse diariamente o S.S. Sacramento, prestasse culto a Nossa Senhora visitando suas imagens ou jejuando aos sábados Usando essas faculdades concedia também ao sacerdotezo altar privilegiado O que mais a admiravam em nosso santo era a sua assombrosa sabedoria Em toda parte ficavam pasmos ao ouvir esse simples irmão leigo falar com a precisão de um professor de teologia sobre os mais sublimes mistérios da fé Como é natural pessoas menos bem intencionadas procuravam por a prova essa sabedoria do santo Que entretanto sempre se saía bem, confundindo muitas vezes os corações 297 Maldosos Durante a minha estada em Nápoles, conto o P. Celestino de Robertis, foi ter conosco um sacerdote Que se estava especializando no tratado da S.S. Trindade Começou com o irmão uma palestra sobre esse assunto Propôs os pontos mais difíceis, como a geração do verbo, a igualdade dele com o pai, a processão do Espírito Santo etc. Geraldo respondeu a tudo o qual primoroso e abalizado teólogo Eu fiquei assombrado pelo modo com que refutava todas as objeções bem como pela facilidade e clarizar com que se exprimia O irmão não se embaraçou nenhuma vez, pelo contrário, o sacerdote é que se viu em apuros para se sair da rede complicada que tramou Aos poucos tornou-se Geraldo o assunto das palestras das almas piedosas e não tardou a ser procurado por pessoas de todas as condições Uns iam ter com ele por curiosidade, outros em procura de conselhos Não poucos abriram-lhe os seus corações pedindo-os auxiliar-se a fazer uma boa confissão Também senhoras distintas e fidalgas aborda Rano nas questões das suas almas O santo era visto ara num ora no outro palacete sendo sempre acolhido com acatamento e consultado como confessor O irmão furtava-se geralmente a esses convites porém às vezes havia circunstâncias e atenções a que ele não podia esquivar-se Achava-se o santo sozinho em casa, quando se apresentou um senhor muito bem trajado dizendo que sua patroa, dama da alta nobreza, pedia visita 298, de Geraldo Este logo notou que o empregado não o conhecia e julgou o poder facilmente furtar-se a visita Sorriu com ar de desprezo dizendo Não compreendo por que procuram tanto esse irmão Ele é um tolo, meio louco Com essas palavras despachou o empregado que referiu fielmente a dama o que ouvira do porteiro Das circunstâncias percebeu a senhora que o porteiro não era outro senão o santo Como ela desejava recomendar-lhe sua filhinha gravemente enferma dirigiu-se no dia seguinte, de manhã, à igreja do Espírito Santo que Geraldo costumava frequentar Ela estava já na igreja, quando Geraldo chegou Correu a seu encontro e conjurou-a que curasse sua filhinha O santo volveu seus olhos ao tabernáculo e apontando-o disse-lhe É aquele, e não eu, que distribui as graças Sim, mas é por vosso intermédio que devo receber essa graça Respondeu com confiança a aflita mãe Geraldo prometeu orar pela enferma A senhora permaneceu ainda algum tempo rezando na igreja Não tardou muito, apareceu a dama de honra anunciando que a doença da menina cessara repentinamente e que a pequena estava completamente sã A cura coincidiu com o aumento em que Geraldo prometeu orar pela enferma Margot entretanto chegou à conclusão de que seria melhor não prolongar por mais tempo a estada de Geraldo em Nápoles Não havia já descanso nem tranquilidade em casa Além disso não queria expor o bom irmão à tentação da vaidade Pediu a santo a 299 Afonso chamasse de Nápoles a Geraldo ao menos por algum tempo O santo fundador, acedendo a esse pedido, a descreveu Geraldo à casa de Capozelli O santo jubilou com essa transferência Humilde como era, julgava-se incapaz para tudo e desejava a solidão Pouco antes da sua partida da capital desabafou-se em uma carta ripa cândida Oh meu Deus, estou perdendo tempo Que infelicidade, perco tantos momentos, horas e dias e não sei tirar proveito deles Quanta perda Deus me perdoe, mas agora eu me retiro para agradar a Deus Pedirei que me prenda de tal modo que não possa mais sair de casa Espero que ele me atenda Essa esperança realizou-se, porém só em parte, como veremos Em princípios de novembro de 1754 Geraldo deixou a cidade de Nápoles Onde passara mais de três meses, para se dirigir à sua nova residência de Capozelli 300 Capítulo 20 O porteiro O santo caminhava para o termo da sua carreira Tinha ainda dez meses apenas de vida Fim dos os quais e essa bela estrela, que tanto se elevara no horizonte Brilhando sempre com mais viva luz, deveria apagar-se às vistas dos mortais Um pressentimento do fim que se aproximava, acompanhou o irmão a Capozelli Também lá foi-lhe concedido, como a Lures, a felicidade de ter como superior um homem Não só de valor para o desempenho do seu cargo, mas de influência salutar sobre ele Se na chefia da casa não se achava já o seu diretor e pai, o P Giovinale que rege ao convento por ocasião da dura prova porque passou, o P Gaspar Cajone, novo reitor não lhe ficava atrás em virtude e habilidade, e pertencia como o P Cafaro e o P Fiochi, aos ornamentos e alicerces da congregação Gaspar Cajone nasceu na cidade episcopal de Troia, no reino de Nápoles, a 4 de agosto de 1722 A princípio pretendeu dedicar-se ao serviço do governo, plano esse que abandonou ao completar seus 24 anos de idade Ocasião para isso foi a missão pregada por Santo Afonso em Troia No processo da beatificação do Santo Conta Cajone, eu assisti as pregações de Afonso e, sem dele me ter ainda apro, 301 Chimado, formara já alto o conceito da sua santidade Suas vestes pobres, a modéstia do seu exterior, seu recolhimento contínuo, o zelo apostólico com que anunciava a palavra de Deus Tudo isso insinuou o meu desejo de dizer adeus ao mundo Essa aspiração realizou-se uns anos mais tarde, 1751, quando lhe caiu nas mãos o precioso livro sobre a vocação à vida religiosa que o santo naquela época entregara ao prelo Leu atentamente e durante a leitura não só renovou-se o antigo apelo da graça, mas também romperam-se os laços que prendiam seu coração ao mundo Entrou no naviciado e na vida religiosa com a virilidade própria de sua idade e do seu caráter Após dois anos de congregação, foi julgado apto para o cargo de reitor em Capozelli, cargo esse em que prestou relevantes serviços ao Instituto durante longos anos No capítulo geral convocado e presidido por Santo Afonso em Pagani, 1764, foi eleito consultor-geral e exerceu esse cargo até o fim da vida Em 1779 fundou a residência de Benevento, da qual foi o primeiro reitor Incansável na vinha do Senhor, sábio conselheiro e santo religioso, austero, pontual e prudente, atingiu idade avançada Foi testemunha no processo da beatificação de seu pai espiritual Santo Afonso e faleceu a 30 de outubro de 1809 Esse era o homem que a providência deu por superior a Geraldo no último quartel da sua vida A vida de Geraldo em Capozelli, relata Tanoia, foi a mesma de Lisseto Sempre humilde e paciente, mostrou-me continuamente amigo do trabalho, do 302 Recolhimento e da união com Deus Todo ofício era-lhe agradável Na cozinha, na padaria, na portaria e cumpria sempre o seu dever com indiferença de ânimo Porquanto, dizia ele, pode-se servir a Deus e afiazer sua vontade em qualquer cargo O P. Cajoni afirma que Geraldo, por assim dizer, arrancava para si o serviço das mãos dos seus companheiros Doente ou são, trabalhava sempre até o cansaço Logo que Geraldo chegou a Capozelli confiaram-lhe o cuidado da portaria A aptidão do santo para esse cargo importante deduzímula das palavras que pronunciou receber as chaves da portaria Estas chaves devem abrir-me as portas do paraíso Prazer especial nesse novo cargo causou-lhe a incumbência de distribuir esmolas aos mendigos e necessitados que se apresentavam na portaria Um dos seus biógrafos escreve O novo cargo proporcionou a Geraldo imensa satisfação por estar unido em cargo de cuidar dos pobres Não houve jamais mãe que tratasse de seus filhinhos com mais desvelo e solicitude do que Geraldo de seus pobres Sabia jeito de não despachar a ninguém descontente As explorações e grossérias não o vexavam e impacientavam Havia pobres, que depois de socorridos, voltavam segunda vez pedindo nova esmola Geraldo bem os percebia, mas alegrava-se por reclamarem, embora ardilosamente, a sua caridade Desculpando-os dizia Nosso Senhor também rouba 303 Os corações Denominavas os meus pobres ou os pobres de Cristo e mostrava-se, quanto possível, generoso para com todos Santorelli censurou-lhe um dia em sua generosidade sem medidas Deveis fazer distinção, disse, e socorrer só os que são realmente indigentes Absolutamente não, respondeu o irmão Todos devem receber alguma coisa, porque todos me pedem pelo amor de Deus Que entretanto Geraldo fazia distinção, prova o desvelo que tinha para com os pobres doentes Que não podendo ir à portaria, mandavam os filhos ou parentes em busca de comida Os doentes recebiam caridade dobrada Por amor deles ia pessoalmente à cozinha e escolhia os melhores e mais leves pratos Às vezes tirava de seu próprio prato para lhes fornecer alimento mais delicado Quando não encontrava coisa mais fina, dava-lhes pedaços de pão de trigo para o preparo de sabrosa sopa Às vezes obtinha a permissão de revistar a dispensa do convento e alegrava-se quando lá achava doces ou passas para os seus doentes Com ternura dizia Para os doentes pobres precisamos sacrificar tudo, porque eles são a imagem de Jesus Cristo Esse mesmo pensamento exprimiu ainda mais engenhosamente com as palavras O SS Sacramento é o Cristo invisível e o pobre é doente é o Cristo visível Quando tinha licença, levava pessoalmente os donativos ao domicílio dos pobres enfermos Nesse caso levava não somente esmola mais copiosa e re-304 Médios, mas ainda lenitivo e conforto com palavras repassadas de caridade e consolo celestial O P Tamnoia referindo-se a essas visitas do santo ao domicílio dos pobres escreve O que Geraldo dava na portaria era menos Quantas famílias que não podiam ir ao convento eram sustentadas por sua caridade Quantas viúvas recorreram a ele com excelente resultado Quantos esforços não envidou e quantos meios não empregou a fim de arranjar boas colocações para moças E assim desviá-las dos perigos facilitando-lhes um bom casamento Em se tratando dos pobres, a sua confiança em Deus não tinha limites Como se tivesse hipotecada em mãos a garantia da providência E não se pode negar que o Senhor o abençoou nessa sua confiança Preparadas as comidas para o almoço Entrou o Geraldo uma vez na cozinha com as vasilhas dos pobres O cozinheiro, humanamente falando, não era grande amigo do generoso pai dos pobres Que o puserá muitas vezes em tristes apuros Observou-o pois atentamente O santo examinou as comidas preparadas e pôs-se a tirar tanto das panelas Que o cozinheiro perdeu a paciência e gritou-lhe Que estás fazendo aí, irmão? Para a comunidade então não fica nada Geraldo respondeu Deus providenciará e continuou a tirar até encher todas as vasilhas Vamos ver onde vai parar isso Murmurou o cozinheiro supondo que a comida não bastasse para os confrades Mas, o prodígio Na hora da refeição não faltou coisa 305, alguma Pelo contrário, sobrou muito e ainda se pôde dar mais aos pobres Capozelli necessitava naquele tempo de um porteiro caridoso e miraculosamente protegido pela providência Excepcionalmente frio o inverno daquele ano e excessivamente escassa a colheita de 1754 Daí a fome dos indigentes já no mês de dezembro A região de Capozelli sofreu imensamente com isso Eis o motivo do aumento extraordinário dos mendigos à porta do convento Todas as manhãs lá compareciam cerca de 200 pobres Homens, mulheres, crianças e velhos O P. Cajone recomendou ao porteiro muita solicitude com os pobres Irmão, disse-lhe, agora deveis pensar em tudo Se não cuidardes dos pobres, morreram todos Não vos imponho limites, permito-vos empregar para isso tudo que tínhamos em casa O reitor não precisou dar duas vezes semelhante ordem Geraldo pôs-se imediatamente em ação em prol dos pobres Aquela pobre gente andava mal vestida, quase nua Sofrendo por isso horrivelmente as inclemências da temperatura Geraldo procurou remediar esse mal na medida do possível Percorreu a casa, examinou os armários da rouparia Tirou as vestes usadas com as quais beneficiou o grande número de indigentes Reduziu ao extremamente necessário a sua própria roupa para poder auxiliá-los Devido ao rigor do inverno os pobres sofriam não pouco com a espera no ardo do convento Geraldo 306 Mandou levantar lá uma fogueira para aquecer sua pobre gente Comovia-se até as lágrimas ao ver as criuncinhas que o rodeavam a tiritar de frio Exclamava, nós picamos, e estas criuncinhas têm de sofrer por nossa causa Tomava-lhes as mãozinhas e acalentava-as entre as suas Vendo-nos inocentes a pessoa de Jesus que sofreu inocente pelos nós suspicados Na proporção que se aumentava a miséria, crescia a confiança do santo na divina providência E quanto mais se intensificava esta, tanto mais se manifestava o auxílio direto do céu Acontecia em contra-rense no convento somas de dinheiro De cuja procedência ninguém tinha conhecimento E que bastava justamente para socorrer as necessidades dos pobres Três ou quatro vezes, conto P. Cajone Apresentou-me o servo de Deus não insignificante importância de dinheiro Encontrada à porta da casa Só Deus e Geraldo sabem de onde veio e quem lá deixou É impossível descrever quanto pão e quantos viveres o santo distribuiu Era opinião geral em Capocele, escreve Tanoia E os noiços ouviram muitas vezes, que o pão se multiplicava nas mãos de Geraldo Um dos noiços clérigos atestou ter visto cestos, esvaziados por Geraldo, encherem-se subitamente de pães Um outro relatou que um cesto cujo conteúdo Geraldo havia esgotado Imediatamente depois se achou ainda mais cheio do que antes 307 O irmão encarregado da padaria notou uma vez que Geraldo havia distribuído entre os pobres todo pão da dispensa De sorte que para a comunidade não sobrou nenhuma fatia O irmão calou-se Poucos minutos antes do jantar foi dar parte do ocorrido ao superior Embora de manhã tivesse enchido o forno, não restava nada para os confrades O P. Cajone mandou chamar Geraldo e repreendeu diante do acusador Mostrando-lhe a imprudência com que agia região autônoma Porquanto naquela hora era impossível comprar pão fora do convento Geraldo ouviu calmo e modesto a repreensão do reitor Dizendo depois Vê revma Não deve temer, Deus providenciará E dirigindo-se ao confrade continuou Meu irmão, olhai melhor e vede se não sobrou pão Nenhum pedacino, replicou este um tanto agastado E para vos convencerdes disso, vamos juntos à dispensa O humilde Geraldo acompanhou o irmão que apressou os passos de até o depósito dos pães Com a mão na tampa disse Vede, vede se há aqui um pedaço sequer e abriu a caixa Esta estava cheia até em cima Louvado Deus! Exclamou Geraldo e foi imediatamente à igreja para agradecer ao Senhor O irmão que censurara a liberalidade de Geraldo, quedou mudo de assombro Nesse estado encontrou o reitor, que ao ver tanta quantidade de pães, pediu explicações ao acusador Meu padre, respondeu a ele, Geraldo é de fato um santo e eu quis que Vê revma Lhe desse uma penitência, quando fui ter com Vê revma Aqui não havia uma migalha de pão e agora, vindo aqui 308 Com Geraldo, encontrou pão em abundância Isto ninguém, senão Deus, podia ter feito Sim, replicou o reitor, foi Deus quem o fez Deixemos Geraldo agir, porque Deus está com ele Desejando Geraldo causar especial alegria aos pobres Preparou-lhes com o auxílio dos confrades uma boa quantidade de macarrão Chegada a hora da repartição o servo de Deus levou a macarronada à portaria Mas eis os pobres eram muito mais números sós, naquele dia, do que em outras ocasiões Não havia proporção entre o macarrão e a turma dos mendigos Geraldo não se inquietou, distribuiu, encheu prato por prato sem parcimonia A macarronada deu para todos e ainda sobrou com admiração dos irmãos que auxiliaram Geraldo As comidas aumentavam-se nas mãos do servo de Deus As muitas distribuições causaram sensível diminuição de frigo na dispensa O P. Cajone que não queria tentar a Deus quis limitar um pouco a liberalidade de Geraldo e disse-lhe Irmão, dai o que puderdes, mas nada falte à comunidade Geraldo respondeu Não vos inquieteis, meu padre Deus, como espero, providenciará tudo Ah! Irmão, replicou o superior, vos quereis milagres à força Em seguida o padre Cajone desceu ao celeiro e vendo o repleto reconheceu infundado o receio de vir a faltar o pão Assombrado voltou para casa, onde encontrando-se com Santorelli, que entrava, disse Meu caro doutor, estou pasmo de admiração A nossa provisão de trigo estava já esgotada Queixando-me disso a Geraldo 309 Ele respondeu-me do seu modo cheio de fé Deus providenciará Acabo de examinar o celeiro e encontrou-o cheio Eu me confundo diante do poder palmaturgo e da virtude do nosso santo irmão Amparado assim pela providência, o santo aliviou a necessidade de muitas centenas de pobres nos meses de janeiro e fevereiro de 1755 em que se revelou mais aguda a carestia O santo sentia-se tão contente e grato para com Deus que, nessa ocasião não era preciso nada de extraordinário para o inundar de prazer e alegria Em Capozelli vivia um habilíssimo flautista e cantor por nome Felipe Falcone Esse pobre cego era um dos melhores amigos de Geraldo e dos mais assíduos à portaria Um dia disse-lhe Geraldo, toca Que queres que eu toque? Perguntou o cego Tocá o hino E o teu gusto Hino E o meu vogue E o solo E o meu tio E etc Geraldo, já as primeiras palavras, aprofundou-se nos sentimentos por elas expressos Enebriado do amor divino Pois se assaltaria a dançar repetindo as palavras do hino Não meu mas o vosso gosto De repente cessaram os movimentos Os olhos do santo fitaram o céu E na presença de todos Geraldo elevou-se nos ares na altura de alguns palmos Assim como Jesus nos dias da sua vida mortal nunca deixava de umir o pão do corpo ou da alma Geraldo também procurava não só socorrer as né 310 Cessidades corporais dos pobres, mas também as das suas almas Antes da distribuição do pão ensinava regularmente aos pobres o catecismo Colocados, em grupos, todos os indigentes, as crianças na frente e os adultos atrás Falava-lhes das verdades da fé e dos deveres do cristão Acomodando-se a capacidade compreensiva dos ouvintes Para movê-los a paciência e a resignação, mostrava-lhes Jesus a carregar sua pesada cruz E exortava-os a oração e a recepção dos santos sacramentos, sugerindo-lhes sentimentos de contrição e ódio ao pecado As catequeses de Geraldo eram bálsamo para os pobres, e beneficiavam também a muitos outros que não pertenciam à classe dos mendigos Ao ocorrer a notícia de que Geraldo mia as esmulas palavras de salvação Muitos moradores de Capozele afluíam à portaria na hora da distribuição para ouvir as explicações do santo irmão E não poucos aprenderam verdades que ignoravam, ou sentiram emoção santa que nunca haviam experimentado até então Era belo ver, diz Tamnoia, como muitos dos ouvintes iam à igreja e contritos se prostravam aos pés do confessor Diversos, de vida escandalosa, e remissos na recepção dos sacramentos, aproximaram-se humildes do tribunal da penitência, convertidos pelas palavras de Geraldo Entre essas conversões sobressaia de uma mussá, aparentemente piedosa, que vivia em sacrilégio e 311 Uma vida, iludia-se aos outros e não se preocupava com as admoestações dos confessores Um dia apareceu também ela a portaria Geraldo conheceu logo a podridão de sua alma Despachados os mendigos, chamou-a à parte e pôs-lhe em vivas cores diante dos olhos o estado deplorável da sua alma A admoestação do santo surtiu efeito A pecadora caiu em si Geraldo enviou ao P. Fiochi em Lisseto, onde entre lágrimas e soluços fez a sua confissão A sua vida posterior provou terem sido sinceras as suas lágrimas Humildemente narrou em público os seus dias vários E o modo como fora convertida por Geraldo O P. Cajone em uma relação posterior louva a sua perseverança Ela continua, diz ele, com edificação geral e não pode lembrar-se de Geraldo sem soluçar de saudades e gratidão Essa recordação grata muitas vezes acompanhada de lágrimas Não era coisa rara entre os que apareciam à portaria de Capozelli, se encontravam com o santo e dele recebiam o pão e o consolo A fisionomia de Geraldo ficou indelevelmente gravada na lembrança dos pobres que dele falavam como de um pai e o veneravam como um santo Esse amor de Geraldo aos pobres era um efluvio da sua perfeita caridade, o que se depreende do seu procedimento para com todos, Maxime e com seus confrades Lembramo-nos que em Nápoles o santo consolava o P. Margot e lhe prediceira para mais tarde a cessação dos seus escrúpulos e sofrimentos interiores Em Capozelli o santo não esqueceu o seu 312, caro confrade, pedia com instância a Deus, quisesse libertá-lo dos seus sofrimentos Não contente com as orações ofereceu-se a Deus para tomar sobre si o peso que acabrunhava o pobre sacerdote E o Senhor aceitou esse generoso oferecimento O médico Santorelli, penetrando um dia em sua cela, viu com a pena na mão e perguntou-lhe Que fazeis aí? Estou escrevendo, respondeu o irmão, ao P. Margot para lhe participar a cessação dos seus tormentos e exprimir o meu contentamento E de fato P. Margot viu-se livre, em Nápoles, dos seus sofrimentos espirituais, no momento em que Geraldo lhe escrevia O santo porém foi assaltado de uma melancolia, que destoava imensamente da sua juvialidade habitual Seus olhos perderam o brilho e o sorriso desapareceu dos seus lábios Parecia oprimido e acabrunhado de desânimo desolador O superior perguntou-lhe pela causa da sua tristeza e Geraldo teve de revelar o segredo Eu não tinha coração, disse, para ver sofrer tanto o nosso P. Margot Ofereci-me a Jesus para ser torturado em seu lugar O fato seguinte mostra-nos ainda mais claramente a genuína e profunda caridade do santo A arte de confeccionar esse homus e crucifixos, aprendida em Nápoles, Geraldo a exerceu em capocele com a permissão dos superiores Para isso necessitava de tintas e cola, que lhe eram fornecidas por Estevão Sperduto, marceneiro do convento Este, agastado com os repetidos pedidos escondeu as tintas dentro do quarto, para mais facilmente poder 313 Negá-las ao santo Geraldo percebendo a mentira apontou-lhe o lugar onde estavam escondidos esses objetos Apesar disso, o marceneiro tornou a ocultar o pote com as tintas e as colas O novo esconderijo não foi menos impenetrável do que o primeiro Geraldo encontrou tudo, mas não notou as tintas dentro do vaso da cola e, supondo tudo em ordem, colocou o pote ao fogo A mistura das duas coisas estragou, naturalmente a ambas Quando o marceneiro voltou para casa, vendo o acontecido indignou-se ao ponto de espancar o santo com uma bengala que tinha na mão Geraldo pôs-se de joelhos exclamando Meu irmão, batei que tem desrazão para isso A humildade de Geraldo acalmou o marceneiro, que arrependido disse Irmão supondes que vos quero matar Não, não vos quero mal A raiva me cegou E Geraldo, assim contou-os perduto mais tarde, nunca se queixou do meu mau procedimento e ficou sempre meu amigo Eu porém reconheci nessa ocasião o seu grande valor que até então eu desconhecia A sua caridade, mansidão e humildade conquistavam-lhe em toda parte amigos e admiradores Entre esses merece especial menção o Dr. Nicolau Santorelli, que aliás era homem apto para travar relações de amizade com o servo de Deus Ele era, diz Tamnoia, extremamente piedoso e terno venerador da SS Virgem Amava tanto a Jesus, que não podia furtar-se ao desejo da comunhão diária Passava muitas horas do dia em oração e união com Deus Mortificava-se e procurava crucificar-se 314 Promovendo com seus trabalhos a maior glória de Deus Fundada a Casa de Caposelli, colocou-se sob a direção espiritual do Padre Sportelli mais tarde, do P. Cafaro Todas as manhãs, quaisquer que fossem as inclemências do tempo, ia visitar o seu diretor espiritual e dar expansões à sua devoção na igreja Assistia regularmente a pregação dos sábados e das novenas, bem como a adoração do SS Sacramento, em se incomodar com a distância que não era pequena Apenas conheceu mais de perto o nosso santo, relacionou-se com ele com a amizade de um irmão, procurando tirar proveito dos seus carismas extraordinários Sempre que ia ao convento, visitava o irmão e consultava-o sobre as necessidades de sua alma De seu lado Geraldo correspondia fielmente à amizade de Santorelli, confiava-lhe os seus segredos e ajudava-o e a família dele em todas as dificuldades Quanto aos outros veneradores de Geraldo, cuja amizade muito consolou nos últimos anos da sua vida, mencionemos apenas o cônego Bôzio, que vimos relacionar-se em a tela com o servo de Deus Ele continuou em capozela amizade, lá iniciada e sentia-se feliz por poder estar perto do servo de Deus e entreter-se mais vezes com ele Em suas visitas e palestras ficou conhecendo a fundo o espírito e a vida do santo, de sorte que lhe foi possível deixar aos pós-teros uma relação muito interessante a respeito de Geraldo 315 Dessa relação temos já orido algumas citações, demula porém sua íntegra ao menos quanto aos pontos principais De um lado porque manifesta claramente a estima em que Geraldo era tido, e do outro porque contém magnífico testemunho sobre o irmão Essa relação conduz-nos naturalmente ao assunto do capítulo seguinte Desde o início da nossa amizade, diz Bôzio, deu-me Geraldo inúmeras provas da sua comprova da virtude Eu tinha por certo, e julgo não ter errado, que o espírito do irmão estava constantemente abismado na divindade Daí aquela união íntima com Deus, a qual se manifestava hora mais hora menos claramente Tendo-se ele distinguido na união prática com Deus, isto é na conformidade da vontade humana com a divina De maneira a falar sempre dela com profunda compenetração e a viver desapegado completa e constantemente das coisas terrenas Não dúvido que Deus o tivesse também elevado à união que sente Prova disso tive pouco tempo antes da sua enfermidade mortal Estávamos conversando a sós, quando ele me perguntou a significação de alguns versos do Salmo 17 que começa com as palavras De ligam-te domine, fortitude mea, quero amar-vos, Senhor fortaleza minha E em particular a significação das palavras Inclinavit caelus et descendit et caeligus sub de buzejos Inclinou os céus e desceu e a escuridão da noite estava sob seus pés Entendi-lo go que ele queria falar da oração Que os místicos 316 denominam contemplação na via negativa e que lhe dava, sempre que a praticava A aparência de um homem envolto em trevas misteriosas Dele alguma explicação, mas ele, experimentado no assunto, falou melhor do que eu Em todos os seus trabalhos a vontade divina era o alvo a que aspirava Essa aspiração não se perturbava nem sofria com a grande submissão que costumava prestar aos superiores Seu ânimo permanecia sempre o mesmo tanto nos dias em que Deus o visitava como nos que dele se afastava Era sempre o mesmo na aridez como na abundância da luz Mesmo quando seus sofrimentos internos se revelavam externamente Não se notava nele nenhuma contrariedade ou impaciência A sua conduta era um misto de encantadora, modéstia e graciosa jovialidade Se algumas das suas ações pareciam esquisitas e estranhas Era o efeito de ininterrupta união com Deus e, em parte, do desejou que tinha de ser tido na conta de louco desprezível a todos Ele possuía, aliás, claríssimo espírito e natureza moderada Para expressar tudo em poucas palavras, digo que tenho por muito verossímil que padres da sua congregação E santos homens experimentados na vida espiritual têm afirmado Isto é que Geraldo possuía estas ex-admiráveis Obediência em grau heróico a ponto de executar ordens que lhe eram dadas mentalmente Que ele se gloriava dos sofrimentos como os profanos de suas falsas alegrias Submetendo-se 317 Perfeitamente às determinações da providência Por penosas que lhe fossem E que ele tinha a verdadeira fome dos sofrimentos Também tenho como certo o que pessoas fidedignas dele têm relatado Isto é, que ele penetrava os corações conhecendo-lhes as tentações Inclinações não mortificadas Aridez e consolações Que ele podia predizer o tempo reservado para a região autônoma A purificação de uma alma Bem como os momentos próximos ou distantes das visitas do Senhor E que ele tinha o dom da profecia e os dos milagres No referente à sua obediência Poderão os padres da congregação fornecer testemunhos mais chatos Eu posso assegurar que Geraldo sempre falava dela com o mais profundo respeito Dedicando-lhe intenso amor em seu coração Um dia achava-me eu no campo, durante o recreio, nas proximidades do convento de Capozele O superior, que me tinha visto, ordenou a Geraldo me beijar-se os pés, o que ele procurou fazer imediatamente Querendo furtar-me a isso, apressei os passos O santo correu e não podendo alcançar-me pediu que o esperasse Para não o fatigar tive que parar ele beijou-me os pés com suma satisfação Diante de tudo isso, digo ser impossível o santo ter sido guiado por um outro espírito Humano ou diabólico, que não o espírito divino Mesmo que não houvesse outras provas, bastariam para isso o seu heroísmo na obediência e a conformidade com a vontade de Deus Bem como a sua constante juvialidade de coração O exercício dessas virtudes é a 318 Prova cabal de que Geraldo se deixava guiar tão somente pelo Espírito de Deus Porquanto as coisas extraordinárias são livres de todas as possíveis ilusões pela prática dessas virtudes Quando ao sofrimento suportado por amor de Deus O que se dá com Geraldo, se une o desejo de sofrer ainda mais Atinge-se certamente o auge do amor possível neste mundo Nesse amor aparece a alma no estado sublime de santidade No qual o apóstolo exclama Vivo o ego, já não o ego, vive-te o vero em mim, Cristos Vivo, mas já não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim 319, capítulo 21 Os carismas celestes em seu esplendor A estada de Geraldo em Capozele, de Istamnóia Foi uma cadeia de milagres e magníficas virtudes A vida terrestre do santo declinava-se para o seu término Sua saúde estava extremamente enfraquecida Todas as manhãs vomitava sangue E ele, em sua extraordinária paciência, não o comunicava a ninguém Sua vida austera e trabalhos continuos contribuíam para a destruição do organismo Em Capozele como em Lisete Geraldo era sempre pronto a socorrer e ajudar a todos Embora o serviço da portaria lhe tomasse quase todo o tempo Trabalhava na alfaiataria ou ajudava os outros irmãos leigos nos serviços domésticos Diante de sua vontade férrea que não fugia das mortificações, jejuns, flagelações, vigílias e outros exercícios de penitência Seria um milagre se seu corpo fraco e doentio não caminhasse depressa para a dissolução Enquanto as forças corporais diminuíam sensivelmente Brilhavam os carismas extraordinários do santo irmão em luz tanto mais esplendorosa Como o sol de um belo dia antes de se pôr projeta Os mais deslumbrantes raios sobre a terra E atrai os olhares de todos pelos esplendor purpurino de que se circunda Justamente no momento em que está para se esconder no horizonte Assim a alma de Geraldo Pare Se a ter reservado para o último tempo os mais belos raios da sua magnificência Todos os carismas celestês, que tantas vezes tivemos ocasião de admirar Mostram-se agora em redobrado esplendor, apresentando novas modalidades A sensação do amor infinito que o Senhor concretizou no mistério do altar O terno e filial recurso a Maria, fonte das graças O conhecimento das verdades da fé, o poder sobre a natureza A intuição dos corações, tudo isso encontramos, em grau eminente No nosso santo no último período da sua vida Sempre mais ardente tornou-se o seu amor ao SS Sacramento e a ânsia de receber a Santa Comunhão Mais frequentes tornaram-se as visitas a Jesus sacramentado E mais íntimos eternos os seus entretenimentos com o prisioneiro dos tabernáculos As horas silenciosas da noite, que Geraldo gostava de passar aos degraus do altar Foram ainda mais aproveitadas E durante o dia parecia ele disputar aos seus trabalhos momentos Que pudesse empregar na visita ao SS Sacramento A vista da hostia consagrada caia em êxtase, ou esquecia-se do mundo Não podendo já conter os seus soluços e outras manifestações de intenso júbilo Como isso perturbava a comunidade, o P Cajone chamou-o à ordem Geraldo não se desculpou Tomou a mão do reitor Colocou-a sobre o peito como que a dizer Vede, meu padre, se é possível outra coisa Cajone sentiu a forte paltação do coração de 321 Geraldo admirando-se de como podia ele suportar tão violentas pulsações Aludindo a esse fogo interno, disse uma vez Geraldo a Santorelli Se estivesse no topo de uma alta montanha Incindiaria o mundo com os meus suspirros Colocando o médico a mão sobre o coração do santo Notou que ele pulsava como se quisesse saltar fora do peito Esse fenômeno manifestava-se geralmente na hora da Santa Missa Mormente quando fazia, a um canto, a sua ação de graças após a comunhão Ficava como que preso na igreja, sem poder sair Dizendo entre suspiros Dulcíssimo Jesus, não vos separeis jamais de mim Chamais-me louco Ah! Eu não sou Vos é que eu sois Vos um Deus infinito a que permaneceis encerrado dia e noite E que podeis ganhar de uma tão miserável criatura E eu, quanto não posso lucrar em vossa companhia, o meu Redentor Aludia Geraldo nesses desabafos as palavras de Jesus Que, como outrora também agora lhe dirigirá chamando-o de louco Passando santo, uma manhã, perto do tabernáculo sorriu alegremente, como notou Cajone que se achava na igreja Por que rides assim? Perguntou-lhe o Redentor Jesus disse-me que sou louco, respondeu o irmão, e eu disse que ele o é ainda mais por quem ama tanto Para não prejudicar os seus trabalhos Geraldo passava, às vezes, como uma flecha diante do altar A Santorelli que lhe perguntara o motivo por que se apressava tanto diante do Santíssimo Respondeu 322 Santo, que posso eu fazer? Já mais de uma vez Jesus pregou-me uma partida Tenho medo que me torné a pregar outra Santorelli teve ocasião de se convencer pessoalmente desse temor do santo Uma vez caminhou com Geraldo pelo centro da igreja O santo ajoelhou-se diante do Santíssimo para uma breve visita, e Santorelli afastou-se Ainda não era este chegado à porta da igreja quando ouviu um grito penetrante Virrou-se para trás e viu Geraldo sem sentidos estendido no chão Também outras pessoas acorreram alarmadas e rodearam o irmão Ao voltar-se o santo sentiu-se acanhado no meio de tanta gente e cabisbaixo retirou-se No dia seguinte Santorelli encontrando-se com ele no corredor da casa, sorriu Geraldo compreendeu o sorriso e disse Não vos disse já, que se não pode brincar com Jesus? Vê de como ele me pegou, embora lhe tivesse dito apenas poucas palavras Com o amor do filho cresceu também no coração do santo o amor da mãe Uma vez Santorelli perguntou-lhe casualmente se amava a SS Virgem, ao que Geraldo respondeu Meu caro doutor, vos me afliges Mas que pergunta? E para não manifestar a chama que ameaça Abrazá-lo retirou-se depressa Uma outra vez durante o recreio suscitou-se uma santa contenda entre Geraldo e o P Andrés Trina, admirado por todos por causa de sua devoção ardente para com o menino Deus Geraldo provocando-o disse Meu padre, vos não há mais o menino Jesus 323 O P Estrina usando a mesma arma replicou E vós, irmão, não há mais a Madonna Ambos foram atacados em seu lado fraco Mas o irmão, mais sensível do que Estrina Ficou como que fora de si a recordação do seu amor a SS Virgem Tomou o P Estrina, abraçou-o, ergueu-o e pouco faltava para os dois se abismarrem em profundo êxtase A intimidade com o réu intensificava sempre mais a ciência sobrenatural de Geraldo Os sábios do mundo, disse Bôzio, emudeciam em sua presença e confundiam-se diante dele Que embora não fosse um doutor a seus conhecimentos da fonte viva do Salvador e não dos pantanais da sabedoria humana Daí compreende-se como profundos teólogos ficavam em apuros discutindo com ele Em seus lábios os mais obscuros mistérios se aclaravam Nenhum teólogo ou cientista podia seguir-lhe os pensamentos Quando o inebriado do amor divino se abismava nos mistérios do Altíssimo Semelhantemente externa-se Santorelli sobre a ciência admirável do santo Quando o irmão Geraldo se punha a falar de coisas divinas Sabia tornar compreensíveis os mais difíceis assuntos e apresentar com clareza e precisão os mais obscuros Em minhas palestras com ele, admirava-me vendo um pobre irmão leigo sem estudos Penetrar em tão profundos mistérios e explicá-los com tanta facilidade José de Luz então estudante em Capozele e mais tarde Arcipreste em São Feli Narra o seguinte Entrei em palestras teológicas com o irmão Geraldo, 324 E ele deu-me explicações tão claras e precisas sobre a encarnação e a SS Trindade e que Santo Agostinho e São Tomás não poderiam dar melhores Um jovem sacerdote de Muro, que acabara de completar os seus estudos teológicos e era um tanto enfatuado Pavoneando-se dos seus próprios conhecimentos, não queria acreditar na ciência extraordinária do seu conterrâneo Poucas perguntas dos santos sobre pontos da ciência sagrada Foram bastante para a região autônoma colocá-lo em grandes apuros Calou-se e não pôde mais proferir palavras Caro conterrâneo, disse-lhe Geraldo caridosamente Estudastes, sim, a teologia, mas nem por isso só e saindo a teólogo Essa ciência só se consegue pela unidade e oração É admirável, diz Tamnoia, ter sido Geraldo um teólogo sem estudos feitos Porém mais assombroso é o fato de Geraldo poder formar teólogos Isto é, de comunicar de certo modo aos outros o do que ele mesmo possuía Um outro sacerdote de Muro, Donatus Psi, que ouvira dos lábios de Geraldo a explicação do início do Evangelho de São João Experimentou em sua própria pessoa Vi um dia sobre a mesa de Geraldo a biografia da venerável irmã Maria Crucifixa A quem Geraldo muito venerava Donato abriu o livro e achou o capítulo que trata da solidão no Calvário Leu o título em voz alta Geraldo interrompeu dizendo Isso não é para vos e a sorrir continuou Só esteólogo mas não compreendeis o sentido dessas palavras E de fato, por mais que o sacerdote refletisse 325 Não atinou com o sentido delas Depois de uma breve pausa exclamou Mas este livro não está escrito em francês nem em hebraico Quem tiver um pouco de inteligência deve compreendê-lo forçosamente Bem, lê-de-o, replicou o santo E explica-me o que o santa quis dizer Donato leu e releu muitas vezes o trecho Pretendendo comentá-lo gaguejou e pronunciou palavras sem sentido Santorelli, que se achava presente, não pôde conter o riso Donato, todo enfiado, mostrou-se ofendido com isso Geraldo disse-lhe com bom humor Caro Donato, não se esforce mais Fez-lhe sobre a fronte o sinal da cruz e continuou Lê-de agora, que compreendereis e podereis explicar tudo Donato não teve mais dificuldade na explicação do texto Pois a semelhante sucedeu a um outro sacerdote fidedigno a respeito de diversas passagens Em um livro do venerável Palafox Comunicando a Geraldo essa dificuldade O irmão fez-lhe sobre a fronte o sinal da cruz dizendo Em nome da SS Trindade, lê-de A força intelectual do sacerdote elevou-se E ele compreendeu perfeitamente o que antes lhe parecia incompreensível E com facilidade e prontidão pôde explicá-lo também aos outros A intuição dos corações Da qual já temos tido ocasião de falar muitas vezes nesta biografia Não cessou neste último período da vida do santo Estava uma moça para deixar a igreja após a Santa Comunhão Quando Geraldo a chamou ele perguntou Por que que viestes aqui? Para com 326 Fessar-me Sim, mas não vos confessastes bem E a seguir mencionou-lhe os pecados que ocultara Por vergonha Na confissão A moça atônita e contrita Fez logo uma sincera e detalhada confissão Diversos homens de Castelgrande Foram a capos l para os exercícios espirituais Entre eles um tal Francisco Mugnone Em um passeio no jardim do convento Encontrou-se com Geraldo que Fictando seriamente Lhe disse Francisco Fizestes uma boa confissão Ao receber resposta afirmativa o santo replicou Não é verdade A vossa confissão não foi boa Vê de quem está atrás Mugnone voltou-se e viu o demônio O seu susto foi salutar Renovou sua confissão e recebeu dignamente a Santa Comunhão Uma infeliz mulher conseguiu enganar diversos sacerdotes fingindo-se possessa Para mais facilmente ser por eles auxiliada Há mais de seis semanas esforçavam-se para expulsar um demônio que lá não estava Geraldo Geraldo, ao ouvir o caso, afirmou não haver lá caso de possessão Ao encontrar-se com a tal pois cessa chamou a parte e disse-lhe Essa história vos afazeis por este e aquele motivo, mas eu vos digo Deixai essas brincadeiras, porque do contrário vos hei de desmascarar Desse momento em diante cessou a possessão e a culpada corrigiu-se completamente A admirável visão do santo ao longe, demonstra o fato seguinte Uma rica senhora, Cândida Funga Roli, era-lhe muito afeiçoada e Geraldo podia, sem temer escândalos Comunicar-lhe seus pequenos de 327 sejos Pediu-lhe umas peças de seda branca para a confecção de um mantosino para o cibório Cândida prometeu-lhes, procurou-as mas não sendo possível encontrá-las Mas resolveu cortar o seu vestido de nupcias, que não pretendia mais usar No dia seguinte, encontrando-se Geraldo com ela disse-lhe, sem preâmbulos Que não precisava cortar o vestido, mas que continuasse a procurar Cândida ficou surpreendida, porque não havia comunicado a ninguém o seu intento Chegando em casa, tornou-a procurar e encontrou de fato o que antes procurar em vão Quando Geraldo apresentou o pano ao superior, este julgando o suficiente para dois mantosinhos Mandou a Geraldo que os confessionasse Obediente em tudo santo quis executar a ordem, mas convenceu-se logo que o pano não bastava Para as duas peças Foi comunicá-lo ao reitor Não há remédio disse este, é preciso fazer dois, experimenta aí outra vez Geraldo voltou à oficina e pôs-se ao trabalho Mediu novamente o pano, porém em vão Dava apenas para um mantosinho Geraldo aconselhou-se com um amigo, que examinou o pano e chegou à mesma conclusão de Geraldo Exclamando por fim Ninguém está obrigado a fazer o impossível Geraldo porém não se satisfez com isso Quanto a mim, disse, devo obedecer e sem demora Em se tratando de uma coisa de nosso senhor, é ele que deve auxiliar Dito isto ajoelhou-se, ergueu os olhos ao céu e rezou Depois, tomando a tesoura em uma das mãos e a medida na outra, começou a cortar o pano O resultado foi que 328 Geraldo fez o impossível, obteve quatro partes iguais Tendo cada uma o seu desenho como se tivesse sido cortada do centro de uma peça O dom dos milagres, que se provou nesse caso, tornou-se mais frequente e assombroso nos seus últimos dias Mencionemos apenas alguns Um estranho hospedou-se, de passagem, no convento, onde foi atacado de violenta dor ciática Aflito por causa da ausência dos seus parentes naquela ocasião, cobriu-se de tristeza, chegando a chorrar de dor Ao ouvir do ocorrido correu Geraldo em visita ao enfermo Animou-o a confiança na SS Virgem e fez-lhe o sinal da cruz No mesmo momento cessaram as dores O homem curado, tomado de intenso júbilo e de gratidão para com Deus e seu servô Desejou ansiosamente que passasse depressa a noite, cujas horas lhe pareciam séculos Para narrar à comunidade o que lhe sucederá Uma outra cura foi por Geraldo, se não completamente realizada, ao menos iniciada e, por assim dizer, garantida Um operário de muro por nome Alexandre Fafili tinha um filho de 10 anos atacado de escrófulas Contra as quais se mostraram impotentes todos os recursos humanos O pai, como último recurso, resolveu dirigir-se a Deus Prometendo fazer com o menino uma rumaria à Nossa Senhora de Monte Vergine De caminho passou por Capozele, onde visitou o santo e lhe apresentou o menino enfermo Geraldo compadecido molhou de saliva údido e tocou a garganta do pequeno, com o clime de 329 Atamente se diminuíram as dores Ide, disse Geraldo, fazei a rumaria, que a Madonna vos concederá a graça desejada E assim foi, porque o menino voltou o são para casa Favor mais assinalado ainda prestou o Geraldo a um tal Januário de Ligori Gravemente enfermo, havia este perdido os sentidos e esperava já a última hora Isso e mais ainda a circunstância de que Januário Há muitos anos não receberá a Santa Comunhão Encheu de aflição a todos os parentes Chamaram Geraldo pedindo restituir-se ao enfermo Com suas orações, o uso dos sentidos Ao menos uns instantes para ele fazer a sua confissão Geraldo, acorrendo sem demora, inclinou-se rezando sobre ele E russou sua face sobre a do moribundo nos seus estertores Januário abriu os olhos em perfeito estado de espírito na presença dos parentes e do médico Santorelli Confessou-se, comungou, recebeu a extrema unção Vindo a falecer com resignação cristã alguns dias depois Ainda mais notável é o seguinte Rosa Marolda, parente do arcipreste Marolda de Muro Cegar em consequência de uma enfermidade De nada valeram os medicamentos empregados Como a enferma tinha grande confiança em seu santo conterrâneo Pediu ao P. Donatus Psyche Ao voltar do retiro em Caposelli Lhe levasse qualquer objeto pertencente a Geraldo O sacerdote, ao despedir-se do santo Deu o recado, pedindo-lhe que satisfizesse o desejo de Rosa Geraldo opôs-se a princípio, dizendo que Deus 330 Queria santificar a enferma que se devia conformar Mas Psyche não se deu por satisfeito e instou com o santo Que permaneceu inabalável em sua negação Declarando que Deus não queria a cura imediata da enferma A quem pastavam as consolações auridas da paixão de Jesus Não deixarei a casa enquanto não me derdes alguma coisa para ela Ela replicou os Psyche pedindo sempre Geraldo foi à cela, tirou uma garrafinha d'água e entregou ao padre dizendo Dá-lhe isto, mas que ninguém fique sabendo Donato cumpriu a ordem recebida A cega sentiu melhoras já na primeira vez que banhou os olhos com a água Oito dias depois estava completamente curada As pessoas, que ignoravam o remédio do santo, admiraram-se da perícia do médico Rosa porém, que bem sabia quem a havia curado, exclamou Desse glória a Deus que me concedeu esse favor No meio de tantos carismas e portentos Geraldo permaneceu humilde Sem alterar a modesta opinião que tinha das suas virtudes e capacidades Confundia-se com os favores do céu E sentia-se torturado com as distinções humanas Ocultava-se sempre que percebia a sombra delas Os senhores de Filipe e Inserino ardiam em desejo de conhecê-lo Sabendo disso Geraldo, indo a Inserino Procurou evitar qualquer encontro com eles Indo hospedar-se no hotel Quando esses senhores, amigos da congregação Souberam que havia no hotel um irmão leigo redentorista Mandaram-no buscar e assim, sem o esperar, viram a quem tanto deseja 331, vã Geraldo porém não se traiu Portou-se de tal forma que os senhores de Filipis Ficaram conhecendo o servo de Deus sem o reconhecerem Em sua grande humidade o santo invejava os pobres Desprezados do mundo e por ele maltratados Parecia-lhe estarem mais perto de Jesus Cristo Observou um dia um pobre estafeta todo ensupado e coberto de lama Como eu seria feliz? Exclamou Se tudo me faltasse e eu fosse como este pobrezinho Que por causa de um pedaço de pão tem de sofrer o desprezo do mundo E eu, e eu, não pôde terminar a frase E prorrompeu em soluços Geraldo desejava ardentemente Fugir das honrarias e distinções humanas E viver em completa solidão Os confrades ouviram-no queixar-se um dia Ó Senhor, operais tantas coisas em mim e logo as manifestais a todos Por que não as conservais ocultas? Meu Senhor, exclamou em outra ocasião Quem sou eu para vos manifestardes em mim? Basta me avussar a vontade em tudo O vontade divina, acrescentou, o vontade divina Ó, quanto é feliz quem não deseja senão a vós 332 Capítulo 22 Ainda alguns trabalhos apostólicos Muito a contra gosto p Margot a deixar a partir de Nápoles o nosso santo E por isso aguardava a primeira oportunidade para reavê-lo perto de si Esta parecia ter chegado três meses depois Quando se podia prudentemente supor extinta a sensação causada por Geraldo em Nápoles E afastados os incomodos por ela produzidos Santo Afonso, que só por esse motivo afastar o santo de Nápoles Concordou com o desejo do P Margota, e deu ordem a Geraldo de se dirigir novamente à capital pelos fins de fevereiro de 1755 O P Margota foi pessoalmente buscar o irmão em Capozelli e levou o primeiro a Calitri, sua terra natal, onde tinha negócios a tratar Geraldo, sendo pouco conhecido em Calitri, podia lá esperar sossego e lazer para os seus exercícios de piedade e boas obras E de fato, nos primeiros dias, tudo correu de acordo com os seus desejos Enquanto Margota punha em ordem os seus negócios, ele permanecia em oração diante do tabernáculo Admiravam-lhe o recolhimento e a devoção, mas como nada supunham nele de extraordinário, não o molestaram Um dia, porém, chegou uma senhora de Bisácia, onde o santo era conhecido Tendo ouvido falar da chegada de Geraldo a Calitri, essa senhora, que lá a 333 Tinha um parente gravemente enfermo, quis valer-se do poder tal maturgo do santo em favor dele Os dois redentoristas hospedaram-se na casa do arcipreste Beryli Lá foi ela perguntar pelo santo, ao ouvir que não estava em casa, esperou a sua volta Geraldo não tardou, a mulher caiu-lhe aos pés e conjurou-a a restituir a saúde ao enfermo O santo ouviu-a, consulou-a e despachou-a garantindo-lhe que seu parente recuperaria a saúde O pessoal da casa estranhou a novidade O pedido confiante da mulher e o procedimento do irmão eram-lhe inexplicáveis Falaram disso ao pé Margota com ar de zombaria e pouco caso Vos vos rides, disse Margota, porque não conheces os carismas desse irmão E contou-lhes diversos episódios das virtudes e milagres da vida de Geraldo Essa notícia alastrou-se como fogo em Calitri, pondo fim ao descanso do santo Começaram as visitas dos pobres, aflitos e curiosos Vendo em tudo isso ao dedo de Deus Não hesitou Geraldo em fazer em Calitri o que fazia em outras cidades Exercendo da manhã até à noite todas as obras de misericórdia corporal e espiritual João Cioglia, excelente e estimado cirurgião Foi o primeiro a experimentar a caridade e a força talmaturga de Geraldo Havendo-lhe enfermado gravemente e tendo sido desenganado pelos médicos Os parentes recorreram a Geraldo O pé Margota deu-lhe ordem de não se opor ao pedido O santo visitou o cirurgião Fez-lhe sobre a fronte o sinal da cruz E no 334, mesmo instante Cioglia sentiu-se bom As pessoas presentes assombraram-se com um milagre Mas Geraldo disse com simplicidade Estais vendo o que pode a obediência? Da mesma forma curou um outro homem A que Margota o enviou expressamente Internecido pelas lágrimas dos parentes O resultado dessa visita de Geraldo Porém, não foi somente a cura instantânea do enfermo Mas também a resolução de fazer ele uma boa confissão E reconciliar-se com Deus Arcanda Rinaldi achava-se de visita na casa BR Lee Onde se hospedou Geraldo Quando foi atacada de violenta enxaqueca Vendo o chapéu de irmão em um canto do quarto Pensou Quero ver se esse homem é santo E pôs o chapéu na cabeça As dores desapareceram como por encanto Devido a esse fato a família BR Lee fez questão de obter algum objeto do uso do santo Notando que os sapatos de irmão estavam já muito usados Mandaram fazer-lhe um par novo e guardaram o velho E esses sapatos foram de grande utilidade Como preciosa relíquia Um rapaz da casa atormentado por indizíveis dores intestinais Sarou instantaneamente ao contato dos sapatos de Geraldo Quando muito tempo depois voltaram as dores O enfermo gritou Trazei-me depressa os sapatos de Geraldo E também desta vez operou-se o milagre Esses sapatos adquiriram em Calitri verdadeira celebridade Eram tidos na conta de remédio universal Passando de doente a doente e operando Ao seu contato Curasma 335 Ravilhosas Também em Calitri Geraldo Trabalhou com sucesso na salvação de muitas almas Uma piedosa senhora Maria Cândidas Trace Ao ouvir da santidade de Geraldo Quis ter com ele um colóquio sobre coisas espirituais Tinha enorme peso sobre o coração E não se atrevia a comunicá-lo a ninguém Ao aproximar-se do servo de Deus Perdeu a coragem e calou-se O santo interrompeu-a com as palavras Como não queres falar Eu falarei por vós Disse-lhe tudo quanto lhe oprimiu o coração E deu-lhe os necessários conselhos Mais tarde a senhora declarou ter-lhe Geraldo manifestado coisas Que só Deus podia saber Mentor solícito Infelizmente sem resultado Foi o santo para um homem distinto Nicolau Xavier Berili Que desperdiçava o tempo nos prazeres térrimos Bons amigos Que se interessam por sua élima Chamaram para ele a atenção de Geraldo Que lhe fez uma visita Esforçou-se para incutir ao rico pensamentos sérios Mormente o de fazer em capocele o santo retiro Berili ouviu atentamente a Geraldo Mas objetou a impossibilidade de fazer o retiro Apertado pelos argumentos do santo Disse enfim Lá irei em outubro Ah, disse tristemente o irmão Quereis lá ir em outubro Não quereis mais esse mês E assim foi O homem, então em perfeita saúde E foi atacado, em agosto De violenta febre que em poucos dias o levou ao túmulo É excusado dizer que o convento das Beneditinas de Calitri Não lhe passou despercebido O desejo 336 Que as irmãs tinham de conhecê-lo Deu motivo para uma visita Que aliás lhe foi imposta pelo P. Margota O exterior do santo causou nas monjas tanta impressão Que tiveram desejo de lhe falar com toda franqueza Sua santidade e sabedoria Emprestaram tal unção às suas admoestações Repreensões e conselhos Que até os mais fracos e teimosos espíritos Os receberam de boa vontade As religiosas disseram a uma voz Cada palavra de seus lábios penetrou Como uma seta Os corações inflamando-os de amor a Jesus e a Maria Uma noviça, aborrecida da vida solitária Andava com ideia de voltar ao mundo Geraldo mandou chamar-lhe Disse-lhe algumas palavras sobre a excelência da vida religiosa Porém com tanto fogo e energia Que a moça dali saiu transformada Com a resolução firme de se tornar uma santa religiosa Uma outra monja Atormentada de escrúpulos Inconsolável até então Recuperou a paz depois de um colóquio com Geraldo Para despertar novo fervor na comunidade Geraldo Em suas palestras com as monjas Entremeava sempre avisos sobre a observância Regular e recomendava-lhes com insistência A digna recepção dos sacramentos As monjas não foram surdas às suas admoestações Só num ponto quiseram resistir-lhe O locutório era muito mal colocado A grade dava para o adro da igreja O que, além de outros inconvenientes Podia facilmente ocasionar falta de respeito Devido ao lugar sagrado O santo, desaprovando aquilo Chá, 337 Mou a atenção da Abadessa intimando-a a tomar as necessárias providências A Abadessa observou que não podia fazer aquilo por autoridade própria Necessitando da aprovação das suas subalternas As religiosas, em suas confabulações, não chegaram a resultado nenhum A teimosia das religiosas desagradou muito a Geraldo Que se queixou ao pé Margota dizendo Não poder compreender como uma bagatela Cujo sacrifício era tão agradável ao Senhor Podia causar tanta dificuldade Margota aconselhou a dirigir as irmãs Algumas palavras sérias a esse respeito Em uma visita após o meio-dia Geraldo seguiu o conselho E o resultado foi que as monjas se declararam prontas a fazer cessar aquele inconveniente Geraldo quis começar imediatamente a mudança do locutório Mas a hora já não o permitiu Ficou para o dia seguinte Entretanto mudou-se a opinião das volúveis irmãs No recreio da noite Falou-se no assunto E surgiram tantas dificuldades Que se abandonou a resolução tomada Deixando para outra ocasião a sua realização Geraldo viu em espírito a volubilidade das monjas E encheu-se de tristeza Interrogado por Margota respondeu Estou inquieto por causa das religiosas Na manhã seguinte foi ao mosteiro Mandou chamar Abadessa E perguntou-lhe se estava em pé a resolução tomada Abadessa respondeu com expressões vagas Traindo o grande embaraço Afirmou que se não tinha objetado nada de positivo em contrário Geraldo interrompeu-a Como, não se objetou nada contra E uma irmã falou isto Outra aquilo com 338 Tra E enquanto uma apresentava um motivo A outra já se escogitava um novo Pois bem Não falemos mais nisso Não quisestes ontem a mudança Nunca mais a efetuareis E retirou-se Sua última palavra foi uma profecia Mais tarde foi impossível mudar a grade Por mais que nisso se pensava Só depois da morte de todas as irmãs Que não quiseram obedecer a Geraldo É que o defeito se corrigiu Entretanto terminar a Margota Os negócios que exigiam a sua presença na terra natal Em fins de fevereiro, 1755 Ou princípios de março Foi com o Santo Anápolis Onde se reproduziram os milagres E obras de caridade Da primeira estada de Geraldo na capital Para não se repetirem as dificuldades de outrora Geraldo procurou desviar-se das ruas mais movimentadas Tomando seu caminho pelos becos Mais afastados e sossegados Se isto tinha alguma vantagem Não deixava também de ter os seus inconvenientes Em um desses becos Já na primeira estada de Geraldo em Nápoles Duas prostitutas atreveram-se a perturbá-lo Com zombarias e gargalhadas Geraldo suportou tudo com paciência Mas nem a paciência do santo Nem o tempo da sua ausência Corrigiram o atrevimento das meretrizes Desta vez esperaram-no a entrada da viela E fecharam-lhe o caminho Pustando-se diante dele Uma empunhava um pandeiro E a outra uma guitarra Puseram-se a dançar indecorçamente Acompanhando a dança com gestos inconvenientes Diante disso Geraldo encheu-se de santa cólera Parou e disse em tom sério Não quereis a 339 Cabar com isso? Quereis então ver os rigores dos castigos divinos? Mal Geraldo pronunciara a ameaça Uma das meretrizes Como que tocada do raiu Caiu por terra exclamando Madonna, eu morro Sem movimentos foi ela Transportada para casa Por uns homens Que a correram ao ouvir o grito A cólera de Geraldo Sentiu-a também um vagabundo Que, contando com a compaixão do público Fingia-se de aleijado Para receber esmolas Apresentava-se todos os dias Com um pé embrulhado em farrapos Caminhando em muletas Os transeuntes da van lhe ricas e esmolas Geraldo já de há muito Se aflija com aquilo Porquanto detestava sumamente a hipocrisia Aconselhou repetidas vezes A deixar o vício E a trabalhar para ganhar decentemente a vida O molandro pouco se incomodou Com os avisos recebidos E continuou o seu negócio Desavergonhadamente Geraldo perdeu a paciência Encontrando novamente Repreendeu e por fim Arrancou-lhe as falsas ataduras do pé Velhaco Se não quiseres condenar-te Cessa de enganar o próximo O mentiroso atemorizou-se Largou as muletas e fugiu Geraldo tornou-se mais cauteloso Em Nápoles nesta segunda vez Quanto a seus carismas sobrenaturais Que procurava ocultar Aos olhos dos homens Estava ele entretendo-se Com um seu amigo de capozela A porta da igreja do Espírito Santo Quando duas damas dele se aproximaram Irmão Geraldo Disse-lhe uma banhada em lágrimas Vim decorar minha pobre filhinha Por mais que Geraldo Quisesse 340 Esquivar-se Não teve coração Para recusar o seu pedido Para desviar de sua pessoa As atenções do público Quis aparecer a cabeceira Da criança doente Como enviado de outrem Eis porque disse Irei Mas primeiro pedirei permissão Desde então Só procedeu dessa forma Atribuindo tudo A força da obediência Assim esperava afastar De-se a admiração do público A afluência de visitantes Não foi menor do que da primeira vez Leigos de todas as condições Sacerdotes Homens de destaque E diretores de almas Foram procurar os seus conselhos Possuímos uma carta de Geraldo Dessa data A qual nos mostra a consideração Em que era tido como conselheiro Mesmo para seus confrades E sacerdotes vinerandos Da congregação O P Francisco Garzili Homem espiritual De 70 anos de idade Sentia-se torturado de escrúpulos Recorreu a Geraldo Em busca de conselho e conforto O santo respondeu-lhe literalmente O seguinte A graça de Deus Enche o coração de Verhevma E a SS Virgem Maria Vos conserve Meu caro padre Alegro-me pelo modo Com que a majestade divina Vos trata E espero inabalavelmente Que Deus Vos dará completa vitória Não temais Corragem O Senhor está convosco E não vos abandona Tendes dúvidas A respeito Das vossas confissões Esse temor É uma mortificação Que Deus vos impõe Afirmais Que tem desmotivo Para temer É claro Porque do contrário Não ficariais angustiado Deus pró 341 Sede assim com seus amigos E prediletos Deixas pensar que tudo É consequência De sua negligência Se pudesseis crer Que tudo isso Vem de Deus Não haveria já Torturas Nem sofrimentos Mas tudo Vos seria Um paraíso Neste mundo Porém Mesmo que cometamos Alguma pequena falta Lembremos-nos Que também os santos Não foram anjos Sobre a terra Confiai e esperai Em Deus Meu caro padre E recomendai-me Eu vou O peço A Jesus Cristo E a SS Virgem Que nos abençoem A ambos A amizade Do padre Pepe Conquistada Por Geraldo Em Nápoles Da primeira vez Não se alterou Nem diminuiu Geraldo Privava Sempre Com esse Distinto Sacerdote Prova disso Temos numa Carta do Santo Datada de 8 de Março De 1755 A Soror Maria Celeste Crostarosa Em fogia Na qual Ele declara Ter se dirigido Para o bem Do convento Ao padre Pepe E conseguido Considerável O número De indulgências A lucrar-se Pelas irmãs Em diversas Festas Do ano Como recompensa Da sua caridade Pede o favor Indicado No fim Da mesma Com as palavras Guardai esta folha Para que delas Se possam servir Também As que vierem Depois de vós Lembro-vos A obrigação De orar Diz por mim E aplicar Diz as indulgências Também Por minha alma Quando eu morrer Peço Também A todas As superior As que vos Sucederem Recebam Uma ou outra Comunhão Pelo descanso De minha alma De modo Especial Peço A superiora Que presidir A comunidade Por ocasião Da minha morte Mandar Todas as irmãs Oferecer Por mim Durante 8342 Dias Todas as Comunhões E indulgências E indulgências Que pude Relucrar Nesses dias Não Me esquecerei De vos Recomendar Ao Senhor Para que Sejais Santas Amém Estas Palavras Foram Consideradas Pelas Irmãs Como um Testamento Do Santo Recordaram-se Dele No Convento Após A sua Morte E guardaram Essa Carta Com Todo Respeito Diversas Vezes Usaram Dela Como Relíquia Colocando-a Sobre os Enfermos Em 1840 A irmã Rafaela Pitace Que sofria Dores De Olhos Tomou A Carta Do Santo Irmão Passou-a Pelos Olhos E Ficou Instantaneamente Curada Também A segunda Estada De Geraldo Em Nápoles Não Foi De Longa Duração Após A festa De Pentecostes Que Em 1755 Caiu A 18 De Maio Foi Geraldo Chamado De Provavelmente De 25 De Maio A 8 De Junho De Acordo Com Essa Determinação O Santo Deixou A Capital Na Semana De Pentecostes E Foi A Calitri Operou Maravilhas Nessa Missão De Estam Noia Dando Diariamente Provas De Seu Dom De Profecia E Intuição Dos Corações Levou Os Confessores Inumerou Os Picadores Convertidos E Predispostos Para Absolvição Os Missionários Hospedaram-se Na Casa Da Família Berili O Irmão Ocupado Um Dia Na Cozinha Esbarrou Casualmente Num Grande Vaso Com Óleo Que Se Quebrou Derramando O Azeite Pelo Chão A Filha Da Casa Deu Um Grito E Não Deixou De Dizer O Irmão 343 Palavras Pesadas A Mãe Ouvindo Aquelas Palavras Foi A Cozinha E Censurou A Menina Notificada Do Corrido Correu A Buscar Lã Para Chupar O Óleo Derramado Entretanto Geraldo Tomou Os Pedaços Do Vaso Quebrado E Quando A Mulher Voltou Estava O Vaso Intacto Inteiro Mais Cheio De Azeite Do Que Antes Mãe E Filha Assombraram-se E Geraldo Retirou-se Para A Deus O Tê-lo Tirado Do Embaraço Momentos Depois Encontraram-no No Quarto De Joelhos Imóvel Com Os Olhos Erguidos Para O Céu Esse Fato Foi Atestado Por Diversas Pessoas Da Cidade E Pela Menina Que Foi Testemunha Ocular E Que Mais Tarde Tomou O Véu No Mosteiro De Calitri Após A Missão Provavelmente A Nove De Junho Geraldo Voltou A Caposelli Não Para Descansar Mas Para Se Ocasião Para Desenvolver O Seu Zelo A Dezenove De Junho Chegou A Caposelli Para Uns Dias De Descanso Arcebispo De Conza José Nicolai Grande Amigo Da Congregação Em Sua Companhia Achava-se Como Secretário Um Leigo Natural De Roma Homem Apreciado Pelo Arcebispo Pela Habilidade Nos Negócios E Querido Em Toda A Sociedade Por Sua Juvialidade Em Sua Presença Desfaziam-se As Preocupações Seus Gracejos Espontâneos E Seu Constante Bom Humor Comunicavam Vida A Palestra Suas Maneiras Gentes E Fidalgas Prendiam A Todos Em Caposelli Conquistou Logo Todos Os Corações 344 Também Geraldo Sentiu Simpatia Por Ele É Deu-se Lhe A Conhecer Quanto Lhe Permitia Sua Grande Modestia Procurou Até Entrar Em Intimidade Com Ele Ou Ouvindo Suas Conversas Às Vezes Prolongadas Rindo-se Com Seus Gracejos E Respondendo-os Com Bom Humor A Amizade De Geraldo Porém Tinha Um Escópio Especial Iluminado Por Deus Viu Que Aquele Homem Aparentemente Tão Contente Não Estava Nada Bem Por Quanto A Sua Consciência Se Achava Em Péssimo Estado Tratava O Com Versão Uma Reciprocidade Na Amizade E Assim Foi Um Dia Em Que O Secretário Se Achava Excepcionalmente Jovial Abraçou Cordialmente E Apertou Lhe Contra O Coração Essas Manifestações De Carinho Tiveram Força Misteriosa O Pecador Começou A Inquietar Se A Sentir Remorsos De Consciência Dali Em Diante Procurou Mais Frequentemente A Companhia Do Santo Depositando Nele Especial Confiança Geraldo Resolveu Dar O Passo Decisivo Levou O Secretário A Capela Doméstica E Lançou Se A Os Pés Obstupefato Secretário Ficou Santo Sem Saber O Que Aquilo Significava Não Tardou Porém A Sabelo Meu Amigo Começou Geraldo Com Vós Como Vida Não Posso Compreender A Vossa A Alegria Vivem Do Vos Assim Na Inimizade Vós Em Roma Como Podeis Dar Vos Como Solteiro 345 Como Vos Atreveis A Iludir Uma Infeliz Mulher Geraldo Descobriu Lhe Então Toda Sua Má Vida Designando Lhe Exatamente O Tempo Em Que Abandonar A Deus O Pecador Estava Como Que Aniquilado Diante Do Irmão Caiu De Joelhos Confessou Sua Má Vida E Seus Crimes E Pediu Ao Irmão O Auxiliasse A Voltar Ao Caminho Da Virtude Geraldo Animou O Pecador Contrito A Confiança Em Deus E A A Conselhou A Pôr Imediatamente Em Ordem A Sua Consciência E Entender Se Para Isso Com O Padre Fio Chi Que Se Achava Então Em Capocele Pálido De Susto Foi O Secretário Ter Com Referido Padre E Contou Lhe Detalhadamente Como Irmão Lhe Descobrira Toda Sua Vida Só Deus Ou Demônio Disse Poderia Ter Lhe Revelado Meu Estado Mas Como Me Sinto Arrependido E Contrito Isso Não Pode Ser Obra Do Demônio O Padre Fio Chi Concordou Com A Conclusão Do Secretário Arrependido Ouviu De Confissão E Orientou Na Reparação Dos Seus Grandes Delitos Impondo Lhe O Dever Imediato De Procurar Sua Legítima Esposa Ao Entrar Novamente Na Igreja Para Santa Comunhão O Secretário Ficou Devendo Mais Um Favor Assinalado Ao Nosso Santo Na Porta Da Igreja Geraldo Perguntou Lhe Para Onde Ia Vou Comungar Respondeu O Secretário Mas Replicou Irmão Esquecestes Este Pecado Na Confissão Torna É Confessar Vos Então Podereis Ir Pois Econso 346 Lação De Comungar Na Convicção De Estar Inteiramente Reconciliado Com Deus Essa Transformação Interior Devia Necessariamente Manifestar-se Exteriormente Os Seus Sentimentos Traíram-no Logo Em Todo Seu Procedimento O Homem Ultrora Tão Expansivo Tornou-se Sério Silencioso E Reconcentrado Viram-no Muitas Vezes Derramar Lágrimas E Soluçar É Escusado Dizer Que Isso Causou Estranheza Geral O Arcebispo Que Nada Suspeitava Chamou E Perguntou-lhe Pela Causa De Tão Estranha Transformação A Resposta Foi Além De Uma Torrente De Lágrimas A Palavra Da Samaritana A Quem Jesus Revelará Os Picados Ocultos Vim De Ver O Homem Que Me Disse Tudo Que Tinha Feito Confessou Sinceramente Ao Arcebispo O Estado Anterior Da Sua Alma E Narrou-lhe Modo Como Geraldo Arrancou As Sombras Da Morte Em Que Se Achava Despertando Em Sua Alma Pensamentos E Sentimentos Que Antes Desconhecia Por Completo A Santidade De Geraldo Não Era Desconhecida Ao Arcebispo Esse Fato Porém Aumentou Lhe Considera Vevelmente O Respeito E Veneração Para Com Ele Pediu Que Lhe Contassem Circunstanciadamente Os Prodigios De Geraldo E Procurou Tirar Também Proveito Da Sabedoria Celeste Do Irmão Em Suas Palestras Com O Servo De Deus Não Poucas Vezes Chorou De Comoção E Contentamento Embora De Natural Retraído Desfez-se Na Hora Da Despedida Em Provas Manifestas De Afeição Ao Santo Recomendando-se As Suas Orações O Irmão Confundido Com Tantas Atenções 347 Respondeu Excelência Eu Preciso De Toda Misericórdia Divina Para Salvar A Minha Alma Peço Vos Que Vos Lembreis De Mim Ao Altar O Secretário Ao Voltar A Residência Do Arcebispo Causou Estranheza Geral Que É Isso Perguntou Lhe Um E Não Me Posso Explicar O Motivo Naturalmente Respondeu Este Não Sabeis O Que Se Passou Comigo Em Capozeli Ah Meu Amigo Não Sou Solteiro Como Pensais E O Irmão Geraldo Pôs Me Ante Os Olhos O Estado Deplorável Da Minha Élema O Arcebispo Não Reteve Mais Muito Tempo Enviou A Roma Com Uma Carta De Recomendação A Monsenhor Cazone Seu Parente Também Lá Narrou O Convertido O Que Se Dera Com Ele No Convento Dos Redentoristas De Capozeli E O Que O Chamava Roma Isso Conquistou O Santo Veneradores E Admiradores Também Na Capital Do Mundo Católico Além Disso O Manteve Piedosa Correspondência Epistolar Com O Secretário Do Arcebispo De Conza O Cardeal Admirado Manifestou Desejo De Conhecer O Irmão Geraldo Escreveu Expressamente Ao Arcebispo Pedindo-lhe Mandá-lo A Roma Mas Quando A Carta Chegou O Santo Já Não Estava Entre Os Vivos 348 Capítulo 23 Último Ofício Última Excursão O Último Quartel De Vida Do Servo De Deus Foi Consagrado A Uma Obra De Obediência E De Caridade A Qual Por Ser Oposta Ao Temperamento Tranquilo E Reconcentrado De Geraldo E Contrário Ao Seu Desejo Da Solidão Revelou Ainda Com Maior Brilho Seu Bom Espírito Sendo A Casa De Capozeli Uma Fundação Nova Era Ainda Muito Estreita E Mal Acabada E Por Isso Impunha-se A Ultima A Das Obras Logo Que Para Isso Houvesse Os Necessários Recursos Ao Voltar De Nápoles A Capozeli Geraldo Encontrou A Construção Em Andamento E A Casa Cheia De Pedreiros E Carpinteiros Estando Material Da Construção Esparramado Por Toda Parte O Dia Inteiro Ouvia-se O Barulho E A Vozeria Dos Operários O Santo Regressando Da Capital Rumorosa Esperava Encontrar A Solidão E A Paz Porém Só Achou Ocasião Para Oferecer Ao Senhor O Sacrifício Que Para Ele Não Era Pequeno A Construção Em Se Não Era O Único Sacrifício Que Deus Exigia Dele O P Cajone Resolveu Nomeá-lo Inspetor Das Obras Confiando-lhe O Cuidado Dos Operários Dos Carros Necessários Do Pagamento E De Outras Coisas Semelhantes Essa Incumbência Pouco Se Harmonizava Com O Estado Da Alma De Geraldo 349 Naquela Época E Muito Menos Ainda Com A Sua Saúde Aceitou A Porém Com Prontidão E Bem Depressa Se Adaptou Ao Serviço Desempenhando Ardorosamente Via Em Tudo Isso A Vontade De Deus Não Se Contentou Só Com A Vigilância E Ordens Gerais Não Se Contentou Só Com Um Lado Para Outro Determinando E Aconselhando Conforme Julgava Necessário Entre Os Operários Era ele o primeiro a começar e o último a abandonar o serviço. Ora cavava a areia, ora inspecionava a ularia, ora percorria a vila em procura de material para a obra. Permanecia em pé dia e noite, esquecido de suas necessidades corporais e de suas dores, reprimindo o desejo e a saudade, que sentia, de meditação perante o tabernáculo. Também aqui não faltaram milagres. Um dia o reitor achou-se em apuros por ocasião do pagamento dos operários. Como pagaremos o pessoal? Disse a Geraldo, o sábado está chegando e então? Ah, exclamou o inspetor das obras, fazei um requerimento a nosso senhor no SS. Sacramento. O requerimento foi feito e entregue a Geraldo para o despacho. O santo foi à igreja com o papel e colocou-o sobre o altar. Bateu singelamente a porta do tabernáculo dizendo, querido Jesus, aqui está um requerimento nosso, despachai-o. Para extorquir a resposta, permaneceu a noite inteira de sexta-feira para sábado na igreja em oração diante do altar e conjurava o divino mestre auxiliar-se à casa. Ao amanhecer tornou, 350, a bater no sacrário, e pouco depois ouviu o som da campainha na portaria, onde encontrou duas sácolas com dinheiro, que tirou o superior dos sérios apuros. Donatos Psi, que então se achava no convento, pediu algumas moedas desse dinheiro caído do céu e levou-as a muro. Até os elementos pareciam respeitar, às vezes, o zelo e a obediência do santo. Geraldo teve uma vez de ir à vila por causa da construção. No momento da saída, formou-se o medônio temporal e a chuva começou a cair a cântaros. A atmosfera estava carregada despejando raios e fazendo roncar os trofões. Isso não impediu o santo de cumprir a ordem recebida. Dona P. Cajone, ao saber do caso, mandou um portador atrás de Geraldo com ordem de fazê-lo voltar. Mas, o prodígio, o santo caminhava em plena estrada, enxuto no meio do aguaceiro torrencial. Não obstante, Geraldo voltou, obedecendo a ordem do seu superior. Uma outra vez achava-se o santo, a negócio, em casa da família Hilária, quando viu um peru exibindo-se vaidosamente na rua. Geraldo que sempre se elevava a Deus à vista das criaturas, como flores, passarros e outros animais, lembrou-se da onipotência divina à vista do peru. Cheio de santa alegria exclamou, Vem cá, criatura de Deus, vem cá! O peru, como se compreenderá aquelas palavras, abriu as asas e saltando aproximou-se de Geraldo, que o acariciou aos seus pés. 351. Casos semelhantes deram-se repetidas vezes. As aves voavam para ele e sentavam-se em suas mãos, como se tranquilas repousassem em seus ninhos. Uma palavra sua era bastante para amansar animais ferozes. Estava uma vez Geraldo à janela do colégio em companhia de seu antigo mestre Vito Menona, quando pela rua passou um rapaz a cávalo. Este não podendo governar animal que se espantara, corria perigo eminente de ser cuspido da cela num barranco muito íngreme. Está perdido foi o grito de todos. O santo estendeu a mão para o cavaleiro com a oração, S.S. Virgem, acudi. E voltando-se para os circunstantes disse, Ele vai cair, mas não se machucará. As palavras de Geraldo o animal parou bruscamente diante do abismo, o rapaz foi ao chão mas sem lesão alguma. Geraldo achava-se em plena atividade na construção quando o arcebispo de Conza visitou o convento, como ficou relatado no capítulo antecedente. Para auxiliar os padres, deu-lhes trezentos ducados e numa circular concitou o clero e povo da diocese a auxiliarem a construção do convento de Capozelli, e pediu ao P. Cajone que enviasse alguns dos seus religiosos às paróquias a fim de arrecadarem as ex-molas. O P. Cajone pensou, logo no irmão Geraldo, que já havia demonstrado grande habilidade para esses trabalhos delicados e todos estavam certos de que Geraldo seria um dos encarregados. A sua saúde, porém, fez o superior desistir dessa resolução. Era alto V, 352. Rão, o calor excessivo, e alguns lugares a ser visitados eram insalubres nessa estação do ano. Era pois de temer que o irmão, já muito fraco, sucumbisse ao exaustivo trabalho. Nessa indecisão o P. Cajone mandou chamar o irmão e consultou-o a respeito da sua saúde. O santo respondeu com sinceridade e declarou-se pronto a executar a ordem, se esta lhe fosse dada. Sem profirir palavras, o P. Cajone colocou-lhe a mão sobre a cabeça, dizendo interiormente. Em nome da SS. Trindade quero que sares e vás arrecadar as esmolas. Geraldo sorriu-se olhando para o reitor. Por que vos rides? Perguntou. Vê, revma. Respondeu Geraldo, parece não falar e fala. Queres que o sário vai esmolar? Pois bem, ficareção e sairei ao peditório. Sim, meu padre, eu quero obedecer a sarar. Diante disso o P. Cajone deu-lhe ordem à expressa de angarrear as esmolas. Geraldo esteve logo pronto e partiu, na segunda metade de julho de 1755. Uma das primeiras paróquias por ele visitadas foi Senerxia, cuja igreja estava em construção, para a qual uma floresta vizinha devia fornecer o necessário madeiramento. Poçantes castanheiras, já derrubadas, não podiam ser transportadas ao local por falta de meios. Ao ouvir do embaraço, disse o irmão, Não receieis, a igreja é de nosso Senhor, e Deus providenciará para que ela seja construída. Dito isso foi a floresta, ajoelhou-se e rezou. Levantando-se da oração pediu uma corda, amarrou ao tronco maior, 353, que não podia ser movido por várias juntas de bois, e exclamou, Criatura de Deus, em nome da SS. Trindade, ordeno-te que me acompanhes. Diante da turma admirada arrastou o tronco até o lugar da construção e com tanta facilidade como se a árvore fosse um pequeno cálamo. Em seguida concitou o povo a imitar o seu exemplo. A força misteriosa do santo comunicou-se a todos. Com facilidade puxaram os outros troncos até o local da construção. Além desse milagre relata-se ainda a cura de uma parturiente desenganada dos médicos e um êxtase que se deu na igreja diante de todo o povo. Sinerxia conservou grata recordação do santo, venerando-o como um grande santo e invocando-o depois da sua morte, como padroeiro e protetor. Não há uma pessoa em Sinerxia, atestou mais tarde uma senhora de lá, que não tenha escolhido o venerável irmão para protetor especial. Temos o costume de acrescentar às nossas orações um Padre Nosso e Ave Maria em agradecimento a SS. Trindade pelos grandes dons concedidos a seu servo. Cada qual invoca-o em suas necessidades. Como nossa família é possuidora de um dente do servo de Deus, todos vêm procurar, a cada passo, essa relíquia, para tocá-la em pessoas gravemente enfermas. Disse Anerxia seguiu Geraldo a Oliveto, onde se devia hospedar com o arcipreste Ângelo Salvadori. O irmão participara-lhe sua chegada em uma carta que assim termina. Vê Revma. Deseja conhecer este pobre pecador. Deus realizou o seu desejo. Ao ler 354, estas palavras ficou pasmo, porque de fato, desde há muito tempo, desejava conhecer o santo, sem todavia ter comunicado a ninguém o seu desejo. Quando Geraldo chegou, abraçou o sacerdote, dizendo-lhe ao ouvido, Lestes as últimas palavras da minha carta. Salvadori fingiu não saber a que palavras o santo se referia e disse, Sim, notei a expressão vosso indigno servo e admirei-me da vossa humildade. Não é isso, não. Também não é isso. Que então? Geraldo disse abertamente sem rodeios, Vos desejáveis ver-me, e agora o senhor me enviou a voz. Chegada a hora da refeição, Geraldo que se ao sentara, não compareceu. O arcipreste dirigiu-se ao quarto do irmão, parou a porta e olhou pelo vão da fechadura. O santo estava em êxtase elevado nos ares numa altura de meio metro. Profundamente comovido retirou-se em silêncio. Passado algum tempo tornou-a fazer o mesmo exame e encontrou o irmão na mesma posição. Ninguém mais pensou em comer. O arcipreste contou o ocorrido aos seus, que comovidos não puderam conter as lágrimas. Quando Geraldo, voltando a si, saiu do quarto, estava todo inflamado de amor divino e dirigindo-se ao sacerdote, como se nada houvesse sucedido, disse, continuai no vosso sistema de vida, eu não quero ser pesado a família. Essa boa impressão, que o santo causou ao arcipreste Salvador e, logo no princípio, aumentou-se consideravelmente nos dias seguintes. 355. O primeiro êxtase de Geraldo visto por Salvador Rê, excitará piedosa curiosidade de todos os moradores da casa, tornando-se a vida do santo um estudo formal para todos da casa. Só assim foi possível descobrir o que Geraldo sempre sabia ocultar. Seu jejum quase absoluto, suas vigílias que mal lhe permitiam duas horas de repouso, suas flagelações sangrentas, e outras mortificações. Tudo servia de edificação. A presença de Geraldo era para todos da casa uma pregação séria e eficaz. Também em outras casas teve Geraldo ocasião de operar o bem, sacudindo as almas. O padre Tamnoia e outros relatam a esse respeito dois fatos que impressionavam vivamente a todos. Um dia notou o Geraldo uma grande multidão de povo agrupado em torno de um infeliz que se debatia como um louco afugentando de seus que deles se queriam aproximar. O santo chegou-se sem temor e perguntou, Quem és? Sou o demônio, foi a resposta. Em nome da SS. Trindade ordeno-te que deixes esta criatura, disse o santo. Com as palavras, sairei, mas caro me pagareis. Perdeu o espírito mal todo o poder sobre o corpo do infeliz. Uma vez viu Geraldo uma criancinha diante de uma casa e assustou-se exclamando, Que monstro cresce em Oliveto! Essas palavras causaram assombro, porquanto ninguém percebeu-lhes o sentido. O futuro comprovou a veracidade daquela exclamação. Michelangelo, assim se chamava a criança, mal chegado à adolescência, por seus crimes mais 356. Pareceu um demônio do que um homem. Na idade de 15 anos quis violentar sua própria irmã. Repreendido pelo pai, procurou tirar-lhe a vida e chegou ao ponto de o pai ter de defender-se. Mais apressado do que o filho, desfechou um tiro contra o monstro, como Geraldo denominara a criança anos antes. De Oliveto foi Geraldo a Conturce, onde se demorou apenas um dia. Em fins de julho encontramo-lo em Auleta. Passando pela praça pública deu com um homem desconhecido e apostrofou-o. Meu filho, como podeis viver em paz? Cometestes em tal ocasião uma culpa grave e ainda não a confessastes. Fazei-o depressa. O pobre homem ficou assustado com a repreensão do irmão desconhecido, caiu-lhe aos pés, prometeu corrigir-se, foi ter com um sacerdote e fez a sua confissão, mudando de vida e permanecendo fiel a seus propósitos até o fim. José Maria tinha uma filha que sofria horríveis convulsões. Geraldo achava-se uma vez na casa de Lê, quando a filha foi vítima desse excesso. A pedido dos pais, o santo fez o sinal da cruz sobre a Lê e a enfermidade desapareceu para sempre. Em outra casa de Auleta mostraram-lhe uma menina, paralítica de nascimento, a qual não podia fazer o menor movimento. A esse mal acrescia ainda extrema indigência na família. Pediram a Geraldo a recomendar-se ao senhor. Não é nada, disse ele, a menina está boa, chamou a pequena que, levantando-se do leito, lhe foi beijar as mãos. Foi tão grande a sensação causada que o povo gritava nas ruas. Mi, 357. Lagre, milagre apontando para o santo. Aglomerando-se o povo, Geraldo ocultou-se na casa do sacerdote Abundati. O povo, porém, seguiu gritando sempre. O santo, onde é que está o santo? Como o alarme não parecia querer cessar, Geraldo recorreu à fuga. Pela porta de trás escapuliu-se, sem ser visto, para a vizinha vila Vitri da Potenza, onde chegou cansadíssimo por haver corrido muito. Em Vitri encontrou-se com uma moça de má reputação, que, ai sorrir, pediu ao irmão uma efígio de Maria. Este deu-lhe com as palavras. Trata-aí de pôr em ordem os vossos negócios e recomenda-aí-vos a S.S. Virgem, porque tem des poucos dias de vida. E de fato, a moça de aparência sadia, mal chegou em casa foi atacada de ardente febre. Felizmente lembrou-se do irmão, mandou chamar um padre, confessou-se arrependida e morreu três dias após o encontro com o santo. De Vitri dirigiu-se Geraldo a São Gregório, onde se hospedou com o arcipreste Robertazzi, que o não conhecia. Lá, onde chegou provavelmente a 14 de agosto, esperava passar uns dias sossegado na solidão e colher talvez desprezo e zombarias. Ao entrar em seu quarto, exclamou com a face em terra, Divino Salvador, agradeço-vos o ter desme libertado de tamanho pesar. Aqui ninguém me conhece. Agradeço-vos, Senhor. Essa libertação, porém, não durou muito. Não se esconde aquele a quem Deus quer pôr no candelabro. 358. O suspiro de Geraldo em seu quarto foi ouvido pelo arcipreste, chamando-lhe a atenção para a piedade do irmão. No dia seguinte confirmou-lhe o conceito que fizera do seu hóspede. Enquanto se entretinha com Geraldo, recebeu a visita de um senhor que tomou parte na conversa. Geraldo propôs um caso de moral dizendo ao arcipreste, se alguém interiormente resolveu cometer um adultério e, tocado da graça, não o realizou, estará acaso obrigado a manifestar na confissão a resolução tomada, embora não a haja realizado? O arcipreste chocou-se com aquela pergunta, intempestiva que não quadrava com o assunto da palestra, mas deu a resposta, que os teólogos costumam dar nesse caso. Pouco depois o visitante, prestes a sair, chamou o sacerdote à porta e disse-lhe admiradíssimo, tendes um santo em casa. O caso proposto pelo irmão deu-se comigo momentos antes, obcecado pelo demônio resolver a mim cometer o crime, mas não o cometi. Eu vou-lo confis só para a confusão minha honra desse santo homem. O arcipreste encheu-se de veneração e estima para com o santo irmão, ao reconhecer o motivo da estranha pergunta. Até então evidaram o santo todos os esforços para a região autônoma se desempenhar da sua difícil missão, apesar da saúde combalida, que não o auxiliava. Na residência do arcipreste de São Gregório teve uma forte mortise seguida de febre tão violenta, que lhe não foi possível continuar a viagem. O médico declarou sem importância a moléstia e prescreveu apenas uma 359 sangria. Geraldo porém viu na enfermidade um mensageiro da morte. Já uns meses antes anunciara claramente a Santorelli a aproximação do fim de sua vida. Doutor, disse jovialmente, não sabeis de certo que morrerei este ano. A tuberculose pulmonar dará conta de mim. Como sabeis isso, irmão? Perguntou Santorelli. Pedi essa graça a nosso senhor, respondeu Geraldo, e ele prometeu atender-me. Mas por que de tuberculose? Replicou o médico. Porque assim morrerei mais desamparado, disse Geraldo. Embora em nossa comunidade haja grande caridade para os doentes, sei que morrendo dessa moléstia, menos cuidarão de mim. Ainda em data anterior a essa, prediceira já o irmão um januário rende na sua morte próxima. Também a este declarar haver suplicado ao senhor a graça de morrer tuberculoso. Velozmente aproximava-se a hora em que sua oração iria ser atendida pelo céu. Diante da declaração do médico de São Gregorio, de que a sua enfermidade não era grave, Geraldo continuou o seu giro. A 22 de agosto, sexta-feira, foi a Bucino, onde no mesmo dia à tarde teve nova hemoptise. Os dois médicos consultados optaram novamente pela sangria. No dia seguinte reenviaram-no a Oliveto, onde o ar menos áspero mais condizia com o seu estado de saúde. Apesar da pequena distância entre essas duas povoações, Geraldo sentiu-se extremamente enfraquecido, mormente em consequência das sangrias, que lhe fizeram perder muito 360 sangue. O santo submeteu-se a essa viagem unicamente em obediência aos médicos que lhe haviam prescrito mudança de ar. À tarde chegou à casa do seu amigo, o arcipreste Ângelo Salvadori, donde comunicou ao superior a enfermidade, que o prostrara. A carta, modelo de simplicidade, calma e conformidade com a vontade de Deus, tem a data de 23 de agosto e reza assim, venho participar a ver revma. Que na igreja de São Gregório fui acometido de violenta hemoptise. Um médico, a quem consultei ocultamente, notando que eu não tinha febre nem dor de cabeça, declarou repetidas vezes que o sangue vinha de garganta e não dos pulmões, assegurando-me não ter a doença gravidade alguma. Fez-me então a sangria, que muito me abateu. Ontem à tarde fui a bucino. Juntamente na hora em que me ia acomodar, sucedeu-me o mesmo que em São Gregório, quando tive excesso de tosse. Dois médicos, chamados à pressa, entre outras coisas prescreveram-me a sangria. Desta vez abriram-me as veias do pé. A segunda hemoptise não me causou mais dores do que a primeira. Também esses médicos declararam que o sangue não provinha dos pulmões, mas ordenaram-me a seguir sem tardar para o liveto, o que fiz na manhã seguinte, isto é hoje, para assim mudar de ar e ter possibilidade de consultar o doutor José Salvadori, que é um médico célebre. Aqui chegando não o encontrei, mas o arcipreste, seu irmão, garantiu-me que ele chegará ainda esta tarde. Peço a ver revma. Queira dizer-me 361, o que tenho de fazer. Se quiser diz que volte logo para casa, é fialoe imediatamente. Se porém for diz de opinião que devo continuar a coleta, estou pronto a obedecer. Meu peito parece-me agora em melhor estado do que em capozeli. Não tusso mais como antes. Término. Peço-vos que me deis ordem terminante, e tudo irá bem. Sinto perturbar-me e revma. Entretanto, caríssimo pai, não vos incomodeis, isso não é nada. Recomenda-me a Deus, para que me conceda a graça de fazer sempre sua santíssima vontade e merecer o seu beneplácito. Essa carta, levada por um portador e própria capozeli naquela tarde, alarmou não pouco o pé. Cajone, que deu ordem ao irmão permanecesse, até segunda ordem, na casa de Salvador e cuja família sentiu-se feliz de poder hospedar alguns dias o amável e modesto irmão. Para Geraldo aqueles dias forram menos de descanso do que de oração e glorificação do Eterno. Geraldo teve ocasião de mandar um portador a um tal Lourenço de Moacim Capozeli para tratar de um negócio. O próprio ao chegar, encontrou seu pai atacado de febre em estado desesperador. O filho aproveitou o ensejo de escrever ao santo, pedindo recomendar-se o seu pai enfermo a S.S. Virgem. E eis, no momento em que Geraldo leu a carta de Lourenço em Oliveto, o doente restabeleceu-se em Capozeli. 362. O irmão Francisco Fiore recebeu ordem de ir cuidar de Geraldo e Oliveto, mas quando lá chegou, sentiu tamanha febre que não pôde ter sem pé nem subir ao andar onde estava o santo. O médico José Salvadori, chamado às pressas, subiu para avisar Geraldo da chegada e da desventura do recém-vindo. A notícia da doença do irmão Francisco impressionavam tanto a Geraldo que, contendo-se, disse ao médico, faze-me o favor de dizer o irmão Francisco em meu nome, que por obediência sacuda a febre, se levante e venha, porque os nossos negócios estão marcados e eu não tenho tempo de tratar de um doente. O médico sorriu diante dessa ordem e excusando-se. Fazei o que vos disse, tornou a pedir Geraldo. Para não contradizê-lo, o médico deu ao doente o recado que lhe parecia irrealizável. O irmão Francisco, ao recebê-lo, sentiu-se bom, levantou-se são e foi ter com Geraldo, que o censurou. Que é isso, disse-lhe, nós viemos fazer a coleta e vos vos deixais prender pela febre. Por obediência, manda-lhe a imbu região autônoma e que ela não volte mais. Obedecerei, respondeu o irmão Francisco. Não queres tomar-lhe o pulso, senhor doutor? Disse Geraldo dirigindo-se ao médico. A febre desaparecerá completamente. Como ele e seu irmão, o arcipreste, se mostrassem admiradores, disse Geraldo. Talvez vos estranhais disso, não é um milagre, é apenas o efeito da obediência. Por essa mesma ocasião a irmã de Salvadori, por nome Rosa, guardava o leito ardendo em febre. 363. O santo visitou e disse-lhe, isso não é nada. A enferma estava curada, conforme constatação do médico, seu irmão. Diante de tantas experiências felizes, o arcipreste Salvadori pôde atrever-se a recomendar o irmão tal maturgo um doente digno de compaixão, por cuja cura muito se interessava. Era o padre Domingos Sassi que, atormentado de escrúpulos, foi tomado de profunda melancolia, chegando ao ponto de levar lamentável existência, devido a ideias fixas que o prostraram. O pobre alienado, encerrado em seu quarto, chorava e por ninharias prorrompia e imprecações, embora sua vida anterior tivesse sido exemplar. Já sete anos sofria o infeliz sem poder celebrar nem receber a Santa Comunhão. A família, que tudo fizera para o restabelecimento do enfermo, vendo baldados os recursos médicos, recorreu ao céu. Diversas vezes fizeram-se rumarias aos mais célebres santuários da Consoladora dos Aflitos, porém tudo em vão. Também ao pé. Cafaro se dirigiram e leva Han o doente a Capozele, na esperança de que esse santo missionário lhe restituiria saúde. Porém também ele orou em vão durante vários dias. Deus que havia reservado ao nosso santo a cura do pobre sacerdote, inspirou aos irmãos Salvador e o recurso a Geraldo. Que posso eu fazer? Disse o humilde irmão modestamente e, sem o arcipreste saber, foi ter diretamente com o enfermo. A primeira impressão do santo foi desfavorável. Domingos prorrompeu, como de costume, em gritos e imprecações, com o que o 364, santo pouco se incomodou, fez-lhe sobre a fronte o sinal da cruz, e este tornou-se manso como um cordeiro. No quarto havia um piano. Geraldo mandou tocar e ambos cantaram juntos a ladainha de Nossa Senhora. A casa inteira correu ao ouvir a voz do sacerdote e rejubilou de gaudio ao vê-lo de bom humor. Domingos restabeleceu-se tão radicalmente que no dia seguinte teria já podido celebrar a Santa Missa, se Geraldo não tivesse julgado melhor esperar mais dois dias. Na tarde do segundo dia, disse ele aos membros da família Salvadori, Amanhã domingos vai celebrar a Missa e terei prazer em ver todos receber a Santa Comunhão. Essa proposta foi aceita com satisfação geral, porquanto todos desejavam ardentemente contemplar ao altar o sacerdote que há sete anos não celebrava, e receber de suas mãos o Divino Jesus. A 28 de agosto os parentes e amigos do sacerdote reuniram-se para acompanhá-lo à igreja. Faltava só Geraldo. Esperaram ainda um pouco, mas como ele não chegava, foram buscá-lo no quarto. Geraldo estava ajoelhado em profunda contemplação e uma das mãos empunhava o crucifixo e a outra descansava sobre o peito. Tinha o rosto pálido, os olhos semi-cerrados e a respiração quase imperceptível. O arcipreste, o seu irmão e vários outros contemplaram-no sem se atreverem a perturbar-lhe o recolhimento e retiraram-se em silêncio. Mais tarde voltaram novamente o santo, terminado o êxtase, preparava-se para assistir à solenidade. Esta noite dormi pouco e 365. Agora de manhã fui subjugado pelo sono, disse ele querendo desculpar a sua demora. Entretanto reunirá-se na igreja imensa multidão, desejosa de assistir à missa do sacerdote curado miraculosamente. Domingos celebrou-a com a assistência do arcipreste, edificando a todos por sua devoção e exata observância das rúbricas, o que ninguém esperava devido à longa interrupção da celebração do santo sacrifício. O irmão Geraldo e toda a família Salvadori comungaram como fora combinado. Desde então o P. Domingos celebrou todos os dias regularmente a santa missa. Ao toque do sino que anunciava a celebração do santo sacrifício, diziam, vamos ver o milagre do irmão Geraldo. Para evitar a recaída, o santo, e isto é tão admirável como a própria cura, deu ao arcipreste plenos poderes para, em seu lugar, mover o padre a celebrar a missa. Mais tarde sempre que este fazia alguma dificuldade para a celebração, bastava o arcipreste dar-lhe ordem em nome do servo de Deus, para desaparecer em todas as dúvidas. A cura de Sassi não foi o único fato miraculoso ocorrido na casa do arcipreste salvadore. Um belo dia o irmão deste, por nome Felipe, entrou no quarto de Geraldo para se aconselhar com ele. Encontrou-o em oração diante de uma cruz, os olhos voltados para a região autônoma ao céu e o santo elevado nos ares. Surpreendido fechou a porta e estava para se retirar quando ouviu a voz de Geraldo. Felipe, sei o motivo da voz a 366 Vinda. Não tenhais escrúpulo disso, confiai na providência. Essas palavras, fruto de uma luz sobrenatural, surtiram naturalmente o efeito esperado. Também o pequeno sobrinho do arcipreste, por nome João, ocasionou um fato maravilhoso. O pequeno, tendo caçado um passarino, levou-o para a casa radiante de alegria. O santo tomou-o nas mãos, entreteve-se um tempo com ele e por fim restituiu-lhe a liberdade sem se lembrar do descontentamento que havia de causar ao pequeno. Ao ver os lamentos e choro da criança, Geraldo dirigiu-se à janela, por onde saíra o passarinho e disse, Avezinha, volta porque o menino chora e lamenta a tua libertação. Volta, meu passarinho. Qual criminoso ruído de remorsos, a avezinha voou para Geraldo, que a intrigou ao menino. A veneração da família Salvador e para com o santo irmão cresceu dia a dia. O amor, o respeito e a confiança, porém, do arcipreste foi tanta que não só o chamava anjo em carne humana e o exaltava como homem cheio de amor de Deus e dos homens, mas esforçou-se ainda por conquistar-lhe a confiança. Propôs-lhe um contrato em que ambas as partes se comprometiam ao auxílio mútuo de orações em vida e depois da morte. O santo concordou gostosamente. Conserva-se até agora esse contrato escrito, que reza textualmente, em nome da S.S. Trindade, da S.S. Virgem de toda a corte celeste. O irmão Geraldo obriga-se 367. 1 A recomendar-me ao Senhor de modo especial em suas orações, para podermos juntos gozar um dia no céu. 2 A auxiliar-me por meio de oração, vocal ou mental, em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, onde quer que ele se ache. 3 A impetrar-me a graça de exercer santamente o meu ministério, de santificar os que me forem confiados, de me fazer fugir de todo pecado e de me purificar das minhas imperfeições. 4 A pedir a Deus pelo bem espiritual e tempo real de minha casa, e pela paz e tranquilidade de Oliveto, minha terra natal. 5 A prestar-me assistência espiritual enquanto viver e depois de entrar na eternidade. 6 A impetrar para meus penitentes perfeita obediência. Eu, Ângelo Salvadori, que este contrato escrevi, obrigo-me a seguir fielmente todas as inspirações da graça e a orar e mandar orar a divina majestade pelo venerável irmão Geraldo. À margem da folha acha-se a assinatura do servo de Deus. Eu, Geraldo Magela do SS. Redentor, obrigo-me a tudo que está escrito, em virtude da santa obediência, para o tempo e a eternidade. O estado de saúde de Geraldo não melhorava apesar do repouso. Pelo contrário, piorava sempre 368. Mas, a hemoptise unia-se ainda a febre, prenúncio seguro da morte próxima. Querendo Geraldo morrer no meio dos seus confrades, despediu-se da família Salvadori, com a qual estivera oito dias, e aprontou-se para voltar a Capocele. Antes de deixar Oliveto, visitou ainda uma família que lhe era muito cara, a de Ângelo Pirófalo. Na hora da despedida disse, olhai as vezes para a direção de Capocele. Enquanto vir diz na janela um pano branco, estarei vivo. Quando ele desaparecer, será o sinal da minha morte. Oliveto diz-ta de Capocele algumas horas de caminho, de sorte que se não pode distinguir, a olhos nus, as janelas do convento, embora situado sobre uma colina. Não obstante sucedeu o que Geraldo dissera. A família Pirófalo avistou sempre ao longe o sinal misterioso, que desapareceu com a morte de Geraldo. O servo de Deus deixou também a essa família uma outra lembrança, que mais tarde recordou vivamente a sua grande santidade, o lenço que ficou sobre a sua cadeira. A filha de Pirófalo chamou-lhe a atenção para o objeto, querendo entregar-lhe, mas Geraldo disse, deixa-o ficar, talvez te seja útil um dia. E de fato, a moça tendo-se casado, achou-se em sério perigo por ocasião do primeiro parto, invocou todos os seus padroeiros, sem todavia obter alívio. Por fim lembrou-se da relíquia, que possuía de Geraldo. Mandou-a buscar. Ao contato do lenço de 369, desapareceram as dores e a criança nasceu risonha e feliz. O irmão Geraldo partiu de Oliveto a 31 de agosto de manhã e chegou ao meio de incaposele tão enfraquecido, de estamnoia, que já não tinha aparência humana, no primeiro instante, escreveu o P. Cajone, tive de fazer força para conter as lágrimas. Geraldo teve logo de guardar o leito. 370, Capítulo XIV, A cela em que se faz a vontade de Deus a cela, em que vamos agora entrar para assistir aos últimos combates e vitórias do santo, pode com direito ser denominada escola de paciência cristã, resignação e caridade. Geraldo foi toda a sua vida um valoroso imitador de Jesus crucificado. Nessa imitação fiel, distinguiu-se ainda mais em sua última enfermidade, que suportou com calma a paz de um modo admirável. Seus sofrimentos agravaram-se muito já nos primeiros dias. A hemoptise tornou-se sempre mais forte e repetida. Admiraram-se de que ele ainda tinha sangue para perder sem exalar o último suspiro. A fronte cobria-se de suor constante, o coração pulsava com força como se quisesse saltar fora. Mandou colocar diante do leito um grande crucifixo e a imagem da S.S. Virgem, à vista dessas duas fontes de força e consolo não lhe era possível desanimar. O cumprimento da vontade divina era, de então em diante, a sua única paixão, que suplantava em intensidade o ardor da febre e lhe tornou caro o sofrimento. Uma vez apresentou-se-lhe o tentador para o perturbar e fazer vacilar, prometendo-lhe saúde e longa vida. Geraldo exclamou resoluto, Retira-te, besta miserável, só quero a vontade de Deus. Órdeno-te que me não tornes a molestar. 371 Tão grande era a sua satisfação no cumprimento da vontade divina, que, não podendo contê-la, manifestava aos que o visitavam. Mandou-a fixar à porta da cela um cartaz com a inscrição em letras garrafais. Aqui se faz o que Deus quer, como Deus quer enquanto Deus quiser. Em uma visita o P. Cajone interrogou-se e esta vai resignado em tudo a vontade de Deus, ao que Geraldo respondeu, Sim, meu padre, imagino-me que esta cama é para mim a vontade de Deus, e que estou preso a vontade divina. Creio e espero que eu e a vontade divina já somos uma só coisa. O mesmo dizia aos confrades que deles se compadeciam. Estou executando a vontade divina e que vou morrer para me unir a Deus. Muitas vezes exclamava, Sempre tenho desejado fazer a vossa Santíssima vontade, o meu Salvador. Esse mesmo sentimento de conformidade com a vontade divina transparece da resposta dada pelo servo de Deus a Santorelli, que lhe perguntava o que mais desejava, se viver ou morrer. Nem viver nem morrer, disse, só quero o que Deus quer. Gosto de morrer porque desejo a união com Deus, mas de outro lado não gosto porque nada ainda tenho sofrido por Jesus. A sinceridade dessas suas palavras, ele a demonstrou repetidas vezes em sua última enfermidade. Um dia o padre reitor encontrou-o em ânsias de morte. Seu rosto estava lívido como um cadáver. Um olhar ao crucifixo pareceu comunicar-lhe nova vida. 372. Seus traços animavam-se, suas faces cobriram-se de sangue. O reitor quis saber o movimento interior que eu transformara daquela forma. Geraldo suspirando disse, meu pai, grande, muito grande é o desejo que tenho de me unir a Deus. Como lhe era forte o desejo do sofrimento e sincero a convicção de que nada ainda havia sofrido, aspirava por vida mais longa em que mais pudesse padecer. Isso revela a oração que sempre tinha nos lábios. Sofro, meu Deus, por que não sofro? Sofrer, ó Jesus, e não morrer. A força para essa conformida de heróico desejo do sofrimento, a úria de seus colóquios ininterruptos com o crucificado. Sempre que possível, pedia que o levassem a uma cadeira em frente ao crucifixo, onde ficava a meditar uma ou duas horas na paixão do Redentor. Os seus colóquios ardentes, muitas vezes em voz perceptível, eram extremamente edificantes. Jesus, estou sofrendo muito, mas é por vós que por amor de mim morrestes na cruz. O sofrimento é sempre pouco quando se sofre por amor de vós, ó meu Deus, morrestes por mim e eu quero morrer para vos agradar. Todos os visitantes enchiam-se de respeito para com o paciente sofredor. O cônigo Camilo Bozio, um dos que mais frequentavam a sua cela, exprime-se na sua relação escrita. Durante a sua longa e dolorosa enfermidade eu o visitava diariamente e via como, de tempo em tempo, ele se absorvia totalmente em Deus em arrobo estático. Mesmo quando Vol, 373, estava-se e não afastava de Deus o seu espírito. Nunca, continua o relator, pude notar em seu exterior sinais de perturbação, nem jamais ouvi uma queixa de seus lábios. Convenci-me de que ele aspirava, em seus sofrimentos, a igualdade com o Crucificado. Quer-me até parecer que, em consequência da união de sua alma com Deus, o corpo não padecia na proporção da violência da febre que o devorava. Ele tinha como um certo que nenhuma oração é por Deus atendida tão depressa como a que se faz pedindo sofrimentos. Deus concede, dizia ele, graças úteis à salvação da alma. Para que essas graças sejam dividamente apreciadas, Deus espera às vezes muito tempo até concedi-las, o que não se dá quando se implora a graça do sofrimento. Não passava de algum, diz Tamnoia, sem Geraldo receber visita de sacerdotes e gentis homens das vizinhanças. Todos desejavam de seus lábios uma palavra de animação e pasmavam-se diante da sua imperturbável conformidade com a vontade de Deus. E Geraldo, apesar da sua fraqueza, não deixava de distribuir conselhos e admoestações conforme às necessidades de cada um. O servo de Deus entretanto não atendia só aos que o procuravam pessoalmente, mas consolava por cartas os que o não podiam visitar por qualquer motivo. 374. Das cartas escritas por Geraldo já no limiar da eternidade possuímos apenas uma, dirigida a Isabel Salvadori, sobrinha do Arcipreste, a qual reza assim, Jesus e Maria. Bendita seja essa e esse. Trindade e nossa querida e divina mãe Maria Santíssima. Muito prezada irmã em Jesus Cristo. Só Deus sabe o estado em que me acho, não obstante tua uma liberdade de vos escrever de próprio punho. Podeis disso deduzir o quanto vos ama nosso Senhor, porém mais ainda ele vos amará, se fizer diz o que peço por vos em minhas orações. Prezada filha, não podeis avaliar o quanto o meu interesso por vos e desejo a vossa salvação eterna. O Divino Salvador quer que eu me dedique de modo especial aos vossos interesses espirituais. Amo-vos, como a todas as criaturas que Deus ama. Sabei entretanto que, se alguma criatura me amasse fora de Deus, eu a detestaria em nome de Deus, porquanto as nossas afeições devem ser purríssimas, devemos amar a todos em Deus e nunca fora dele. Mas vamos ao que importa. Eu vos digo, se fizer diz o que vos tenho pedido tantas vezes, agrada a reis a Deus nosso Senhor e também a mim. Minha filha, tudo é sem valor, menos amar a Deus. Por isso peço-vos que vos desapeguéis de todas as paixões e apegos mundanos, e vos unais intimamente a Deus. A vossa principal aspiração seja, pertencer inteiramente ao Senhor. Como isso é belo, 375, sabem-no as almas que o experimentaram, procura aí, também vós, experimentá-lo, e dar-me eis razão. De que adiante amar o mundo, que só produz amarguras e aflições. O vosso coração pertence a Deus do or em diante, nada nele habite senão Deus. Se notar diz que qualquer paixão nele se quer aninhar, dizei, o meu coração já me não pertence, porque odeia meu divino Redentor. Nenhum outro nele terá lugar, para longe tudo que não é de Deus. A esposa deve ser cheia de zelo pelo seu esposo divino e por isso fugir em suas ações de toda vaidade. Deve velar sobre seu coração para ser de fato o templo, a casa, a murrada de Deus. Sim, é esse o nome de um coração que se consagrou inteiramente ao Senhor. Por aí por mim, mais do que nunca necessito aborregião autônoma de orações. O vosso muito indigno serve o irmão em Jesus Cristo. Geraldo Magela, do SS. Redentor. A enfermidade do irmão progredia a olhos vistos. Acharam bom dar-lhe em forma solene de viático a comunhão, que recebia diariamente. Não estando o reitor em casa, o ministro, padre Buonomano, levou o doente o SS. Sacramento. Geraldo ergueu-se no leito e com devoção aguardou o momento da Santa Comunhão. Com a sagrada partícula voltou-se ao P. Buonomano ao Santo dizendo, Eis aqui nosso Senhor, vosso Pai e em breve o vosso Juiz. Excita aí a fé, 376, meu irmão, e exprimi os sentimentos do vosso coração. Assim convidado Geraldo dirigiu com humildade e confiança as seguintes palavras. Senhor, sabeis que tudo tenho feito e dito em vossa honra. Morro contente, porque espero não haver procurado coisa alguma senão a vossa honra e santíssima vontade. Depois da Santa Comunhão Geraldo pediu a seus confrades que o deixassem só. Precisava entreter-se, a sós, com seu Jesus. Na manhã seguinte, 6 de setembro, Geraldo piurrou consideravelmente. aos outros sofrimentos sobreveio-lhe a desenteria e um suor que o enfraqueceu extremamente. Já há dias que se não alimentava porquanto não podia ingerir coisa alguma. Pensaram já em dar-lhe a extremanção, quando repentinamente o seu estado melhorou. No mesmo dia chegou uma carta do P. Fiochi, seu diretor espiritual, com a ordem de não mais vomitar sangue e sarar. Geraldo leu a carta e colocou-a sobre peito. Santorelli, visitando os doentes, chegou ao leito de Geraldo, que com todo recolhimento empunhava a carta e perguntou-lhe que é isso? Uma ordem do P. Fiochi, respondeu Geraldo, ele quer que não mais vomite sangue. Bem, bem, replicou o médico, e que tensionais fazer? Geraldo não respondeu, volveu-se ao enfermeiro dizendo, irmão, por favor, tira aí essa escarradeira, dando a entender que já não 377, queria vomitar sangue. Vendo porém Santorelli que a desenteria não cessava, disse ao santo, que adianta não vomitar sangue, quanto ao outro mal não tem o aviso. Santorelli foi ter com o P. Gonzili pediu-lhe, convencesse o irmão Geraldo que com a ordem dada o P. Fiochi não queria só meia cura, mas o restabelecimento completo. O P. Gonzili foi ao doente e disse-lhe, irmão, é assim que cumpris ordens. E não tem desescrúpulo. O P. Fiochi não quer apenas que deixeis os vômitos, mas que com saúde vos levantes do leito. Se assim, replicou Geraldo, humildemente, quero obedecer-lhe também nisso. Quando a tarde Santorelli renovou a visita, o irmão recebeu com as palavras, doutor, amanhã devo levantar-me. O médico sorriu-se. Sim, devo levantar-me amanhã, repetiu Geraldo. Se me quiser desdar alguma coisa para comer, estou pronto a tomá-la. Santorelli hesitou a princípio, mas por fim deu-lhe licença para se levantar. Naquele momento chegou um mensageiro de Oliveto com um cesto cheio de pêssegos, enviado pela família Salvadori. Vendo-se sobre a mesa observou o médico, se me prometer descumprir as ordens do P. Fiochi, permito-vos provar alguns destes pêssegos. Sim, replicou Geraldo, a obediência deve ser cumprida e Deus glorificado, e tomou três pêssegos. Com isso o santo sentiu-se mais forte e tomou outra aparência. A hemoptise não se renovou mais, a febre cessou e a enfermidade parecia extinta. Geraldo levantou-se com desejo de recomeçar os seus trabalhos. 378 Não sem temor voltou Santorelli no dia seguinte para ver o seu doente. Não o encontrando na cela perguntou por ele. Geraldo, apoiado numa bengala, passeava no jardim. O médico exclamou, é um milagre da obediência. O santo também estava convencido do milagre, porquanto não ignorava a proximidade da sua morte. Ele mesmo disse em confiança ao doutor. A festa da Natividade de Maria teria sido o dia da minha morte e da minha entrada no céu. Pedi porém ao Senhor que adiasse o meu falecimento para o dia seguinte por causa do grande número de rumeiros que aqui afluem nessa ocasião. Minha morte seria então pesada a comunidade. A Ordem do P. Fiochi procrastinou ainda mais o desenlace. É um conterrâneo seu, que se achava como carpinteiro em capozeli, disse o mesmo com as palavras. Meu bom conterrâneo, o dia da minha morte seria na festa da Natividade da SS. Virgem, mas Deus acrescentou mais uns dias à minha existência. Nesse dia, destinado para grande viagem, Geraldo apareceu no refeitório. Supunham todos que ele haveria de recuperar novamente a saúde. Poucos dias depois entrou na pátria celeste, uma alma santa e muito cara ao servo de Deus. Maria Comissão Europeia Leste Crostarosa, falecida em fogia a 14 de setembro. Geraldo teve a consolação de ver a sua entrada no céu na mesma hora da morte e ficou tão comovido que não pôde ocultar o seu contentamento. Um irmão leigo, ao notar essa alegria extraordinária em Geraldo, perguntou-lhe pela causa de prazer, hoje em fogia a alma de Maria Celeste voou para o céu, foi receber a recompensa do seu amor a Jesus e Maria. Embora fosse grande a sua satisfação, interrompeu a narração com um suspiro que exprimia a saudade do céu, a ele por enquanto fechado. A princípio não deram crédito às palavras de Geraldo a respeito da morte de crostarosa. Notícias chegadas de fogia confirmaram nas integralmente. Ainda um outro fato desse tempo mostra que Deus manifestava o nosso santo a morte dos seus amigos distantes. Herberto Caife de Oliveto, parente da família Salvadori, contratado para trabalhar no convento de Capozelli, perguntou ao Orsi Presti se tinha recados para lá, mas não recebeu nenhum a não ser lembranças e desejos de boa viagem. No dia seguinte de manhã dirigiu-se Caife a Capozelli, onde foi recebido por Geraldo. Quis entregar-lhe as lembranças de Salvadori, quando o santo lhe disse, nosso bom Arcipreste está de luto, seu pai acaba de falecer. Não é possível, replicou Caife, deixei o ancião em ótima saúde. Ainda ontem à tarde estava alegre, sentado junto dos seus. Foi ele que mais insistiu para eu não esquecer as lembranças a Capozelli. Geraldo não mudou de parecer afirmando que o ancião morrerá repentinamente de uma síncope. Então de voltar Oliveto para prestar-lhe as últimas honras, disse Caife. Sim, ri de dizer ao Arcipreste que se console porque seu pai nem tocou o purgatório. Caife 380 encontrou sem vida o converteu em júbilo pela afirmação do irmão Geraldo. A morte, afugentada pela obediência de Geraldo, não concedeu paz, mas só pequena trégua. A melhor região autônoma do santo era apenas a glorificação da obediência. Geraldo exprimiu claramente quando alguns confrades se congratularam com ele. Deus fez isso, disse, só para sua glória e para mostrar o que pode a na eternidade. Em princípio de outubro seu rosto tornou-a empalidecer-se como antes, voltou novamente a febre e o enfraquecimento do corpo provou que a antiga moléstia dele se apoderara novamente. Geraldo não se agastou com isso, pois a sede que tinha do sofrimento atingia seu auge. O desejo da identificação com Jesus, que dourar os elos da corrente de sua vida, excitou a pedir a graça de participar das dores internas que Jesus sentiu na hora da morte. Essa súplica heróica foi atendida e Geraldo abismou-se num mar de amarguras. Um dia entrou Santorelli quando Geraldo, entretido com o crucificado, suspirava em alta voz, Senhor, auxiliai-me neste purgatório. O doutor perguntou-lhe por que suspirava, ao que Geraldo contar aqui todos os meus pecados e ele atendeu-me. Sofro um verdadeiro purgatório, consola-me o pensamento de comprazer assim a Jesus Cristo. Sofro e suporto um verdadeiro martírio, disse-lhe em outra 381, ocasião, sinto-me num estado tal, que não tenho força para falar. O mesmo expressou ao sacerdote Geraldo Gizuné, que mais tarde entrou na congregação e que fora consultar o santo a respeito da sua vocação. Ao despedir-se disse a Geraldo, oraí por mim, porque sofro muito. Ah! Se soubesses o quanto sofro, replicou o irmão, é preciso sofrer, meu caro, é preciso sofrer. Mas que sofreis vós? Perguntou o sacerdote. Acho-me, respondeu Geraldo, nas chagas de Jesus, e estas estão em mim. Padeço sem cessar todos os paixão. O santo porém não demonstrava impaciência nem desgosto, só poucas vezes, quando lhe perguntavam como passava, respondia que aquilo não tinha importância alguma. E realmente todas aquelas dores ainda lhe pareciam poucas. Sofro muito, é verdade, o meu Jesus, mas padeço provos que por mim morrestes na cruz. É tudo muito pouco, sim, muito pouco. Era lhe usual exclamação, sofro, meu pai, sofro. Ou, oh, quanto sofro, por que não sofro. Irmão Geraldo, costumava perguntar-lhe o médico de manhã, sofrestes muito à noite. Geraldo respondia sempre acanhado, mas eu nada sofro. Ou, eu sofro, porque não sofro nada. O que mais o incomodava era o pensamento de causar trabalho aos seus confrades. 382. Santorelli mandara que, à noite, um irmão vela-se para dar remédio ao doente nas horas marcadas. Ao ouvir isso Geraldo exclamou chorando, Senhor doutor, isso é que me faz sofrer. E repetiu essas palavras com sinais de descontentamento. Também o fato de a comunidade fazer orações por ele, contrariava a sua humidade. Sou um ser inútil, dizia, e não mereço tantas caridade. As despesas com os remédios eram-lhe como uma pedra sobre o coração. Santorelli encontrou muito abatido. Geraldo pediu que lhe apresentasse a soma das despesas dos remédios. Ele tensionava a escrever nesse sentido aos parentes a fim de aliviar um pouco a pobre casa de Caposelli. Repeli esses pensamentos, disse-lhe Santorelli para tranquilizá-lo. Geraldo replicou, meu senhor, que vantagem tenha causado a congregação e por que tantas despesas. Essa delicadeza colocava em seus lábios palavras de gratidão. Mostrava-se grato, por qualquer serviço, a seus superiores e outros irmãos. A admiração causava também a sua indiferença a respeito dos remédios e sua assombrosa obediência ao médico e ao enfermeiro. Enfraquecido como esta vá não podia, ele mesmo, tomar os remédios. sempre que o irmão lhes dava, ele os recebia sem a menor repugnância. Sentia às vezes nojo ou desejo de vomito, mas procurava reprimi-los. Meu Deus, exclamava, ajudai-me que já não tenho força. Qualquer 383 palavra, alusiva à obediência, movia-o a fazer o que parecia impossível e a reprimir a natural repugnância. Em os atos de conformidade, caridade e comprição, que repetia em voz baixa. Esse irmão perguntou-lhe um dia, se não sentia temor ou tentações. Geraldo respondeu, tudo fiz pelo amor de Deus, que sempre tive diante dos olhos, procurei sempre andar em sua presença, como nunca desejei coisa alguma senão sua santa vontade, agora morro em paz. Provavelmente a 14 de outubro recebeu o santo a visita do abade próspero da Aquila de Santo André, que o médico chamara de Oliveto. O abade foi acompanhado de um rapaz do sítio, a quem prometera mostraram santo. O pequeno entrou na cela de Geraldo com o coração a tremer. Apesar da natural curiosidade, não teve coragem de transpor os umbrais do quarto e ficou atrás da porta, de sorte que Geraldo não o podia ver. Conhecendo porém o caso por uma luz sobrenatural, mandou chamar o rapaz, que acanhado e medroso entrou no quarto e contemplou o santo. Pouco depois, tomando alento, girou os olhos pela cela e, vendo a um canto um piano, interessou-se por ele, pois que nunca vira semelhante coisa em sua vida. Geraldo mandou sentar-se ao piano e tocar uma peça. Enorme matéria de música. Geraldo insistiu e o menino sentou-se ao instrumento, pôs no teclado de 384, dos rudes e rígios para dar alguma nota qualquer. Ninguém esperava outra coisa senão um conjunto horrível de notas desafinadas. Entretanto já o primeiro toque nas teclas produziu harmonioso acordo e o menino ignorante tocou admirável e comovente sinfonia que encheu de assombra os assistentes. Quando mais tarde perguntaram ao menino qual for o seu sentimento na ocasião, respondeu que não sabia o que lhe acontecera, mas ao tocar nas teclas sentira uma força inexplicável que movia os seus dedos sobre o teclado. Esse instrumento foi readquirido pela família Santorelli e conservado com todo cuidado, de sorte que em 1843 ainda se achava em perfeito estado. A 15 de outubro, festa de Santa Tereza, as forças de Geraldo estavam já completamente esgotadas. Meu caro doutor, disse de manhã a Santorelli, recomenda a Santa Tereza e recebei por mim a Santa Comunhão. Ele a recebeu como viático com a devoção e ternura de um ser afim que se abisma na essência divina. Após a comunhão pediu lhe apresentassem o corporal sobre o qual repousar o s sacramento colocou sobre o peito onde o conservou até o derradeiro suspiro como sinal do seu amor a Jesus. Permaneceu tranquilo o dia inteiro. A tarde perguntou quantas horas era. Seis foi a resposta. Ainda seis horas de vida, replicou Geraldo. Pouco depois apareceu Santorelli, que o achou muito enfraquecido mas não próximo da morte. Pelo contrário, o 385 doente parecia-lhe melhor do que de manhã. Por essa razão desculpou-se quando Geraldo lhe pediu ficasse com ele, alegando diversas visitas que tinha a fazer a outros doentes. Arrependeu-se entretanto quando, ao voltar no dia seguinte, ouviu que Geraldo falecera. Compreendeu então, infelizmente tarde demais, o motivo porque Geraldo queria conservar consigo na véspera. Às sete horas da tarde chegou de Oliveto um próprio com uma carta do arcipreste, que recomendava a seu santo amigo um negócio importante. Esse sacerdote, tendo resolvido levantar uma capela em um região autônoma a Nossa Senhora da Consolação, mandou construir um forno de cal que, por fraco, ameaçava ruir com consideráveis prejuízos. O arcipreste, recordando-se do contrato feito com Geraldo, enviou-lhe o próprio, pedindo-lhe recomendar-se a Deus o seu negócio. O padre ministro, que recebeu a carta, leu-a em silêncio no quarto do doente, sem lhe comunicar o conteúdo. Geraldo porém, dirigindo-se ao próprio disse, coragem, o forno não sofrerá nada. A leitura da carta deu a entender com movimentos de cabeça, que faria a oração desejada. Mandou buscar, depois, um pouco de pó do sepulcro de Santa Tereza, deu ao portador com a ordem de espalhá-lo sobre o forno, afirmando novamente que ele ficaria intacto. O futuro confirmou a verdade das suas palavras. Na medida que se aproximava a hora da dissolução Geraldo preparava-se para a chegada do juiz eterno. Apesar da inocência batismal, que nunca 386 Manchara, parecia-lhe estar carregado de pecados e implorava com suspiros a misericórdia divina, ajuda-a a preparar-me, pedia o irmão enfermeiro, morrerei esta noite e quero recitar o ofício dos defuntos pela minha alma. Poucas horas antes da morte sentou-se no leito e começou o Salmo Miserere, pronunciando devotamente cada palavra. Em cada verso intercalava um ato de contrissão repetindo as palavras. Tibi soli pecavi et ma un cor un tif si apecato meu mund ame. Pequei contra vós, senhor, cometendo mal em vossa presença, purificai-me do meu pecado. Ao peço da dor suspirava e chorava. Pelas oito horas exclamou diversas vezes, O meu Deus, onde estáis? F azei que eu vos veja. Dirigindo-se aos presentes pediu-lhes auxiliar-sem a unir-se a Deus. O irmão Carmine, percebendo a sua inquietação, perguntou-lhe se tinha alguma dúvida de consciência. Vos me falais de inquietação? Respondeu moribundo. Meu caro Geraldo, disse Carmine pouco depois, sempre fomos amigos, lembrai-vos de mim quando estiver de escondeus. Como poderia eu esquecer-vos? Respondeu Geraldo. Como o médico achava que a morte ainda não estava tão próxima, só o irmão Xavier permaneceu com o santo depois da oração da noite feita pela comunidade. Entre as 10 e 11 horas Geraldo pareceu perder os sentidos. Voltando a si, ficou inquieto e tímido exclamando, depressa, irmão, afasta aí de mim e esse me, 387, serável. Que querem esses dois? Talvez tenham sido esses últimos sustos, com que o demônio inquietou. Pouco depois serenou-lhe o rosto e com alegria o santo repetiu mais vezes as palavras, eis a Madonna. Oh! Veneremos-la sempre, e ajoelhando-se na cama caiu em êxtase. As duas últimas horas de sua vida Geraldo as passou em continu união e coloquio com o céu. Os seus olhos permaneciam fixos no crucificado ou na imagem de Maria. Seus lábios proferiam as mais ternas ejaculatorias como Oh! Meu Deus, perdão, perdão! Eu me arrependo! E outra vez, Meu Deus, quero morrer para vos agradar, quero morrer para fazer a vós a vontade. Quando já não tinha voz, o movimento dos seus lábios mostrou que ele continuava os seus protestos de amor a Deus. Cerca de meia hora antes da morte, pediu água. O irmão Xavier, secundando-lhe os desejos, foi buscá-la mas demorou-se a voltar por estar fechado o refeitório, sendo preciso primeiro mandá-lo abrir. Ao voltar encontrou o santo voltado para a parede e supou-lo adormecido, porém, momentos depois, notou que ele voltara-se. Geraldo deu um profundo suspirro. Percebendo-o nas últimas, correu a despertar o ministro, que não tardou. Geraldo estava para exalar o derradeiro suspiro. Enquanto o padre lhe dava a última absolvição, a santa alma deslegou-se dos laços do corpo. 388. Era uma hora e um quarto na madrugada de 16 de outubro de 1755. Geraldo estava nos seus 30 anos de idade, e aos 6 de vida religiosa. Logo após a morte Geraldo apareceu uma pessoa piedosa e amiga, envergando o hábito da congregação e, pouco depois, uma segunda vez, porém em veste mais rica, resplandecente de glória. Animou-a a sofrer muito por Jesus Cristo dizendo, grande recompensa dá a Deus pelos pequenos sofrimentos que se suportam por amor dele. Também há o P. Pedro Paulo Petrella, com quem conviverem iliceto, apareceu Geraldo logo depois da morte, mostrando-lhe um raio da glória que gozava no céu. O P. Ministro, logo que verificou a morte do irmão, despertou a comunidade, para que todos rendessem graças a Deus e a S.S. Virgem por todos os favores concedidos ao finado. O sentimento geral era que Geraldo já se achava no céu. Após essa ação de graças, foram todos ao quarto do santo irmão, pois queriam proceder à sangria. O P. Ministro tomou o braço do santo dizendo, irmão Geraldo, foste sempre tão obediente, mando-vos em nome da S.S. Trindade da S.S. Virgem, que nos deis uma prova da vossa santidade. Aberta veio a jorrou sangue vivo, que a pararam em vasilhas. Com ele umedeceram mais tarde panos, que foram distribuídos entre os amigos e devotos do santo. 389. O perfume delicioso da cela de Geraldo, não cessou com a sua morte, ao contrário tornou-se mais penetrante, difundindo-se por toda a casa. Ao amanhecer o irmão Carmine Carmine quis dar os costumados dobres fúnebres, mas, sem saber como, pôs-se a repicar festivamente os sinos. Um padre, notando o equívoco, correu a avisá-lo, mas o irmão desculpou-se dizendo que alguma força interna a isso o constrangia. Esse sinal, compreendido pelo povo, levou ao convento imenso à multidão. A câmara ardente foi armada na igreja. O caixão, de estamnoia, estava assediado de pobres e ricos, leigos e coristas. Um narrava alguma predição do santo realizada literalmente, outro contava como Geraldo lhe penetrara a consciência, um outro gloriava-se de haver o servo de Deus endireitado à sua vida. Os pobres, entristecidos pela perda de seu pai, enchiam de gemidos a igreja e a casa. Não contentes com essas externações de veneração e amor, retalharam a batina do santo e cortaram-lhe os cabelos. Para o cadáver não ficar completamente despido foi necessário postar ao redor do caixão, para impedir o avanço do povo. Na manhã de 16 de outubro recitou-se o ofício fúnebre em presença do clero e do povo de Caposele. O P. Garzili cantou à missa e o ministro fez o elogio fúnebre arrancando lágrimas aos assistentes. O cadáver ficou exposto na igreja o dia inteiro. As visitas aumentavam-se sempre, porquanto a notícia da morte de Geraldo divulgara-se rapidamente em todas 390. As direções, de perto e de longe, acorreram os amigos e veneradores, para lhe prestarem as últimas honras. Nunca se vira tanta aglomeração de povo em Caposele. Com seus lenços enxugavam o suor que miraculosamente umedecia o rosto do servo de Deus, cada qual queria levar uma lembrança. Entre outras pessoas aproximou-se também da câmara ardente uma tal Rosa Sturcio, grande veneradora de Geraldo a quem consultar em várias ocasiões. Debulhada em lágrimas pedia, de joelhos, a Geraldo lhe desse de lembrança uma relíquia qualquer. E eis, subitamente desprega-se da boca do santo um dente que lhe cai aos pés. Ninguém ousou disputar-lhe aquele presente, que a piedosa senhora conservou qual precioso tesouro. Naturalmente grande era o desejo de transmitir à posteridade os traços fisionômicos do santo. Na falta de um pintor procuraram uma pessoa que confessionava pequenas estátuas e sabia, por meio de máscaras de cera, tirar o retrato dos cadáveres. Tiraram dois desses retratos, um para casa e outro para a família Salvadori. Mais tarde lembraram-se de mandar fazer uma pintura do santo e entregaram a um artista a máscara existente no convento. Por mais que se esforçasse o pintor, não conseguia reproduzir a fisionomia do santo, não era possível retratar o servo de Deus. O p. Cajone recorreu novamente à conhecida obediência do irmão. Meu caro irmão Geraldo, orou ele, vê e diz que não conseguem tirar-vos o retrato. Fazei que o consigam. A seguir o pintor pôs, 391, se a trabalhar, e o retrato agradou a todos. O santo acha-se lá representado tal qual foi visto em Oliveto na casa do arcipreste em arrobo estático, empunhando uma das mãos o crucifixo e a outra repulsando sobre o peito. Quanto ao exterior do santo, era de estatura alta e de compleição franzina. Devido às suas contínuas mortificações era como um esqueleto coberto de pelê. Seu rosto era oblongo, pálido, e durante os êxtases, rubro como a chama. A fronte alta e larga, a cabeça volumosa e por isso muitas vezes objeto de hilaridade para os seus companheiros de infância. O seu temperamento era vivo e irascível. A sua mansidão e tranquilidade eram fruto da sua virtude. A energia física e a seduidade nos trabalhos pesados, por ele demonstrada amormente no claustro, contrastava com sua fraqueza física e parecia ser um dom do céu. Todo o seu exterior desprendia um brilho superior que comunicava ao santo dignidade e majestade. Sexta-feira, 17 de outubro, 35 horas após o desenlace, procedeu-se ao sepultamento do santo. O p. Guanamano fez nova sangria da mesma forma como a primeira, tornou-a jorrar sangue fresco e rubro. Os membros estavam ainda flexíveis e corria o suor maravilhoso em que se molhavam lenços e outros panos. 392. Na convicção fundada de que o falecido seria em breve elevado às honras dos altares, mandou Buonamano protocolar oficialmente pelo tabelião os milagres operados logo após a morte do santo. Além dos padres Buonamano Estrina e mais dez irmãos leigos, fizeram sob juramento o seu depoimento mais dez pessoas de Capozelli. 393. Capítulo XXV. Glorificação após a morte. A alta consideração que se tinha de Geraldo em vida e a confiança em sua intercessão junto de Deus, não cessaram após a sua morte. Todos estavam convencidos de que no pobre irmão leigo, cujos restos mortais jaziam na sacristia de Capozelli, tinham um novo santo, intercessor amigo junto do trono de Deus. Na congregação redentorista um só era o pensamento de todos. Possuíam um santo confrade no céu a quem podiam invocar com toda a confiança. Santo Afonso precedeu a todos com o seu exemplo. Considerava-o como um segundo pasto ao Bailon. Tão grande era a estima que dele tinha, e a convicção da sua santidade que quis pegar da pena para deixar aos pós-teros recordação perene do santo. Infelizmente não pôde realizar o seu intento devido aos múltiplos trabalhos, enfermidades e urgentes ocupações. Entre as cartas de Santo Afonso possuímos uma que comunica a um religioso o despacho de algumas relíquias de Geraldo. Mesmo em seu leito de morte Santo Afonso testemunhou veneração ao servo de Deus. Quando lhe apresentavam a sua efigie, pegou-a com a expressão de profunda confiança, apertou-a contra o peito e recomendou-se a intercessão do santo. Não lhe foi estranho o pensamento de 394, se introduzir o processo para a beatificação, e só não o fez por causa das diversas dificuldades que o preocupavam então. Os filhos espirituais imitaram o pai, interessando-se vivamente pela honra e glória do santo. Geraldo sempre lhes fora um modelo consumado de virtude e como tal, proposto por modelo amormente aos jovens confrades. Estampas do servo de Deus eram distribuídas com profusão nas missões, e o povo era concitado a invocá-lo. Quarenta anos após a sua morte, o quarto onde Geraldo morreu foi transformado em capela consagrada a Santo Stanislau, tendo a lápide a entrada os seguintes dizeres. Cubiculum. Cuodizimia inocentia acepietativir, frater gerardus magela, muranos. Congregatione sanctissimi redemptoris. Praesentia cuondam zucco honestans. Sanctorum tandem morte decoravit. Adolescentuorum inocentissimo. Angelicarum postritudini etiodori virtutum. Puxerimim star flores intercoelites nitenti, Beatus Stanislau Kostka. In sacia le formam redactum. Patris ejus de incongregationes. Dumum anquincolentes. Tertiu e dos Juli em Adem de Xcvi. Em português, este quarto que o irmão Geraldo Magela de Mourrou, membro da congregação do Santíssimo Redentor, modelo de inocência e piedade, honrou com sua 395 presença e uso e glorificou com a morte de um santo, dedicaram-nos padres redentoristas desta casa, transformando-o em capela, ao mais inocente dos jovens, a santo Stanislau Kostka, que brilha pela beleza e odor das angélicas virtudes qual flor que resplandece entre os íncolas do céu, a 13 de julho do ano de 1796. Não menor foi a veneração tributada ao santo pelas pessoas de fora. Se durante a vida o veneraram como a um mensageiro do céu, depois da morte o invocaram como poderoso intercessor. Destacam-se nesse particular os mosteiros de Fogia, Muro, Ripacândia e outros lugares onde o santo trabalhou. Invocaram-no e sentiram, não pouca às vezes, a força extraordinária do seu valimento. A sua veneração foi também geral no clero e entre os leigos das dioceses, em que Geraldo era conhecido. O arcipreste Ângelo Salvador de Oliveto escreveu pouco depois da morte do santo, entre Geraldo e seus amigos formou-se uma verdadeira pôrfia. Não cessam de invocá-lo e venerá-lo como a um santo do paraíso, e ele, em retorno, distribui sem interrupção as mais preciosas graças. Quem poderia enumerar todos os milagres por ele operados quase diariamente em nossa arquidiocese e nas dioceses vizinhas? E de fato, também depois da morte, o santo continuou a operar prodígios, demonstrando-se fiel auxiliador de todos que o invocaram. Inumeráveis são os 396 milagres e graças conseguidas por sua intercessão, que chegaram ao nosso conhecimento por haverem sido exarados. Uma biografia do santo aparecida em Roma em 1875 enumerou mais de 70. São os mais sensacionais e importantes. Os outros nem foram examinados e muitos caíram no esquecimento. Tamnoia queixa-se nesse sentido. Não posso, disse ele, deixar de culpar os noixos de Incúria, por não haverem deixado por escrito os milagres de Geraldo, cuja narração enxeria volumes. Queremos descrever alguns e mencionar outros, com os quais Geraldo, depois da morte, manifestou o amor fraterno e terna solicitude para com os confredis da congregação. Seu último superior, o P. Cajone, atacado de profunda melancólio ao ponto de perder o controle dos seus atos, lembrou-se do venerável irmão Geraldo e pediu-lhe auxílio. Este, que em vida obedecia ao aceno dos superiores, pareceu não ter perdido essa excelente qualidade depois da morte. No mesmo instante apareceu nimbado de glória, e disse ao superior, ânimo, pois que tudo já passou. E assim foi. A alegria inundou a alma do P. Cajone dissipando-te da tristeza. Semelhante benefício prestou a um outro confrade de Caposelli, o irmão Nicolau de Sápio, atacado horrivelmente de escrúpulos e extrema depressão moral. O reitor da casa aconselhou-lhe recorrer ao irmão Geraldo e, para esse fim, ir ao seu túmulo agradecer a Deus os favores concedidos a seu servo. 397. Nicolau obedeceu, e mal proferir a eu a minha oração, conta a ele, fiquei livre da tentação e tão alegre e contente como nunca. Foi um milagre que fez ao P. Tanoia, o biógrafo do nosso santo. Se escreva estobrinha, diz no prefácio, e entrego à publicidade, é porque o próprio Geraldo a isso me obriga e impele por um milagre operado em minha própria pessoa. Achava-me em Santo Ângelo de Lombardí, quando a 26 de agosto de 1786 fui vítima de uma moléstia mortal. Voltei a Caposelli, mas a enfermidade em vez de diminuir, aumentou. O meu confrade Januário Orlando, vendo-me muito mal a 9 de setembro, disse-me, prometei ao irmão Geraldo de escrever-lhe a vida, se vos restituir a saúde. Faltando-me a necessária confiança, não segui o conselho do P. Orlando. Na manhã do décimo dia senti que a doença se agravava assustadoramente. Fui atacado de convulsões e o suor da morte já me banhava a fronte. Não encontrando outro remédio, lembrei-me do conselho e recorri com confiança ao irmão exclamando, meu caro Geraldo, acudi-me. No mesmo momento fiquei livre de toda dor. Em sinal de gratidão prometi escrever-lhe a vida. A sua grande bondade queira perdoar-me por me não ter dado ao trabalho mais cedo. Dos milagres operados por Geraldo em favor dos seus amigos e devotos, mencionemos em primeiro lugar os que ele fez, como prova de sua caridade no céu, ao cônego Bôzio, cujo sobrinho, por nome de Rogates, estava sofrendo há vários meses uma febre 398. Surda acompanhada de desenteria de sangue. Encontraram-no um dia de manhã sem sinal de vida. O tio que o examinou verificou que o enfermo cessara de sofrer. Na família Geraldo era vinerado e sempre invocado com resultado. Tomaram o dente de Geraldo, que guardavam como preciosa relíquia, e a mãe desolada colocou sobre o falecido com as palavras, meu caro Geraldo, não me abandonéis neste duro trance, dai vida a meu filho. Palavras não eram ditas, o rapaz abriu os olhos e levantou-se cheio de vida. Com igual prontidão e caridade o santo socorreu a um outro sobrinho do cônego, o qual em julho de 1789 contraíra doença mortal em Capozele. Os médicos perderam toda a esperança de salvá-lo, o que entornou a consternação na família, aliás grande, de Antônio Bozio. O tio observou o doente e a família entristecida que Geraldo prometera ser para eles e especial protetor no céu, e por isso não se devia duvidar da cura do enfermo. Se assim, disse o doente, lembremos-lhes a promessa feita, e, acompanhado da família, oraram ao servo de Deus. Ao sétimo dia, em que se esperava a crise, o doente adormeceu tranquilamente. Em sonhos viu o irmão que se sentou à beira do leito e lhe disse, conseguimos tudo. Ao despertar o enfermo contou a todos o sonho, que felizmente era uma realidade por quanto a febre tinha desaparecido para nunca mais voltar. Grande série de graças maravilhosas demonstrou a evidência, que Geraldo continuou a ser para os 399 moradores de Caposelli, o amigo sincero sempre pronto a consolar, auxiliar e admoestar. O estado da alma de um rapaz em Caposelli era digno de lástima, pelo que um de seus amigos pedia ao padre Petrella rezasse por intenção dele. Pois bem, respondeu Petrella, darei ordens ao irmão Geraldo para procurar o homem e convertê-lo. Na noite seguinte, Geraldo apareceu ao pecador e depois de admoestá-lo seriamente, reduziu a contrissão. Na manhã seguinte o rapaz dirigiu-se à igreja, realizou o conselho de Geraldo, confessando-se compungido e contando a todos o motivo de sua conversão. Em julho de 1785 o tabelião de Caposelli, João Batista Fungaroli, recebeu de Geraldo assinalado favor. Já nas últimas mandou chamar o padre Nicolau Mancione para o assistir no derradeiro instante. Enquanto o padre se achava a cabeceira do doente, chegou um amigo deste, Passoal Stila, que, ao ver o triste estado do enfermo, exclamou. Irmão Geraldo, ouço sempre falar dos milagres que operais. Não o credesse não curar diz o meu amigo, e colocou uma efígie do santo sobre o peito de Fungaroli. Os estertores cessaram, a febre desapareceu e o doente estava são. Maria Michele Giordano de Corbarafor a Caposelli em mudança de Ares. Ao ouvir falar dos prodígios estupendos operados pelo irmão Geraldo, invocou com confiança em diversas necessidades. Estando um dia para ir à igreja, o servo de Deus apareceu-lhe, sem se dar a conhecer, e disse, prepara aí, quatrocentos, vos para grandes sofrimentos, mas tem de ânimo, que Deus não vos há de desamparar. A senhora, surpreendida com as palavras do irmão desconhecido, contou o caso ao padre d'Agostino, então o reitor de Caposelli. Qual dos nossos irmãos lhe apareceu? Perguntou. Nenhum desta casa, foi a resposta. O reitor que já suspeitara, mandou a senhora entrar no locutório e mostrou-lhe os retratos lá existentes. A dama, vendo a Geraldo, exclamou, foi este que se encontrou comigo. E de fato sobrevieram-lhe, dentro em breve, horríveis sofrimentos, como o santo lhe havia prédito. Também em outros lugares sentiram a força prodigiosa do santo quando o invocaram com confiança. Ignácio Cozo, conego da Catedral de Trévico, já de há muitos anos sofria uma hérnia que lhe causava grandes dores e parecia incurável. Um dia, a 5 de agosto de 1766, oprimido pela violência das dores, recorreu a Geraldo, de quem fora grande amigo do rante à vida, e tocou a parte dolorida com uma relíquia do santo dizendo, O meu caro irmão Geraldo, se for para a glória de Deus e bem de minha alma, livra-me destas dores. Com a oração cessaram os sofrimentos. Daí por diante o conego nunca mais sentiu o incômodo antigo, não obstante os grandes esforços a que o submetia o ofício de pregador. Uma monja beneditina num mosteiro da Sicília sofria no braço um mal incurável. Um padre redento rista deu-lhe a efígio do santo aconselhando-a a invocá-lo com confiança. Ela assim o fez, e quando o 401 cirurgião quis proceder a operação, constatou a chaga completamente curada. Em abril de 1776, Antônia del Valo em Benevento achava-se em extremo perigo de vida. Um sacerdote, parente seu, percebendo o estado desolador da doente, colocou-lhe algumas relíquias do santo debaixo do travesseiro invocando o servo de Deus. Na noite de 23 Geraldo apareceu-lhe, fez sobre ela o sinal da cruz dizendo, Está escurada e desapareceu. Quando o parente lhe perguntou por sua saúde, respondeu, Sinto-me muito bem, desde que um religio só desconhecido me fez sobre a fronte o sinal da cruz. Apresentaram-lhe diversas estampas de santos. Em nenhuma reconheceu os traços do que lhe aparecer à noite, mas ao ver o retrato de Geraldo exclamou imediatamente, Foi este que me corou. Uma outra senhora, Leonardo Melcore, sofria catarata no olho esquerdo, a qual passara também para o outro olho, encobrindo-o pela metade, de sorte que a infeliz quase não enxergava nada. Em sua aflição recorreu a Geraldo, do qual ouvira tantos prodígios. Como a sua confiança foi grande, não podia deixar de ser atendida. Ficou livre do incômodo em pouco tempo. Ao encontrar-se com o seu oculista, disse-lhe alegre, não me pudestes curar, recorri a um outro médico, que me deu à vista. Vos gracejais, replicou apostrofado. A senhora mostrou-lhe os olhos com as palavras. Verde, estou completamente restabelecida, e triunfante apresentou-lhe a imagem de São Geraldo, que costumava levar ao peito e acres, 402. Sentou, eis o meu médico. O exame, feito pelo doutor, demonstrou o desaparecimento do mal. A vista estava perfeita. É para admirar o número de vezes que o santo socorreu as parturientes em perigo de vida, bem como as crianças ainda não batizadas. Entre os poucos milagres relatados por Tamnoia, a nove desse gênero, as crianças costumavam as mães agradecidas dar o nome de Geraldo. Catarina de Vigiano foi atacada de perigosa febre na aproximação do parto. Quinze dias durou a febre e a senhora julgava-se já às portas da morte, quando lhe apresentaram a imagem do santo, que ela osculou dizendo com voz sumida, não é para mim que quero a graça, mas para aquela que trago debaixo do coração. Após essa oração Catarina sarou completamente, e a menina que nasceu robusta foi posto por gratidão o nome de Geralda. Favor ainda maior fez o santo a senhora de Tomás Ronco, cujo filho, nascido antes do tempo, espirrar imediatamente após o batismo. Os pais aflitos recorreram ao santo, colocaram uma relíquia sua sob o cadáver do menino, e, com obstupefação geral, a criança recuperou a vida e vigor. Da longa série de milagres operados pelo santo após a sua morte, mencionemos ainda quatro que foram submetidos ao exame eclesiástico e declarados autênticos. O primeiro deu-se em fim de 1823 ou o princípio de 1824 com José Santorelli, neto do médico Nicolau, 403, íntimo amigo do Nosso Santo. José Santorelli, ataca do ditifo, não dava mais esperanças de vida. Os parentes, convencidos da morte ominente, fizeram os necessários preparativos para o enterro. Após a recepção da extrema unção o sacerdote recitou as orações dos moribundos. Nessa situação desesperadora colocaram a efígie do santo no barrete de dormir do moribundo, enquanto o irmão dele se dirigiu à igreja dos redentoristas de Caposelli para implorar auxílio junto do sepulcro do santo. Rezou-se também uma missa em louvor da santo Afonso para lhe pedir disse ordem a Geraldo de curar o neto de seu amigo. Mas o estado do doente não se alterara. Agonizou o dia inteiro e ninguém mais duvidava do próximo de sem lace. A tarde o doente, com admiração geral, levantou-se do leito repentinamente, prorrompeu em lágrimas, beijou a pequena efígie do santo e depois, pondo-a na boca e engoliu-a. Depois disse, oprimido de um sono mortal o dia inteiro, via sempre perto de mim um irmão redentorista. Tendo-se ele aproximado do meu leito quis afastar-se, mas eu gritei, ouvi-me, irmão, ouvi-me, os assistentes ouviram de fato repetidas vezes esse grito da boca do moribundo. O irmão tinha uma muleta na mão e um chapéu debaixo do braço. Às seis horas da tarde realizou ele o meu pedido. Dirigiu-se ao meu leito e disse, alegrai-vos que o vosso desejo foi atendido. Nesse momento via seu lado meu defunto avô. Profundamente comovido quis voltar-me para meu avô, que me disse, volve-te a este aqui. Quem é ele? Perguntei. É o irmão, 404. Geraldo, respondeu meu avô. O irmão Geraldo fez-me então o sinal da cruz sobre a fronte e ambos desapareceram dos meus olhos. A narração do enfermo surpreendeu os circunstantes. O curado começou a recuperar as forças escapando ao perigo. O médico mandou levantar-se. O doente, que antes só podia mover-se com o auxílio de quatro pessoas, ergueu-se com a maior facilidade. Para provar a realidade da cura miraculosa, o enfermo sentado à beira do leito serviu-se de macarrão, omelete e queijo como qualquer outra pessoa sadia. A 15 de setembro de 1849 Tereza de Enef da Diocese de Molines na Bélgica recebeu uma apunhalada criminosa que a feriu gravemente. Não querendo trair os criminosos, ocultou a ferida julgando poder curá-la sem intervenção médica. Sua esperança iludiu-a. Devagar formou-se uma úlcera de mau caráter, e após dois anos e dez meses, foi necessário chamar o médico que achou imprescindível uma operação. Tereza temorizou-se, recorreu ao irmão Geraldo que, a princípio, pareceu surdo à sua súplica. A 18 de julho de 1852 fez-se a dolorosa operação, que não produziu resultado, pois que a chaga tornara-se incorrável. A Tereza alarmada aconselhou o confessor um novo recurso ao santo. A 27 de julho começou uma segunda novena em sua honra, mandando comissão europeia lembrar uma missa no princípio e outra no fim, e desta vez com resultado. Na noite de 3 para 4 de agosto desligaram-se as ataduras sem intervenção de ninguém. De manhã, Tereza examinando a chaga, a 405, chua inteiramente curada, não deixando nem cicatriz. Fora de si de contentamento foi a um médico e pediu-lhe um atestado de cura. Este respondeu que só admitiria o milagre, se a chaga não apresentasse cicatriz. Pois bem, disse ela, procura aí a cicatriz quanto quiserdes. O médico, feito minucioso o exame, convenceu-se da cura completa e não hesitou em declará-la miraculosa. A senhora orçou sólito de Franca Vila Fontana na Diocese de Hória foi, em março de 1850, acometida de uma úlcera na fronte, que ocasionou inflamação dos olhos e do rosto. Transformando-se em cancro causou-lhe na cabeça e nas costas dores horríveis, por ela denominadas torturas do inferno. Insuficientes foram os meios prescritos pelo médico e um clínico chamado expressamente para esse fim. Uma operação seria, na opinião do médico, morte certa. Não havia pois outro recurso senão empregar lenitivos para diminuir as dores, e aconselhar a doente a receber os confortos da religião. É fácil imaginar-se a consternação da família em semelhante conjuntura. Ana Maria Giancola, amiga da enferma, aconselhou a família a recorrer ao céu. Buscou em seguida uma estampa de São Geraldo, colocou-a entre as atadurras da fronte e de joelhos. Recitou com os outros a ladainha lauretana e mais algumas orações. Pouco depois Orçou estremeceu, sentou-se no leito e assegurrou haver recebido um choque que lhe causou dor violenta e desusada. Deitou-se novamente e dormiu a noite inteira sem interrupção. Ao voltarem os médicos, 406, na manhã seguinte encontraram Orçou alegre, sem dor e sem febre. Afastadas as ataduras, notaram o desaparecimento do cancro, que deixara apenas um leve sinal rubro. É excusado dizer que a cura surpreendeu os médicos. Orçou porém disse, não por vossos esforços, mas pelo favor de Geraldo é que recuperei a saúde. Os médicos confessaram o caráter sobrenatural da cura. Em abril de 1867 um menino de 10 anos por nome Lourenço Riola, das vizinhanças de Benevento, foi acometido de dropisa do abdômen, a qual opunha a declarada resistência aos remédios da farmácia. Abalizados clínicos de Nápoles, que daram perplexos como os de Benevento, um cirurgião da capital achou até que o menino não suportaria nem a mais leve intervenção cirúrgica. A criança definhava, devorada pela sede com extrema repugnância a todo alimento e remédio. Nesse estado começou o menino ler a vida de São Geraldo. Encheu-se de fé na proteção do servo de Deus e pediu uma relíquia do santo, com a qual tocou várias vezes o corpo, rezando três glória a patria em louvor da SS. Trindade. Em sonho viu uma escada de ouro que descia do céu e se apoiava sobre o seu corpo. Por ela desceu Geraldo, inclinou-se para ele, sem dizer palavra, desapareceu. Desde esse momento não restou no menino nem vestígio de enfermidade. Até 18 de junho de 1879, dia em que Lourenço fez seu depoimento sobre o milagre, não tinha sentido mais nem sombra da moléstia. 407. Os numerosos milagres que o santo operou ininterruptamente depois da morte, divulgaram o seu nome não só na Itália, mas também em outras partes da Europa. De todos os lados fizeram-se ouvir vozes pedindo que a Santa Igreja pronunciasse seu juízo definitivo sobre a vida e trabalhos desse santo irmão e tal maturgo. Em 1846 o padre Camilo Ripoli, então superior-geral da congregação, pôde dar belíssimo testemunho da fama da santidade de Geraldo nos termos seguintes. Os que conheceram o grande servo de Deus em vida e testemunharam o brilho das suas virtudes, não duvidaram o momento, de que ele entrou na posse da visão beatífica logo após a morte. Desde logo começaram as visitas ao seu modesto sepulcro em Nussá Igreja de Caposelli, crescendo dia a dia a afluência dos fiéis, que não cessou até o dia de hoje. Também eu tenho visitado esse túmulo por devoção especial ao servo de Deus, e essa eminência o cardeal de Nápoles Monsenhor Felipe Caraciolo Delguide se asseverou-me em sua última enfermidade, que pretendia fazer para lá uma piedosa peregrinação, caso melhorasse de saúde. O alto conceito da santidade de Geraldo é que me chamou a congregação, e todos os dias tenho me esforçado por mostrar a esse santo irmão a minha gratidão, atualmente acha-se muito divulgada a fama da sua santidade, não só de 408, Roma, dos estados pontifícios e do resto da Itália, mas também da Áustria e outros países pedem-me constantemente biografias e estampas do servo de Deus. Essa fama de santidade é que me moveu a entregar em Roma, para a maior glória de Deus, o processo da sua beatificação. Parece que a Providência quis primeiro dar as honras dos altares ao Pai, antes que se comece a ser causa do Filho abençoado. Após a canonização de Santo Afonso, procurou-se com afã submeter ao juízo da Igreja as virtudes e os milagres do mil de irmão leigo. Em 1843 iniciou-se em Muro e em Consa o chamado processo de informação. Em Muro foi ele aberto e dirigido, durante dois anos, pelo bispo Monsenhor Antônio Gigli, sendo ouvidas 60 testemunhas que fizeram os seus depoimentos. Em Consa igual processo foi iniciado em 13 de dezembro de 1843 e terminado a 24 de fevereiro de 1845, sendo ouvidas 94 testemunhas. As atas do processo foram, como de costume, enviadas a Roma com a súplica ao Santo Padre de introduzir o processo apostólico sobre as virtudes e milagres do servo de Deus Geraldo Magiella. Númerosais cartas de personalidades distintas foram dirigidas ao Papa, apoiando essa súplica. Entre elas estava o rei de Nápoles Fernando II, que em sua carta de 5 de setembro de 1846 chama ao nosso Santo um herói cristão, de cujas virtudes e milagres ouvira falar por pessoas dignas de toda fé. Também o cardeal arcebispo de Nápoles Monsenhor Reares Forza fez ouvir a 409 sua voz pela causa de Geraldo, declarando desejar a introdução do processo de beatificação, para que, como ele se exprime, o exemplo admirável do servo de Deus seja proposto à imitação de todos e a sua incomparável piedade resplandeça qual novo astro no céu da Igreja. Suplicas semelhantes foram enviadas ao Papa por 46 bispos do reino de Nápoles e por pessoas de todos os estados. Essas vozes não foram desatendidas. A 11 de setembro de 1847 pediu-se a introdução do processo apostólico e a 17 do mesmo mês Pio IX assinou o decreto que conferia a Geraldo Magiella o título de venerável servo de Deus. Por ordem do Papa reiniciou-se em Muro e com os ao processo sobre a vida e virtudes do servo de Deus, em Muro de 1848 até 1856. Na primeira cidade foram ouvidas 30 e 6 e na segunda 44 testemunhas. Antes do encerramento do processo, os ossos do santo foram submetidos a exame, do qual se verificou ainda mais claramente o seu caráter talmaturgo. Uma testemunha ocular, José Consentice SS.r. . Bispo de Lucera há pouco falecido, relata o fato do modo seguinte. Os ossos foram encontrados secos e brancos. Todos os olhares estavam para eles dirigidos. Primeiro tiraram do depósito a cabeça. A seguir os médicos contaram os outros ossos. Mas que maravilha na presença de todos. Na fronte e depois em toda a cabeça apareceram gotinhas como de orvalho que se foram intensificando 410. Sempre mais, até correr no prato, em que estavam os ossos. Diante desse milagre todos comoveram-se, caíram de joelhos, choraram, oraram demonstrando por todos os modos a sua admiração. Passada a primeira impressão, prosseguiu-se ao exame dos ossos onde se notou o mesmo fenômeno da cabeça. Mal colocados no prato começaram a transpirar e a encher o vaso de líquido maravilhoso, que foi abundante ao ponto de extravasar do prato e correr pelo chão. O mesmo deu-se por ocasião do segundo exame dos ossos do santo a 11 de outubro de 1892. Embora com isso estivessem terminados felizmente os requisitos para o juízo definitivo da igreja sobre as virtudes e milagres de Geraldo, grande espaço de tempo se passou até a publicação do dêcrito sobre o grau heróico das virtudes do santo. As sessões para esse fim tiveram lugar a 12 de março de 1872 e 4 de março de 1873 e 21 de abril de 1874. A 8 de junho desse ano, na festa do Sagrado Coração de Jesus, foi dado a Pio IX, por ocasião do 50 aniversário da sua sagração episcopal, declarar erroicidade das virtudes do irmão Geraldo. Decreto idêntico sobre os milagres do santo foi publicado pelo grande Papa Leão Chinui. O difícil exame dos quatro milagres apresentados durou mais de 10 anos. Só em 20 de novembro de 1888 pôde a Congregação dos Ritos realizar a primeira sessão sobre os milagres de Geraldo. A 10 de março de 1891 teve lugar a segunda e a 26 de janeiro de 1892 a terceira sessão solene presidida pelo Papa. O decreto que, 411, reconhece os quatro milagres, apareceu a 25 de março do mesmo ano, e um mês depois, a 25 de abril de 1892, ventilou-se a questão se se poderia proceder seguramente à solene beatificação de Geraldo. O respectivo decreto foi publicado por essa santidade a 8 de setembro de 1892 na festa da Natividade de Maria. A 29 de janeiro de 1893, por ocasião da festa do 50 aniversário da Sagração Episcopal de Leão Chinui, foi lido na aula ricamente adornada da Igreja de São Pedro o breve papal da beatificação de Geraldo Magiella. A tarde desse mesmo dia o Papa foi prestar a sua primeira homenagem pública ao bem-aventurado diante da sua imagem. Antes do aparecimento do Papa deu-se um fato que causou geral impressão e foi tido como sinal de benevolência do novo bem-aventurado. A aula estava pronta para receber o Papa. Das inúmeras velas ao redor da imagem do bem-aventurado estavam já todas acesas, exceto as últimas que estavam sendo acesas por um São Petrino, sacristão da Igreja de São Pedro, que se achava na ponta da escada a uma altura de quatro ou cinco metros do chão. De repente a escada pende para um lado e precipita-se com força para a parede lateral. Os lustres por ele atingidos voaram como andorinhas espantadas. Os candelabros despedaçaram-se com fragor sobre o altar, onde bateu o pé da escada. Ouviu-se um grito de susto entre a multidão dos fiéis. Alguns clamaram, bem-aventurado Geraldo, quando viram o sacristão atirado com força para a parede. Julgaram-no morto com a queda desastrada no 3, 412, Bitério ao lado do altar. Seguiu-se um momento de pânico. O bem-aventurado não quis deixar passar sua primeira festa sem um sinal de seu poder. O primeiro pedido a ele feito não podia ser desatendido. A catástrofe prevista não se deu. Dois minutos não haviam ainda se passado e o sacristão céleiro e fresco, levantou-se, pálido de susto com uma pequena contusão mas sem arranhadura, e auxiliou os companheiros na arrumação do altar. Após a beatificação procedeu-se sem detença a canonização, que todos esperavam com ânsia devido às novas graças prodigiosas alcançadas por seu intermédio. Dos dois milagres apresentados ao exame da congregação dos ritos, o primeiro foi a cura da senhorinha Valéria Bertius S. Trond na diocese de Liege na Bélgica. O segundo foi a cura do jovem Vicente de Jerônimo na diocese de Conza no reino de Nápoles. Valéria Bertius adoecerá gravemente a 2 de agosto de 1893. Violenta dor de cabeça, fraqueza geral, mal-estar, dores nos braços e pernas, febre constante, falta de apetite, desenteria, e outros incômodos levaram os médicos à conclusão de que ali se tratava da ira de clidite. Depois de três semanas sobrevieram ainda outros sintomas alarmantes, convulsões, delirio, cânebras, insônia, dificuldade de respiração, letar, 413, gia etc. A diagnose dos médicos foi de inflamação da dura mater. O estado da enferma era desesperador, e a cura parecia impossível. A 31 de agosto a moribunda entrar em agonia. Antes de receber o viático confessou-se a um padre redentorista, seu pai espiritual, que lhe levara uma relíquia do bem-aventurado Geraldo. Vendo o estado da enferma o confessor colocou sobre ela a relíquia, invocando a sua intercessão. Poucos minutos depois, a enferma adormeceu tranquilamente. Estava curada. Quando o médico voltou haviam já desaparecido todos os sintomas da doença. O seu trabalho consistiu apenas em constatar a cura completa da moribunda, com intenso júbilo dos pais. Vicente de Jerônimo, seminarista de Santo André de Conza, enfermou gravemente em fins de 1897, atacado de pleoresia. O estado piorava dia a dia zombando de toda a perícia médica. O reitor do seminário lembrou-se do milagroso bem-aventurado Geraldo, colocou sobre o doente uma relíquia do servo de Deus e benzeu com o sinal da cruz. A sua confiança foi logo recompensada. O doente adormeceu tranquilamente. Na manhã seguinte havia desaparecido a inflamação e também o sudat. A congregação dos ritos, que submeteu a Rigo e Rous o exame esses dois milagres, tratou deles na sessão antipreparatória 25 de agosto de 1903 e na preparatória 31 de maio de 1904, sendo aprovados em terceira sessão de 26 de julho de 1904 sob a precedência do Papa Pio X. O decreto da aprovação diz, 414, 6. Dois milagres obtidos pela intercessão do irmão Geraldo, bem como o decreto da conveniência da canonização de Geraldo foram publicados solenemente na festa da Assunção de Nossa Senhora, 1904, de sorte que já não havia obstáculos para a glorificação suprema do nosso Geraldo sobre o Terra. Talvez não sem especial disposição da providência sucedeu que a canonização do grande devoto de Imaculada Mãe de Deus foi designada para o tempo em que se havia de solenizar com pompa em Roma o 50 aniversário da proclamação do dogma de Imaculada Conceição. Geraldo sempre fora devoto ardoroso desse mistério da vida de Maria e por isso a sua canonização devia entrar em ritmo conexo com a glorificação desse mistério. A canonização do bem-aventurado Geraldo teve lugar 11 de dezembro de 1904 junto com a do bem-aventurado Bispo Barnabita Monsenhor Alexandre Sauli. Foi a primeira efetuada por Pio X, um ano após a sua entronização, rodeado de magnífica coroa de bispos vindos de todas as partes, diante de enorme multidão de fiéis de todas as nacionalidades. A palavra definitiva do representante de Cristo, pela qual o pobre irmão Geraldo Magela foi adescrito ao exército dos santos da Igreja Católica, e quando a voz sonora do Santo Padre através das abóbadas do domo de São Pedro, foi um comentário à palavra do Espírito Santo pela Boca do Apóstolo das Gentes, Ignobiliamundiet contentibili a elegite Deus et aquailon sunt, uti aquai sunt, destrueret, ut non glorituron, 415, miscaro inconspectuejos. As coisas vis e desprezíveis do mundo escolheu Deus, e aquelas que não são, para destruir as que são, para que nenhum homem se glorie na presença dele. 1 Cor 1 e 28, 29. Despedimo-nos do amável Santo com os sentimentos que avassalaram o nobre Pedro de Blois e que ele reproduz belamente depois de observar o homônimo do Nosso Santo em sua vida e virtudes. Há pouco vi um irmão leigo por nome Geraldo que nos últimos anos só desejava morrer exclamando com o profeta, arrancai, ó Senhor, a minha alma do cárcere. Seu desejo era de morrer para estar com o Cristo. Enquanto nós repousávamos, ele passava a noite em oração e soluços, ansiando pela eternidade. Embora leigo e indulto, possuía sabedoria da vida, escrita pelo dedo de Deus em seu coração. Quanto às verdades da fé, ele as respondia como se tivesse por muitos anos cursado os estudos da Universidade de Paris. Era da Escola dos Apóstolos, discípulo daquele que disse, do alto Senhor lançou o fogo nos meus ossos e me instruiu. Instruído e sábio era ele. De que valeu aos enfatuados toda louquacidade soberba da filosofia mundana. Orgulhosos pela ciência mundana não conheceram o Deus dos exércitos. Oxalá a minha filosofia e sabedoria seja do irmão Geraldo, que só tinha Jesus nos lábios e no coração. Seja a minha filosofia de São Paulo que a, 416, afirmava não querer saber se não Jesus, e este, crucificado com. Injoube. C5. 417. Apêndice. Devoção de São Geraldo no Brasil. São Geraldo tem conseguido no Brasil popularidade extraordinária, ocupando no coração do povo lugar de destaque ao lado de São Pedro, Santo Antônio, São Benedito e São João Batista, que passam por santos brasileiros. Ultimamente, com exceção de Santa Teresinha, nenhum outro encontrou entre nós tão numerosos devotos como o nosso Insigne Talmaturgo. Na Itália, França, Bélgica e Espanha era São Geraldo alvo de um culto especial desde a sua beatificação em 1893. Em Portugal a devoção ao grande Talmaturgo assumiu as proporções de uma verdadeira região autônoma apoteose com a tradução de sua vida escrita pelo p. sem homer css.r. da província belga. Essa obra simples mas erudita, traduzida pelo presbítero Fernando Tomás de Brito, acendeu no nobre povo português um verdadeiro incêndio que abrazou Portugal na devoção ao irmão redentorista. Não tardou essa excelente biografia a difundir-se pelo Brasil, devido aos esforços dos padres redentoristas das duas vice-províncias de São Paulo e Rio. A datar de 1900, o povo brasileiro, amigo do sobrenatural, simpatizou-se excepcionalmente com o grande Talmaturgo, cuja vida é um tecido dos mais estupendos milagres. 418. São Paulo e, sobretudo, Minas ergueram um trono de glória humilde irmão redentorista, que, do seu lado, tem recompensado ricamente a dedicação dos seus devotos brasileiros com favores e graças extraordinárias, que poderiam encher volumes enterros. Em São Paulo começou a devoção particular a São Geraldo na Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, onde os redentoristas introduziram, em boa hora, os exercícios piedosos em honra do seu santo confrade, cujas virtudes e milagres não eram já o monopólio da congregação redentorista, mas fonte de bênçãos para a Igreja de Deus e o mundo inteiro. O entusiasmo popular, produzido pela leitura da vida de São Geraldo e pelas pregações sobre suas virtudes e valiosa intercessão, incrementou-se dia a dia. O altar de São Geraldo em Aparecida tornou-se o lugar predileto, onde os romeiros, após a sua visita a S.S. Virgem, iam prestar ao tal maturgo do século XVIII o preito sincero da sua gratidão pelos favores recebidos. A pedido dos devotos de São Geraldo, designou-se o dia 16 de cada mês para a comunhão reparado região autônoma, sendo frequentada, nesse dia, a mesa sagrada não só pelos aparecidenses mas sobretudo, pelos romeiros que acorrem constantemente ao Santuário de Nossa Senhora. Como a devoção a São Geraldo se intensificou extraordinariamente, foi necessário, para satisfazer o público, colocar o nosso santo como segundo. Pá, 419, Padroeiro da Arqueconfraria de Nossa Senhora Aparecida, fundada na Basílica em 1929 com a aprovação do Sr. Arcebispo de São Paulo e da Santa Sé. Dessa forma o culto do santo redentorista ficou intimamente ligado ao da S.S. Virgem Aparecida, Padroeira Principal da Terra de Santa Cruz. No Santuário de Nossa Senhora da Penha, na capital paulista, erigiu-se ao grande tal maturgo um altar artístico onde os devotos, em Santa Porfia, procuram por todos modos externar a sua profunda devoção nos adornos, que todos os meses têm novos encantos, e nas orações, que são o eixo da sua gratidão e admiração para com o santo que sempre socorre e protege. A comunhão reparadora, as pompoisas festas em outubro, os hinos especiais compostos em honra do mil de irmão, o círculo católico dos rapazes que lhe dedicaram o salão que lhes serve de sede. Tudo isso é prova evidente de que São Geraldo é querido e vinerado. Na Pauliceia o povo levou tão longe a sua devoção ao ponto de levantar ao grande tal maturgo um templo magnífico num dos mais chiques e aprazíveis. São Geraldo das Perdizes. Esse monumento de arquitetura moderna, fruto do entusiasmo e da devoção, atesta aos presentes e aos vindouros na capital do rico estado, a grandeza da confiança paulista na intercessão do anjo em carne humana que foi São Geraldo. O cônigo Péricles Barbosa, primeiro paroco dessa freguesia, compôs e publicou um manual de devoção ao orago da paróquia. Medalhas e Sante, 420, em Oscoa e Fígio de São Geraldo são anualmente distribuídos aos milhares. Além desses centros de piedade, a devoção ao grande tal maturgo, a quem Deus favoreceu em vida e depois da morte com prodígios admiráveis sob todo ponto de vista, irradia-se constantemente pelo estado inteiro de São Paulo. Mas a devoção a São Geraldo não se limitou somente ao estado de São Paulo. Em toda fé de ração venera-se com devoção especial o Nosso Santo, destacando-se o Rio de Janeiro, onde se acha em construção, no bairro de Olaria, um grande santuário em sua honra, o Rio Grande do Sul e Goiás. Neste último formou-se, há poucos anos, uma povoação inteira, que já conta mais de 200 prédios, com o nome de São Geraldo. Elegante igrejinha, construída no centro, dá a unidade e vida espiritual aos moradores da vila, que porfiam santamente em prestar a seu orago o preito da sua gratidão. Entretanto a devoção ao Nosso Santo revelou-se extraordinária e intensa mormente no próspero e católico estado de Minas Gerais onde o povo manifesta por todos os modos a admiração e gratidão para como grande tal maturgo, em cuja honra se levantam igreja e capelas tanto nas grandes como nas pequenas cidades. É difícil encontrar-se um templo católico, onde não se vinere a imagem do Nosso Santo, que 421, nas grandes solenidades se ostenta sempre nas procissões e em andores artísticos e ricamente adornadores, a abençoar as ruas principais do lugar. Entre as medalhas que a devoção popular pendura o pescoço dos fiéis, destaca-se quase sempre a do Nosso Tal Maturgo, que lhes garante proteção especial. Na pia batismal inúmeras crianças recebem o nome do Servo de Deus, em virtude de promessas feitas pelos pais ou padrinos, que assim esperam garantir aos filhos ou afiliados a felicidade temporal eterna. Centro dessa devoção popular é o Santuário de São Geraldo em a cidade de Curvelo na Arquidiocese de Diamantina. Ao chegarem os padres redentoristas a essa longínqua cidade mineira para abrirem na aquela região um campo de missões, já lá existia a devoção ao grande tal Maturgo. Foi-lhes relativamente fácil demolir, com o concurso do povo, Igrejinha do Rosário para substituí-la pelo vasto e grandioso templo consagrado ao Nosso Santo, que por suas virtudes e estupendos prodígios se cativar o amor do povo de Curvelo e das cidades circunjacentes. Com o fim de fomentar essa devoção, introduziu-se em Curvelo a obra Pia de São Geraldo, com a missa semanal às segundas-feiras. Milhares de pessoas inscreveram-se na Pia Associação. Mais tarde, em outubro de 1911, teve início a publicação de um periódico, O Santuário de São Geraldo, hoje Revista de São Geraldo, que divulga as graças recebidas pela intercessão do Santo Tal Maturgo. 422. Em pequeno lapso de tempo, terminou-se a construção do Belo Santuário com os auxílios enviados de todas as partes pelos devotos do Nosso Santo, de sorte que com verdade se pôde insculpir na lápide comemorativa a seguinte inscrição, que em forma de cronograma lembra o ano de 1912 em que se iniciou a construção. Sub Sancti Gerardi Auspicio Mestro Cherunt Vota Populi Religiosa Soluta. Com a benção da Igreja, entregue ao culto público a 16 de outubro de 1916, a devoção a São Geraldo tomou um novo impulso, tornando-se Curvelo o lugar predileto das grandes romarias vindas de perto e de longe em homenagem de gratidão ao ilustre tal Maturgo. Na cidade de Juiz de Fora, no subúrbio de Mariano Procópio, no Morro da Gratidão, foi construída, há poucos anos, a nova matriz da glória, que por suas dimensões e puríssimo estilo romano, por seus altares artísticos, por suas imagens, é um dos templos mais dignos de Minas. A sua colocação no declive de um alto pitoresco, realça ainda a sua beleza. Quem entra na igreja e sobe até a nave transversal, encontra ao lado da epístola uma capela ou upside dedicada ao culto do glorioso tal Maturgo. É um nimo essa capelinha. O altar ricamente pintado e dourado é de belíssima escultura. O centro é ocupado por uma linda imagem de São Geraldo, em cuja 423 fisionomia extenuada pelas penitências resplandece a alma toda angélica. Aos lados admiram-se dois grupos esculpidos representando episódios da vida de São Geraldo. À esquerda de quem entra, a comunhão dada ao menino São Geraldo pelo arcanjo São Miguel. À direita, São Geraldo à porta do convento distribuindo pães aos pobres e aleijados, que eram os seus melhores amigos. Ao pé do altar, debaixo da mesa, está a imagem de São Geraldo no esquife. Assim também em Caposelli na Itália, no santuário de Mater Domini, guardam-se debaixo do altar numa imagem de São Geraldo as suas relíquias, os seus ossos. O vitral do lado esquerdo representa o menino São Geraldo na capela de Capotignano ao pé da imagem de Nossa Senhora, brincando com o menino Jesus e recebendo dele, na hora da despedida, um pãozinho branco. O do lado direito representa São Geraldo em êxtase no meio dos seus pobres à porta do convento ao som da conhecida área de Santo Afonso. Iuto Augusto Inoio Milvogrius Soluinte Mildio. Quantas graças a ir ao pé dessa imagem não têm sido alcançadas pela intercessão do glorioso São Geraldo. O trono do grande tal Maturgo foi sempre o ponto de atração na Igreja de Glória. Milhares de pessoas têm se alistado lá na Associação da Obra Pia. 424. Como em Juiz de Fora, também em Belo Horizonte tem São Geraldo um culto especial, onde formigam os Geraldos e Geraldas. O mesmo diga-se do Rio, onde num altar belíssimo da Igreja de Santo Afonso se vinera com amor especial o nosso grande tal Maturgo. Impossível descrever a intensidade da devoção popular a São Geraldo, enumerar as novenas feitas em sua honra, mencionar os favores recebidos diariamente à invocação do seu nome. Basta este ensaio para dar uma ideia, embora pálida, da grande devoção do povo brasileiro ao Insigne querido São Geraldo. Queiro humilde irmão leigo da Congregação do Santíssimo Redentor a abençoar a nossa Pátria ser para todos os brasileiros não só o Insigne protetor, mas sobretudo o modelo de virtudes sólidas que unem os corações a Jesus, no Sol Divino Redentor.